Ontem, no culto de Santa Ceia, ontem eu vivi uma emoção muito forte ontem, porque assim que terminou o culto eu tive o grande prazer de conhecer a irmã do Marco Antônio, a Miriam, a Miriam que canta com ele a música que me vê assim cantando, inclusive descobri ontem que ela é autora do hino, ela que compôs o hino, uma jovem de uma voz belíssima E estava lá a mãe do Marco Antônio que veio pedir uma oração pro pastor, porque vai ser submetido a uma cirurgia, se Deus quiser, se Ele não quiser Ele cura ela sem cirurgia A irmã Fátima, que é uma missionária de Deus, mora na Serra do Mel juntamente com a Miriam, ou Miriam E ontem comecei a conversar com a Miriam e Deus me usou tremendamente pra ela e ela caiu em lágrimas Ela estava afastada de Jesus e ontem mesmo, naquela conversa, ela voltou pra Jesus Olha só irmãos, como é interessante Ela voltou pra Jesus porque Deus mandou dizer pra ela, as minhas promessas na tua vida estão de pé Quando eu disse isso, ela começou a chorar Os planos de Deus você abandonou, mas Deus não deixou nenhum deles Ele está com eles guardados, na mão, debaixo do braço, andando atrás de você E dizendo, eu não desisto de você E ontem ela recebeu uma das promessas de Deus ontem A renovação de promessas de Deus nas nossas vidas é algo tremendo E eu fiquei muito feliz Eu já estava muito feliz porque o culto de Santa Ceia ontem foi uma benção O culto lindo, Jesus E ontem aconteceu isso Engraçado que durante o culto eu olhava na nave da igreja procurando o Marco Antônio Porque todo culto, eu acho muito bonito, em todo culto o Marco Antônio canta Marcas da Dor Que na minha opinião, minha opinião E eu sei que na opinião de muitos, na voz dele é mais bonito do que na voz de Samuel Mariano Que é o autor do hino E quem gravou o hino Aquele hino é tremendo E eu procurava, olhava o Marco Antônio e Deus, não deixou ver ele Mas no final do culto o Marco Antônio estava me esperando Com a mãe dele e a irmã dele E eu queria dizer para você Miriam Que você não ouviu ontem o pastor Chico Chagas Você ouviu Deus falando com você Deus marcou aquele encontro E a Miriam vai vir Eu acho que é quarta-feira né Marco Antônio Ela vai participar do culto no lar Se ela pudesse vir amanhã Marco Antônio Mas era Que aí ela cantava no pocinho Participava do Participava do Do programa com você Cantava esse hino ao vivo que os irmãos amam tanto Pergunta a ela se ela pode vir Marco Antônio Viu? Diga a ela que a igreja ajuda ela Se for o caso nós vamos deixá-la lá em Serra do Meio Pelo menos eu tomo café com o seu Francisco Taciana canse, o Deus abençoe Taciana, olha Beijo no seu coração Você não sabe o quanto eu gosto de você Taciana Eu e a pastora Jossanete Nós amamos você E aí Foi impactante porque eu saí dali voando De feliz Porque eu vi no coração De Miriam um amor muito grande por Jesus E a palavra de hoje aqui para a mensagem do culto no lar é 1 Pedro 2.15 que diz Pois é da vontade de Deus que faça o bem E silencie a ignorância dos insensatos Você sabe o que é que Deus está dizendo aqui nessa palavra, meus amados? 1 Pedro 2.15 Versículo 15 A palavra diz assim Pois é da vontade de Deus que você faça o bem que eu faça Que a pastora Anja faça o bem e cale a boca Daqueles que são insensatos e ignorantes O que é isso, pastor? São pessoas que não entendem O agir de Deus O trabalhar de Deus Não compreendem Você quer ver uma ignorância grande? É uma ignorância que às vezes eu sofro e vocês sofrem também É quando você está fazendo o bem E alguém acha que você está fazendo com segundos interesses Que alguém acha que você está se aproveitando daquilo Né? Eu tenho passado por isso Eu tenho passado por isso Porque eu tenho enfrentado Muitas críticas por causa do trabalho que a gente faz com os moradores de rua Ah, meu Deus, como eu tenho enfrentado isso Mas eu não me preocupo Isso não mexe comigo Não me abala Porque eu sei quem foi que me mandou fazer Talvez você Essa mensagem é para você Para você que está me ouvindo Talvez para a pastora Anja Deus fale com ela através disso Que ela também tem um trabalho social Através do amor em ação Porque, pastora Às vezes a gente faz o bem Está fazendo o bem Mas as pessoas não entendem que você está fazendo aquilo Não é para se amostrar Não é para nada Você está fazendo porque Deus mandou Eu escolhi você para fazer Né? Ontem, irmãos Nós fomos para Para a casa do pai Seis horas da manhã Chegamos lá por volta de sete horas Eu, a pastora E as irmãs O irmão Edivan Com sua esposa Micheliane Se você visse a alegria Se você visse a alegria do esposo dela Em ajudar as irmãs lá E aquela alegria Que a gente viveu ali Aquele momento E foram chegando alguns irmãos Que foram lá Sabe? E chegou o pastor Raulisson E chegou Sabe? O irmão Adson E chegou o irmão Fernando O irmão Fernando veio até sentindo dor Estava E aqueles irmãos ali Eu fiquei olhando assim Eu disse Deus Como o Senhor é tremendo Como o Senhor é tremendo Um dia de domingo Onde todo mundo quer descansar Um dia de domingo Onde todo mundo quer ir para a praia Né? Um dia de domingo Onde todo mundo quer Descansar da semana E nós estamos aqui De manhã cedo Preparando a comida Para os moradores de rua Aí tem pessoas que dizem Não Eles estão fazendo isso aí Porque Estão querendo se locopletar Estão fazendo isso aí Porque querem se amostrar Muito bem A palavra de Deus diz Pois é da vontade de Deus Que você faça o bem E cale a boca dos ignorantes Dos insensatos A palavra está dizendo Cale a boca daqueles Que não tem compromisso Cale a boca daqueles Que não tem coragem de fazer E se incomodam com quem faz Eita Jesus É assim ou não é irmãos? Porque existem muitas pessoas Que não entendem O trabalhar de Deus Não entende você Um homem com 62 anos Quase 63 Num dia de domingo Nas ruas Em Mossoró Quente Pegando fogo Almoçar na casa do pai Pensa na comida gostosa Glória a Deus Menino Mas a comida ontem Ficou Pensa Levando comida na rua Para as pessoas Que estão ali Na batalha Mas eu quero dizer a você Meu amado irmão Que essa mensagem hoje É para dizer para você Que está aqui Não pare de fazer o bem Cale a boca dos insensatos A palavra de Deus hoje Para a sua vida É cale a boca dos insensatos Ontem Deus fez uma multiplicação Na casa do pai A pastora comprou Trezentas linguiças E botou duas linguiças Em cada quentinha Foram preparadas As cento e cinquenta quentinhas E sobrou muita linguiça Ninguém entendeu Ainda vai ter gente que diz Não é porque a fábrica Montou errado Você pode acreditar nisso Eu acredito na multiplicação Porque eu tenho vivido A multiplicação de Deus Em nossas vidas Eu conheço O que é que Deus tem feito Eu tenho visto A multiplicação de Deus Eu não me preocupo Sabe Com nada Porque eu sei O que Deus tem feito Eu compreendo Eu sei perfeitamente O que Deus tem feito Nesta obra E eu só lamento Que muitas pessoas Não compreendam E não Não queiram viver Esse mistério de Deus Essa maravilha de Deus Em nossas vidas Você já pensou Meu irmão O que é você Dormir tranquilo Sabendo o que está Fazendo a vontade De Deus Que ele está No negócio Que ele está Dirigindo o trabalho Que ele está Dando a você O direito De ser chamado Por ele Fazer a vontade dele A palavra de Deus Hoje é Não se preocupe Com a boca Dos insensatos Com a boca Dos ignorantes Dos brutos Continue fazendo o bem Continue fazendo o bem Faça o bem Não tenha medo Não tenha medo Deus está com você Você tem direção Do Senhor Então faça o bem Não se incomode Viu Deus está dizendo assim Não se incomode Não se preocupe Somente faça o bem Olhe somente Para aquilo que Deus Colocou diante Dos seus olhos As pessoas que precisam Da palavra Do alimento físico Que é o feijão Arroz A carne O macarrão A farofa Do pão As pessoas que precisam E daqueles que precisam Do pão mais precioso Que é a palavra Santa de Deus Faça o bem E cale a boca Das falsas testemunhas Cale a boca Dos falsos profetas Daqueles que querem usar Da língua mentirosa Dos artimanhas De satanás Para te atingir Mas não vão te atingir Essa palavra é para você Que está me ouvindo aqui Porque às vezes Você está fazendo o bem Mas ninguém está entendendo Às vezes você faz o bem Mas não é compreendido E você às vezes Até pensa Vou parar Não, não, não Não pare Quem te mandou Não aceita você retroceder Quem te mandou Foi Deus Ele é o dono da prata Ele é o dono do ouro Ele é o dono da obra Ele está no controle De todas as coisas E a ordem dele É para marchar A ordem dele É para fazer O que ele está mandando Se você parar Você vai estar Desobedecendo a Deus Hã? Você sabe o que é Desobedecer a Deus? É dizer não Para o Pai Todo-Poderoso É dizer não Para aquele Que manda E você tem que Obedecer Porque nós somos Muito pequenos Para dizer não Para Deus Viu? A gente é muito Pequenininho Para dizer não Para Deus Quando você faz Aquilo que Deus Manda Fique tranquilo Quem é o homem Ou a mulher Para falar alguma coisa? Engraçado é que Eles falam E fazem pior do que você Porque eles falam E exploram E exploram as pessoas Ficam explorando As pessoas Por trás Mas Deus É Deus Deus é Deus Fiel E Deus sabe Todas as coisas Você sabe Qual é a palavra De Deus Hoje para a sua vida? Cale A boca Dos ignorantes Dos insensatos Que não compreendem O chamado De Deus Para a tua vida Essa palavra serve Para quem está Na obra Na igreja E serve Para todo crente Porque muitas vezes As pessoas Não entendem Por que você vai A igreja Por que você Abençoa a obra Não compreendem Eles não entendem Porque eles não Conseguem viver Aquilo que você vive Olha aí Nessa cena aí Você vê um Morador de rua Dois paralíticos Lá na calçada Num dia de domingo Meu irmão Calou ontem Estava Olha lá Na calçada Está vendo? Olha lá o irmão Arthur levando a comidinha Para ele Você imagine Se a gente fosse Ouvir a voz Dos ignorantes Dos insensatos E parasse Esse morador de rua Ia passar o dia Com fome e com sede Mas Deus Não deixa Deus não permite Sabe por que? Porque você sabe O chamado que tem Continue trabalhando Continue Porque enquanto Um, dois ou três Falam de você Tem centenas Sendo ajudados Pelo trabalho Que Deus te deu Para fazer Meu amado irmão Minha querida irmã Não pare Não pare Deixe os insensatos Falar Deixe os ignorantes Falar Porque Deus Tratará com eles Quanto a você Marche Lembra de Jesus Falando com Pedro Pedro O que te importa? Faça o que eu estou mandando Ele estava dizendo Pedro acabou Faça o que eu mando E acabou Essa palavra É para o teu coração Hoje Nesta manhã De segunda-feira É para você entender Que Deus é Deus Viu? Deus é Deus Aquilo que você faz Se você está fazendo É porque Deus está tocando corações É porque Deus está movendo corações de pessoas É porque o Espírito Santo está tocando Para ajudar a obra Para você fazer São pessoas que não podem ir para a rua Mas você vai em nome delas Levando os dízimos delas A oferta delas Em forma de comida Em forma de água Em forma de medicamento De roupas De mochilas De amor De carinho Levando a palavra Pregando a palavra Ensinando os caminhos de Deus É a presença de Deus Na vida dessas pessoas Graças a esse trabalho Graças a você Que ajuda a fazer esse trabalho Aí tem aqueles que Não querem esse ministério Eles querem só dinheiro Os falsos profetas Aqueles que às vezes Querem até se juntar a nós Mas Deus tira tudo Quem não tiver no mesmo espírito Arruma as malas E pega o beco Pegue o beco Casse outro lugar Para se socar A pão da vida É igreja Para quem quer trabalhar Para quem quer andar direito Para quem quer fazer a obra de Deus Para quem quer respeitar a vida humana Para quem sabe Que precisa de Deus A pão da vida É para essas A pão da vida Não é para mentiroso Essa igreja Não é para mentiroso Não é para falso Não é para covarde Essa igreja É para quem tem chamado Você sabe o que é chamado? É quando você renuncia a tudo E coloca a tua vida no altar Começa renunciando a mentira Porque o pai da mentira Está doido para ceifar a tua vida Satanás é o pai da mentira A mentira não faz parte Daqueles que servem a Deus Recebe essa palavra No teu coração Recebe essa direção Para a tua vida Não deixe que ninguém pare A obra que Deus tem para você Meu amado irmão Minha querida irmã Continue fazendo o bem E calando a boca dos falsos Dos mentirosos Eles faltam Morder os lábios de raiva Eles se brincar Eles vão engolir a língua Porque eles não conseguem parar Eles querem parar Você Mas não para Porque aquilo que Deus coloca em marcha Não tem quem pare Recebeu aí? Porque eu recebi aqui Do céu A missão me dada por Deus A mim e a vocês A pastora Ângela A pastora Jossanede Aos pastores Que estão na pão da vida Que sabem do chamado dessa igreja E vou dizer mais Quem não tiver Quem não tiver esse espírito De solidariedade De amor Vai desocupar a área Não é pastor Chico que tira não É Jesus que tira Vai desocupar a área Vai ouvir de Jesus O que ele disse para Judas Vai Faz logo Tu tem que fazer Faça logo Nós queremos Pessoas comprometidas Com a obra Não importa Os espinhos Não importa As chagas Não importa Os sofrimentos Os açoitos Não importa nada disso Paulo sofreu demais E foi firme até o fim E eu peço a Deus Que me faça igual Paulo Firme até o fim Até o dia Que ele dizer Agora meu filho Vem descansar Recebe o nome de Jesus E não pare Eu sei que essa palavra Está falando com você Porque as vezes No meio da tua família Você faz o bem Não é compreendido No meio da tua família Você ora Por quem não merece Você intercede Por quem não merece É você orando E a pessoa te maltratando Como é que pode isso? Mas tem que ser desse jeito mesmo É desse jeito mesmo A palavra diz Pois é da vontade de Deus Que faça o bem Silencia a ignorância Silencia dos insensatos Pastor Angela Glória a Deus Se você estiver Preocupado com crítica Você não vai fazer a obra não Vai não Né pastor Quem se preocupa com crítica É porque está interessado Em receber aplausos E não está preocupado Com a aprovação de Deus Desse O que me importa É a aprovação de Deus Talvez você diga Mas ficam falando Mas Deus não sabe Qual é a sua motivação A gente precisa entender Que Jesus Ele desperta Esses sentimentos opostos Né Veja que uns queriam Prendê-lo Uns o perseguiam Uns o matavam Mas tinha aqueles Que queriam honrá-lo É E hoje não é diferente Tem aqueles que buscam Fazer o melhor para o Senhor Que honram o Senhor Que assim como Naquela época Querem oferecer o jantar Ou seja Preparar um banquete Né Para o Senhor Mas tem aqueles Que simplesmente Odeiam Ao Senhor Então odeiam Ou se a gente colocar Odeia quem faz a obra do Senhor Então é porque também Odeia o Senhor E A gente vê por exemplo A Maria Ela fez o que? Ela fez o melhor Ela recebeu críticas Porque Derramou sobre a cabeça De Jesus Todo aquele perfume De nada Né Precioso Caríssimo E uns E uns ficaram criticando ela O que Jesus falou? Por que vocês estão molestando ela? A motivação do coração dela Para fazer isso Foi por amor a mim Por gratidão Né Jesus recebeu Aquele momento Como uma unção preparatória Para o seu sepultamento E algo que a gente vê aqui Para a gente poder trazer Para essa situação É que ela fez Apesar das críticas Ela fez para quem? Para a pessoa certa Ela fez para Jesus Aleluia Então quando você estiver fazendo o bem Podem estar te criticando Mas qual é a motivação? Por que você está fazendo o bem? É para obedecer a Deus? É para agradar a Deus? É para cumprir o mandamento de Deus? É porque você sabe Que foi chamado para as boas obras E que a nossa fé A consequência da nossa fé em Cristo Jesus É as obras É servir ao próximo É se doar para o próximo Ai irmã Mas ainda assim Ficam falando Tá, mas quem conhece o teu coração? Para quem que você está fazendo? E algo importante de se ver É que Aqui Nesse contexto de Maria Ela fez no tempo certo Pastor Talvez você esteja esperando demais Já é o tempo de você estar fazendo Já é o tempo de você estar realizando Ah, mas porque muitos vão observar E o que é que podem dizer? Não importa o que vão dizer O que importa é que você está Preocupado na aprovação de Deus Aleluia Preocupe-se com o que Deus sabe de você Algo que sempre acalenta O meu coração É saber que Deus me conhece Quem me conhece? É ele Então pode falar o que falar Quem me conhece é ele Quem me sonda é ele Quem me salvou foi ele Quem pagou o alto preço Quem vai determinar a minha eternidade É ele Então, aleluia Glória a Deus E ele quer me salvar Ele me resgatou Ele me chamou E me escolheu Para ser representante dele na terra Então fale o que falar Você vai se preocupar Com quem quer prejudicar? Ou você vai se apoiar Em quem está junto com você? De mãos dadas Dizendo Vamos servir ao Senhor Vamos trabalhar para Jesus Ele está dizendo Olha aí para os seus irmãos Eu estou levantando os recursos Vão lá fazendo É desse jeito, irmãos Tem gente que começa A aplicar um monte de coisa Para ver se sabe Se deixa a gente constrangido Se entristece o coração da gente E o que eu fico pensando é O que essas pessoas ganham com isso? Prejudicando a obra Não tem temor nenhum Sobre o dono da obra Porque algo que a gente aprende na palavra É que quando você persegue Aqueles que estão servindo a Cristo Que são discípulos de Cristo Que estão fazendo o que Cristo Os ordena a fazer Você está perseguindo a quem? A ele É o dono da obra Em vez de se alegrar e dizer Glória a Deus, Jesus Continua mantendo essa obra Continua alimentando esse povo Porque, irmãos Algo que a gente precisa entender É que uma obra como essa Ela tem que ter continuidade Não é assim, pastor? E eu aprendi aqui Desse jeito Dentro desta obra Que os irmãos Muitos vão pegar Mas é porque a palavra diz Que não mostra a mão Que a outra faz Mas deixa eu te dizer uma coisa Não é o meu recurso Não é o recurso do pastor É o recurso dos irmãos É o recurso dos irmãos É o recurso daqueles que são tocados Pelo Espírito Santo Para estarem fazendo esta obra O qual, através de vocês A gente executa conforme a vontade de Deus Agora, um detalhe Quantas vidas já testemunharam aqui Que por conta de ver o que A pão da vida está fazendo As suas igrejas começaram a fazer As suas congregações Começaram a atuar com mais força Nessa parte social Irmãs, principalmente Que não encontravam sentido na vida E de repente elas sentiram Uma missão no coração Vou servir ao próximo Começaram dentro da sua casa Com algumas irmãs Fazer sopão Fazer entrega de quentinhas Alimentar os outros E a obra tem sido feita Em todos os lugares Porque Deus é assim Então o que eu quero te dizer Não pare Faça Eu fico muitas vezes orando E dizendo Jesus Sempre blinda o teu servo, Pai De todas as críticas De todas as vozes contrárias Sabe? De todas as pessoas Que em vez de se alegrar Com o que o Senhor está fazendo Nesta obra O nome do Senhor Tem sido glorificado Mas fica É procurando Passa o tempo todo Buscando alguma coisa Aí vai buscar Não encontra Inventa mentira Inventa um monte de coisa Para querer prejudicar a obra Ô Jesus Guarda o teu servo Sabe por que eu faço essa oração? Irmãos Porque a gente é humano A gente se entristece Muitas vezes a gente recebe Essas apunhaladas E a gente fica pensando Deus, se eu estou fazendo bem Por que está acontecendo isso comigo? Quer saber? Eu não vou fazer mais não Não, você vai fazer Sabe por que você vai fazer? Porque você não está fazendo para o homem Você está fazendo para Deus Jesus Olha, blinda aqui os meus ouvidos Aleluia Senhor, blinda o meu coração No teu amor e na tua vontade E algo que eu oro a Deus sempre É dizendo Senhor, que o teu amor Me impulsione a fazer O que o Senhor quer que eu faça Porque se for de nós mesmos Irmãos, a gente não consegue Porque Sempre há um levante Sempre tem uma dificuldade Se não tiver, está errado É Está errado, pastor Por que está errado, irmão? Porque o inimigo Ele se incomoda Com o que está glorificando O nome do Senhor Aí ele se levanta Mas ele se levanta para cair Porque a obra de Deus não para A obra de Deus avança E a gente vai indo E a gente vai orando E muitas vezes Nessas situações Aqueles que ainda Não tem um entendimento Ou que não estão Totalmente firmados Ou que não conseguem Ouvir sua voz O Senhor Faz aquela vacilada Sabe Que preste atenção Nas vozes que estão ali Acaba se desviando Mas Jesus levanta outros E a gente orou Jesus Toca aquele coração Senhor Que esteja salvo Que pelo menos esteja agora Ouvindo Alguém Que realmente Te serve de todo o coração Irmãos A obra de Deus Não para Tenho aprendido Nestes anos Fazendo Nesse projeto Que tem crescido Graças a Deus Também Que o pastor falou O braço de ação social Da pão da vida O amor em ação Eu aprendi isso Pastor Eu disse Deus Eu não pedi Você pediu Pastor Para cuidar De morador de rua Não Eu não pedi Para fazer obra social Eu amo A obra social Eu cresci Fazendo obra social Como o pai Trabalhava em rádio Tinha muitas campanhas Eu amava aquilo Eu estava dentro de todas Eu amava Subir nos carros De som E fazer distribuições Eu amava ver aquelas pessoas Chegando com alimento Eu amava estar naquele ambiente Daquela rádio Na cidade de Porangatu, Goiás E ver tantas famílias Levando aquelas cestas Eu amava Eu não entendia muito Mas eu amava aquilo Porque eu via sorriso Eu via pessoas alegres Eu via, sabe Uma comunhão Que me movia E quando o Senhor Falou assim Vou eu Enviar Caixas E usou a minha irmã Pastora Márcia Por que eu estou contando isso? Deixa eu abrir esse parênteses aqui Que é um testemunho Para a glória de Deus Para quê? Para você entender Que quando Deus Te move Para fazer algo Ele está dizendo Foi eu que entreguei Para você fazer Eu confiei Em você Fazer esta obra Aí você vai parar Por quê? Você vai desistir por quê? Porque estão falando Senhor Estão criticando É bom receber aplausos Você vai negar que não é? É bom irmão Mas bom mesmo É ter a aprovação de Deus Maravilhoso É ter a aprovação de Deus É E aí eu entendi Jesus Se for o Senhor Quem me entregou O Senhor moveu Para acontecer É o Senhor Quem sustenta E cada Tempo e tempo O Senhor vai me mostrando Tá vendo Filho Eu levanto uns Levanto outros É assim que Ele faz Por quê? Porque Ele é o dono da obra E você confia em quem? No dono da obra A obra não é sua A obra é dele Nós somos o quê? Representantes Nós somos servos E o que o servo faz? Obedece Ele recebe a ordem E executa Então só executa Sabe por quê? Porque o servo Ele presta conta com quem? Aí você está preocupado Em prestar conta Com quem não ordena Com quem não é o dono Com quem não pode fazer Nada por você Com quem não participa Com quem não participa Não ajuda e ainda atrapalha Né, pastor? Então se preocupa Na prestação de conta Com o dono da obra Só Jesus Meu coração é assim Eu digo Jesus, tu és muito bom Seu é muito bom Seu é muito bom Seu é muito bom Porque quando a gente Está pensando Em dar aquela paradinha Na tristeza Na decepção Irmão, Jesus dá um gás A gente Você sente assim, pastor Hoje você está assim, tá? Mas Jesus dá um gás É, é O Espírito Santo Move a gente De um jeito que Você pensa assim Opa A crítica A crítica é a energia Para você É, está dando certo Aproveitando E falar que a pastora Ângela Ela faz obra social Desde que ela era pequena Dando os primeiros passos Eu Está aqui o povo de Mossoró Da ilha de Santa Luzia Que conheceu minha mãe Minha mãe Ela fazia festas Para as crianças O Natal das crianças Da ilha de Santa Luzia Ela saia de loja em loja Pedindo ajuda E dava presente Para todas aquelas crianças E eu arrumava as lancheirinhas Junto com ela Eu menino pequeno Ela me ajudava Porque essa aqui Fazia do mesmo jeito Sabe o que é que eu fazia Irmãos? Eu pegava os carros de som Botava vários carros Andando na cidade Pedindo alimento Não perecível Contribua com as famílias A gente montava as cestas A gente levava Era caminhões De cesta para as favelas Aqui em Mossoró E lá em Porangatú O povo de Porangatú Tem vários em Porangatú Que me conhece Que acompanha o culto no lar O povo se lembra Das campanhas Que eu fazia na rua Lá em Porangatú E aqui em Mossoró Dentro do estúdio de rádio Quando eu terminava o programa Teve uma vez Que o jornal Gazeta do Oeste Veio registrar Que não coube os alimentos Que chegou Dentro do estúdio Eu não podia nem abrir a boca Eu lia uma carta E dizia assim Tem uma família carente aqui Pedindo uma TV Porque os filhos Estão indo assistir TV Na casa do vizinho Estão sendo humilhados Ganhava 10, 12, 15 TV Eu pedia um fogão 10 fogão 15 fogões Logistas Faziam isso Eu estava fazendo Uma campanha no ar Quando eu era o dono De uma loja Um patrocinador Ligava para lá Chico Chagas Estou mandando 30 cestas Para ir agora Chico Chagas Estou mandando um fogão zero Estou mandando uma TV Zero Eu fiz isso a vida toda Eu não estou fazendo isso agora não Irmãos Aqui em Mossoró Trabalhando com moradores de rua Eu tenho 10 anos Mais de 10 anos Que eu faço isso Lá em Porangatu Eu fui presidente do Serea Do Centro de Recuperação do Alcoólatra Eu era locutor de rádio Fazia trabalho lá Tremendo Eu abalava aquela cidade O povo participava O povo gostava de participar Porque conhecia nosso trabalho O abrigo dos velhos Lá em Goiás A gente mandava tanto alimento Para aquele abrigo dos velhos Ajudava o irmão Francisco Um grande homem de Deus Que tem lá Não sei nem se ele é vivo Mas eu creio que é Porque ele era mais jovem do que eu Que fazia um trabalho muito lindo lá Nós sempre fizemos essa obra Eu nasci fazendo obra social Com a minha mãe A pastora Ângela Pastora Ângela Pastora Márcia Kátia Jomar Chiquinho De pequenininho Eles me ajudavam a montar As lancheirinhas das crianças Os presentinhos Ainda hoje Eles continuam do mesmo jeito Quando a pastora Jósoneto Estava aprontando as coisas Que elas vêm tudo ajudar ela A fazer Montar as coisas Junto com as irmãs da igreja Essa história Ninguém pode apagar Porque ela foi escrita Pela mão de Deus A sua história Escuta o que eu estou te falando A sua história Quem está escrevendo É a mão poderosa de Deus A mão de Jeová Está escrevendo a tua história Tem um hino que diz assim Enquanto o povo julgava Deus escrevia a história Quem escolheu Davi? Quem escolheu José? Abraão? Moisés? Quem escolheu Sara? Raquel? Débora? Quem escolheu você? Quem escolheu a minha? A pastora Ângela A pastora Jósonete Foi Deus que te escolheu Meu irmão Não se preocupe Porque como a pastora Ângela Diz As críticas Elas As mentiras As falsas testemunhas Serão caladas Porque o diabo Usa essas pessoas Para tentar parar A obra que você está fazendo Mas ele não vai conseguir Porque Não prevalece As portas do inferno Contra a obra de Deus E a gente tem que lembrar Que quem critica Ele está pensando Em te prejudicar Ele não lembra De quem está necessitado Daquela ajuda Fora que Nem tudo que a gente faz A gente mostra Se eu fosse mostrar tudo Não ia ter nem puto lá Se você disser Vocês gostam de prestar Eu gosto Sabe por quê? Certa vez eu ouvi Pastor E aprendi isso com o pastor Certa vez Eu nem fazia vídeos Do amor em ação Eu sempre colocava Mais nos grupos Com as irmãs Que ajudam E aí o Senhor Me moveu Por quê? A gente sempre faz Prova com Deus E aí Uma irmã Ligou para mim De fora Acho que era Da Itália E ela disse Pastora Por favor Me envia um vídeo Da casa do pai E de algumas ações Que vocês fazem Porque aqui Ninguém mais acredita É desse jeito Impressionante né Uma irmã da Suíça Diz pra mim Pastor Meu marido quer saber Se isso aí é verdade É É desse jeito Aí eu disse Minha amada É muito simples Ele acesse aí Veja há quanto tempo A gente faz isso A gente faz isso Há dez anos Mas registrado mesmo Porque antes eu fazia Com o meu dinheiro Hoje eu faço Com os dízimos de oferta Aí o que eu vi Pachor Muita gente querendo fazer Ele não fazia por isso Ele tornou os dizimistas Da obra Ele ajuda a obra Aí muita gente Querendo ajudar E por conta Desses que se levantam Para prejudicar Ou desses que dizem Que fazem e não fazem Aí as pessoas Ficam desejosas De fazer a obra Principalmente Irmãos de fora Que ele diz assim Eu não tenho como fazer Mas eu gostaria De estender a mão Para que seja uma mão Para vocês né Ajudar vocês a executar Esse trabalho Por exemplo Tem um caso Que Nossa Isso mexe muito comigo Principalmente Quando é criança Que Uma criança Muito 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 assim Você via Nela a tristeza E eu perguntei Para ela O que ela gostaria De ganhar Sabe pastor Sabe quando vem Um desejo no coração Assim Bom eu não posso fazer Mas Deus pode E eu fiz uma pergunta Para ela Eu disse Se hoje Jesus Dissesse para você Filhinha Qual é O presente que você Gostaria de ganhar Pastor Ela ficou em silêncio Eu perguntei de novo E ela fazia assim Com a cabecinha Como quem dissesse Ela não sabia Nem com o que sonhar Irmãos Tamanho Exato pastor Sem expectativa De nada E eu comecei E eu comecei a puxar E eu disse Você queria roupa Você queria calçado Você queria maquiagem Não é porque as adolescentezinha Comecei Você queria isso Aquilo Você queria uma bolsa Você queria não sei o que E ela De repente Ela soltou Ela disse Eu queria uma boneca Nossa pastor Aquilo ali Mexeu comigo Sabe E aí eu disse Eu não A palavra hoje Josineide A palavra hoje Já foi dada Essa palavra hoje Pois é da vontade de Deus Que faça o bem E silencie A ignorância dos insensados E aí quando eu falei isso Pastor eu disse Jesus vai te dar a boneca E eu comecei a pesquisar E pedi a Deus Senhor Qual Qual boneca Agradaria a ela Porque poderia ser um bebê Poderia ser um médico Poderia ser desse jeito Aí o que eu estou querendo dizer com isso Que quando você quer fazer a vontade de Deus Você não faz só por fazer Você não faz de qualquer jeito Faça com excelência Não pode ser qualquer um Não pode ser porque é o mais barato Não senhor Qual é Qual é meu Deus Qual é o que o senhor quer Qual é o que o senhor sabe Porque o senhor conhece Então Tudo que a gente vai fazer Você não faz simplesmente Ah porque eu vou mostrar E olha que tem coisas que a gente não mostra Glória a Deus Nem tudo a gente mostra Mas Deus sabe Mas por que eu estou falando isso Porque muitas coisas que acontecem nos bastidores Testificam tanto no nosso coração Que a gente está fazendo o que Deus quer que a gente faça Que a gente está fazendo o que é certo Que a gente está agradando a Deus E tendo a aprovação de Deus Assim como você também Meu irmão Minha irmã Seja movido por Deus Diga sempre Senhor Que o teu santo espírito me mova Me impulsione a fazer E pronto E está tudo certo E vidas são abençoadas Veja como algo tão simples Pastor Chega como resposta impactante Do cuidado de Deus Sobre a vida de alguém Sempre que nós vamos fazer ação A gente ora em tudo A gente consagra tudo E a oração que eu faço é Senhor Que cada detalhe aqui Senhor Seja preparado por ti Que chegue para essa vida Que vai receber Como resposta Do teu amor Do teu cuidado Pastor Isso é tão impressionante Às vezes eu fico revendo Você não revê não Pastor O início Alguns momentos E eu comecei a rever Essa semana Algumas coisas Que nós já fizemos Nesses dois anos Do amor em ação E eu fiquei Meu Deus Como o Senhor é fiel Como o Senhor é grande Eu olhei Uma foto De uma senhora Que ela recebeu Pastor Ela escolheu Na verdade Uma blusa Rosinha E eu me lembrei Que naquele dia Eu tinha orado Com a pastora Márcia Sobre as roupas Foi a primeira ação Que eu fiz com Márcia E a gente orou Sobre aquelas roupas E Márcia disse assim Para mim Ângela Essa aqui É a cara de fulana E começou a dizer Porque foi na igreja dela Foi o pontapé Que Deus deu Para a gente começar a obra E aí Eu estou falando Amor em ação Tá gente Vocês entenderam E aí Quando chegou lá Pastor E graças a Deus Que Deus é bom Ainda deixa o registro Para a gente ter Essa testificação O sorriso Daquela irmã Quando pegou Exatamente aquela peça De roupa Que a pastora Márcia Tinha de ter a cara De fulana Eu fiquei Deus está estremendo demais Porque ela foi lá E escolheu exatamente Aquela peça E a alegria do nosso coração É muito grande O que eu quero dizer com isso Se a gente Os irmãos vendem o coçado Na orelha A coçadinha gostosa Imagina a irmã Guilhomar Se a gente fica feliz Em ver nossos irmãos Sorrindo Com as bênçãos de Deus Com o cuidado de Deus Imagina papai do céu O que é que te agrada Você que tem filho Fazer algo para o seu filho Não é assim? Como é pastor Aquilo ditado Você gosta de dizer? Ao meu filho quem? Que a boca do meu filho Beija a minha doça Não é assim? É É por isso que o senhor fala Que quando você faz Para o pequenino Você está fazendo para ele Você alegra o coração de Deus Quando você olha Um irmão sorrindo Contemple Jesus Sorrindo e dizendo É isso aí filho É Estou feliz com a sua ação Glória a Deus Sábado pastora Sábado eu estive Em Governador de Serra Rosado E fui Fui impactado Uma emoção muito forte Várias vezes A pastora Cássia O pastor Cristiano Inclusive nós vamos implantar isso Em todas as igrejas Pão da Vida Um projeto de alfabetização Você não faz nem ideia O que sente uma pessoa Que é alfabetizada E que não sabia ler nem escrever Quando ela passa a saber ler e escrever E começa a ler a Bíblia Eu reservei aqui o testemunho de uma irmã Porque a solenidade foi muito extensa O projeto Moriá Da missionária Aparecida Borges Entrou com a parte A igreja Sede de Mossoró Entrou com outra parte Para financiar Todo o curso De alfabetização O pastor Cristiano Veio disse Olha aqui pastor Nós ganhamos aqui Do projeto Moriá 45 Pá de tênis Se você visse os tênis As coisas mais lindas Pastor Cristiano Se estiver me escutando Filma aí os tênis Mande para mim aqui Para me mostrar Que vai ser entregue As crianças As crianças ganharam do Amor em Ação Bolsa Mochila Ganharam Vocês viram aqui Não viram? Viram? A importância da união E agora você veja essas mulheres Deixa eu colocar aqui O testemunho dessa irmã Só para você ser impactado Escute o que é que ela fala Uma mulher já de idade A emoção dela ao falar É saber ler e escrever Coisa linda Teve outra que chegou e disse Olha aqui Mostrou Eu mesmo escrevi Meu discurso Olha aqui Foi um negócio Foi emocionante Aparecida chorou Várias vezes A irmã Renilda está dizendo Pastor Anja Termina a história da boneca Eu vou trazer esse testemunho Para vocês Viu? Aí eu não deixei Terminar não? Não, mas é porque É até aí mesmo Pastor E aí Dentro dessa Ainda tem outras Eu vou trazer para vocês É de uma congregação Aqui pertinho Amém Eu gosto Você está vendo Pastor Como impulsiona Porque muita gente se identifica Então os projetos sociais Nas igrejas Pão da vida É muito grande Depois eu vou mostrar aqui A pastora Aparecida O pastor Henrique Mandou aqui uma homenagem Que as crianças fizeram Para a pastora Aparecida As nossas crianças São tratadas com muito amor Aqui na sede Nós temos três salas Uma para cada faixa etária De crianças Com tias abençoadíssimas Ontem você viu Ontem as criancinhas Que coisa linda As criancinhas Falando em homenagem As mulheres Nós vamos estar Já para dizer aos irmãos Alegrando o seu coração Você que tem nos ajudado Quero agradecer Pastor Depois que o pastor Falou aqui Vários irmãos Começaram também A ofertar para o projeto Para as ações sociais Que são da pão da vida Que é do amor em ação A gente fala amor em ação Para identificar Que é as obras sociais E aí Nós vamos estar esse mês Indo lá para a pastora Eli Vamos para Antônio Martins Vamos de hoje Uma grande ação lá Para a glória de Deus Vai lá na igreja Pastor Antônio Mas com os surdos De lá né Com as crianças Muitas crianças surdas Paula Regina Você no final do As moderadoras Coloquem aí o telefone Do calcenta Que a Paula Regina Está perguntando Como ela faz Para mandar pedido De conselho em áudio Escute aí O testemunho Dessa irmã Que aprendeu a ler E escrever No projeto Da igreja Pão da vida Lá de Governador de Ser Rosado Escute só Nessa oportunidade Eu queria convidar aqui A nossa Diaconisa das Neves Ela está ali Bem calminha Bem tranquila Ela é das minhas Leve Ela não Fala bem devagarzinho Bem fina Ela Aí ela vai aqui Agradecer a Deus Também Né Dizer aquilo Que o Senhor Tiver colocado Em seu coração Amém Eu gostei E daí Cheio Fique não Não Fico não Só dá uma igreja Com a paz do Senhor Amém Quero agradecer a Deus Em primeiro lugar Por a gente ter chegado Até aqui Né Pela permissão de Deus Com a ajuda Da nossa Professora Janira Né Missionária Nossa professora Cássia Pastora também Né Com as monitoras Que Deus abençoe a todas E as amadas irmãs Né Toda Unimos força Né Pra gente estar aqui Em nome de Jesus Agradecemos também Eu quero agradecer Né A nossos Como é que chama Pratos Digo mais não Os padrinhos De nossa formatura Né Louvado seja Deus Para a vida de vocês Que Deus abençoe Em nome de Jesus Somos gratos A Deus Por ter colocado vocês Em nossas vidas E os nossos pastores Que são bênçãos Em nome de Jesus Quero deixar uma mensagem Estou muito nervosa Na igreja Tira o desconto aí Para a nervosina Quero deixar aqui Uma mensagem Aqui em Salmo 103 Para a meditação Da igreja Uma pequena saudação Bem rapidinha Porque eu estou Respirando Ai Jesus Chega aqui Todos podem acompanhar A palavra Comigo Em nome de Jesus Abra a sua Bíblia Vamos meditar um pouquinho Aqui É só 15 minutinhos De 10 a 15 minutos 103 Salmo 103 Louvado seja Deus Deus é lindo É maravilhoso Eu sou muito feliz Na igreja Porque eu tenho A maior dificuldade De escrever Eu aprendi a ler Um pouco Com a ajuda Do Espírito Santo De Deus Que eu não sabia fazer Nem meu nome Você tem uma ideia Eu com muito Dessa idade Né Eu aprendi a ler Pedindo a Deus Deus me ensine A ler O que eu quero aprender Eu tinha vontade De aprender a ler E a escrever Minha dificuldade É escrever Mas hoje Eu estou escrevendo Para a glória de Deus Fico feliz Cada vez que eu escrevo Uma frase Que eu acerto Eita Deus Eu escrevi E não acertaram Mas hoje Sou feliz por isso Pode parecer pouco Para muitos Mas para mim É muito Isso que eu aprendi Muito importante Para mim Que eu estudei Só a quarta série Nem estudei Na verdade Saí na quarta série Da escola Por muita dificuldade Amém? Dá um descontinho Viu? Vamos aqui Que em Salmo 100 Fala sobre a misericórdia Sobre a misericórdia De Deus Né? Aleluia Salmo 100 Davi Falava por Senhor Agradecia a Deus Por tudo que Deus Fazia na vida dele Ele era grato A Deus Cada vez Quando ele dizia Bendiga a minha alma Senhor E tudo O que Há em mim Bendiga O teu santo nome Bendiga a minha alma Senhor E não Esqueça De nenhum só Do teus Do teus Benefício Aleluia Ele é quem Perdoa Todas as suas Iniquidades E quem cura Todas as suas Feridas Aleluia Deus É quem Coroa E redime A sua vida Ele é quem Quem dá Quem dá A cova Redime A sua vida Ele É quem Enche De bem A sua vida Aleluia 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 E de modo Que a sua Mocidade Se renova Como a área Consalva Para Consalva Para Sempre A sua ira Nem consalva Para sempre A sua ira Não Castiga Segundo Nossos pecados E nem Retribui Conforme A nossa Iniquidade Porque Ele O céu Celebra Acima Da terra Assim Assim É grande A sua misericórdia Para com Os que Eu teme Aleluia Louvado Seja Deus Grande É o Senhor Louvado Seja O nome De Deus Vocês estão Vendo Vendo Irmãos Como é Importante O trabalho Social De uma Igreja Fazendo Uma Maravilha Dessa Né Teve um Aí Depois eu vou Mostrar Eu vou cortar E vou mostrar A vocês Ela dizendo Assim Lá em Lá em casa Só quem é Crente Sou eu Como eu Queria que meus Filhos Estivessem aqui Para ver Eu recebendo Esse diploma Aí eu chorei Naquela hora Falei Meu Deus Então Muitas Muitas vezes São Mulheres Que Serve a Deus Mesmo Contra a Vontade Da sua Própria Família Pastor Cristiano Mandou Aqui Agora Olha Só A entrega Dos Tendes Já Aconteceu Eu quero Que você Veja Quero Que você Veja É Pastor Cristiano Se é Pronto Aí que eu Vou Já ligar Para o Senhor Para fazer Uma Chamada Ao Vivo Aqui Viu Pastor Passa Um Peito Na Careca Também Não precisa Nem Peitar Cabelo Mas Irmãos Prestem Atenção Aqui Para Você Ver A alegria Dessas Crianças Ao Receber O Tênis Crianças Que Ganharam Mochilas Que Custam Mais De 200 Reais 300 Reais Cadernos Lápis O Amor Em Ação Levou Fez Uma Estrutura Grande Veio Projeto Moreada Missionária Aparecida Que Cuida Dessas Crianças Lá Com Alimentação Com Almoço 70 80 Crianças Cuidadas Olha a Alegria Dessa Menininha Vou Mostrar De Alguns Aqui Recebendo O Calçado Sinta Alegria De Você Fazer Parte De Uma Igreja Que Verdadeiramente Ama De Uma Igreja Que Prega A Palavra Que Liberta Mas Que Também Exerce O Amor Cristão A Excelência Do Amor Cristão Veja Isso Veja Isso Mãe Peraí Calma Cadê O Sapato O Sapato Caiu Cadê 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 Sapato Que Sapato Lindo Sapato Lindo Sapato De Que É Sua Mostra O Sapato Aqui Para Mamãe Olha Vamos Ver Outro Agora De Um Menino Olha O que Tem Aqui Deixa Eu Ver Vai 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 Agora Cala Cala Tá Vendo Você Vem Aqui É lindo Demais Tem Tem Aqui A pastora Cássia Com a Missionária Aparecida Esses Calçados Doados Pelo Projeto Moriá Que É um Projeto A Missionária E a Missionária Também Quer Estender Esse Projeto A Todas As Igrejas Pão Da Vida Glória Ela Precisa Também Da Ajuda Dos Irmãos Para Estender Esse Projeto A Todas As Igrejas Pão Da Vida Olha As Fotos A Alegria Deles Tudo Mostrando Os Calçadinhos Alguns Já Com Camiseta Camisetazinha Da Pão Da Vida Olha 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 Eles Gostam De Mostrar Eles Chegam Em Casa Eles Ganham Eles Querem Mostrar Você Está Vendo São Pessoas Que Moram Em Lugares Humildes Mas Que Recebem Olha Que Coisa Mais Fofinha Olha Como É Bonitinha Alegria Está Vendo Ah Meu Deus Isso É Bom Demais Olha Olha Essa Daqui Olha Olha Mostrando Calçadinho Pastor Olha Alegria Pastor Né Muitas Vezes Olha As Crianças Aqui Recebendo Os Presentes Está Vendo Há Poucos Dias Receberam Amor Em ação Lá Receberam Toda Essa Assistência Do Amor Em ação E agora Recebem Esses Presentes Da Do Projeto Moriar Da Missionária Aparecida Borges Porém você Você vê Que a igreja Quando você Começa a fazer Uma obra Deus levanta As pessoas Para fazer A obra Juntos Com você A única Coisa Que o pastor Tem que ter Chama-se Iniciativa Agora mesmo Eu estava conversando Com a pastora Ângela Aqui O projeto O Amor Em ação Vai entrar Com força No Santo Antônio Agora Vamos fazer Uma grande Ação social Lá Com o pastor Magno Vamos fazer Um trabalho Grande lá De alcance De distribuição De alimento De roupas De calçados Para aquelas Crianças E é muito Carente É muito Carente Então quando você Também diz Uma oferta Porque muitas Vezes Elas entram Com isso E a igreja Entra com A ajuda Complementar Para completar A igreja Entra com Ônibus Para levar Equipe Entra com A van Para levar Equipe Entra com Equipe Para ajudar E faltou Alguma coisa Pronto A igreja Chega junto Para ajudar Porque são Projetos Da igreja Estão agregados A igreja São projetos Abençoados E a igreja É isso É o amor Expresso Em ação Jesus disse Assim O que adianta Sua fé Sem obra Ele estava dizendo O que adianta Você dizer Que crê em mim Né Ele chega a dizer O seu dismo Sem amor Sem misericórdia Não é nada Né Você tem que fazer As coisas completas Tudo tem que ser completo Você é dizimista Sou É ofertante Sou Mas também Expresso O seu amor Não esqueça O mais importante Da lei A misericórdia O amor E a fé É isso aí Vamos trazer Um louvor Aqui Porque agora Nós fizemos 75 minutos De culto Sem falar Sem tocar Um louvor Vamos trazer O Marco Antônio E a Miriam Mas o amor Mas o amor Mas o amor Faz só assim É ou não é assim É ou não é assim Eu pentei o cabelo Com as próprias mãos Também o cabelo Não é lá Esse filé todo Pastor Cristiano Estou fazendo Uma chamada De vídeo E aí meu amado Pastor Vamos falar com ele Aqui Fale um pouquinho Fale um pouquinho Sobre os trabalhos Sociais Que a Pão da Vida Está realizando Em Governador Pastor Graças a Deus Deus tem Nos ajudado Um sonho Que nós sempre tivemos Quando o senhor Nos chamou Para cá Nós nos reunimos Junto com a igreja E nós colocamos Algumas metas E vamos completar Agora no mês de maio Dois anos Que estamos aqui E desde que assumimos A Pão da Vida Aqui em Governador Nós começamos A trabalhar Nessa área social Começamos A distribuir O almoço Para as crianças Todos os domingos Eles recebem O ensino bíblico E logo após Almoço Arroz Feijão Carne Tem dia que é Arroz de leite Que o senhor envia o leite Toda semana Para cá Vem 40 50 litros de leite E a gente distribui Para essas crianças A semana que a gente Não faz arroz de leite Cada uma leva Um litro de leite Para casa São pessoas Pastor Que a gente foi Olhando a comunidade Dando uma volta A maioria recebe auxílio Só que também Muitos Os pais Não são crentes Às vezes São dependentes Químicos E a gente Sabe que as coisas Também não estão Baratas O governo Eles vão para a escola Recebem um lanche Mas aí o final de semana A gente se preocupou Com isso E juntamente com isso Foi chegando a nós A pastora Ângela Foi vendo a gente Trabalhando E disse Pastor Cristiano A gente quer ajudar E com amor em ação E ela foi E ela foi chegando a nós Mochilas Mochilas A gente aqui Com o projeto É ela que envia A ajuda Para a gente Comprar justamente O material Para fazer o almoço E quando ela disse Meu filho Vamos botar em prática E Deus começou A mandar Pastor Pessoas Do Ceará Como a irmã Carice A irmã Ízia E muitas outras pessoas Foram enviando E rapidamente Para mim Eu até me emociono Porque quando a gente vê Chega aqui Cássia Senão eu não vou falar não Quando a gente vê As crianças Recebendo um presente Como esse Pastor Inclusive A gente já recebeu aqui Já foi taxado Como os crentes Do evangelho do arroz E eu digo É nós somos O evangelho do arroz Do feijão Do amor Do perdão Do abraço A igreja pão da vida É uma igreja que ama A gente entende O verdadeiro sentido Do evangelho O castigo de Deus Ele pode durar Até um tempo Mas o perdão E as misericórdias Do Senhor São eternos É Chega desse evangelho De acusação De dizer Não Mas o pai recebe Isso Só que as crianças Não tem culpa Se o pai não sabe Administrar bem E acabam sofrendo É A pastora Ela recebe mais do que eu Aqui na porta Crianças Às vezes Adolescente Que vem Eu vim aqui Saber se aqui Tem macarrão Se aqui Tem arroz Porque lá em casa Hoje não tem nada Aleluia Corta o coração A gente sentar na mesa E almoçar E a lágrima desce Em saber que tem crianças Sofrendo É Então a gente começou a trazer Porque eu tenho Um pensamento Que a igreja Ela tem que impactar Ela tem que trazer Uma transformação Para a sociedade Onde ela está E nós aprendemos isso Com Jesus Nós vemos isso A igreja Pão da Vida Sede E nós estamos aqui Só copiando a sede Nós vemos o seu trabalho Pastor Um trabalho muito bem feito Com os moradores de rua Aqui graças a Deus Em governador Não tem morador de rua Talvez aonde tem Outra Pão da Vida Também não tem Morador de rua Mas sempre vai ter crianças Tem idosos Né Então nós Aqui mesmo na minha mesa O senhor vai ver aqui Tem arroz Tem açúcar Tem feijão Isso aqui a gente Sempre procura ter Pastor Para exatamente Não é para o meu uso diário Mas para quando Chega as pessoas E nós tínhamos o desejo Também de ensinar Que tinha muitas irmãs Eu não sei se o senhor Eu estava na rua Eu não assisti todo o programa Mas vou assistir agora Se o senhor já falou Do alfabetização para adultos Falei Mostrei Mostrei o vídeo Da missionária das neves Foi E o relato aqui Pastor A gente se emociona Porque É como se abrisse Um mundo Para essas mulheres Né A gente abriu Para todos Mas os homens Geralmente são mais fechados Não tinham tempo E é o nosso objetivo É a obra da pão da vida Quando vocês dizimam E ofertam Aí nas redes sociais Nas contas da igreja Você está abençoando Aonde tem uma pão da vida Nosso pastor Chico Não é porque eu estou Na frente dele Não é porque eu estou No programa É um pastor É um pastor que é pai Não tem uma vez Que eu vá Em Monsoró Para ele me perguntar Meu filho Está precisando De alguma coisa Como é que está O combustível Né Então Vocês quando abençoam Essa obra Vocês estão abençoando A obra como um todo Né Todos nós Famílias pastorais Aonde nós estamos Nós estamos Sendo assistidos Pela sede Né O nosso pastor Presidente Graças a Deus Olha O senhor Não sei se o senhor Permite Mas eu vou mostrar Aqui rapidamente A casa Tudo isso aqui Foi obra da igreja O pastor Que investiu Aqui Aqui nesse local É onde nós Damos aula Para os adolescentes Aqui essa parte É a cozinha Claro que ainda A gente tem que fazer Algumas coisas Mas já tem um fogão Industrial Né Aqui é onde a gente Faz o almoço Para as crianças Então O nosso pastor Chico Chaga Ele tem essa preocupação Não só de enviar Família Para o campo Mas de dar condição A ela Para ela poder Fazer a obra E nós queremos Agradecer aqui Ao vivo Pela sua cooperação Pastor Em nome de Jesus A pastora Cássia Também quer dizer alguma coisa Eita meu pastor Rapaz do senhor Povo de Deus Um cheiro no ovo Pastor na anja Deixa eu contar a benção Deixa eu contar a benção Dia 11 Pastor Sábado Está bem pertinho Vai ser a maior ação Da pão da vida Em governador Para estourar a boca Do balão E fazer raiva Para o cão Vamos estar aqui Meu pastor Distribuindo roupas Vamos estar aqui Distribuindo cesta básica 70 cesta básica Vamos estar aqui Com atendimento psicológico Em outras áreas também Com as crianças Dentro da igreja Fazendo uma ação De evangelismo com elas Com os pais Com as mães Vai ser lindo Vamos registrar tudo E se quiser botar no Alvim Bahia A gente no popular Vai ser uma benção Meu pastor Vamos botar Vamos botar Vamos botar A gente pode combinar Pastor Para o sábado Dia 11 Se eu fazer uma chamada A gente mostra Como vai estar aqui A casa pastoral Eu creio aqui Pela fé Que vai ter no mínimo Mais 100 pessoas Trabalhando no mínimo Em nome de Jesus Pastor Eu só digo para o senhor Como a atitude de fé Ela move Nós saímos ontem Uma hora e meia De caminhada Pastor Nós arrecadamos 75 quilos de feijão Ô glória Ô glória É feijão E quase 200 quilos de açúcar Em uma hora e meia Ô glória Ô glória Eita glória Nós dois saímos Porque foi a ajuda Que aqui na Com a Nave de Governador Nós entramos Em várias frentes Entramos na frente Evangelismo Com as crianças Entramos na frente De ação social E aí a gente Tem três projetos Hoje dando assistência O senhor falou aí O Amor em Ação Da pastora Ângela O projeto Moriá Da missionária Aparecida Bosch E também tem o projeto A irmã na Kelly Fé em Ação Que é ela Que está vindo sábado Junto com o Moriá Para comemorar Um ano de projeto Moriá Na pão da vida E o Governador E o Dia da Mulher Então todas as irmãs Da nossa igreja Vão receber uma cesta básica Em comemoração Dia da Mulher E vamos estar fazendo aqui Toda essa ação social De médico Corte de cabelo Distribuição de roupa Do cesta básica Comemorando Um ano do projeto Moriá Porque a mão do senhor Está sobre a nossa igreja Está sobre essa cidade Toda palavra contrária É lançada sobre essa cidade Que tem isso Que tem aquilo Uma cidade Com peso espiritual Por conta de macumba Isso não prevalece Onde tem uma igreja do senhor Então nós estamos aqui Diariamente orando Aplicando a palavra Fazendo como o pastor Cristiano Já citou O que é que tem sido Nosso exemplo O que é que tem sido Nosso estímulo A sede Nós temos que nos espelhar Em quem nos agrega Em quem nos Pode acrescentar Em alguma coisa E a gente tem seguido Meu pastor Aquilo que a gente vê Que o senhor faz na série A gente tenta trazer No formato Que dê pra fazer Aqui governador Então vai ser Uma mega ação social Coisa linda Para a honra E para a glória Do senhor Aleluia Não é pra agradecimento De placa de igreja De placa de igreja nenhum Não Mas pra Jesus Aquele que me chamou Aleluia É verdade Parabéns Viu Parabéns pelo trabalho Deus abençoe vocês Aí se Sábado Eu quero Eu quero também aproveitar Aqui no ar Que eles estão assistindo São assíduos ao seu programa Parabenizar os crentes Os irmãos A igreja Pão da vida E governador A gente não faria Nada disso Sem cada um deles Pastor O senhor já esteve aqui O senhor vê O amor deles Irmão Joatã Meu sogro Ontem se emocionou E chorou Por ver aqui A casa pastoral Lotada de crentes Dando glória a Deus Contando cada quilo De açúcar Cada quilo de feijão Então essa obra Só é feita Graças a essa igreja Que abraçou E que entende o evangelho Isso A gente foi Com a nossa cota Para completar as sextas Porque a irmã Naquelas pastoras Está faltando só arroz E açúcar Para enterrar as sextas As setenta a sexta Eles foram embora Vamos botar o povo Para trabalhar E ontem eram os irmãos Tudo felizes Falando com os comerciantes Aqui Com o povo Teve irmãs que saíram No bairro A pé Com a sacola arrecadando Porque não tinha Às vezes como tirar Do próprio bolso Mas procurou os vizinhos Procurou os parentes E chegou junto aqui Com quinze quilos Vinte quilos Para a glória do senhor Está vendo aí Como a união Faz a força Desse jeito É E a união Com Jesus Faz a força E faz a obra É verdade Pastor Parabéns Para vocês Parabéns Glória a Deus Deus continue abençoando E o ministério Aqui em Mossoró Vai mandar uma ajudinha Para essas sextas Viu Glória a Deus Vamos mandar umas linguiças Para botar no meio Dessas sextas Glória a Deus Eu quero mandar um cheiro Pastor Para os telespectadores Tudinho Os irmãos Pão da Vida à distância Pastora Cássia Pastor Cristiano Igreja Pão da Vida Governador Ora por vocês Amo vocês Amo essa obra Um cheiro no olho De vocês Tudinho Obrigado Ajuda que a sede for dar Pode procurar Missionária Aparecida Borja aí Viu Tá certo Um abraço Pastores Deus abençoe Amém Deus abençoe Eita glória Isso é que é obra de Deus Deus é bom Aí meu irmão Você sabe que Quem trabalha assim Causa inveja Né Alguém Quer fazer igual Existe Infelizmente Eu tenho que falar Porque é verdade Existe os que não fazem E não quer deixar você fazer Só que ninguém impede O agir de Deus Essa é a pão da vida A igreja do amor A igreja de Jesus Cristo Marcos Antônio e Miriam Cantando Quem me vê assim cantando E eles vão estar amanhã Ao vivo No culto do lar Quem me vê assim cantando Olha a voz da Miriam Como é bonita Ela é irmã do Marco Antônio Ela voltou para Jesus ontem Quem me vê assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho me furou Quem me vê assim cantando Não conhece minha história Não sabe das noites Vem claro pra cantar agora Noites chorando Noites gemendo Deus escrevendo a minha história Mas hoje estou aqui em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem te vê assim cantando Não conhece o tamanho da tua dor Quem te vê assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho te furou Quem te vê assim cantando Não conhece tua história Não sabe das noites em claro Pra cantar agora Noites chorando Noites gemendo E Deus escrevendo a tua história Mas cada lágrima que você derrama Ele vai enxugar teu pranto Faz cessar e a vitória vai chegar E muito em breve tu irás cantar O hino da vitória E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem me verá assim cantando Eita Jesus Que coisa linda papai Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida Vem de 4 horas com você Rádio Pão da Vida Certa vez Jesus falou que alguém tinha escolhido a melhor parte Ele falou isso para uma mulher muito ocupada Vocês conhecem a passagem E hoje Jesus está falando para você aqui Que você escolheu a melhor parte Viu Marco Antônio? Você escolheu a melhor parte Você sabe qual é a melhor parte Meu irmão, minha irmã A melhor parte é viver para Jesus O apóstolo Paulo Ele Ele foi um homem assim Muito usado por Deus Para falar para nós Em Galatas 2, 20 Ele disse Já não vivo eu Mas Cristo vive em mim Certa vez De tanto sofrer aflições Tantas perseguições Sabe o que o apóstolo Paulo disse Marco Antônio? Ele disse Não me moleste Porque eu trago em mim As marcas do Senhor Jesus Sabe o que ele estava dizendo? Não adianta tentar me fazer sofrer não Porque mais sofrer o meu Deus E o sofrimento dele está em mim É forte isso, né? O apóstolo Paulo Ele sabia, meus irmãos Ah, ele sabia Ele dizia Por mais que eu sofra Por mais que eu padeça Ele, meu Deus Sofreu mais por mim Já não me moleste Já não tente Fazer, sabe Qualquer coisa Para tentar Abalar minha fé Porque vocês não vão conseguir Porque eu já não vivo mais Cristo vive em mim Essa palavra viva de esperança Nos mantém firmes Na presença do Senhor, meus irmãos Meus irmãos Para você destruir um crente Que tem chamado Meu irmão Você não consegue, não Não consegue Porque ele é sustentado Pela mão poderosa Daquele que sustenta o mundo Ele é sustentado Pela mão poderosa de Deus Eu sei que estou falando aqui Para pessoas Que estão se sentindo cansadas Tristes Abatidas Eu sei disso Eu sei que talvez Hoje você tenha chegado aqui Dizendo assim Cheguei só aos pedaços Cheguei hoje aqui Em meio a tristeza Cheguei hoje aqui Em meio Sabe A falta de esperança É ou não é Fala a verdade Como é que você está hoje Como é que tem sido Os seus dias Como é que tem sido Porque tem dia Que você amanhece Animado E do nada Bate aquela tristeza Aquela desesperança Aquela Sabe Que você pensa Meu Deus Eu dormi bem Mas não acordei bem Não se preocupe não Meu irmão O crente Ele sofre mais Do que quem está no mundo Você sabia disso? Quem está no mundo Sofre por causa Dos pecados E o crente Também sofre Por causa dos pecados Mas não é os pecados Que ele comete Não é preocupado Com a família É preocupado Com as pessoas Preocupado Com as irmãs Com os irmãos Preocupado Com a família Preocupado Com quem está No caminho de Deus Com quem não está O crente vive Muito preocupado Você sabe Qual é a maior Preocupação do crente? Deus Eu vou para o céu Sozinho Minha família Né Aí Deus Vai tirando As preocupações Pronto Deus tirou A preocupação De Marco Antônio No domingo Depois do culto Você sabe O que foi Que eu senti Naquele culto Depois quando você Estiver ao vivo Aqui Vamos falar sobre isso Eu senti Que você Marco Antônio Como servo de Deus Sua mãe Uma mulher Tão firme Em Deus Veio com a sua Irmã Para o culto Na esperança Que ela aceitasse Jesus Que ela voltasse Para Jesus O culto Terminou E você Talvez tenha Dito É o que? Não, não passei Ainda não Mas vou passar Viu? Você Talvez tenha Dito Não foi hoje Aí termina o culto Depois Terminou o culto A menina Aceitou Jesus Depois que o culto Acabou Então Deus Marco Antônio Ele nunca chega Atrasado Ele chega Na hora certa Né? Tinha que ser Depois do culto Porque Deus Tinha que me usar Ali para renovar As promessas Dele na vida Dela Ela veio Pensando Fala comigo Senhor Vem dizer aqui Venha para o pessoal Ouvir Vem para cá Senta aqui Daqui a pouco Nós vamos lançar O CD do Marco Antônio Aqui Marco Antônio Pai do Senhor Pai do Senhor Meu pastor Para confirmar Antes de sair De casa Para o culto Do domingo Eu tinha dito a ela Que Deus Iria falar com ela Ali Foi Na igreja Que linda E Deus Na confirmação Depois do culto Deus usa o Senhor E foi tremendo Aí quando terminou o culto Você pensou Será que Deus falou com ela Porque Deus fala De todo jeito Aí depois do culto Eu desço do púlpito Marco Antônio Veio me cumprimentar Ela veio também Aí eu Comecei a falar Fiquei feliz De conhecer ela Aí Deus entregou Uma mensagem Para ela Dizendo As minhas promessas Na tua vida Não morreram Ela caiu no prango de chão Aí Deus começou A falar com ela Falar E ela voltou Para Jesus ali Como Deus é tremendo E eu vou tomar um café Lá em Serra do Mel O velho Chico Vai voltar com tudo Porque a glória Da segunda casa É da primeira Marco Antônio Marco Antônio Não adianta Não adianta O inimigo Queira destruir Porque Deus disse Que as portas do inferno Vão prevalecer Contra a igreja Contra a igreja dele Daqui a pouco Nós vamos apresentar Aqui o CD Do Marco Antônio Está pronto Cadê Os comentários E nosso pedido É que você Ajude o Marco Antônio Comprando o CD Do Marco Antônio Vamos colocar O telefone dele aqui Você compra De qualquer lugar Agora o CD dele O valor Irmã Terezinha Assim que botou Deus é fiel Marco Antônio É Está na Suíça Você tem que entender Meus amados Que Deus Ele tem Terezinha Eu vou botar você Aqui de moderadora Viu Não adianta Fugir não Quem está botando Aqui é Deus Você agora É moderadora Missionária Da Pão da Vida Terezinha Não precisa se preocupar Você só modera O dia que você puder Você não vai parar Os seus afazeres As suas obrigações Não Mas no dia que você puder Você está aqui moderando Como essas irmãs amadas Eu vou colocar você No grupo da moderadora Tem várias irmãs Que eu tenho Eu tenho que colocar A Fátima Gurdes Colocar a Elis Regina Que não estão ainda Eu acho tão bom Porque elas conversam Oram juntos E E vou dizer uma coisa A você Porque Deus está mandando Te dizer Dizer assim Para você Olha Eu não fiz ainda 10% Do que farei Na tua vida Deus está dizendo assim Eu estou só começando Estou só te preparando Estou só te lapidando Para quando eu te exaltar Perante nações O teu coração Não se ensoberbecer E não ser preciso Colocar um espinho na carne Deus está dizendo assim Para você Deus está dizendo assim Filho Tenho trabalhado Na tua vida E tu não tens Compreendido O que as vezes acontece Mas é o meu lapidar É o meu preparar Deus está dizendo assim Marco Antônio Para ti agora Neste momento Ele está dizendo Eu preciso preparar Eu preciso lapidar Para entregar O que vou entregar Na tua vida E um dia Um dia Quando você Estiver descendo Nos aeroportos Estiver vendo ali As nações Aonde eu te levarei Os lugares Aonde eu te levarei Que aqueles que te honrarem Não suba tua cabeça Filho Mantenha-se Na tua humildade Por isso que estou A preparar o caminho Preparar a tua alma O teu coração Para viver este novo tempo Aleluia Deus me mostra Uma casa confortável Deus me mostra Teus olhos Olhando e dizendo É minha senhor E ele está dizendo É filho Eu estou te dando Deus me mostra Você conquistando Aquilo que tu sonhas Deus me mostra Um lugar Olá Bacantei lá Decantei lá Deus me mostra Um lugar Marco Antônio Aleluia Um lugar lindo E há um rio Correndo deste lugar E tu olharás E dirás Senhor Tu me deu E ele diz Sim eu te dei Um lugar Para você criar Aves Pássaros Animais E cada um Desses Animais Dessas árvores Tudo aquilo Que você vê Você tem que ver A glória de Deus Na tua vida Deus está te dando O coração de Davi Lembra a solidão De Davi Filho Tu conhece A minha palavra Após a tua solidão É te preparando Eu criei para ti Uma caverna de Adulão Assim diz o Senhor Para que você Na caverna de Adulão Não te esqueças De onde eu estou Te tirando E aonde eu te colocarei Olá Sui Lebate Cântara Deus está te dizendo Assim olha Lembra da mulher Que eu coloquei Na tua vida Não te esqueces Dela Pois ela Me foi preparada Para ser colocada Como tua auxiliadora E é com ela Que tu vais caminhar Porque ela tem Pagado o preço Para ficar do teu lado Ela tem compreendido A tua vida E ela é tua auxiliadora Tua adjuntora Lembra do teu filho É meu presente Em teus braços É minha presença Em tua vida Prepara-te filho Porque coisas grandes Virão E muitos terão orgulho Só de dizer Eu conheço ele Ele é meu amigo Já conversei com ele Muitos terão orgulho De dizer Ele esteve aqui Na minha igreja Aqui ele pregou Aqui ele cantou Antes dele chegar Onde ele chegou Ele esteve aqui Na nossa igreja Muitos vão dizer isso Com orgulho Muitos vão mostrar fotos Tiradas com você Só para provar Que tu já foste amigo E serás amigo sempre Porque Deus prepara O caminho Deus está preparando E a estrada Que Deus prepara Marco Antônio Ela pode até No início Ter espinhos Mas no final Você verá A glória de Deus Na tua vida Aleluia Aleluia Palavra do Senhor Para o Marco Antônio É grande As promessas De Deus Na vida Deste homem de Deus É grande E hoje Quando eu estava Vindo para cá Deus disse Para mim Leva Eu trouxe o HD Está ali Deus disse Leva e mostra Para ele Leva filho Eu falei Para que Deus Deus disse Leva e mostra Para ele E tu vais entender E eu disse Está certo Senhor E Deus E Deus me fez Trazer Para te mostrar Aonde ele te levou Deus disse Mostra para ele E eu não sabia Que era porque Eu ia entregar Essa palavra E Deus ia fazer Você lembrar Que ele te levou No santo sepulcro De onde ele foi Sepultado E de onde ele Ressuscitou Para viver E reinar Para sempre E alegre em sua luz Mais um dia Senti Meu pecado Líder Sobre Minha espada Líder Atraveçado Fugir Em Jesus Respondeu E abrigo Em seu Correio Amém Foi na Próxima Foi na Próxima Onde o dia Para mim Alego Em sua Diz Mais um dia Senti o grande Vazio No seu Coração Pegaram Mestre Deitaram Sobre a Cruz Abriram Seus Braços Mas Não viram Sua luz Juntaram Seus Pés Chamaram O carrasco E ele Chegou E ao lado Do Mestre Se agachou O martelo Subiu 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 Sobre os pregos Desceu 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 E bateu 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 Ergueram Ergueram A cruz Lá Estava Pregado Do mundo A luz Nenhum Gemido Ele não Abriu A sua Boca Ele Fiquei Soltou Todos Viram Em seu Rosto A marca Da dor O sangue De Jesus Jorrando Batendo Batendo No chão Ele olhou E viu Em todos Os homens A homens A ingratidão Aleluia Mas ele Não cirou Ele pediu Ao pai Perdão E o pai Perdoou Aleluia Ele rendeu O seu espírito E de estar Consumado Aleluia E chorou Sua cabeça Tombou 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 Sobre o peito Caiu 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 E morreu E morreu 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 Tudo em silêncio Aleluia Aleluia A Bíblia diz que nem as aves cantavam Nenhum som se ouvia Quando tudo parecia estar errado Maria olhou Aleluia Aleluia A tumba estava vazia Aleluia Aleluia Ela não se lembrou Que era o terceiro dia A tampa do túmulo estava caída Meu mestre já tinha voltado a vida Onde estar o meu mestre gritava Eu a Maria Quem o exondei E uma voz conhecida Oh Maria Aleluia Se fez ouvir Quem procuras Maria Eis-me aqui Eis-me aqui Ao teu lado estou 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 vivo 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 Vivo, 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 vivo Viva Allan Kardec morreu Mas eu estou vivo Mula morreu Mas eu estou vivo Márcio Fícero morreu Mas eu estou vivo Aristóteles morreu Mas eu estou vivo Mula morreu Vivo, vivo, vivo estou Quem está vivo Adore a papai Ele disse que não pode mais não Adore, adore, adore Eita glória Foi um momento forte, foi não Marcos Antônio? Foi forte Momento forte e um momento assim que aconteceu Algo aí, irmãos, que a gente não pode Deixar de falar Que foi quando o famoso cantor Marco Antônio veio cantar do lado do nosso Marco Antônio Né? Deus é tremendo, né? Aleluia O Deus que faz o que ninguém faz Esse é o nosso Deus Nosso Deus tremendo Nosso Deus maravilhoso Nós vamos trazer um hino agora E logo depois Nós vamos estar lançando aqui o CD do Marco Antônio E dando o telefone para você Ligar Para o Marco Antônio encomendar o CD dele E você que pode não compre só um não, viu? Você que pode compre mais de um, tá bom? Vamos já conversar com o Marco Antônio aqui Vamos trazer só um louvor aqui E eu quero agradecer a Deus Pela sua vida Por você estar aqui conosco Vamos lá Vamos trazer, deixa eu ver aqui Fonte dos que clamam Gracielina Lopes Vamos trazer Gracielina para cantar para a gente A gente volta logo depois Jesus passa pela minha casa É necessário Faz da minha casa Sã Maria É necessário Passar por aqui Passa pela minha casa Faz da minha casa Sã Maria Se não como tu me pedis de viver Sendo tu um chuteu Como que tu me falas também Que me das da água viva Se não como tu me pedis de viver Sendo tu um chuteu Como que tu me falas também Que me das da água viva Eu quero a fonte Chega de cantar Eu quero a fonte Chega de cantar Eu quero a fonte Que é Jesus Porque ele é a fonte Dos que clamam Que clamam Jesus passa pela minha casa É necessário Faz da minha casa Sã Maria É necessário Passar por aqui Passa pela minha casa Faz da minha casa Sã Maria Se não como tu me pedis de viver Sendo tu um chuteu Como que tu me falas também Que me das da água viva Para nunca mais te renseio E se o poço é fundo Não tens como tirar Se não me deres desta água Nunca mais te rei Que vir aqui no está Eu quero a fonte Chega de cantar Eu quero a fonte Chega de cantar Eu quero a fonte Que é Jesus Porque ele é a fonte Dos que clamam Que clamam Eu quero a fonte Chega de cantar Eu quero a fonte Chega de cantar Eu quero a fonte Que é Jesus Porque ele é a fonte Dos que clamam Que clamam É... A palavra de Deus hoje No encerramento deste culto Tenho certeza absoluta Que Deus vai falar com você Tenho certeza que Deus vai falar O seu coração Essa palavra Veio No meu celular Como versículo do dia Uma palavra muito forte Muito, muito forte A palavra de hoje Está em Filipenses capítulo 1 Filipenses capítulo 1 Versículos 28, 29 e 30 Olha o que diz a santa palavra E que em nada Estáis atemorizados Pelos adversários O que para eles É indício de perdição Mas para vós De salvação E isto é da parte de Deus Pois Vos foi concedido Por amor de Cristo Não somente o crer nele Mas também o padecer por ele Tendo o mesmo combate Que já em mim Tendes visto E agora Ovis Que está em mim Vou explicar bem direitinho Para você entender a palavra Essa palavra diz E que em nada Você tenha medo Não é para ter medo de nada Por aqueles Por aqueles que se levantam Contra você Por aqueles que falam Contra você Por aqueles que tentam Denegrir a sua imagem É isso que a palavra está dizendo O que para eles É indício de perdição O que para eles Eles acham Que estão construindo A sua queda Para você não é É salvação É vitória Porque isso É da parte de Deus A palavra está dizendo Se querem te destruir Mas Deus quer te elevar Quem é que manda mais? Aí no versículo 29 Diz Pois vos foi concedido Por amor de Cristo Não somente o crer nele Mas também o padecer por ele Diz Porque Deus concedeu a você Que você cresse em Deus Para poder também Sofrer por Deus Porque às vezes O crente pensa Que ser crente É estar isento De todo sofrimento E não é verdade Quando Jesus Cristo Mandou Ananias curar Paulo Que Ananias não queria ir Jesus disse Vá Ele é para mim Um vaso escolhido Vá porque agora Ele vai saber O que é padecer por mim Vai saber o que é Sofrer por mim Aí ele diz Tendo o mesmo combate Paulo está dizendo aqui Tendo o mesmo combate Que eu já tive E vocês sabem disso E ouviram eu falar disso Paulo está dizendo assim Vocês Não tenham medo Daqueles que se Receba aí viu igreja Receba aí você Receba viu irmão Receba A palavra está dizendo assim Não tenha medo De quem se levanta Para tentar te destruir Está recebendo Está recebendo Porque querem te destruir Mas a palavra também diz Mas Deus quer te dar vitória Eita glória Eles querem te destruir Mas Deus quer te dar vitória Não tenha medo Aí a palavra Aí a palavra prossegue aqui Dizendo no versículo 29 Do capítulo 1º de Filipense Porque a você foi concedido Crer em Cristo Está dizendo Deus Deu a você a fé Para você acreditar em Deus E você tem ouvido Quem ele é Somente creia nele Mas também se prepare Para sofrer por ele Veja O apóstolo Paulo Sofreu Vocês viram isso Na palavra E tem ouvido ele Falar disso É o que a palavra Está dizendo assim Homens de Deus E mulher de Deus Sofrem mesmo Você está recebendo Mesmo essa palavra Agora Nós vamos voltar aqui Para o versículo De número 28 Que diz Não estejais atemorizados Pelos aniversários O que para eles É o indício Da sua derrota Para Deus É o indício Da sua vitória Está dizendo Que aqueles Que tramam Contra você Eita glória A palavra está dizendo assim Os que pensam Que vão te derrotar Vão ver você vencer Aleluia Eita glória E Marco Antônio Quando você saiu Daquele lugar Tinha tanta gente Achou que você Não ia fazer nada Marco Antônio Tu vai voltar Naquele lugar Um dia Tu vai voltar E vão dizer assim É ele mesmo É ele mesmo Deus está dizendo Que tu vai voltar Naquele lugar E vai dizer Quanto é que custa Isso aqui Deus está dizendo Tu vai chegar Naquele lugar E quando tu disser Para o irmão Francisco E para a irmã Fátima Comprei É meu Como é que é meu filho Comprei Comprei E paguei a vista Eita prepara Eita prepara-te Com os pés Você vai saber Vai saber que eu Vai saber que eu sou Teu Deus Aquela cidade Vai saber Quem eu sou Na tua vida O Senhor O Senhor está dizendo O Senhor diz Eu te levo de volta Eu te coloco lá Eu te coloco lá Eu te coloco lá Para ser honrado Para que vejam Que eu sou Deus Para que vejam que tu não perdeste Aquelas caminhonetes E tu olhavas E achavas tão linda Pois eu te darei melhor Eu te darei melhor Tu vais ter Para abençoar Toda tua casa Toda tua família Filho Receba Porque eu nunca me esqueci De ti Eu sempre estive Aleluia Deus me mostra Uma terra linda Deus me mostra Dentro dessa terra Máquinas trabalhando Deus me mostra Teus olhos Cheios de lágrimas Dizendo Deus Como tu és grande Deus me mostra Teus filhos Correndo naquela terra Banhando no meio Daquela água Eita Deus Eu estou vendo Papai Eu estou vendo Papai Confirmo Deus A visão E pelos olhos Da fé Eu quero estar lá Para contemplar O que o Senhor fará Na vida Do teu servo E da tua serva Lucinha Para a glória Do teu nome A humilhação A humilhação Deus transforma Em exaltação A vergonha Deus transforma Em dupla honra Todos aqueles Que desejaram Que você caísse Receba Todos aqueles Que desejaram O teu fracasso Vai recebendo Vai guardando Aí no peito Deus está dizendo Eis que eu te exaltarei E te porei Num lugar de destaque Onde todos Tem que ver Todos tem que ver Porque desejaram Ver as tuas lágrimas Porque se alegraram Se alegraram No teu pranto Mas também vão se alegrar Sabendo que eu sou Deus Na tua vida Deus está dizendo Não tomarás emprestado Mas terás para doar Deus está dizendo Vai transbordar Os teus lagares O Senhor fala Esta tarde Ao teu coração Ao teu coração Ao coração Do Marco Antônio Vai transbordar Vai correr assim Pelas bordas Olha Eu estou vendo Assim derramando Olha Você sabe Aquela fonte Que não para de jorrar Eita glória Está lembrando Do azeite Na casa da viúva Que quanto mais vasilha Enchia Mais sobrava azeite Está lembrando Ela dizendo Traga mais Mamãe As vasilhas Acabou Já está tudo cheio Porque tudo de Deus É recalcado É sacudido É transbordante Tudo que Deus faz É assim É grande É grande É grande O que Deus vai fazer Na tua vida O Senhor te chama hoje Para viver um novo tempo Um novo tempo De bonança Um novo tempo De coração aberto Coração generoso Coração caridoso Coração piedoso Coração perdoador Deus está dizendo Arrancarei do teu peito Toda mágoa Toda dor Arrancarei da tua alma Aquilo que ainda Te leva às lágrimas Às lembranças Que ainda te faz chorar Vou arrancar tudo Eita glória Deus está dizendo Estou entrando Para limpar tudo O Senhor está dizendo Assim Vou limpar tudo Não vai ficar nada E tu não vai sentir falta não Porque no lugar Das lembranças amargas Terá Eita glória Louvores de glórias A Deus Pelo que Ele vai fazer E continuará fazendo E continuará derramando Porque incessantes Serão as bênçãos De Deus Na tua vida Eita Jesus Grande 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 Poderoso É o nosso Deus Maravilhoso É o nosso Deus Ele está dizendo Assim Prepara-te Porque vem Coisa grande Aí Vem renova Aí Vem novidade Aí Novidade De vida Prepara-te Porque vão Te ligar Eita Tu vai escutar Dizer assim Me diga uma coisa É verdade Isso que eu estou Escutando É verdade É Porque eu ouvi aqui Mas não acreditei não Fulano me contou aqui Mas eu não acreditei Eita glória Me contaram Mas eu não acreditei E sabe o que É que tu vai responder Para a glória de Deus Não lhe contaram Nem Nem 10% Eita Jesus Não lhe contaram Nem 10% Tem muito mais Tem muito mais Que Deus tem feito Porque a maior obra Que ele fez Não foi aí fora No que você está vendo Não A maior obra Que ele está fazendo É aqui dentro Eita É aqui dentro Do meu peito Na minha alma No meu coração No meu espírito No meu íntimo No recôndido No recôndido No recôndido Do meu coração Ele visitou Com bonança Ele visitou Limpando Com o Espírito Santo Meu coração Ele tirou Todo rancor Toda mágoa Toda lembrança amarga Ele me fez esquecer O tempo Da minha tristeza E renovou A minha esperança E fez renascer No meu coração A alegria Deus está dizendo A obra vai ser grande Fora Mas muito maior Vai ser dentro Eita Está recebendo A igreja A obra vai ser grande Fora Mas maior Será dentro Sabe por quê? Porque o mundo Dá riqueza Fora Mas dentro Continua vazio Deus está dizendo Eu encho drento E encho fora Eu transbordo dentro E transbordo fora Ele está dizendo Eu sou Deus Que faço Todas essas coisas Não te preocupas Não pense No que vão pensar Não tenha medo De usar o que Deus te deu Usa Foi Ele que te deu Eita glória Ele te deu Ele está dizendo Ele está dizendo assim É para você usar medo É para você desfrutar É medo não Às vezes Deus te dá E você diz Deus como é que eu vou manter Você acha que o Deus Que dá Não vai dar a condição De você manter Claro Deus te dá E dá a condição De você manter A única coisa que Ele pede É fidelidade Seja fiel a Ele E você vai desfrutar Das ricas bênçãos Que Ele tem Para derramar Sobre a sua vida Só seja fiel E você vai ver O que Ele vai fazer Grande é Deus Na tua vida Poderoso é Ele Para realizar Hoje Deus está aqui Falando tremendamente Ao meu coração E dizendo assim Fala para o meu povo Fala para o meu povo Que há um tempo novo Há um tempo de renovo Há um tempo de renovação Há um tempo de tirar Para botar Tirar o que não ajuda E botar o que ajuda Há um tempo em que Tem que ser podado Tem que ser cortado Para que a árvore frutifique Para que ela dê bom fruto E Deus está dizendo Estou cortando da tua vida Exatamente aquilo Que não te servia para nada Só para atrapalhar Hã? Olha Tesoura de Jeová É É a molarda Ei Facão de Jeová Quando ele passa Não tem conversa A espada de Jeová Quando ele passa Ele tira Você pode até chorar Mas ele diz Não adianta Se você ficar com isso aí Eu não posso te abençoar Porque a bênção Quem está do teu lado Não pode desfrutar Eu tenho que abençoar você Você pode Você merece Mas quem está do teu lado Não merece Então estou tirando Então não chora não Fica tranquilo Porque quem está fazendo Sou eu Sou eu que estou operando Sou eu que estou fazendo E sou eu que vou fazer E acabou-se a conversa Ele está dizendo Ponto final Senhor Eu vou ficar sofrendo Meu coração Não Eu vou tirar a dor Do teu coração Tu vai entender tudo agora Tu vai compreender tudo Que o que saiu É porque não podia ficar E o que está chegando É Deus que está trazendo Está entendendo Deus tira Deus bota Deus move do lugar Tira do lugar Afasta do lugar Joga longe Para você não mais Querer buscar Tem coisa que Deus joga A gente fica olhando Quero ir buscar Ele está dizendo Não é para ir buscar não Fui eu que joguei fora Eita Deus Para quem o Senhor está falando Ele está dizendo Quando eu lanço fora Está lançado Quando eu tiro Da minha presença Está tirado Quando eu tiro Da tua presença Também está tirado Está entendendo A palavra aí Está pegando Pois é Deus falando com você É com você mesmo Que está falando É com você aí Você que está dizendo É para mim Jesus É para você Ele está dizendo assim É para você É para você Porque você tem reclamado Você tem sentido falta Você tem Eu quero de volta Eu quero isso Eu quero aquilo Ele está dizendo assim Olha Eu tenho algo Novo E eu não vou mais esperar não Ele está dizendo Que um dia Ele disse para mim Não será mais retardada Nenhuma das minhas promessas O que eu prometi Vai se cumprir E acabou Você vê que é o 12, 28 O que eu prometi Acabou Chegou o tempo Chegou o tempo Deus diz E chega Agora não dá mais Para esperar Porque eu tenho que fazer Eu tenho um tempo De realizar E o tempo de realizar É agora É a partir de agora Esse tempo É o tempo de Deus Na tua vida Eita Jesus Até um carro Do bombeiro Passou aqui gritando É forte Tu vais viver Um tempo De bênção Para a tua vida Deus A porta Tem estado fechada Oh que bênção Pense Da coisa Boa É quando a porta Está fechada Por que pastor? Porque aí Deus faz Deus faz Porta fechada É para Deus mesmo Se está fechada É porque Deus Vai fazer Bota sua mão assim Levanta sua mão De você está E diga assim Eu recebo Aí você vai fechando Bem devagarinho Eu seguro Essa bênção Deus Ela é minha Essa palavra É para mim O Senhor Falou hoje Para mim Está guardado O meu peito Dentro do meu coração Como diz a palavra Na tábua Do meu coração Está guardado aqui Deus É para mim Guardou? Então tu vai viver A palavra Antes de eu fazer A oração aqui Eu queria Mostrar a vocês O almoço Dos moradores De rua Preparado na casa Do pai Foi uma bênção Veja aí Muito bem Amados queridos Nós estamos aqui No refeitório Da casa do pai Para você que não conhece A casa do pai É um centro terapeuta Com a clínica de reabilitação Da igreja Pão da vida E aqui estamos No domingo de manhã Preparando o almoço Que vai daqui a pouco Para os moradores De rua E a gente queria mostrar Para vocês A cozinha aqui Venham ver Aqui é o refeitório E aqui é a cozinha Onde O irmão Edivanjo Com várias irmãs Várias pastoras Estão aqui trabalhando Preparando a comida Bem quentinha Deliciosa Para levar para os amados Moradores de rua Um trabalho feito Com muito carinho Esse trabalho aqui É um trabalho A casa do pai Não está em funcionamento Mas está nos ajustes finais Para receber 60 moradores de rua Em nome de Jesus Nós vamos Levá-los de volta À sociedade Sabendo quem é Deus Porque vão fazer Um curso de teologia Com oito profissões Nesse ano É um ano Internamente é um ano Onde eles vão estar Sendo preparados Para ser Ressocializado E reintegrado À sociedade Se Deus quiser Em nome de Jesus Essa obra É mantida Com os dízimos E ofertas De pessoas Que amam Esse ministério Da nossa igreja E de outras igrejas Pessoas que nos abençoam Dividindo o seu dízimo Mandando a sua oferta Sendo patrocinador Desta obra E esta obra É mostrada Para o mundo inteiro Através da Rádio e TV Pão da Vida Que é da nossa igreja Deixo aqui O meu abraço O meu carinho A você E o meu muito obrigado A você Que é semeador Desta obra Deus abençoe Em nome de Jesus A paz do Senhor Nós estamos aqui Eu estou aqui Regorgizada Com esse trabalho Que vocês conhecem Esse trabalho Não é da agora Mas o nosso Deus Ele é tremendo Ele é poderoso Ele é soberano E nos presenteou E nos deu o presente E a confiança De estar à frente Dessa obra E essa obra A gente não faz só Adriano Nós fazemos Com essas mulheres Maravilhosas Que estão aqui conosco É um trabalho Gratificante É um trabalho Que só faz Quem ama Verdadeiramente Essa obra E cuidar Daqueles que o mundo Rejeita E nós chegamos aqui Tudo para dar Errado Mas o nosso Deus Ele faz E quando tem A comunhão O nosso Deus Ele resolve tudo Mas é um trabalho Gratificante Poderoso Soberano Onde vocês vão ver Futuramente Essa casa aqui A todo vapor Não só hoje Mas funcionando Com eles aqui dentro A glória de Deus Que Deus abençoe A vocês Um dia assim Abençoado Com a mão Potentosa Sobre a minha vida E a vida De cada um De vocês Ó Beijo no coração De vocês Beijo no coração Beijo no coração Música Pai Senhor Meu povo Também estou aqui Com essa equipe Maravilhosa Aqui ó Na casa do pai De glória Meu povo Eita glória Fazendo o almoço Meu irmão Está uma delícia Um cheiro Imenso Graças a Deus Sou grata ao Senhor Por essa oportunidade Que Ele está me dando Me dando Eu creio que Todas as irmãs aqui Feliz A gente está fazendo A obra do Senhor Irmãos Isso é muito importante E eu só tenho A agradecer a Deus Por tudo E pela oportunidade Né minha pastora Que Deus está nos dando Tinha tudo Para não dar certo Né Mas o nosso Deus Ele quando colocava É verdade Minha pastora Quando a gente está fazendo A obra é isso Sobrenatural Glória a Deus Deus faz Ele coloca tudo No lugar Ele organiza Quando a gente chegou aqui Era só uma terra vazia Mas olha aí Olha aí a grandeza Glória a Deus Aí em breve Vou dizer aqui Que eu já falei Giovana Em breve Nós estamos aqui A todo vapor Com eles aqui Com eles aqui Ajudando a gente A fazer Esse trabalho Para levar para a rua Em nome de Jesus Eita glória Eita aleluia Em nome de Jesus Graça e paz Hoje de manhã Nós estamos aqui Com muita alegria Preparando o almoço Dos moradores de rua É com muita gratidão Que nós estamos aqui Presente Nesse dia de hoje Que o Senhor Preparou para essa obra Que ela só tem a crescer Nós estamos muito felizes De estarmos aqui Contribuindo Para a obra do Senhor A gente só tem que expressar Só gratidão E agradecer a todos vocês Que contribuem Que estão conosco De forma Contribuindo Porque quando vocês Contribuem Vocês estão fazendo Um trabalho Como nós estamos aqui Manual Mas a gente precisa De vocês Então que vocês ajudem A gente manter Essa obra Em nome de Jesus Música 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 Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus É uma obra É uma obra que nos emociona Fazer E a nossa Gratidão a Deus É grande Porque Vocês Têm Ajudado Essa obra A ser feita Eu louvo a Deus Pela vida De cada um Dos dizimistas Dos ofertantes Dos patrocinadores Dos colaboradores Que entendem Que entendem O chamado De Deus E atendem O chamado De Deus Essa obra É uma obra Tão amada Por Deus Irmãos Que eu peço A vocês Que façam Votos Com ela O que você Tiver De problema Na justiça Para resolver De lutas Sabe De sofrimento Que você Tiver Diga Para Deus Deus Me ajuda Me ajuda A resolver Isso aqui Pai Que eu vou Abençoar Essa obra Com meus dizimos Com a minha oferta Que você Vai ver Deus Abrir as portas Para abençoar Você de uma Maneira tremenda O amor De Deus Por essa obra É um amor Tão grande Que se vocês Compreendessem Vocês iriam Receber Coisas Grandes Da parte De Deus Receba Essa obra No seu coração Nós vamos orar Vamos ver Só esse vídeo Bem curtinho aqui Vamos orar Louvado seja O nome de Jesus Chegou a hora Da oração De cura A oração De bênção A oração Para abençoar Você Que está Conosco Nós vamos orar E você vai orar Comigo E vai receber A bênção De Deus Eu quero agradecer Agradecer em nome De Jesus Pela vida De cada um De cada uma Irmã Que tem ajudado Esse ministério Pela vida De cada um Dos irmãos Que ofertaram Hoje aqui Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Em nome de Jesus Muito obrigado Aos irmãos Irina Delgado Maria Luísa Teixeira São tantos É impossível A gente dizer o nome Mas eu queria dizer Para vocês Que está Atendendo Ao chamado De Deus Para abençoar Esta obra Do quanto Deus ama Vocês E do quanto Ele tem Para fazer Já faz E fará Na vida De vocês Ore comigo Agora Santo Deus Eterno Pai Pai querido Deus amado Deus poderoso Senhor Nós estamos Aqui Encerrando Este culto No lar Pedindo A tua Benção Sobre a vida Dos teus Filhos E filhas Senhor Hoje eu quero Pedir a Multiplicação Pedir a Cura Pedir a Repreensão A Repreensão De todo Mal Contra o teu Povo Pedir que os Seus Guárdios Protejam De todo Perigo De toda Maldade De toda Enfermidade Pedir que o Seu Abençoe Todos Que são Pão da Vida Distância A distância De perto Que o Senhor Abençoe Cada Vovozinho Cada Vovozinha Cada Irmãzinha Cada Irmãzinho Que tem Aqui Nos ajudado Tem Orado Amo Esse Ministério Porque Vê Senhor Teu Coração Nele Abençoa Deus Multiplica Deus Multiplica Na vida Dos teus Filhos E filhas As Bençãos Sem Medidas Para Glória Do Teu Santo Nome Abençoa Deus Nossos Pastores Obreiros Obreiras Nossas Moderadoras Moderadores Tuas Filhas E Filhos Que Junto Conosco Fazem Esta Obra Ergue A Tua Mão Santa E Os Abençoe Em Nome De Jesus Abençoe O Crescimento Da Igreja Pão Da Vida Abençoa Senhor A Casa Do Pai A Fazenda Do Pai Abençoa Pai Cada Uma Das Nossas Igrejas Cada Uma Das Nossas Uvelinhas Cada Um Senhor Que Tem Aqui Moderado Ajudado A Tua Obra Abre As Portas Deus Para Abençoar Meu Pai Querido Os Que Tem Votos E Propósitos Com Esta Obra Os Que Pedem Oportunidade Para Ajudar E Todos Que Or E Amo Esta Obra Pois Vê Senhor O Teu Amor Por Ela Tua Presença Nela Recompensa Os Meu Deus Cura O Teu Povo Deus Eu Sei Que Tem Irmãos Que Estão Com Azeite Nas Mãos Agora Abençoa Este Azeite Unge Ele Jesus Para Que Todas As Vezes Que Ele For Usado O Teu Nome Santo Seja Glorificado Abençoa Os Casamentos Repreende Deus Todo Mal Contra Teus Filhos E Filhas Dá A Todos O Amor Que É Teu A Salvação Que É Tua A Vida Que É Tua Recompensa A Todos Meu Paizinho No Nome Do Senhor Jesus Cristo Para Glória Do Nome De Jesus Amém Queridos Amados Estamos Encerrando Mais Um Culto No Lar Eu Quero Pedir A Você Que Faça Votos E Propósitos Com A Casa Do Pai Você Tem A Sua Igreja Onde Você Congrega Divida O Seu Dízimo E Mande Para Gente Você Tem Apoio Bíblico No Capítulo 16 De 1 Coríntios Quando Paulo Manda Os Irmãos Da Galácia De Coríntios Da Capadócia Tirar Os Dízimos E Mandar Para Jerusalém Eu Sei Que Eu Estou Falando Aqui Para Crentes Que Estão Sem Dizimar Muito Tempo Porque Se Decepcionaram Porque Não Viram Nada A Ser Feito Com Seus Dízimos Mande Para A Gente Aqui E Vem Aqui Visitar A Gente Pode Vim A Mossoró Para Você Ver Com Seus Olhos A Obra Que Nós Realizamos Aqui Nós Temos Muitas Coisas A Fazer A Só Uma Compra Que Eu Fiz Agora Para Casa Do Pai Foi 230 Mil Reais Nós Compramos Mais Um Galpão E 1.800 Meta Intertravado Nós Estamos Concluindo Mas Tem Muita Coisa Para Fazer Ainda Na Fazenda Do Pai Nós Vamos Fazer Esta Semana Uma Tomada Aérea De Imagem Aérea Com Drone Para Vocês Ver Os Galpões Que Construímos Lá Os Homens Estão Trabalhando Lá Nós Estamos Com Homens Muitas Obras Acontecendo Sem Falar Nas Igrejas É Muita Obra E Nós Precisamos Dos Seus Dismos E Ofertas Então Ajude Ajude Esta Obra E Receba Recompensa De Deus Quando Você Semeia Numa Terra Santa Deus Faz Ela Dar Frutos Ele Multiplica Na Sua Vida Essa É Uma Obra Santa Clara Objetiva Todas Claras Presto Conta De Tudo Mostro Tudo Para Vocês Verem O Que É Que É Feito Com Seus Dismos E Suas Ofertas Nos Ajude A Fazer A Obra E Quando Você Puder Venha Mossoró Para Ser Abençoado E Para Ver Com Seus Olhos Essa Obra Vem Nos Visitar Quero Deixar Meu Abraço Que A Graça De Deus O Amor De Jesus Cristo As Maravilhas Do Espírito Santo Seja Sobre As Nossas Vidas Hoje Sempre Quero Aqui Deixar O Abraço Para Irmã Liduína Lá Em Açu Dizer Que Vou Na Sua Casa Tomar Aquele Cafezinho Lhe Dá Aquele Abraço Que Estou Com Saudade Senhora Deus Deus Abençoe A Todos Deus Faça Todos Felizes Está Acontecendo No Pozinho De Jacó A Campanha Maravilhosa Que É A Campanha Rompendo O Inferno Vamos Para Lá Beijo No Coração Nas Nossas Ovelhinhas Um Abraço Cheio Do Espírito Santo De Deus Muito Obrigado Inscreva Se No Canal Compartilhe Vamos Fazer O Canal Crescer Fica Na Paz Deus Obrigado Eu Pergunto Para Você Assim Como Está Sua Vida Com Deus As Vezes Em Nossas Vidas A Gente Costuma Dizer Que A Gente Não Tem Satisfação A Dar Mas A Deus Temos Temos Satisfação A Dar A Deus Porque Não Vivemos Sem Ele Não Maria 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 Luisa Teixeira Santos Não Vivemos Sem Deus Não Tem Como Nós Precisamos Entender Que O Deus Que Nós Civimos Ele É O Nosso Pai É O Nosso Melhor Amigo E Ele É Que Tem Todo Poder Para Mandar No Céu Na Terra Embaixo Da Terra Em Toda parte A Palavra De Hoje Está Em Mateus Capítulo 25 Versículo 23 Falando Sobre O Princípio Da Semeadura Que É Uma Lei De Deus Vou ler Direto Na Bíblia Diz Disse Lhes O Seu Senhor Muito Bem Servo Bom E Fiel Sobre O Pouco Foste Fiel Sobre O Muito Te Colocarei Entra No Gozo Do Teu Senhor Aqui Estava Falando Sobre A Parábola Dos Talentos Falando Sobre O Deus Que É Galardoador Que Soa O Deus Que Recompensa O Deus Que Não Deixa Passar Nada Em Branco Ninguém Faz Para Deus Para Ficar Sem Receber A Recompensa Ninguém Nós Vivemos No Mundo Meus Irmãos Que As Pessoas Precisam Muito De Deus E Os Canais Usados Por Deus Para Atingir O Coração Dessas Pessoas Somos Nós Todos Nós Aqui Analise Aqui Este Culto No Lar As Vezes Você Assista É Mais Um Canal É Mais Uma Live Mas É Muito Mais Do Que Isso Você Que É Pessoa Que Ajuda Esta Obra Você Não Imagina A Reação Que Esta Obra De Deus Traz A Vida Das Pessoas Por Esse Mundo A Fora Como Eu Gostaria Que Vocês Ouvissem O Que Eu Escuto De Pessoas Falando Que Estavam No Fundo Do Poço Estavam Pensando Em Desistir De Tudo E De Repente Começa Então A Andar Neste Canal E Encontra Alegria Gozo Que Só Deus Tem Estou Aqui Agora Conversando Com Vocês E Eu Sei Que Muitas Crianças Não Só Crianças Mas Idosos Obrigado Meu amor Cadê Meu cheiro Deus Abençoe Amor Leva Essa Aqui Tem Aí Cuidado Eu Fico Imaginando Que A Essa Hora Quantas Vidas Já Foram Alcançadas Pelas Mensagens Na Live E Pela A Prática Do Amor De Cristo Através De Cada Um De Nós Aqui Você Sabia Que A Essa Hora Já Teve Pessoas Que Tomou Café Tomou Leite Pessoas Que Já Ouviram A Palavra Se Alimentaram Espiritualmente Fisicamente Porque Você É Dizimista Dessa Obra Ofertando Essa Obra É Patrocinador Dessa Obra As Igrejas Pão Da Vida Preparam Grandes Ações Sociais E A Sede Faz A Maior Parte Delas Ligar O Aplicativo Agora Mesmo Viu Rio Vou Ligar Agora Faz A Maior Parte Das Obras Sociais Para Ser Exemplo Para As Igrejas Que São Pão Da Vida Aí Essa Obra Ela Se Estende Abrindo Igrejas Pregando A Palavra Socorrendo Moradores De Rua Moradores Que Chegam Descalços Consolados Dos Pés Tudo Queimado Do Asfalto Quente Da Calçada Quente Recebem Calçados Novos Recebem Alimentação Recebem Roupas Recebem Produtos De Higiene Pessoal Recebem Medicamentos E a Casa Do Pai Ficando Pronta Se Deus Quiser Em 60 Dias Nós Vamos Inaugurar Em Nome De Jesus Cristo Nome De Jesus Então Nós Temos Alegria De Ter Feito No Pouco E Deus Tem Colocado Sobre O Muito Porque Muitos São Testemunhos Das Pessoas Ontem Eu fui Cortar Meu Cabelo No Salão Do Irmão Bruno Esposo Da Irmã Sara Que é Da Nossa Igreja Ele Pertensiu A Outra Congregação E Veio Para Nossa Igreja Ele É Pregador Ela Também Levitas E Eles Disseram Ele Cortando Meu Cabelo Falou Pastor Quando Eu Entrei Para Pão Da Vida Eu Estava Numa Situação Tão Difícil Pastor Que Um Dia Meu Filho Disse Papai Vamos Passar Ali No Bambino Para A gente Comer Um Sanduíche Eu Chorei No Carro Porque Eu Não Tinha Dinheiro Para Comprar Um Sanduíche Para Meu Filho Hoje Eu Chego Num Restaurante Não Quero Nem Saber Quanto É Mando Das Bênçãos Que Deus Tem Derramado Sobre A Vida Dele Princípio Da Semeadura Ele Disse A Pastor Quando Eu Faço Um Corte Aqui Um Tratamento Aqui Eu Já Mando Os 15% Direto Para Conta Da Igreja Que é Para Eu Tenho Medo Ficar E Gastar E Deus Tem Multiplicado Deus Tem Abençoado Comprou A Casa Própria Comprou Carro Tem A moto Dele Tem Um Salão Dele Muito Bem Arrumado Princípio Da Semeadura Hoje Eu Quero Falar Sobre Fidelidade Com Deus Para Que Você Receba A Fidelidade Dele O Senhor Diz Buscar Me Eis E Me Achareis Quando Me Buscares De Todo Teu Coração Eu Não Posso Exigir Aquilo Que Eu Não Tenho Quando Caleb Chegou Para Josué Pedindo As Terras Do Monte Hebron Ele Disse Me Dar Aquilo Que É Meu Por Direito Olha Só Que Coisa Linda Me Dar Aquilo Que É Meu Por Direito Ele Disse Eu Tenho Direito Nessa Benção Porque Eu Lutei Para Isso A Minha Espada Não Descansou Na Bainha Há Quarenta Anos Então Me Dá O Que Me É De Direito E Josué Entregou Aquelas Terras Para Ele E Ele Foi Batalhar E Construiu E Formou Ali A Sua Família É Muito Simples Você Chegar Para Deus E Dizer Assim Deus Eu Tenho Sido Fiel Com Senhor Eu Quero Me Recompense O Senhor Sabe Que Eu Estou Passando Lembra De Ezequias Cercado Por Sena Querida E Seu Exército Quando Ele Disse Senhor Eu Tenho Sido Fiel Senhor Esse Homem Está Ameaçando A Nós Ele Destruiu Outros Reinos Mas Não Era Reinos Que Tinha Um Deus Verdadeiro Como Senhor E Foi Que Deus Diz Fique Tranquilo Ele Não Mexeu Com Você Ele Mexeu Com Comigo Deus Estava Dizendo Assim Você É Fiel Quem Mexe Com Meus Fiel Mexe Comigo E Deus Mandou Um Anjo Que Numa Única Noite Matou Fiz Ele Voltar Para Sua Terra E Lá Morrer Assassinado Por Seus Próprios Filhos Na Presença Da Imagem Do Deus Falso Que Ele Adorava Nós Podemos Ver A Fidelidade De José No Mercado Escravo Egípcio Na Casa De Potifar Na Prisão Mas Era Fiel E Deus O Colocou Sobre O Muito Ele Foi O Governador Do Egito Quando Você É Fiel A Deus Mas Quando A Palavra De Deus Diz Foste Fiel No Pouco Eu Te Colocarei Sobre O Muito Há Uma Promessa De Deus Uma Promessa De Um Deus Fiel Que Não Falha Aqui Nessa Palavra Deus Está Dizendo Assim Se Você For Fiel Mesmo No Pouco Eu Te Darei Em Abundância Você Receberá Muito Para Poder Também Crescer E Ser Abençoado Princípio Da Sameadura Princípio De Obediência A Palavra Princípio De Ser Fiel Para Receber Fidelidade Amados Irmãos Não Entenda Esta Mensagem Como Sendo Uma Mensagem De Um Pastor Querendo Mais Dinheiro Para Igreja Não Entenda Essa Mensagem Como Sendo A Palavra De Deus A Palavra De Deus Dizendo Foste Fiel No Pouco E Eu Te Colocarei Sobre O Muito A Palavra De Um Deus Que Tem Compromisso Que Nos Quer Campeão Nos Quer Fazer Vencedores Mas Você Só Pode Colocar A Coroa Ou Entregar O Troféu Do Vencedor Quando Ele Chegar Próximo Ao Pódio Então Você Recebe O Prêmio E Fica No Pódio O Lugar Dos Vencedores Muitas Pessoas Fazem Votos Com Deus E Não Cumprem E Deus Disse Assim Eu Destruo As Obras Da Sua Mão É Muito Simples Seguir A Palavra De Deus Como Está Escrito Porque Se Você Estiver Aqui No Foco De Jesus Cristo Olhando Para Ele E Começar A Ouvir As Vozes Que Vêm De Fora E Você Dê Atenção As Vozes Que Vêm De Fora Você Perde A Comunhão A A A Intimidade Com Deus O O casal Que Estava No Éden É Viadão Saíram Do Éden Expulsos Por Deus Por Que Porque Ouviram A Voz Do Diabo Que Chegou Para Iludi -los Existem Muitas Pessoas Iludindo O Povo De Deus E Muitos Dão Ouvido A Eles Agora Mesmo Há Poucos Dias Eu Conversei Com Um Irmão Um Irmão Que É Um Pequeno Empresário Hoje Sua Pão Da Vida E Cresceu Deus Abençoou Ele Tremendamente Ele Chegou Arrasado Porque Pessoas Que Tinham Trabalhado Com Ele Tinham Montado Atividades No Mesmo Ramo E Ele Chegou Diz Para Deus Não Se Preocupe Não Não Se Preocupe Porque O Nosso Deus É Deus Que Sustenta Do Deserto Nosso Deus É Deus Que Cuida Nos Montes Nos Vales Nos Desertos Ele É Deus De Toda Terra E Ele Começou A Marchar Com A Igreja E Muito Prestativo Muito Trabalhador Ajudando A Igreja E Foi Crescendo E Foi Crescendo E Foi Multiplicando E Foi Multiplicando De Repente Esse Homem esfria Na Fé Se Distancia Para De Ajuda A Obra Deixa De Ser Desimista Ofertante Se Ausenta Mais Dos Cultos Foi Se Fora Da Fogueira Se Apaga Encontro Com Ele Agora Semana Passada E Ele Diz Para Mim É A Coisa Não Está Fácil Eu Acho Que Foi Eu Que Errei Pastor Pastor Se Eu Voltar Deus Volta A Ser O Que Ele Era Com Com Certeza O Nosso Deus É Misericordioso E A Misericórdia Dele Dura Para Sempre Volte A Ser O Crente Que Você Era Antes Porque Se Deus Está Te Abençoando Quando Você Se Afasta Quando Você Deixa De Cumprir Os Propósitos Os Preceitos Dele É Claro Que Ele Vai Tirar A Benção Você Já Pensou Se Deus Continuasse Ele Abençoando Você Indo Caminhando Agora Saiu De Deus Está Caminhando Para O Diabo E Deus Te Abençoando Você Acha Que Estava Tudo Certo Então Ele Tira A Benção Dele Para Que Você Sofre E Saiba Que Viver Sem Ele É Muito Difícil E Esse Irmão Disse A Verdade Pastor E Ele Voltou Está Com A Gente E Ele Me Disse Ontem Que Já Tinha Pego Um Grande Contrato Pastor Como Deus É Fiel De Onde Há Um Arrependimento Onde Há Um Retorno Foi Que O Pai Fez Com Filho Representa Deus E O Filho Pródigo Representa Aqueles Que Se Afastaram De Deus O Filho Voltou Para A Casa Do Pai E Chegou Dizendo Me Deixe Pelo Menos Ser Teu Empregado Porque Onde Eu Estava Me Alimentava Da Comida Dos Porcos Porque Lá Tratava Os Empregados Muito Mal Maltratável Ele Estava Falando Do Diabo Simboliza O Diabo Que Trata Aqueles Que Vão Para O Lado Dele Muito Mal No Príncipe Oferece Uma Gracinha Depois E O Pai Disse Não Filho Amado Colocou Um Anel No Dedo Dele Colocou Sandálias Reais Mandou Matar O Novilho Mais Servado E Deu Uma Festa Um Anel Simbolizando A Autoridade De Deus Sobre A Vida Dele As Sandálias Dizendo Você Está Apoiado Castido Do Poder De Deus Viva O Retorno Você Estava Perdido E Foi Achado Receba Essa Palavra No Seu Coração E Seja Fiel A Esse Deus Que Não Falha Não Escute As Vozes Do Mundo Você Vai Escutar Muita Coisa Muitas Coisas Que Vão Te Entristecer Mas Se Você Não Der Ouvidos Ela Entra De Um Lado Sai Do Out E Vai Embora Acabou Se Você Prossegue Firme Me Dê Uma Coisa Adianta Alguém Dizer Que Eu Não Sou Filho Ah Você Não É Filho De Deus Não Adianta Meu Pai Se Chamava José Tomé Se Alguém Chegasse Para Mim Dizesse Você Não É Filho De José Tomé Eu Dizia Você Está Enganado Eu Sou Filho De Sim Não Tem Como Alguém Te Separar De Deus Romanos 8 A partir Do Versículo 37 Diz Nada Pode Nos Separar Do Amor De Deus Nada E A palavra Começa A dizer Nem a Altura Nem a Profundidade Nem a Largura Nem os Principados Eita Deus Nem as Legiões Nada Neste Mundo Pode Ter Separado O Amor De Deus Que Está Em Cristo Jesus Está Nos Dizendo Que O Sacrifício De Jesus Cristo Foi Maior Do Que Tudo E Nada Pode Nos Tirar Da Presença Dele Grande Verdade Bíblica Para Sua Vida Nesta Manhã Receba Essa Palavra Porque Às Vezes O Que Você Está Precisando Ouvir É Exatamente Isso Como É Que Eu Tenho Andado Com Deus Porque É Que Eu Ganho Tanto E Não Rende A Palavra De Deus Diz Que Aquele Que Ganha Muito E Não Faz Nada Está No Livro Do Profeta Geu É Como Se Estivesse Colocando Num Saco Roto Saco Roto É Um Saco Que Não Tem Fundo Você Bota Em Cima E Cá Embaixo Está Dizendo Não Há Multiplicação Na Sua Vida Não Há Benção De Deus Na Sua Vida Porque Você Também Não Está Sendo Fiel Com Deus Isso Aqui É Um Princípio Da Semei Para Que Você Seja Abençoado Em Nome De Jesus Cumpra Seus Votos Seus Propósitos Seja Fiel Porque O Deus Que Não Falha Ele É Completamente Fiel Essa Palavra É Uma Palavra De Edificação Para Sua Vida É Uma Palavra Para Você Entender Que O Deus Que Nós Amamos É Fiel Em Tudo E Ele Nos Quer Campeão Uma Glaze Cristina Cantando Campeão Você É Campeão Meu irmão Você É Campeão Em Cristo Jesus Escute Já Cansado De Lutar Diz Meu Deus Não Vou Suportar A dor Se Ajoelha E A voz Parece Não Sair As Lágrimas Molham O Teu Rosto Teme Por Todo Esse Desgosto E Já Sem Forças Diz Vou Desistir É Aí Que O Teu Deus Chega Com A Trom Te Dá Forças Para Lutar E Armas Pra Ser Campeão É Assim Quando Ele Chega Muda Tudo Pela Vez Mas Primeiro É Preciso Pagar O Preço Se Quer Vitória Tem Que Lutar E Derramar A Sua Vida No Altar Ele Manda E Tudo Acontece Seu Poder E Glória Respondecem Até As Contestades Obedecem A Voz Desse Deus Sua Cor Transforma Em Alegria O Sofrimento Que Você Sentia Como O Vento Vai Se Dissipar E Em Verdade Não Você Vai Cantar É Aí Que O Teu Chega Com A Provisão Te Dá Forças Para Lutar E Armas Pra Ser Campeão É Assim Quando Ele Chega Muda Tudo Acontece Seu Poder É Preciso Pagar O Preço Se Quer Vitória Tem Que Lutar E Derramar A Sorrida No Altar Ele Manda E Tudo Acontece Seu Poder E Glória Resplandecem Até As Contestades Obedecem A Voz Desse Deus Sua Dor Transforma Em Alegria O Sofrimento Que Você Sentirá Como O Vento Vai Se Dissipar E Em Gratidão Você Vai Enganar É Assim Quando Ele Chega Muda Tudo Pela Vez Mas Primeiro É Preciso Pagar O Preço Se Quer Vitória Tem Que Lutar E Derramar Sua Vida Não Alta Ele Manda Tudo Acontece Se Poder E Glórias Resplandecem Até As Contestades Obedecem A Voz Desse Deus Sua Dor Transforma Em Alegria O Sofrimento Que Você Sentia Como O Vento Vai Se Dissipar Em Gratidão Você Vai Cantar Vai Cantar Ingratidão Você Vai Cantar Vai Cantar Vai Cantar Ingratidão Você vai cantar Rádio Pão da Vida Vem de 24 horas com você Rádio Pão da Vida A Rádio da Família Queridos, vamos ouvir esse pedido de conselho aqui Senhor Pastor O Pai do Senhor para todos vocês da Pão da Vida Amém Eu queria pedir um conselho para o Pastor Pastor, eu trabalhei 11 anos Numa casa De família 11 anos e 2 meses E De uns 3 anos Para cá eu já trabalhei Doente Foi problema de coluna De disco Depois foi só gravando E Hoje eu estou Fiquei A doença foi só Se agravando mais E hoje eu não aguento mais trabalhar Aí fui despedida E Acontece Que no ano retrasado Ela falou que se eu for sair Que ela ia pagar meus direitos Que no caso estava com 10 anos Né Aí Ela Dava 10 mil Aí agora que eu saí Que eu estou mais precisando Ela Aí eu saí E ela me deu 7 mil Né 7 mil só de De tempo E trabalhei 11 anos Não era na carteira assinada Porque eu não podia assinar a carteira que eu tenho Que eu sou pensionista Tem um filho meu Que Recebe Então eu não podia assinar a carteira Aí Só que quando eu entrei Eles prometeram Me pagar O salário Porque eu ia tomar conta Fazer tudo Tomar conta de uma criança É Lavar Passar Cozinhar E arrumar Aí eles iam me pagar o salário E o 10 terceiro Todo ano E eles nunca me pagaram Um 10 terceiro Vem pagar 2 Agora 2 10 terceiro Entendeu? Quer dizer que ficou 3 Ficou 9 10 terceiro pra trás Eles não me pagaram E Me deu 7 mil Né E hoje eu estou aí Sem saber O que faço Eles me ajudaram Em algumas coisas Né Como tipo Uma vez que meu filho Deu Deu problema no dente Deu cisto no dente Eles me ajudaram Arrumou lugar pra ir Porque o primo dele Era cirurgião Entendeu? Fez a cirurgia No dente do meu filho Outro dia meu filho Teve problema na polícia Eles me ajudaram Foi tipo assim Essas coisas Mas Aí hoje eu estou Aí não sei se eu Aí eu penso Tô aqui Não sei se eu coloco eles Na justiça Ou se deixo agir De Deus Aí eu queria te pedir Um conselho Eu não tô com vontade De colocar na justiça Mas eu queria ouvir Do Senhor O que o Senhor me fala Pastor E outra coisa Pastor Eu sou dizimista É Não tô Não depositei mais o dizim Porque eu Não tava trabalhando Né Então assim O que eu tive de receber Recebi agora Né Mas não depositei o dizim Porque Eu não mexi Ela me deu só 5 mil Primeiro E hoje ela depositou 2 mil Pelo PIX Aí eu tão Como eu tô aí na dúvida Eu não mexi no dinheiro ainda Mas eu sou Dizimista E queria pedir oração Orientação E oração Do pastor Aí o Senhor Queria que o Senhor Me respondesse Pastor O que que eu faria O que que eu faço Aí pastor Quando eu entrei Foi em 2011 Entendeu Foi É 18 de setembro De 2011 Ela tava grávida Da menina dela Mais Mais velha Né E aí Depois de tempo Ela arrumou mais uma menina Aí ficou duas Pra me tomar conta Ela botou uma pessoa Pra me ajudar Entendeu Mas tomei conta Era responsabilidade Toda minha Pastor Toda minha Ela saia de manhã Era o esposo Ia trabalhar E eu Ficava em casa Se dásse uma febre Eu tinha Era eu ali Se dásse uma dor Era eu ali Era eu cuidar Com de tudo Até estudar Entendeu E depois Pastor Eu comecei a sair Mais cedo Do trabalho Porque assim A mais velha Estudava de manhã Já tava Já fazia 11 anos Né A menorzinha Ia pra escola Depois Depois de meio dia Assim Né E aí Assim Eu Mas hoje Nasceu Eu saí Saí doente Não posso trabalhar mais Porque O médico falou Que eu não posso trabalhar Eu tenho pressão alta Tenho diabetes E deu Gastro Deu Falta de cálcio Nos ossos Porque assim Trabalhando A gente acaba Se relaxando Vai o médico Não toma o medicamento direito Não se cuida E deu bucite No braço No ombro No ombro direito Entendeu Deu um gastro No osso Do quadrilho De tá pedalando Porque De ida e vindo São dois quilômetros e meio Que eu pedalava Todos os dias Às vezes Eu saia De manhã Às vezes Eles pediam pra mim Mais cedo Porque eles precisavam De ir no médico Isso aqui Tinha vezes que eu saia daqui De manhã Cinco e meia Seis horas Às vezes Tava chovendo Eu ia de baixo De chuva Então assim Foi uma peleja grande Na minha vida Foi uma peleja grande No meu trabalho Mas Eu não tenho Assim aquela vontade Sabe pastor De De botar eles na justiça Não tenho Assim O meu coração Pede pra entregar Na mão do senhor Que o retorno Venha Né O retorno Venha Mas Eu queria saber Do senhor Eu queria saber Do senhor Se eu queria Saber Assim O conselho Do senhor O que o senhor Me fala Né Se eu devo Ou não Colocar na justiça Porque eu não tenho Assim aquela Coisa com dinheiro Eu tenho No meu Pra me sobreviver Pra mim Tá bom pastor Entendeu Eu quero mais É buscar o meu Deus A minha fé Minha confiança em Deus É isso que eu quero Pastor Muito bem Minha amada irmã Eu vou contar Um exemplo aqui Eu não aconselho Você colocar na justiça Eu aconselho Você ter uma conversa Franca Com essas pessoas Eles sabem Eles sabem Que Essa quantidade Que deram a você É pouca Eles sabem Se você colocar Na justiça Isso aí vai passar Dos 50 mil reais Que eles vão pagar FGTS Né Beste Terceiro Férias Os direitos Os direitos Que todo trabalhador Tem Mas como você Foi uma pessoa Muito próxima Que cuidou Dos filhos Que eu senti Você sentava E dizia Sejam justos Comigo Me ajude Porque agora Porque agora mesmo Aconteceu algo Com a mãe De Adriana Carina A mãe dela Não é crente A mãe De Adriana Carina Precisou Fazer uma cirurgia E a igreja Ia ajudar A igreja ajudou Mas ajudou Muito pouco A igreja Ia ajudar Na cirurgia Dela Sabe o que aconteceu? Os patrões Dela De anos atrás De anos atrás Pagar a cirurgia Para ela Pagar a cirurgia Para ela Ou seja Quando você Bota alguém Na justiça Você rompe Completamente Os laços Estão rompidos A pessoa Quando ela Passa por um processo Desse Dificilmente Ela vai lhe socorrer Se você precisar Você tem o direito Não deixa de ter O direito Você tem Mas se você Sentasse com essas pessoas E dissesse Olha Veja minha situação Eu só tenho esse Esse benefício Me ajude Ou até combinar Com eles E dizer Fique me dando Tanto por mês Durante um tempo Sei lá Cinco anos Seis anos Me ajudando É melhor do que Fazer isso Porque os laços De amizade Entre vocês São muito fortes E uma vez Você colocando Na justiça Você rompe Esses laços Para sempre E ela reconhece Você tem o direito Eu quero deixar Bem claro Você tem o direito Mas nem tudo Que a gente tem direito A gente deve fazer Você vê que ela reconhece Ele deve ao seu funcionário E nada mais disso Então ela reconhece Que havia um além Um fora parte Daquele comprometimento De pagar O serviço Que ela oferecia E a verdade E a verdade É que quando você Tem alguém Que está Na sua casa Cuidando Não só Da sua casa Mas especialmente Que você entrega Os seus filhos Gera Um laço afetivo Muito grande Você passa A confiança Que você tem Naquela pessoa E você se sente feliz Por poder contar Com essa pessoa Veja que você falou Que a partir do momento Que você foi cuidar Da outra criança Ela colocou outra pessoa Para te ajudar Mas era você Quem permanecia ali Em quem ela confiava Então tem muito Esse lado também E eu O pastor falando E eu já havia pensado nisso Porque o meu sentimento Era Chega para eles E conversa com eles Me ajude Não é nem no sentido De me ajude Você se humilhando Porque você tem o direito Mas é no sentido De compreendo o meu lado Porque existe Realmente Esse sentimento Que você tem Para com eles E eles vão sentir isso Não tem como Eu sempre aconselhei Meus filhos E hoje aconselho Minhas ovelhinhas Que eu tenho como filhos Também A não destruir As pontes Por onde passa Por onde você passar Deixe as pontes Construídas Porque você pode Precisar voltar Ontem O morador de rua Foi lá Veio aqui Na porta da rádio E ele chegou Para pedir comida E eu Eu ia saindo Eu ia saindo Voltei Para falar com ele E ele olhou para mim Com o rosto Tão cansado O rosto dele Estava muito cansado Assim Aquela pessoa Que você vê Que está em pé Porque precisa Estar em pé Olhou para mim E disse Pastor Que Deus continue Abençoando O senhor Se eu não sabe O quanto é importante Essa comida aqui Pastor Muitas vezes Eu venho no domingo Aqui Só Deus sabe Quais não tenho força Para chegar até aqui Sabe quantos anos Ele tem Trinta e dois anos Jovem Moreno E eu fiquei olhando Para ele E disse Meu irmão Que Deus Abençoe Os irmãos Que são Dizimistas E ofertantes Desta obra Porque esse trabalho Só é realizado Porque Deus Tem movido Corações Eu não disse A ele Porque não Precia dizer Mas para vocês Terem ideia Nós fizemos Agora Domingo passado O almoço Na casa do pai Diminuir o valor Só no domingo Porque na semana Adriana Carina Thaís Michelini Faz o almoço Na rádio E faz Bastante comida E eles Vêm pegar A comida Mas é em menor Quantidade No domingo Que junta Aquele monte De gente 150 Mais de 150 Só do almoço Do domingo A gente pagava Para o irmão Gleitson Da churrascaria 7.200 reais Porque são E isso Quando não pedia mais Porque são 150 quentinhas A 12 reais Quer ver? Olha 150 vezes Então dá 600 quentinhas 600 ao mês São 150 por semana Vezes 12 São 150 com 150 300 na quinzena 600 600 Vezes 12 7.200 Aí Às vezes ligava Faça mais 20 Faça mais 30 Não deu Então E para mais O que é que acontece? Pastor E essa quentinha Na quentinha Estava no preço Ótimo A pastora Jossa Neto Fez as compras Para fazer as quentinhas Domingo passado E ela disse Amor A diferença É muito pouca Porque vocês sabem Vocês são mãe de família Pais de família Vocês sabem Que comida Está caro Está caro E ele faz A 12 reais A quentinha Que lá Ele vende A 20 Porque ele faz A quentinha Daquela garrafinha De água Sabe quanto Está uma garrafinha De água Daquela mineral A pastora Comprou agora De 85 centavos Uma Então ele fazia A quentinha Por 11 reais Que dava Garrafa de água Gelada E nós estamos Fazendo na casa Do pai E estamos felizes Porque de qualquer Maneira Economiza E sempre sobra De um almoço Para o almoço Seguinte Pastor Por que Que o senhor Está falando isso Eu estou falando isso Para você saber A importância Que tem Você dar de comer Esses homens Essas mulheres Meus irmãos Não é fácil Eu venho aqui Para o culto No lar Hoje eu tomei Café da manhã Era mais ou menos Sete e meia Oito horas Comi dois ovos Fritos Botei um pãozinho Com café Antes eu tinha comido Uns pedacinhos De mamão Porque eu sempre gosto De comer uma frutinha Primeiro Seja qual for Mas já estou aqui Com a barriga Roncando de fome São onze e meia Aí você bota aqui Vamos botar oito horas Nove Dez Onze Em três horas e meia Eu já estou com fome aqui Aí você imagina Esses moradores de rua Eles ficam do sábado Para o domingo Sábado Meio dia O comércio De uma hora fecha Aí eles ficam A tarde do sábado Domingo Até onze horas Onze e pouco Quando a gente chega Com a comida Nós estamos pensando Em oferecer a eles Também um café da manhã Você imagina Como fica a barriga Desse povo Água para beber É a água da praça A torneira pegando fogo A água Aqui em Mossoró A água que vem da companhia De água É água termal Mossoró é terra de água termal O poço é poço profundo A água vem fervendo Que dá para você fazer café Então eles pegam a água Botam ali Uma garrafa E deixa esfriando Eles já tem sempre Uma garrafa esfriando Para eles poderem tomar Além disso Essa água De Mossoró É uma água Que tem muito calcário Se você botar ela Numa garrafa Com dois Três dias Você vê aquele Parece assim Uns pedaços de gesso De cal dentro da garrafa Aquilo tudo vai para os rins Muitas pessoas Em Mossoró Fizeram Transplante de rins Faz muita hemodiálise Porque bebem água Da Caerne Porque um garrafão De água Da boa Aqui Um garrafão De água De 20 litros Está custando 8 reais E a gente A água mineral Gelada De primeira qualidade Eu estou falando Isso aqui Para que você Não pare De ajudar Esta obra Só para esclarecer Aqui O irmão Renato Colocou aqui 20 reais Aqui também é O irmão Renato É porque O irmão Ele é da nossa igreja Então ele fazia A 12 reais Era uma forma De ele ajudar Ele fazia 10 Depois ele despastou Aumento mais 2 Que não está dando Porque você bota a carne Bota a linguiça Bota o feijão Bota o arroz Bota o macarrão Bota a verdura Bota o cuscuz Realmente fica barato Por esse valor E a irmã colocou aqui 2 reais a água Aqui também Porque quando a gente Compra em fardo Nesses atacadão Aí sai nesse preço Como se fosse de remédio É porque a gente compra No atacadão Aí eu queria só mostrar Para você Não é para te sensibilizar É para você ver Quem são as pessoas Que você ajuda Com seus dízimos e ofertas Escuta isso aqui Esse rapaz Ele Me chamou muita atenção Aqui foi uma entrega De panetone No final da tarde A gente deu almoço E foi da panetone A tarde da irmã Jessiane Do irmão Márcio Lá da G&M Doce e Salgado Quero mandar um grande abraço Para ela Para a equipe dela Que nos acompanha lá Deus abençoe Este casal maravilhoso Meu Deus Olha aqui Presta atenção Você está vendo ele dizendo Eu estou passando mal Eu estou passando mal de fome Ele disse Eu estou passando mal de fome E é uma verdade É uma verdade Que é como eu estou dizendo A vocês A dor da fome Ela é insuportável Então você Que participa desta obra Você tem ajudado Essas pessoas Que a igreja Atende a qualquer hora Qualquer dia Que a igreja Se marca presente Na vida delas Pessoas que estão Jogadas nas ruas Não tem um quarto Como você tem Não tem uma cama Como você tem Não tem um chuveiro Como você tem Elas estão jogadas Nas ruas Nós construímos Fizemos um Um trailer Para eles tomarem banho Nós estamos Agora pensando Em mandar reformar Esse trailer Todinho Trocar laterais Botar de ACM É onde eles tomam banho Tem um salão de beleza Onde eles cortam cabelo Meu amado irmão Minha querida irmã É muito importante Você participar desta obra Eu oro a Deus E peço a Deus Que ele recompense Que ele ajude A você continuar ajudando Porque Não é fácil Hoje mesmo À tarde Eu estou indo no banco Porque eu preciso Passar os cheques Vou pegar um talão De cheque da igreja Preciso pagar os cheques Da empresa Que nós fechamos Um galpão com eles A concrete Vai ser o terceiro galpão Terceiro galpão A terceira oficina Na casa do pai Nós queremos abrir Em 60 dias Se Deus quiser Essas pessoas Precisam da gente Eu fico com dó Você não fica não Eu fico Eu fico com dó Porque quando eu me deito Na minha cama Ontem de ontem Para hoje Foi isso Eu fui dormir Era um e pouco da manhã Eu estava tão exausto Tão cansado Eu tomei um banho E me deitei E assim que eu deitei Eu adormeci Durmo numa cama macia Num quarto Onde tem um banheiro Dentro do quarto Você imagina Um coitado desse Quando está cansado Se deita num banco De praça De cimento duro Às vezes Numa calçada quente Que passou o dia No sol Sente uma dor De madrugada Não tem quem faça um chá Não tem quem der Um doflex Um lisador Não tem quem der nada É essas pessoas aí Que nós queremos Virar das ruas E precisamos Contar com vocês Você está numa obra Uma obra santa Uma obra abençoada por Deus Uma obra que tem Eu estou mostrando a vocês Quem está na rua Mas tem vários Que a gente já tirou da rua Vários Que a igreja montou oficina Ajudou Montou negócio Estão tocando a vida Tem vários Né Eu vejo um menino desse aqui A mãe dele Meu Deus Como é que a mãe dele Vê ele Né Tantos bichinhos aí Tão novinho Tão assim Tão desprezado A cabecinha cheia de fiapo De capim Está vendo Os dentinhos aí Prezão de tratamento Né Uma criatura dessa Se ninguém fizer nada Por ele Daqui a pouco Ele morre na rua Chico Chagas Eu estou passando Mal de fome E passa mesmo Passa mal de fome Se a dor do seu irmão Não te sensibiliza Peça a Deus Sensibilidade do Espírito Santo Está precisando Nós temos que ter Dó dessas pessoas O mundo está muito cruel O povo está muito malvado O povo está muito esquisito O povo está muito desumano O povo está Sabe Eu estou dizendo a vocês Que nós fazemos isso Mas eu já vi morador De rua Chegar lá em casa Todo machucado Chega aqui na rádio Todo machucado Chegou um dia desse Com os dedinhos aqui Descascado Assim Arrancou a pele O cara pisou com a bota Ele estava com a mãozinha Assim no batendo A caixa econômica Com a alta mãozinha Estendida O cara pisou com a bota E rodou a bota E o senhor Escapelou os pés dele Que arrancou a pele Dos dedos Mas Se eu for pensar Nos demônios Que andam nesse mundo Eu não vou fazer nada E você também não faz Você tem que pensar Naquilo que Deus tem Ao seu coração O que Deus tem Para a sua vida Tem muita maldade Esses moradores De rua aí Vários foram assassinados Na rua Mortos na rua Conheço vários Que morreram na rua Então Nós estamos Finalizando A casa do pai É tudo caro Irmãos É tudo caro Você vai fazer Uma obra dessa Não tem nada barato Eu coloquei agora Lá 16 câmeras Foi 7.500 reais Tudo é caro Tudo é caro É aqui Você acessa Aqui a casa do pai Deixa eu mostrar a vocês Tem alguém que disse assim Nossa mas A casa do pai Não ficou pronta ainda Irmão É porque é tudo caro Nós compramos Outro galpão E 1800 metros De intertravado Foi 210 mil Tudo caro Mas nós estamos chegando É bom frisar Tem pessoas novas No canal E talvez alguém pense assim No desejo de ver logo acontecendo Ah mas já não poderia colocar pessoas lá Irmão Mas é burocrático Vocês não tem ideia da burocracia De como ter que estar dentro dos padrões Que eles pedem Para poder funcionar Se você colocar fora dos padrões Ele fecha O Ministério Público fecha Os moradores de rua Estão na rua E jogado de qualquer jeito Passando fome Passando seda Adoecendo Você bota no lugar Se você ver como está lá os quartinhos Você vira né Eu mostrei né Tudo arrumadinho Caminha Ventiladores né Os guarda roupas Dois banheiros Dois banheiros Dentro de cada quarto Com duas cubas Tudo no mármore Tudo na cerâmica Todas as paredes de cerâmica Não tem nenhuma parede pintada É tudo na cerâmica Branquinha Tudo arrumadinho né Botem ele lá E falte uma coisa Que ele chega e diz Não pode Aqui é a casa do pai Aqui é as câmeras de lá Vou mostrar a vocês As câmeras de lá Aqui você vê A primeira imagem de lá Já está aí a calçada Que nós fizemos Só essa calçada Foi 30 mil reais 80 metros de calçada No intertravado Aqui é o corredor de lá Porque tem câmera Para todo canto Não tem nenhum ponto cego Olha Outro corredor Olha Os fundos da casa do pai Está vendo essas gradezinhas Azul aí Nós fizemos 42 grade E aqueles portões Da frente Ficou Mais de 40 mil reais Olha As grades As janelas Para que? Para a gente não pular Só sai pela porta da frente Que o monitor vê Aqui É onde a gente comprou O terreno do lado Para construir um abrigo De idosos Para moradores de rua Aí é a entrada Dos fundos Da casa do pai Aqui é um dos galpões Que a gente precisa Fechar ainda Para montar as oficinas Aqui é o outro galpão Que fica dentro Da casa do pai Está vendo? Lá no fundo Você vê a quadra de esporte Essa caixa d'água aí Para você ver Como é grande Essa caixa d'água É uma caixa grande De 20 mil litros Nós temos lá 60 mil litros de água Está aí Um galpão já fechadinho Vamos fechar o outro E ao lado desse aí Entre esse galpão E essa quadra de esporte Vai se montar Do outro galpão A empresa ligou para mim Hoje cedo Dizendo que já vai mandar Encostar o material Vou mostrar a vocês Aqui é de baixo Do primeiro andar Da casa do pai O corredor de baixo Aqui é dentro Do refeitório Aqui é a dispensa Onde é guardada A alimentação Está sendo feito As prateleiras Para ir Para pendurar A alimentação Aqui é o escritório Onde eles vão chegar E vão receber As diretrizes Aqui é a parte de baixo O corredor dos quartos Visto Da parte Direita Essa bordazinha azul Que você está vendo Aí é a piscina Fica logo aí Está vendo esse Intertravado aí Pronto Nós vamos calçar Com esse intertravado Fazer a praça Fazer tudo bonitinho Aqui é a cozinha Da casa do pai Com dois fogões industriais Um de quatro bocas E outro de dois Aqui é outra câmera Que tem dentro Do refeitório É tudo assim A gente vai fazendo Tudo dessa maneira Aí tudo que você Vai fazer Mas tem mais câmeras Porque tem câmera Aqui que está em lugar Que você não Interessa Porque está por trás Do corredor A gente botou Por trás dos corredores Botou em todo canto Para as pessoas verem Então assim Essa obra É uma obra cara É uma obra cara Agora só que Essa obra Ela tem uma finalidade Qual é a finalidade dela É um projeto Para resgatar Quem está Na porta Do inferno Inclusive Aqui em Mossoró Tem um lugar Onde eles usam A droga Que chama-se Porta do inferno É para resgatar Quem está na porta Do inferno Quem é que tem Esperança Presta atenção Quem é que tem esperança De sair de uma vida Dessa Se não for Uma igreja Como a Pão da Vida Investir tanto Em moradores Ninguém tem Não sai Por quê? Porque não tem quem ajude Como é que se sai Dentro de um buraco Alguém lançando Uma corda Uma escada Ou botando a mão Venha Pega aqui Suba Venha É isso que nós Estamos fazendo Nós da Pão da Vida E vocês A igreja Prega a palavra Ganha almas Para Jesus No mundo inteiro Uma obra Muito linda No mundo inteiro A igreja Abre igrejas Todo canto Faz a obra Mas se a gente Não tiver uma obra social Se a gente Só cuidar Daqueles Que não tem Não são desprezados Como é que vai ficar? Porque Jesus disse Estive preso Você não me visitou Estive com fome Você não me deu de comer Então a gente A gente está visitando Está fazendo isso Ontem chegou lá Na igreja O irmão Gildo Foi lá com a irmã dele Com aquela Aquela irmãzinha Mais idosa Que é da Da salinha das crianças Elisanira Elisanira A irmã Elisanira Que levou ele Ele é um ex-morador de rua Morou 15 anos na rua Era pastor lá no Paraná Foi preso Tirou cadeia por um tempo Foi morador de rua Por 15 anos Conheceu a esposa dele A esposa dele Usada por Deus Tirou ele das ruas Eles abriram o ministério Ele foi pastor Ela faleceu Ele não teve mais condição De ficar lá Entregou o ministério Para o vice dele E veio embora Para cá Ele disse que vai vir aqui Dar um testemunho Aqui no No culto do lar E eu falei para ele Você tem tudo Para nos ajudar Nessa obra Deus usa os feridos Para assarar feridas Deus usa aqueles Que passaram pela dor Para socorrer aqueles Bom, está faltando 15 minutos Aqui para a gente encerrar E nós queremos trazer uma palavra de Deus Para a sua vida E essa palavra de Deus Que nós vamos trazer Para a sua vida É uma palavra Do coração de Deus Para o seu coração Você sabe que não tem sido fácil Ao povo de Deus Vives neste mundo Tão infiel No Salmo 18 Versículos 25 e 26 A palavra diz Ao fiel Deus se revela fiel Ao irrepreensível Ele se revela irrepreensível Ao puro Ele se revela puro Mas com o perverso Deus reage à altura Salmo 18 Versículos 26 e 27 Essa palavra está dizendo Que Deus Ele é correspondente Daquilo que você é A palavra que Deus deu hoje é Se você é fiel no pouco Eu te colocarei sobre o muito Se você é fiel a mim Eu estou aqui para ser fiel a você A palavra de Deus é Se você me ama Eu te abençoarei Porque o princípio da sabedoria É o temor ao Senhor Receba essa palavra Do seu coração Em gratidão a Deus Agradecendo por tudo Que Deus tem realizado Na sua vida As lutas são muitas As batalhas são várias Mas as vitórias são totais O Senhor quer te dar vitória Ele quer te abençoar Mas Deus quer que você saiba disso Da vontade dele de te abençoar A palavra de Deus diz A mãe da pastora Anja Era moreninha assim Que nem a pastora Jó Sanete E realmente as características Da pastora Anja São minhas características Então quando alguém diz Rapaz é a cara do pai Eu tenho um filho chamado Jomar Meu filho mais velho Que as pessoas dizem Nossa a voz de Jomar Pastor é a mesma coisa Da sua voz Eu me sinto orgulhoso Então quando alguém diz Você é filho de Deus Você é um homem de Deus Uma mulher de Deus Todas as vezes Que alguém diz isso Coloca um sorriso Nos lábios de Deus Ah você é uma pessoa Cheia de Deus Deus fica feliz Porque Deus nos fez A sua imagem e semelhança E Ele quer que a gente Pareça com Ele Em todas as áreas E aspectos da nossa vida Há um desejo pastor No coração de Deus Para a gente ser parecido com Ele Deus ama Quando a gente é parecido com Ele Então viva esse amor Que Deus colocou na sua vida Viva essa imagem e semelhança Que você é Que eu sou Que a pastora Angela é Fazendo aquilo que agrada a Deus Como é que vão descobrir Que você é filho de Deus É você fazendo o bem Ou fazendo o mal Fazendo o bem Porque a própria palavra de Deus Vai dizer Se você diz que ama a Deus E não ama seu irmão O amor de Deus Não está em você Ou seja Para mim parecer com Deus Eu tenho que amar meu irmão Eu tenho que socorrer o necessitado Eu tenho que ter um coração bondoso Um coração perdoador Eu tenho que ter esse coração E na contramão disso Pastora Vem o mundo O mundo com as suas aflições O mundo com seus problemas O mundo mandando você rebidar O mundo que curte mais Um assaltante morrendo Numa tentativa de assalto Do que um assaltante Sendo evangelizado na prisão E se tornando um servo de Deus Qual é a notícia que se espalha mais? É a notícia de alguém Que faz uma obra Porque é filho de Deus Ou a notícia de alguém Que fez o mal Porque é filho do diabo A notícia ruim Corre mais rápido Enquanto em Israel Existia tanta maldade Jesus estava ali semeando A palavra Fazendo o bem Curando Ele não parou Essa caminhada Das nossas vidas Deve ser uma caminhada Como a caminhada de Cristo Não vamos parar Vamos prosseguir Fazendo aquilo Que agrada o coração de Deus Nunca se esqueça disso Fazer aquilo Que agrada o coração de Deus É fácil? Não é E o que é que eu faço? Peço ajuda a ele Caminho com ele Tudo aquilo Que você vai fazer Para o seu irmão Deus te ajuda a fazer Deus te ajuda a realizar Deus multiplica Para que seja maior Quando nós começamos O trabalho Com os moradores de rua A gente fazia Dez quentinhas Dez Hoje A gente não pode calcular A quantidade de quentinhas Que é dada por semana Mas com certeza Passa das 500 Ou seja A ajuda é grande Não é só quentinha É leite que vem Da fazenda do pai É os trabalhos sociais Feito através do amor em ação Feito através do amor em ar O povo de Israel Vivia muito preocupado Com tudo que estava acontecendo Naqueles dias Que Jesus chegou em Israel Havia uma opressão Muito alta Uma opressão muito grande Do exército romano E aquele povo E aquele povo estava debaixo De um sofrimento muito grande Talvez eu esteja aqui Falando também Para pessoas Que estejam debaixo Pastora Dessa opressão E entenda por opressão As dívidas Os problemas familiares Os problemas emocionais Os problemas espirituais Ai são tantas coisas né E ai naqueles dias A palavra de Jesus Cristo Para eles Foi essa aqui Mateus 6, 33 Porque eles Quando você tem um problema Você quer a solução Não é verdade? Você está com um problema de saúde Então eu quero a cura Você está com um problema emocional Quero ser curado Quero ser sarado Você está com um problema familiar Quero que isso seja sanado Resolvido Acabe com isso né E ai Jesus vai e diz Pois Busquem em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Serão acrescentadas a vocês Ele estava dizendo assim Procure a Deus Procure o reino de Deus Procure comunhão com o Espírito Santo Que tudo isso será resolvido O primeiro passo pastora Para resolver a situação É contar com Deus Porque o próprio Jesus Cristo disse Sem mim nada podeis fazer Então quando você entra Agora tem um problema Para resolver uma situação Se você não tem Deus Você já está praticamente Com fracasso decretado Agora quando você entra com Deus Aí a conversa muda Aí a conversa é diferente Porque quando Deus está na história Quem está? O Todo-Poderoso Aquele que tem todo o poder Toda a honra e toda a glória Aquele que resolve tudo Então marche com Deus Na dificuldade da sua vida Não se isole no meio da dificuldade Tem gente que se isola Apareceu o problema Ela passa a viver aqueles problemas Ela é como se os olhos Fossem vendados Fossem afuscados Para não ver a glória de Deus Passa a focar só naquilo Foca naquilo ali Menino quer outra coisa Só quer aquilo Só lembra daquilo Não desiste daquilo E não é assim Que nós devemos proceder Nós temos que olhar Além das sombras Além das lágrimas Inúteis nossos olhos Tem que ter uma visão Num horizonte Descontinado por Deus Porque Deus sempre vem Ele sempre está presente A palavra de Deus Diz que Deus dá o escape Em todas as situações Então viva Essa providência de Deus Na sua vida Ah pastor Mas é difícil demais Eu sei que é difícil Mas se você focar em Deus Fica fácil Porque quando você Foca em Deus Quando você espera em Deus Você já está esperando Na solução Você já está certo Que aquilo ali Vai acontecer Por quê? Porque Deus É um Deus poderoso E Ele diz É impossível para o homem Mas para Deus Nada é impossível Nós podemos ver Tantas pessoas sofrendo Às vezes Por coisas tão pequenas Fáceis de serem resolvidas É muito fácil Você estar olhando Para uma situação E simplesmente Desviar o seu olhar Olhar para Cristo E seguir em frente Deixa aquela situação lá Diga para ela Depois Deus resolve Vamos embora Vamos embora Na viagem Que nós vamos adorar Vamos glorificar Vamos exaltar O nome do Senhor Porque eu vou buscar O reino de Deus E o resto Ele resolve Não fique focado No problema Porque quanto mais Você olha para o problema Quanto mais você vive O problema Mais esse problema cresce Uma planta Você bota a semente Lá dentro da terra Ela vem nascendo Se você ficar aguando ela Ela vai nascer mais rápido Ela vai crescer Assim são os problemas Se você ficar alimentando Os problemas Pastor, qual é a alimentação Dos problemas? A sua preocupação Os seus pensamentos Focados naquilo O dia inteiro Com aquilo na cabeça Não tira aquilo da cabeça E essa alimentação Ela vem acompanhada Sabe de que? Das imaginações Porque você pensa no problema E imagina que o pior Vai acontecer E aí tome Tome, tome problema Tome alimentação E esse problema cresce E de repente Ele se transforma Em uma árvore frondosa E os frutos São dor Sofrimento Amargura Decepção Constrangimento E por aí vai Então não alimente Então não alimente a árvore Do problema Alimente a sua fé E a certeza Que você tem um Deus Que pode resolver Tudo Tem alguma coisa Que Deus não resolve? Há alguma coisa Impossível para Deus? Lembra? De Sara Sara riu Jesus disse Tem alguma coisa Impossível para Deus? Hoje Deus está dizendo Para você assim Tem alguma coisa Impossível para mim Fazer? Há algo Que esteja acontecendo Na sua vida Que eu não possa resolver? Existe alguma coisa Que porventura O meu poder Não seja suficiente Para resolver? Então descansa E busque o reino de Deus E o resto Ele resolve Ele acrescenta Ele provém Pastora Angela E como Deus conhece Os seus filhos E o que nós passamos Nesta terra É muito lindo O cuidado de Deus Em dizer Para a gente descansar Um pai Que não quer Seus filhos Desesperados Preocupados Ansiosos Inquietos Porque Sabe exatamente O que isso faz Conosco E o que promove Nas pessoas Ao nosso redor É como um pai Que vê um filho Para lá e para cá E ele diz Acalme-se É como Um pai Que vê Um filho A ponto de fazer Uma besteira Porque não Está vindo solução E ele diz Não se desespere Sabe Esse cuidado Do nosso Deus Dizendo para a gente Que ele sabe De tudo Que nós necessitamos Nesta terra É o Senhor O Senhor falando Bem Eu sei Que vocês precisam Se alimentar Que vocês precisam Se vestir Que vocês têm Os seus compromissos Eu sei de tudo Mas eu não quero Mas eu não quero Que vocês andem Preocupados Olhem para mim Foquem em mim E o que o Senhor Fala a respeito Das aves Para dizer Para a gente Descansar Ele está dizendo Olha aí As aves Dos céus Elas Não plantam Elas Não Semeiam Elas não Colhem Elas não A juntam em celeiros E não falta nada Para elas O pai cuida Todos os dias E o Senhor está dizendo Quanto mais vocês Que são coroa Da minha criação É como se O Senhor olhasse Para a gente E dissesse assim Vocês acham Que eu não cuidaria De vocês Que eu não estou Contemplando vocês Que eu não sei Do que vocês precisam Olhem para mim Se apeguem a mim Confiem em mim Descansem Em mim Busquem O meu reino A sua justiça Por quê? Porque todas essas coisas Que vocês precisam Eu sei que vocês precisam E elas serão acrescentadas Por quê? Porque primeiro Nós estamos buscando em Deus E sem Ele Nós não podemos fazer nada Que garantia Que eu e você Temos para o amanhã? Nenhuma, paixão Quem sabe do amanhã É o Senhor Quem nos garante Os nossos passos Quem sabe O que vai acontecer Com a gente daqui A alguns minutos Alguns segundos É o nosso Deus Ele está dizendo Descanse em mim Porque vocês precisam Confiar em mim E receber de mim Para tudo nessa vida Né? A gente não tem força Se não vinha de Deus A gente não se anima Se não for confiando no Senhor A gente fica entregue Ao desespero As preocupações da vida Se a gente não olhar Se a gente não olhar primeiro Para Jesus Porque se você Se atentar Para as coisas da terra Você vai colocar Os problemas E não vai lembrar Da grandeza do Deus Que é maior Do que os problemas Aleluia E aí por isso Você se desespera E o Senhor Ele sabe tanto Das coisas Que nós passamos E vamos passar Que Ele está dizendo Eu sei dessas coisas Que o Pachor falou há pouco Do que nos oprime Do que quer nos esmagar Do que quer nos encurralar Por isso Ele diz Basta O mal de cada dia Aquela coisa de você Estar preocupado Com algo que você Nem sabe se vai acontecer Pachor As pessoas às vezes sofrem Por algo que talvez Nem aconteça E o Senhor está dizendo Você está sofrendo hoje Por algo que você acha Que vai acontecer amanhã E talvez nem aconteça Né? É o descansar em Deus Todos os dias O buscar em Deus Todos os dias E Sempre que eu oro Com meus filhos Eu gosto de colocar Essa passagem bíblica Para Ele dizendo Deus Nós pedimos a Tua presença No novo dia Que o Senhor já tem preparado Para nós Porque sem Ti Nada somos Nem nada podemos fazer É no Senhor Que nós esperamos É no Senhor Que nós confiamos Aleluia É verdade Hoje talvez você tenha amanhecido Naqueles dias Que parece que o coração Vai sair pela boca De tanta preocupação De tanta angústia De tanta coisa Para fazer E o Senhor está dizendo Não se desespere Se aquiete É sim Primeiro que a gente inquieta A gente não consegue Ouvir o Senhor Essa inquietação Que faz a gente Ir para lá e para cá E no final A gente nem consegue Resolver nada É o Senhor dizendo Aquiete-se Se acalme Não tem como alguém Receber a instrução Em desespero Ou inquieta Ela tem que parar Para ouvir Para receber Para tomar Aquilo que estão Querendo passar para ela E assim é Deus Conosco Eipcio Assim como você Tem dias que são Muito difíceis Para nós também Tem dias que A gente pergunta A Deus Senhor E aí Cadê Nós confiamos em Ti Mas nós precisamos Deus Da solução Mas para nós O Senhor diz E para você também Nós somos filhos De Deus E Ele está dizendo Se acalme Se aquete Não se desespere Eita Senhor eu estou aflita Tem filhos aqui Que estão dizendo Senhor hoje eu estou aflita O Senhor está dizendo A sua aflição Não vai Te dar a solução O que é irmã Então que me traz solução Ouvir a Deus Para ouvindo a voz dele Receber a calma Que vem dele O que a palavra diz Que é a paz Que excede todo entendimento Então se excede todo entendimento É porque em meio As guerras As confusões A gente tem paz Só crente tem isso Glória a Deus É verdade É você ouvir Deus Para você entender Que aquela situação Não vai deixar você perecer E que apesar de você ver Que está tudo bagunçado E muitas vezes está mesmo Deus sabe que está Ele está dizendo Mas eu estou com você Eu não vou deixar Essa situação Te matar Filho eu estou vendo Sabe Algo que a gente precisa muito Pastor irmãos Se atentar É quando nós estamos assim A gente entender Que eu e você Perdemos o controle Eu e você Sim Muitas vezes Não temos condições De resolver Está fora Da nossa possibilidade A gente é limitado Mas Eu preciso lembrar Que Deus nunca perde O controle de nada É como você dizer assim Senhor eu estou muito Muito ansiosa Deus mas acalma O meu coração Porque eu sei Que o Senhor Não está desesperado Do teu trono de glória O Senhor me contempla E o Senhor sabe O que eu estou vivendo E o Senhor não está Correndo para lá e para cá Pensando como é Que eu vou ajudar Os meus filhos Basta uma Palavra E aí a gente pode Trazer A tão conhecida Passagem Dos discípulos No barquinho Com Jesus E tempestade Ondas batendo No barco Será que os discípulos Estavam sentindo Aquelas ondas fortes Claro que estavam Por isso eles temeram É como a gente Pastor Quando a situação Vem Parece que vai acabar Com a gente Quando vem Aquelas pancadas De problema Que você diz Eu não vou suportar É aqui que eu vou Perecer E aí Eles lembram Que quem está No barquinho É Jesus Mas apesar disso Eles vão acordar Jesus dizendo O Senhor não se importa Com a gente Não Olha aí o que está acontecendo Não é assim que eu e você Fazemos as vezes Deus o Senhor não pode Estar vendo isso Porque se o Senhor Está vendo Por que o Senhor Não tomou atitude Se o Senhor Se o Senhor está vendo O Senhor tem poder Por que o Senhor Não faz alguma coisa Nas nossas fragilidades Nos nossos medos A gente questiona Deus como se Deus Não estivesse vendo Como se Deus Não se importasse E como se Ele Não fosse se levantar Para trazer Calmaria A bonança Que a palavra diz Depois da tempestade Vem a bonança E o que Jesus Está fazendo ali Não é dizendo Olha eu estou dormindo Estou nem aí para vocês Jesus está dizendo Assim como eu estou descansando Porque eu sei Que nada pode Me atingir Porque eu controlo Tudo o que eu criei Eipso Descansem também Porque eu estou com vocês Era como se O que Jesus estava dizendo é Cadê a fé de vocês? Essa tempestade vem Vocês acham que eu estando aqui Vocês vão perecer? Jesus estava lá Talvez esse descanso Do Senhor no barquinho Para você hoje Seja o silêncio Do Senhor Na tempestade Que você está vivendo E o Senhor está dizendo Mas você lembra Que sou eu que estou com você? Mas você pode aí Confiar Sabendo que Eu sou fiel E eu disse Que eu nunca deixarei vocês Que eu prometi Para vocês Que eu estaria com vocês Todos os dias Até a consumação Dos cegos Eipso Então nesse dia De tempestade Nesse dia que você Está angustiado Nesse dia que você Está sofrendo Nesse dia que a má notícia Chegou Nesse dia que bateram Na tua porta Dizendo Olha é hoje É hoje Ou então não dá mais O Senhor também está com você E por que que você Não vai perecer Justamente Porque Ele Está Está com você Aleluia Glória a Deus Recebe em nome de Jesus Nesta manhã Recebe A paz que vem Do nosso Senhor Diga para ele Senhor eu quero que a paz Do Senhor reina em meu coração O teu Espírito Habita em mim Senhor Então eu não quero Sentir outra coisa Que não seja o que vem De ti Pai Eu não quero ser tomada Pelas aflições da terra Ser consumida Pela ansiedade Andar tão preocupada Ao ponto de esquecer Que a minha vida Está debaixo Dos teus decretos Senhor eu quero lembrar Todos os dias E em momentos como esse Em que eu estou muito aflita Que não é para mim Me desesperar Porque o Senhor Está me vendo O Senhor está comigo E o Senhor está cuidando de mim E não há nada impossível Para o Senhor O Senhor pode mover E chegar nessa situação E enquanto a tua Provisão chega Deus porque o Senhor Chega no tempo Que o Senhor quiser Para cumprir os seus propósitos E o Senhor O nome ser glorificado Eu quero te pedir Acalma O meu coração É Jesus Receba em nome de Jesus O refrigério nesta hora Receba em nome de Jesus Esse tirar o fardo Sinta essa leveza Que só vem de Deus Não é porque a gente Está falando É porque é o Senhor Falando com você É Ele ministrando Na tua vida É Ele tirando E dizendo Então pronto filha Você está dizendo Que confia Que você quer Que você lembre Estou eu levando esses fardos Os fardos que você Não pode carregar Deus não deixa sobre nós Algo que a gente Não possa carregar Receba em nome de Jesus O que você precisa O sininho E dê o like Entre dando like Tá bom E eu vou trazer um hino Aqui da pastora Márcia Morgana Esse hino Ele diz tudo Ele diz que nós Precisamos estarmos Sarados Para sarar Então deixa Deus Sarar o seu coração Para que você Possa ser cura Na vida de outras pessoas Fui sarada Para sarar A outras Ao te tocar Tua virtude me curou Tua presença me atrai A tua voz A tua voz me traz paz O que eu sonhava e precisava Em te encontrei Sarada, curada, restaurada Sarada, curada, restaurada Sarada, curada, curada, curada A palavra de Deus Em Êxodo 15, 26 Diz Eu sou o Senhor E de Sara Pela unção de Deus E no poder de Deus Sarada, curada, restaurada Sarada, curada, restaurada Sarada, curada, curada Para sarar Para sarar A outras Ao te tocar Tua virtude me curou Tua presença me atrai A tua voz me traz paz O que eu sonhava e precisava Em te encontrei Sarada Sarada, curada, restaurada Tua presença me atrai A Tua voz me traz paz O que eu sonhava e precisava em Te encontrar Sarada, curada, restaurada 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 O prédio começou a crescer, começou a encher O prédio, o teto estava assim Era um teto de laje E caíam os pedaços da laje E o pastor ficou preocupado e entregou o prédio Levou a igreja para a casa dele E há uns meses atrás Alugou um outro prédio e montou a igreja lá E aí o dono do prédio tinha esse prédio para vender E apareceu um comprador para comprar o prédio E nós fizemos uma proposta para o dono do prédio e ele aceitou E esse prédio hoje é o prédio que pertence também a nossa igreja Para a glória de Deus, louvor do nome santo de Jesus Nós agradecemos a Deus Porque antes de comprar esse prédio eu fiz um propósito com Deus E Deus respondeu duas vezes Eu disse a Deus que Deus eu só vou comprar esse prédio se o Senhor disser que é para comprar Se o Senhor disser que não, não vou comprar Então esse prédio vai ser uma congregação e aonde está esse galpão que nós compramos Vai ser a sede da igreja Pão da Vida na cidade de Russas Que é um prédio no centro da cidade Agora é bom que a gente já tem esse prédio Que cabe aí 80 irmãos, 100 irmãos A gente vai com calma construindo a outra igreja lá E eu quero louvar a Deus também Porque Deus proveu tudo para ser comprado esse prédio Eu queria mostrar para vocês aqui o prédio Porque eu sei que você que é dizimista, que é ofertante dessa obra Você sente alegria como o pastor Chico sente Os pastores sente de ver quando a igreja consegue um prédio A igreja quando consegue comprar um prédio O que é que acontece? Os irmãos ficam mais felizes Porque eles sabem que aquele prédio é da igreja E o dinheiro que seria para pagar o aluguel Já serve para obras sociais Para outros serviços da igreja Esse prédio ele tem a toda parte de cima para ser construído Porque ele foi feito toda uma estrutura para primeiro andar E lá atrás tem um espaço que nós vamos construir agora rapidamente Já na próxima semana vamos começar A construção da salinha das crianças Veja o prédio aí para você glorificar a Deus Em nome de Jesus Muito bem amados, queridos de Deus A Pai do Senhor Jesus Mostrando a vocês aqui O presente que Deus nos deu Esse prédio aqui na cidade de Russas Nós já temos um galpão muito grande aqui Esse prédio aqui é a Igreja Pão da Vida Aqui na cidade de Russas Eu quero mostrar para vocês Para vocês conhecerem A igreja está funcionando aqui E nós fechamos o negócio Adquirimos esse prédio Jesus deu esse prédio para Pão da Vida Venha ver comigo Vou mostrar vocês por dentro Para vocês verem Glória a Deus O pastor Fagner já está aqui Com a pastora Amanda Oliveira Dirigindo o trabalho aqui Olha aqui como é que é o prédio Mostrar a vocês aqui A igreja de Russas Vou até dizer pastor Que é a primeira igreja de Russas Pastor Azosa Neto A primeira igreja de Russas Primeira Nós já tivemos uma igreja aqui Mas o prédio era bem pequenininho Bem estreitinho, né? Glória a Deus A pastora Azosa Neto está aí animada Então chega já Dizer para vocês que Esse púlpito Essas coisas aqui É o próprio pastor Fagner que faz Viu? Essas estruturas ele que monta A igreja já está aqui montada Nós vamos botar o painel aqui O painel Pão da Vida Olha o nosso pastor aí Glória Ele é conhecido como Neguinho de Jesus Viu? É Compositor Cantor Alpinista Faz rapel Que negócio que desce de cabeça Para baixo da montanha Vou ajudar vocês As montanhas, né? Eita glória Olha aqui a igreja A igreja bem arrumadinha Banheiro Banheiro de homem Como é que foi? Tudo arrumadinho Está vendo a banheira? Tudo organizadinho Com chuveiro Com tudo, né? Glória a Deus Tem o banheiro feminino também Banheiro das irmãs Toda arrumadinha Também com chuveiro Com tudo Tudo arrumadinho, né? Para a glória de Deus Olha aqui Nós temos um corredor Um espaçozinho De corredor aqui E aqui nós temos O corredor Já Esse prédio já está todo preparado Para receber o primeiro andar, né? E aqui eu estava falando Para o pastor Que a gente vai Construir aqui Nesse espaço A salinha das crianças Começar Imediatamente A construção Está nesse espaço aqui, né? São um espaço de Em torno de Quatro metros e meio Por cinco metros Fazer uma salinha Bem bonita Para as crianças aqui E a igreja Vai ficar Maravilhosa, né? A gente está em torno aí Dos quarenta Cinquenta, quarenta Aqui Muito em breve Vai estar muito maior, né? Glória a Deus Os irmãos estão felizes Com a Pão da Vida aqui Nós estamos mostrando Para vocês Para vocês conhecerem A igreja Pão da Vida Da cidade de Russas Estado do Ceará Glória a Deus Uma benção Que maravilha de Deus Glória ao nome de Jesus Glória a Deus Pronto Louvado seja Jesus Cristo Mais uma casa de oração Da Pão da Vida É Mas muito bonitinho o prédio Viu? Uma maravilha Uma benção de Deus Isso aqui é um presente Que Jesus está dando Para Pão da Vida De Russas Pois a melhor do mundo É você ter uma igreja Num prédio próprio Os irmãos sabem Que pertence à igreja Que não vai ter que mudar É fixo, né? A rua aqui não está asfaltada ainda Mas é muito próximo do centro Muito em breve Porque quando a gente compra Um prédio A asfalta é logo É Lá no Belo Horizonte A gente comprou folie jeito Passou o asfalto Aqui vai passar já já Para a glória de Deus Olha aqui a rua Uma rua muito movimentada Cheia de casa de família Uma benção Glória a Deus por isso Mas vamos fazer uma oração aqui Para agradecer a Deus Vamos lá Vamos lá chamar o pastor Raul Pastor Raul, vem cá Nos ajuda aqui nessa oração De gratidão ao Senhor Jesus Vamos orar e agradecer a Deus Por mais esta pão da vida Mais esse prédio Para a igreja Pão da vida Sim, Deus Para a glória do nome santo Do Senhor A honra é dele O poder é dele Ele é que faz tudo A mão fica ali perto do pastor O pessoal aí Fica filmando vocês ali Deixa eu O pastor Raul segura aqui assim Deixa eu ficar perto do pastor E também orar com ele O pastor Raul vai orar conosco também Nós vamos agradecer a Deus Dizendo Pai Santo Deus amado Nós te agradecemos Porque nós sabemos Que essa conquista É tua Deus Agradecemos pela vida Do Deus certo Pastor Fagner Pastor Amanda Pela vida de cada irmão Que congrega aqui neste lugar Pai esta casa Já é conhecida como Casa de oração e de adoração E o nosso pedido Deus É que ao consagrarmos Este prédio ao Senhor Todos que entraram Por estas portas Sinta a tua presença Todos que ouvirem A voz do teu filho E da tua filha Sinta a revelação Do teu santo espírito Abençoa Pais e meus Da igreja Aquela cresça Aquela alcance Almas Vidas Para o teu reino É isso que nós pedimos E nós agradecemos Pai Que o seu diga Para nós Confira em nossos corações Aquilo que o seu disse Para Salomão O meu coração Ficará neste lugar Para sempre Abençoa este lugar Samifica o meu Deus Nós agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém E agradecemos Por cada dizimista Cada ofertante Cada patrocinador Cada colaborador Que com seu amor Possibilita A igreja crescer Se expandir Para ganhar Os almas Para o teu reino Abençoa o pastor Raul A pastora Nagara Abençoa a sua família A missionária Andréa A missionária Roberto Abençoa os pastores Desta congregação Todos os obreiros Aqui Que ajudam o pastor Todos os irmãos Que são congregados aqui É o que pedimos No nome santo de Jesus Amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Que louvado Seja junto A Rádio Pão da Vida Som da Vida A primeira A primeira Em seu coração Eita benção Grande de Deus Não é não irmãos É uma maravilha Irmãos É uma maravilha É coisa Para Deus fazer É Deus que faz Né Eu fico muito feliz Sabe Eu sou um pastor Que gosto muito De pedir a Deus Que nos dê prédios Para a igreja Nossas igrejas Nós temos Quer ver Nós temos hoje Nós temos hoje Blumenau Que é alugado São Paulo Que é alugado O resto Tudo É igreja Em prédios Da igreja Né Nós vamos abrir A igreja de Alagoas Agora com o pastor Manuel E o pastor Marcos Ferro Vai ser alugado Por enquanto Mas depois nós vamos Comprar Se Deus quiser Em nome de Jesus Né Por quê? Porque o prédio Da igreja Tem uma vantagem Aliás Tem muitas vantagens Mas uma das vantagens É os irmãos sentir Que é aquele prédio É da igreja Porque muitas vezes Você está num bairro E o dono pede Para você sair do prédio Vários irmãos Que moram ali perto Nem todos Podem acompanhar a igreja Quando vai para outro Bairro distante Então o irmão Ama a pão da vida Mas não pode acompanhar A pão da vida Por quê? Porque saiu Foi para longe Né Mas quando você tem A igreja ali Não O prédio aqui é nosso Aí pronto Aí acabou Aí você sabe Não é nosso Então lá em Rússia Nós vamos ter a sede E vamos ter esse prédio Que futuramente Será uma congregação A sede Quando nós construirmos Nós acreditamos Que vai caber aí Trezentas pessoas Dentro Né Esse aí Cabe apertando Cabe Sessenta Oitenta Talvez até Cem Dependendo Se apertar Cabe Mas do jeito Que a igreja Está crescendo em Rússia Daqui a pouco Não cabe mais gente Aí o pessoal Tem que ir para a sede Né Esse prédio Fica num bairro Assim É perto do centro Mas fica num bairro Agora o outro É no centro da cidade mesmo Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Por isso Né E nós queremos Vai ter em Salvador também Viu Vamos abrir em Salvador E em Salvador Nós vamos abrir alugado Porque um prédio em Salvador É muito caro Mas nós acreditamos Que Deus também Vai nos dar um prédio aí Em nome de Jesus Né Esse prédio aí Que foi adquirido agora É porque é um prédio Com uma prestação pequena Barata O dono parcelou Aí a gente vai pagando A própria igreja Vai quase que pagar o prédio Então vai dar certo Em nome de Jesus Né Deus é maravilhoso Deus é santo Deus é poderosíssimo Glória a Jesus Né Mostrar aqui para vocês Fotos que a gente Tem muita saudade Irmã Nubinha Que está lá na Suíça Cantora Levita De Deus Oh Deus Saudade do povo Né Mostrar para vocês agora As fotos aqui Deixa eu mostrar Cadê pastor Mostra as fotos Pastor Já já tem a palavra de Deus Para o seu coração Para a sua vida Deus vai falar com você Através desta palavra Viu Pode ter certeza Cadê Jesus Cadê 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 Jesus Cadê Jesus Cadê Jesus Cadê Jesus É tempo de vencer É tempo de amar Hummm Olha Saudade da igreja Olha A nossa igrejinha Lotada Lotada por dentro E por fora Tinha culto Que a gente fazia Olha como é que ficava A igreja Olha lá fora Tá vendo aí O que que é a palavra de Deus Quando você prega A palavra sincera A palavra verdadeira É lotada a igreja Isso era a igrejinha antiga Olha o irmão Alex Lá na porta Olha o irmão Alex Aí Irmão Alex Que maravilha Irmão Alex Vou mostrar a Juliana aqui Juliana a mãe de João Batista Olha A irmã Munique Coisa mais fofa Filha de Deus Abençoada Irmão Munique Deus abençoe Querida Você Sua família É assim Olha A igrejinha A igrejinha ficava cheinha Os irmãos vinham tudo Um calor Lá dentro Era um calor Jesus Mas os irmãos Queriam ouvir a palavra Queriam ouvir a palavra Eles queriam Sentir a presença Do grande rei E sentiam a presença Do grande rei De uma forma tremenda Olha aqui Olha quem é que está aqui Irmã Elisângela Eita Filha de Sião Valorosa Irmã Elisângela Que está passando por um processo De câncer Está sendo curada Em nome de Jesus Cristo Porque Deus é poderoso Para fazer Muito mais do que O que pedimos Ou imaginamos Olha aqui A irmã Nubinha Está na Suíça Hoje Está trabalhando na Suíça Irmã Nubinha Deus abençoe Saudade Irmã Nubinha Deus abençoe você Saudade da sua voz Olha aqui A igrejinha do lado de fora Olha o tanto de gente Do lado de fora Assembleia de Deus Pão da vida Igreja do amor Isso aqui era o predinho Antigamente Fica de frente A nossa sede Hoje que é linda A nossa sede Depois eu vou mostrar Para vocês A pintura que eu mandei Fazer nos muros Ficou linda A sede ficou maravilhosa Pois é Mulheres de Deus Se eu ver mais aqui Quem é que eu vou mostrar Eita Deus Irmãs Eu vou mostrando Vocês tudo Não diga assim Pastor e eu Tenha calma Vou mostrar Todo mundo aqui Vai ser uma bênção De Deus Deixa eu ver Quem é que está Nessa foto Aqui Nessa foto Quem é que está Eita Deus Que saudade desse povo Meu pai Saudade grande Desse povo Olha aí A igrejinha ficava Cheinha Lotada Os irmãos do lado de fora Só para ouvir a palavra Olha o irmão Francisco Ali de camisa vermelha Ali Quantos irmãos Irmão Jaimin Que já partiu para a glória Está com Jesus Partiu esses dias Em poucos dias Que Deus chamou Esse senhorzinho Está lá na porta Está vendo aí Partiu para a glória Vinha para o culto Não faltava um culto Estava em todo culto Na presença de Deus As lembranças São fortes Na nossa vida A gente Recorda os irmãos Com muita saudade Meu Deus Como dá saudade De ver Essas imagens Que mexem Com o nosso coração Essas imagens Que Fala o nosso coração É desse jeito Eita glória Olha aqui Dois irmãos maravilhosos Pastor que é bem Eita glória Deixa eu ver aqui Mostrar só mais uns aqui Mostrar só mais um aqui Para a gente entrar Na palavra de Deus Como é bom Não é não irmão A gente vê essas fotos Eu gosto A gente vê as fotos Dos amados irmãos Cadê? 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 Cadê Jesus? Cadê? Jesus Vou fechar e abrir de novo Para ver se aparece aqui É bom demais Vamos ver foto Tem uns que levam a gente Às lágrimas, né? Tem uns que a gente fica Triste Mas fazer o que? A vida é feita De sorrisos e tristezas Olha essa aqui, olha Olha essa foto As filhas de Sião As mulheres de oração Da pão da vida Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Louvado seja o nome de Jesus Olha aqui Olha o Chicão aí O Chicão e o Paulo Chicão e o Paulo Paulo Baterista Toca de guitarra Toca tudo Teclado O Paulo E o Chicão Saudade deles Glória a Deus Chicão não tem muita saudade não Que o Chicão me vê direto Chicão vem direto me ver, né? O pai dele passou por uma cirurgia agora Está muito bem Graças a Deus Louvado seja Deus E essa aqui Vocês conhecem? Olha o olhar do pastor Para ela O homem quando é apaixonado É assim Fica olhando para a mulher Mulher falando E ele os olhos fitos nela, né? Eita glória Minha neguinha Minha pleta Muito bem Queridos amados de Deus Nós vamos trazer agora Uma palavra de Deus Para a sua vida Você está disposto A ouvir uma palavra? Você está disposto A ver Deus Falar com você? Mas não esqueça Que quando Deus fala Ele diz Aquilo que nós Precisamos ouvir Nem sempre Deus vai dizer O que nós queremos ouvir Geralmente Ele diz O que precisamos Porque nós Realmente precisamos Ouvir a palavra de Deus E termos A certeza De que Deus Tem o melhor Para cada um de nós E eu quero Nessa palavra Que eu vou direcionar O seu coração Falar de De uma coisa Muito importante Uma coisa Muito importante Que é Solidão Falar da solidão E usar aqui Versículos Para superar a solidão No Salmo 23 No versículo 4 A palavra de Deus A palavra de Deus diz Mesmo quando eu andar Por um vale De trevas E de morte Não temerei Perigo algum Pois tu estás comigo A tua vara E o teu cajado Me protegem Quando ele diz A tua vara E o teu cajado Ele está dizendo A tua lei O teu poder Que é sobre a minha vida Me guardarão De tudo que tem De ruim nessa vida O crente vive dias Às vezes Em que ele se acha Tão frágil Tão fraco É normal Você sentir isso Eu o senti também Mas nós não podemos Esquecer do Deus Que nós vivimos Às vezes Nos sentimos só Rudeado de pessoas Você já se sentiu assim? Quem já se sentiu assim Coloca assim Eu já me senti assim Pastor Estou com a família Estou com meus filhos Estou com meus amigos Mas estou me sentindo só Tem aquele dia Que você vai para a igreja E você senta na igreja A igreja tem Trezentas, quatrocentas Quinhentas pessoas Ali na igreja Mas no meio Daquele povo todo Mesmo assim Você se sente só Parabéns Maria Hoje é seu aniversário Maria Parabéns para você E para todos Aniversariando do dia Não é assim não? É Mas você sabia Que o sentimento De solidão Nos faz bem? Porque quando nós Ficamos sós Nós imaginamos Que Deus está conosco E Ele está Nós imaginamos Que Jesus Cristo Está na direção Das nossas vidas E Ele está Olha aqui Quantas irmãs Dizendo Eu já me senti assim Pastor As vezes você está Na sua casa E está todo mundo Rindo Todo mundo Conversando Todo mundo Contando história Todo mundo Sorrindo As brincadeiras E você Só olhando Porque dentro Porque dentro de você Há algo Que não deixa Você se alegrar As preocupações As decepções As incompreensões As vezes As vezes que você Não foi compreendido As pessoas Não entenderam Que você Estava apenas Fazendo algo Que Deus Lhe mandou fazer A Sandra Helena Botou Eu me sinto assim Pastor É A Fátima Brito Botou É Pastor É assim mesmo Uma das coisas Que mais Leva a gente A esses pensamentos É quando nós Começamos a Ver nas pessoas Que elas Não compreendem O nosso amor Porque elas Queriam amor Que aceitasse Tudo que elas são A maioria Das pessoas Elas querem ser Amadas Colocando para nós O dever Como se fosse Dever Eu amar elas Do jeito que elas são Mesmo sendo você Um servo de Deus Uma serva de Deus Vendo que está errado Mas as pessoas Querem que você Aceite o erro É como se a condição Para você receber A correspondência Do seu amor Fosse a aceitar Todas as falhas Todos os erros Que aquelas pessoas Cometem E você Que é amigo Que é verdadeiro Que é irmão Vai direcionar Um conselho Para o bem Não aceitam Querem permanecer No erro Insistem Arranjam desculpas Para justificar Um erro Que Deus Não aprova E você Não se sente bem Porque você Não pode dobrar Seus sentimentos Você não pode Fazer com que Aquela pessoa Se sinta bem Quando você Está se sentindo mal Quantos de nós Não estamos assim Passando por Essa fase De se sentir mal Com o que Está fazendo o outro Você quer salvar Aquela pessoa Quer abrir os olhos Dela Quer dizer para ela Que ela está errada Mas ela não admite Ela não aceita E você se sente mal E sozinho No meio Do seu pensamento Aquela pessoa Sabe que você É crente Sabe que você Vai seguir Os preceitos Bíblicos Sabe que você Vai seguir O que Deus Determinou Ao seu coração Mas ela Não aceita Aquilo que você Quer explicar A ela Você vai se machucar Desse jeito Você vai se machucar Parece um bebezinho Uma criancinha Que aprendeu a andar E quer andar Por todo canto E quer fazer Tudo que é errado E você está dizendo Não faça Você vai se machucar E ela insiste Em permanecer No erro Até realmente Se machucar É assim ou não é? Pois é E no meio De tudo isso A palavra de Deus Vem nos dizer Que o nosso Deus É o Deus Que prepara A palavra diz Que ele prepara Uma mesa Perante Nós Na presença Dos nossos inimigos Davi pediu isso No salmo 23 Prepara uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Ele estava dizendo Deus é aquele Que prepara a mesa A mesa Representa a bênção Representa a prosperidade Representa os cuidados De Deus Ele estava dizendo Deus cuida de mim Na presença dos meus inimigos Para que eles entendam Que Deus tem negócio Comigo E também quer ter com eles Mas só se eles aceitarem O recado de Deus hoje Para o seu coração É dizendo assim Não temas Eu sou contigo Eu te seguro Pela minha destra Vitoriosa E você não será abalado Envergonhados Confundidos Serão todos Que se levantarem Contra você Porque na caminhada Da vida Vai existir Muitas pessoas Minha amada Juliana Brandão Minha filhinha querida Vai existir Muitas pessoas Que vão desejar O desejo Do coração Delas É ver você Deitado No pó Elas podiam até ver Você deitado No pó De madrugada No seu quarto Com o rosto na terra Orando e clamando A Deus Mas Deus não permitirá Que elas vejam Você derrotado Não 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 Quem se prostra Diante de Deus Está de pé Diante dos homens Porque o Deus Que o sustenta Não permite Que um filho seu Que ama ele A sua palavra Ou uma filha sua Seja derrotado Dessa maneira Siga em frente Porque Deus Vai continuar Preparando a mesa No deserto Deus vai continuar Preparando Eu sei que você Hoje talvez Esteja passando Por aquele processo De espera Por aquele processo De eu estou esperando Acontecer Aquele processo Que você diz Para Deus Meus olhos Estão postos Em ti Deus Você está dizendo Assim Deus Eu olho Para o Senhor Meus olhos Estão no Senhor A minha fé Está no Senhor A certeza A convicção Do meu coração É que o Senhor Fará Aquilo que me prometeu Porque sabe Que é o melhor Para mim Aleluia Deus hoje Está falando Ao seu coração Dizendo Creia no Deus Que é fiel No Deus Que não falha Mesmo no meio Da sua solidão Mesmo no meio Às vezes De você dizer Como eu queria Estar acompanhado agora Por fulano Por cicrano Como eu queria Ter do meu lado Agora essa pessoa Que eu tanto desejo Mas ela não está aqui Ela não está aí Mas Deus está lá No coração trabalhando Está no seu coração Trabalhando Está no coração Dos seus trabalhando Deus trabalha O tempo todo Jesus Cristo diz E nós não paramos De trabalhar Eu e meu Pai Trabalhamos A palavra de Deus Diz que Deus Nem sequer Toscaneja Toscaneja É só piscar Nem isso Ele faz Ele está trabalhando Às vezes Você olha Para uma pessoa Que está lá Que te feriu Que te magoou E você acha Que aquela pessoa Está muito bem Pode ter certeza Deus está trabalhando Nós temos que contar Com a longanimidade De Deus O que é longanimidade? Longanimidade O tempo de Deus Que às vezes É um tempo longo Que às vezes Nós nessa pressa Do mundo moderno Queríamos que fosse agora Como eu queria Acabar a oração E já chegar a notícia Chegou Chegou o que? O seu milagre Já? Calma Calma Porque o milagre Tem preparação A palavra aqui não diz Prepara uma mesa Salmo 23 Prepara uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Alguém prepara a mesa Vem com a toalha Joga em cima Já está prato Colher Garfo Faca Tudo no lugar Fruta Eita Verdura Tudo no lugar Não A mesa Como é que você prepara? Você é mulher, não é? Você prepara Você bota a toalhinha na mesa Bota o copo Vai botando as coisas É ou não é? Você prepara Eita Tem gente recebendo aí Você prepara tudo Pega o copinho do café Aqui na mesinha Pega aqui Copinho da água O leite Arruma tudo aqui na mesa Você arruma tudo na mesa Tudo arrumadinho aqui na mesa Deixa eu tirar aqui Para você ver Aqui arrumadinho Está aqui Tudo arrumadinho Está aqui Deus vai arrumando Deus vai arrumando Traz a garrafa d'água Bota aqui Deus traz até o azeite Que é o Espírito Santo O sangue Bota aqui Ele vai arrumando tudo E aí E aí Depois que está tudo arrumadinho Vem o convite dele Está aqui Tudo arrumadinho Tudo no seu devido Depois que ele bota Tudo no seu devido lugar Aí vem Aquela voz Eita Quem foi que já ouviu a sua voz Venha filho Venha filha A Jane Silva Diz para a Rana Rana Café já está na mesa Eita Jesus As irmãs As irmãs que estão aqui Dizem Ei venha Venha tomar café O almoço já está na mesa O café já está na mesa Venha tomar café Venha almoçar Senão esfria Porque quer que você coma quentinho E você sabia que Deus quer que você coma quentinho Lá no pé de zimbo Lá onde a Lia estava Lá debaixo do pé de zimbo A palavra vai dizer que o anjo trouxe Pães e peixe Bem quentinho Em brasa As brasas vieram juntas Para entregar na mão dele Bem quentinho Então Joana Leite Deus está preparando a mesa Na presença dos seus inimigos Preparando Aí seus inimigos vão ficar olhando para a mesa Para quem será essa mesa Que mesa linda Olha uma mesa arrumada por Jesus Deve ser muito linda Nossa tem tudo Tem tudo Falta nada nessa mesa Para quem será Olha um para o outro e diz Para quem será Aí de repente eles escutam O Senhor chamando Jan Silva Vem a mesa está preparada Chico Chagas Antônia Souza Sinara Carneiro Regneide Reg Fátima Maria Jaqueline Venha A mesa está preparada Andresa Nascimento O Senhor está dizendo A mesa está preparada Ele preparou tudo E chamou você Minha irmã Meu irmão Para ir lá E quando você chega Você só vai ter o trabalho De desfrutar Da bênção Do milagre Que ele está realizando Na sua vida Eita glória Diga eu creio Que ele está preparando A minha mesa Mesa perfeita Né Maria Paixão Ele Venha Aí os seus inimigos Por que que Davi disse Preparas uma mesa Perante mim Na presença dos meus inimigos É porque Davi sabe Ele sabia que Deus gosta De exaltar seus filhos Na presença daqueles Que querem destruí-los Deus gosta de exaltar Isso é o que Deus faz Mais perfeito É exatamente isso Não é porque Deus Quer humilhar não Mas Deus gosta de mostrar Que quem caminha com ele É abençoado Quem caminha fazendo A sua vontade Tem as bênçãos dele Tem a direção dele Tem os cuidados dele Deus gosta de mostrar isso Ah disso não tenha dúvida O Senhor gosta de mostrar isso Então a mesa Está sendo preparada Aí quando você chegar Você não vai fazer outra coisa Não sei pegar o garfo A faca A colher Saborear aquela mesa E Jeová Olha aqui Deus mesmo assim Pode desfrutar minha filha Fui eu que preparei para você Aí sabe o que é que você faz? Porque você é filha de Deus Filho de Deus Você diz Ei você Você aí que acha que é meu inimigo Venha senta aqui Pode comer também que tem suficiente Deus trouxe o bastante aqui Pode comer Tomem café comigo Almoçem comigo Venha para cá Para você também Desfrutar desta bênção Abençoada que Deus Colocou na minha vida Porque o crente Que é crente Não é egoísta O crente que é crente Ele sabe que a bênção Que Deus dá É tão grande Que vai multiplicar Vai transbordar Na sua vida O recado hoje Para o seu coração No final do culto lá É A mesa está sendo preparada Já foi colocada a toalha Já foi colocada a água Que simboliza o Espírito Santo O azeite Simboliza o Espírito Santo E o sangue A mesa já está preparada O Senhor já preparou a mesa Então receba isso na sua vida No seu coração E saiba que quem serve a Deus E anda com Deus Jamais será Afrontado Jamais será Derrotado Porque o nosso Deus Ele é um Deus tremendo Ele é um Deus que faz Coisas Gigantes Coisas grandes Você recebe essa palavra No seu coração? Pois receba em nome de Jesus Nós vamos orar Quero agradecer aqui A querida irmã Gilvanda Passos Pela oferta Pelo dismo Deus abençoe Querida irmã Irina Delgado Pereira Lá de Paris A pai do Senhor Pastor Esse dismo é da minha filha Irene Pereira Ela não está conseguindo enviar Amém Deus abençoe Sua filhinha Irene Viu? Irina Irina Deus abençoe Seu esposo Toda a sua casa A querida Renata Valso Pastor Faz uma oração Pela minha vida Meu aniversário é hoje Parabéns Renata Deus te abençoe Deus realize Tudo aquilo que tem desejado O seu coração Que o Senhor Abra as portas Para você conquistar O que você deseja E a nossa amada e querida Clebinha Sobrancelha Top das Galáxias Oferta diária Para a obra do Senhor Jesus Cristo Com muito amor E carinho e carinho E alegria Amém Clebinha Deus abençoe você Poderosamente No nome de Jesus Quem está preparado Para receber a mesa Diga eu estou pastor Na hora que ele me chamar Eu vou sentar nessa mesa Eu vou comer nessa mesa Eu vou me alimentar Nesta mesa Deixa eu mandar um abraço Aqui para a irmã Adriana Ferreira Adriana Deus te abençoe Viu poderosamente No nome do Senhor Jesus Quero abraçar Com carinho também Deixa eu ver A irmã Ana Catarina Silva A irmã Luciana Costa O irmão Guilherme Virgulino Deus abençoe Irmão Aqui está Antônia Rocha JHP Rocha Deus abençoe Em nome de Jesus Abraçar com carinho Também A querida O querido irmão Cosmo Silva Lima A irmã O irmão Junivan Vieira Silva A irmã Ana Esse nome aqui é internacional Ana L Eu acho que é Berget Deus abençoe Minha amada Você sabe que é você Que eu estou falando O querido Antônio Antônio R.M.N. Deus abençoe você Antônio Poderosamente Glória a Deus Por isso Deus abençoe vocês Poderosamente No nome santo De Jesus Cristo Tá bom Você já se inscreveu No canal Já deu like Porque eu vou orar Agora pelas pessoas Que dão like Pelas pessoas Que são inscritas No canal Na oração de cura Agora para Deus Fazer maravilhas Na sua vida Pegue o seu azeite Você que está Visitando o canal Esse azeite Irmãos Ele representa O sangue De Jesus Cristo Representa O Espírito Santo Você não compra Azeite comigo Não Não tem o azeite Para vender Você compra No supermercado O azeite de oliva Ou se você quiser Um azeite perfumado Você compra Numa loja De vender Bíblias Livros Evangelicos Nessas lojas Tem o azeite Perfumado A mirra Você compra E na hora Da nossa oração Você também Apresenta a Deus Nós consagramos A Jesus Cristo Quem unge O azeite É Jesus Você vai usar Para cura Das enfermidades Para blindar Na sua casa Quando você passa Esse azeite Nos portais Da sua casa É a mesma coisa Que fez O povo de Deus Quando estava No Egito Que colocou O sangue De Jesus Nos portais Da sua casa E o anjo Da morte Vinha Viu o sangue Ele se desviava Entrava na casa Que não tinha A marca De Jesus Que era a marca Do sangue Então quando você Passa nos portais Da sua casa Nas janelas Nas portas Você está blindando Quando você passa Na pessoa Naquela enfermidade Que a pessoa está sentindo Você está Curando aquela pessoa Há um poder Muito grande Porque você sabia Que isso aqui Simboliza o próprio Jesus Você sabia Que o Getsemane Onde Jesus Foi preso Era lugar de prensa Era lá Que era prensado Fruto para a extração Do azeite Por isso que a palavra De Deus diz Em Isaías 53.10 Que a Deus agradou Moer Porque lá Os frutos eram moídos Para poder extrair O azeite Então o azeite Simboliza o sangue Do cordeiro Que foi moído Para tirar o sangue Para ser aspegido Sobre nossas vidas E cobrir Os nossos pecados Isso é o azeite Por isso que é Tão importante E não vai acreditar Pelo amor de Deus Naqueles que dizem Que só Presbítero pode usar Que só pastor pode usar Não Você pode usar A palavra de Deus Diz em 1 Pedro Capítulo 2 Que nós somos Nação santa Povo escolhido Sacerdócio real Do Senhor Jesus E Jesus disse Sem porão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Isso é para todos nós Eu tenho aqui Números testemunho De irmãs e irmãos Orando E as pessoas Sendo curadas Não adianta Ninguém dizer Esse poder É só Não Esse poder É de todo o povo O poder de Deus O poder de Deus Está à disposição De todo o povo As pessoas Vamos orar agora Pegue seu azeite Tome posse Viu Tia Lia Tome posse Em nome de Jesus Quero aqui Só pedir a você Que ajude O Ministério Pão da Vida Nós estamos fazendo Compras hoje Para o almoço Dos moradores Domingo Vamos estar novamente Na casa do pai Nós temos Uma obra missionária Muito linda Com moradores de rua Com famílias carentes Com crianças pobres E Mande o seu dismo Para a gente Se você tem a sua igreja De vida Manda metade para cá Deixa a metade lá Se a sua igreja É pobrezinha Fraquinha Não mande Deixe lá Para ajudar seu pastor Mas se a sua igreja É uma igreja poderosa Você divide o seu dismo Ajude aqui Nós estamos construindo A casa do pai Fizemos uma compra agora De mais de 200 mil reais A prestação Para Fazer aquela parte interna ali Outro galpão Das oficinas Onde os moradores Vão ser profissionalizados E o intertravado Para calçar Toda aquela parte interna Nós estamos precisando Da sua ajuda Do seu amor Do seu dismo Da sua oferta Então mande para cá Debaixo de cada vídeo desse Tem as contas Olha Quando você está assistindo O culto no lar Deixa eu só mostrar Porque muita gente Não sabe A maioria sabe Mas tem irmãos Que não sabem Por exemplo Você está assistindo O culto no lar Seja qualquer culto Qualquer vídeo do canal Você está assistindo Você está assistindo Aqui né Aí aqui está O super chat Você fecha O super chat E clica Em cima Clica em cima Do nome do programa Aparece todas as contas Aqui embaixo Vê mais Olha Todas as contas Que você pode Você clica em cima Do nome Culto no lar Pronto Aqui tem mais Pronto aí Todas as contas Para você ajudar Esse ministério Abençoado No dia que você Vê em Mossoró Você vai visitar As obras Desse ministério Cheio da bênção De Deus Recompensa do céu Para a sua vida Vamos orar comigo Agora igreja Nós vamos para o Poço de Jacó Onde está acontecendo A campanha Rompendo em fé Ore comigo agora Pegue seu azeite Vamos consagrá-lo a Deus Soberano Pai Eterno e poderoso Deus Aqui está Deus O azeite santo Em minhas mãos E nas mãos Dos irmãos e irmãs Do Brasil e do mundo Deus Este azeite Simboliza o teu sangue Teu santo espírito Oh Jesus Estende a tua mão santa Agora sobre todo este azeite E derrama dele A tua unção Para curar Para repreender Para destruir todo o mal Abençoa o teu povo Meu Deus Com grande poder e glória Pai Eu te peço Que todas as vezes Que este azeite For usado Teu nome santo Seja glorificado Muito obrigado Senhor Por todas as curas E maravilhas Que o Senhor tem Feito através Este azeite Em nosso ministério Pai Eu peço a tua bênção A tua recompensa Para todos os dizimistas E ofertantes Desta obra Para todos os teus filhos E filhas Que com amor no coração Fazem a tua obra Senhor Pai Eu peço agora Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor possa Meu Deus Abençoar Meu Pai Cada irmão E cada irmã Que tem voto E propósito Com a casa do Pai Cada um Que ama esta obra Hora por ela E pede oportunidade Para ajudá-la Realiza na vida Realiza na vida Dos patrocinadores Sobre os enfermos E eles serão curados Nós vamos agora Tirando toda a dor Tirando toda a dor Curando Senhor Os órgãos dos corpos Dos teus filhos E filhas Que estão Senhor Com problemas de saúde Restaura completamente A saúde dos teus filhos Restaura também Aqueles que estão Na depressão Na ansiedade No mal do pânico Deus visita agora Com poder e glória Os casais Que estão querendo Se separar Une os casais Meu Deus Faz com que um Olhe para o outro E veja a tua imagem A tua semelhança Que ame os seus filhos E se unem em família Para viver a plenitude Do teu Santo Espírito Abre as portas E abençoa a vida financeira A prosperidade Dos teus filhos e filhas Abençoa aqueles Que tem indústria Comércio Aqueles que vendem produtos Abençoa os que tem Pequenos, grandes E médios comércios Multiplica-se Na vida da família Abrindo as portas De emprego Das oportunidades Pai querido Honra cada voto Cada propósito Feito com a pão da vida Com a casa do Pai Torne em realidade O pedido dos teus filhos Para que saibam Que esta obra É uma obra santa Nascida no teu coração É o que nós pedimos Deus Em nome de Jesus Pedimos a tua Santa proteção Para todos os irmãos Irmãs que dão like Que dizem que gostam Deus Da tua palavra Que gostam do culto No lar Pois fala do teu amor E da tua misericórdia Abençoa os inscritos Do canal Abençoa todos Que nos seguem Nas redes sociais Abençoa todos Os crentes Da pão da vida Nossos pastores Obreiros Todos que fazem A tua obra Nesta igreja Senhor Que o Senhor Tenha abençoado De uma forma Tão tremenda É o que nós pedimos Meu pai E agradecemos O nome santo Do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Igreja Santa Igreja comprada Lavada Remida No sangue Do Cordeiro Queridos amados De Deus Vamos para o Pocinho de Jacó A igreja Pão da Vida Sede Onde acontece O Pocinho de Jacó Fica na avenida Felipe Camarão Ali pertinho Da drogaria Renato Ao lado da agência Dos Correios Do bairro Doze Anos Todo dia De segunda a sexta Tem Pocinho de Jacó Venha cultuar conosco Venha receber de Deus Que a graça De Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja sobre a vida Do povo de Deus Hoje e sempre Amém Quero beijar Essa ovelhinha Como estivesse Beijando você Dá um abraço Cheio do Espírito Santo Em cada irmão Cada irmã Que nos acompanha Inscreva-se aqui No canal Compartilhe Dê o like E faça com que As pessoas venham Para o canal Arranje mais inscritos Para a obra de Deus Crescer Tá bom Muito obrigado Deus abençoe A irmã Sida Ruth Mandando esta oferta Para o Ministério Pão da vida Para a obra de Deus Pense sempre Coloque no seu coração Tudo posso Naquele que me fortalece Deus abençoe Muito obrigado Vamos para o Pocinho de Jacó Chego já lá Pocinho de Jacó Onde está acontecendo A campanha Rompendo em Fé Beijo Obrigado Pai falou em segredo Fica tudo olhando para a gente Mas eu tive um sonho Com uma missionária Nossa Uma moderadora Aqui Ela não é casada Ela é solteira Eu tive um sonho Eu casando ela A pessoa Eita Eu casando ela E no sonho Eu estava casando ela Na igreja sede aqui E eu olhava no rosto dela E no meu coração Dizia assim Ela mesmo Porque ela estava com a expressão De tanta felicidade Que ela parecia bem mais jovem A felicidade renova Não é verdade? É um renovo Eu vou deixar o pessoal curioso E eu vi o missionário É Deus Mas tem gente Mas tem gente O Senhor me revela Sou eu Deus, Deus Faz real este sonho Pai E era um casamento lindo Muito bom A igreja A gente tinha um coral cantando Osando a Deus nas alturas Glória Eita glória E aí o coral cantava E dizia Osando a Deus nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor E eu entendia que Naquele sonho Eu entendia que Quem vinha em nome do Senhor Era o noivo Eu disse Deus, eu creio Eu creio Que Tu és Deus que faz Eita glória É sério Mas vamos para a mensagem, né? Chegou meu pastor Raul Vem cá, pastor Raul Vem cá Porque você tem que levar Um beijo meu hoje É meu filhinho querido Deus abençoe Meu filho Vamos trazer uma mensagem hoje Você sabe qual é a mensagem de Deus hoje? Deus está dizendo assim para você Olha, para você que está aí Deus está dizendo assim Eu quero um particular contigo É A palavra que Deus colocou no meu coração hoje de manhã Foi Mateus 6,6 Entra no teu quarto Entra no teu quarto Fechando a porta Ora teu pai Que está em secreto E teu pai que vem em secreto Te recompensará Você sabe o que essa palavra quer dizer? Essa palavra está Deus chamando você Para ter uma conversa com ele Para ele resolver a questão Porque às vezes as buscas têm sido tão grandes A pessoa tem batido em tantas portas Tem esperado tanto Tem compartilhado tanto os seus sonhos com tudo que é gente É assim, não é? Compartilha com tudo que é gente Os sonhos Hum Mas o Senhor Hoje está dizendo assim Vem para cá Você lembra o que foi que Deus disse a Moisés? Eita glória Recebe aí Foram se queixar a Deus Né? Araão Irmão de Moisés Olha a irmã Miriam Foram se queixar a Deus Detã, Corã, Abirão Coré, Abirão Queriam ter a intimidade com Deus Que Moisés tinha Não era verdade, não? E aí o que foi que Deus disse? Deus respondeu assim Com vocês Eu falo pelos profetas Com vocês eu falo Na palavra Mas com Moisés Eu falo cara a cara Eita Jesus E hoje Deus está dizendo para você Eu quero conversar com você Cara a cara Eu quero te chamar Para um particular Sabe por que Deus Quer chamar para um particular? Não é só para entregar a benção Não Não é Ele vai entregar Mas ele quer te chamar para um particular Para te dizer as razões De tudo o que está acontecendo Porque tudo o que está acontecendo Está no controle dele Está tudo no controle dele Ele é que manda Ele é que faz Ele é que sabe fazer Ele é que desmancha A palavra de Deus A palavra de Deus diz Lá no capítulo 2 De 1 Samuel Que ele faz descer a cova E faz subir da cova A palavra diz Que ele empobrece E ele enriquece Eita glória Deus está dizendo Hoje assim Eu quero um particular Com você Sabe por que? Porque tu me amas Tu conheces a minha palavra Mas tu não tiveste ainda Um particular comigo Assim cara a cara E Deus está dizendo assim Tu vai entrar no teu quarto Vai orar E eu vou bradar No teu coração Muitas vezes Eu, você Todos nós Passamos por isso A gente fica vivendo Os problemas Eles estão à nossa volta E a gente fica olhando Só para os problemas E hoje Deus está dizendo assim Olha Para mim também Porque eu estou De redor Como estão os muros Protegendo a cidade santa Como estão os montes Ao redor de Jerusalém Ele está aqui Próximo também Hoje Deus está dizendo assim Olha para mim aqui A palavra diz Que Deus quer um secreto Com você Que é um particular Com você Para falar o seu coração Para dizer para você Quem é ele E para dizer Que esse processo É um propósito dele Deus por que tanta humilhação Por que tanta luta Por que tanto desprezo Por que eu não consigo entender Senhor Porque eu acho que não mereço E ele está dizendo Quem sabe sou eu Quem faz sou eu E eu faço do jeito Que eu quero As vezes Deus faz Alguém lhe desprezar Escute isso As vezes Deus faz Ele não só permite Mas faz Porque ele é Deus Que endurece corações Ele faz com que Alguém te despreze Para você se aproximar Mais dele Você sabe por que Que nessa vida A gente tem problemas E dificuldades Ah porque se ninguém Tivesse problema E dificuldade Ninguém sonharia Com a nova Jerusalém Ninguém sonharia Com a morada celestial Ao lado de Jesus Não está tudo bom aqui Eu quero ficar aqui mesmo Sabe o que é que eu dizer Para Deus Por que o Senhor Não dá vida eterna A gente aqui mesmo Está tão bom Mas ele permite A enfermidade Ele permite A afronta Ele permite A incompreensão Ele permite O desprezo A solidão Ele permite Tanta coisa Que é para a gente Saber Que tudo de bom Nós vamos ter Quando nós estivermos Na cidade santa É Lá pertinho dele Aí lá não vai ter Nada disso Quando a noiva Estiver ao lado do noivo A noiva será Totalmente protegida E guardada De todos os males A palavra de Deus Hoje para o teu coração É escuta O que eu te falo Agora Tem coisas Na tua vida Que ninguém pode saber Ele está dizendo É eu E você Eu e você A presença dele Vai ser sentida Na sua vida Por todos Que estiverem A sua volta Mas vê Sentir Verdadeiramente A presença Tete a tete Cara a cara É só você e ele Porque há momentos Em nossas vidas Que Deus não permite Ninguém entrar Ah eu sei Que já aconteceu Com você Já aconteceu comigo Momentos em que Deus Diz não é só E você aqui É só nós dois É só nós dois Porque nos momentos De solidão Nas madrugadas Quando o teu pensamento Vagueia Quando a tua memória Te leva a um passado E você sente saudade Dos momentos felizes Você sente saudade De tudo Eu quero te levar Ao Calvário Eu quero te levar lá Para você ver Onde foi Que eu morri Para que você Tivesse paz Para que você Tivesse vida Para que você Sonhasse Com um verdadeiro amor Um amor Que não te despreza Um amor Que enxuga Suas lágrimas Um amor Que verdadeiramente Te ama Que é o amor De Jesus Cristo O nosso pensamento Tem nos levado A lembranças Do passado Boas e Amargas também Tem nos feito Até chorar Recordando momentos Felizes Vividos Ao lado de alguém Que no passado Nos fez tão felizes E Deus diz E a lembrança Do Calvário Você não quer ir Até o Gógota Você não quer Caminhar do meu lado Nas ruas De Jerusalém E me ver Transportando aquela cruz Sendo açoitado Pelos soldados romanos E ver Eu olhar para você E dizer Tudo por amor a você Jesus caminhou Três dias Para chegar até A mulher samaritana Três dias Foi a caminhada dele Saindo de Jerusalém Ele foi até lá Para encontrar aquela mulher Quantos passos Ele deu Quanta sede Ele sentiu Quanta fome Ele passou Naquele caminho Mas a cada passo Ele dizia Eu preciso libertar Aquela mulher Hoje Deus está dizendo assim Eu preciso ter um particular contigo Para te libertar Para te libertar Desse passado Dessa masmorra Desses traumas Desse medo Dessa angústia Desse sentimento De solidão De às vezes Se sentir tão só Deus está dizendo assim Eu quero um particular contigo Quando você for orar Fecha a porta do teu quarto E ora em secreto Porque teu pai Que também está em secreto Você sabe o que é isso? Deus está em secreto Porque ele está ali Só para te ouvir Naquele momento Ele é todo ouvido Para ouvir a tua oração Para ouvir o teu clamor O teu desabafo Hoje Deus está dizendo Eu quero ter intimidade com você Intimidade grande Você quer com ele? Eu também quero Eu também quero Eu confesso a vocês Que muitas vezes Na madrugada As preocupações Me roubavam o sono E eu prostrado Orava a Deus E eu podia ouvir A voz dele dizendo Agora descansa filho Vai dormir Porque daqui a pouco Começa A batalha de novo Mas não esqueça Eu estou contigo Hoje Deus está dizendo Descansa dos meus braços E eu farei O que deseja o seu coração Amém? Pastor Angela Glória a Deus Falar de secreto É algo que sempre mexe comigo Porque Mexe Assim Sabe É o que faz você entender Como Deus Te dar uma atenção Tão especial Tão especial E não é só Que ele deseja Que você deseja A presença dele É que ele deseja Estar com você É Então há dias Que eu olho para o céu E fico conversando com Deus E olho assim De Jesus Quem sou eu Se olhar para mim Contemplo as estrelas Contemplo as grandezas De Deus E fico E me sinto Pastor Irmãos Tão especial Eu não sei porquê Mas eu vou falar isso Porque na verdade A gente diz A gente não sabe porquê Mas a gente sabe Porque Deus tem Um propósito Que a gente vai dizer Para alcançar alguém De uma forma bem Específica Ontem à noite Eu conversava com o Senhor E dizia assim Deus é tão interessante Que quando nós Entregamos a nossa vida Para o Senhor A gente se sente Tão especial Tão especial Tão especial Para Deus Ao ponto de você Achar que Deus Só olha para você E eu começava a lembrar De quando o Senhor Falou as primeiras promessas Para mim Fez as primeiras promessas E eu ri comigo mesma Porque eu disse Jesus é muito bom Porque o que Deus falava Deus dizia Tenho eu grandes coisas Com você Vou eu fazer grandes coisas Na sua vida E eu Claro Aquilo enchia o meu peito Enchia o meu coração E eu sabia Que tinha algo muito grande De Deus Para ser realizado Na minha vida Mas quando eu ouvia Deus falar Para alguém Pastor Assim Tenho eu grandes coisas Contigo Aí eu olhava assim E dizia Como assim Não estou entendendo Não era comigo Que só tinha Umas grandes coisas Só que aí É algo Que a gente entende Assim que nós aceitamos A Cristo É que nós não vamos ser egoístas Não faz parte de quem caminha com Deus Você vai entender que Deus tem grandes coisas com você Tem grandes coisas com o seu irmão Com grandes projetos E propósitos na vida do outro Mas isso não tira de você Esse sentimento de que Você se sente tão especial Que é como se você Olhasse para o céu E visse Deus olhando só para você O tempo todo Por quê? Porque é assim que Ele fica Olhando para todos nós Mas em cada um Focado em todo o tempo Eu disse Deus Que coisa maravilhosa é essa Você entende que quando você Entrega a sua vida para o Senhor Você compreende o valor Que você tem O grande O poderoso O fiel Quem nos criou Quem nos formou Está olhando para nós O tempo todo Por isso você se sente Tão especial Ao ponto de achar que Deus Só trabalha na sua vida Porque Ele faz você se sentir como? Preenchido O tempo todo Sendo contemplado Envolvido nesses muros De amor De proteção de Deus Cuidado por Ele Irmãos Isso é tão maravilhoso Deus nos chamar Para uma intimidade Ontem no programa Jesus Eu falei sobre o versículo Do salmo 25 Versículo 14 Quando diz que Os segredos do Senhor Aqui Ele revela São para aqueles que o temem Aí Ele revela A sua aliança Imagina Não é meu pai Meus irmãos Chegar para mim E dizer Anjo Eu quero te contar um segredo É Deus dizer Filho Eu quero contar um segredo Para você Glória Fala Senhor Me conta Deus Não é só você falar para Ele Mas Ele falar para você Entende que esse relacionamento Ele tem reciprocidade Aleluia E isso é muito forte Então Eu ficava Deus o Senhor faz a gente Se sentir tão especial Não é que você Não quer só para você Você não é egoísta Você quer que os outros Queiram Desejem Sintam-se como você se sinta Por isso que crente É conhecido como doido Que assim que aceita Jesus Só quer falar de Jesus Por quê? Porque você está tão maravilhado Com o que você está sentindo Com o que você está vivendo Você quer que o outro viva E ao mesmo tempo Você sente aquele olhar Tão especial sobre a sua vida E a respeito disso Eu quero te dizer algo Vai ter momentos Em que Deus vai te chamar Para esse particular E como é particular Pastor Se o pastor de Céu Eu gostaria de falar Com o Ângelo em particular Vai entrar meu esposo Vai entrar meus filhos Vai entrar alguma irmã Particular e particular E você e Deus Deus e você É Deus dizendo É com você Que eu quero falar Esse momento é nosso Semana passada Eu conversava com o Senhor E pedia a Ele algo A respeito de Uma promessa Que vai se cumprir Glória a Deus E sabe o que o Senhor Me falava Eu dizia Jesus eu queria Que meu esposo Fosse comigo Vou convidar Ele Achando que era bom Sabe paixão Depois que eu fiz o convite E meu esposo Até disse assim Vou Qual é a data Vamos programar Para ir com você Eu disse Uma coisa boa Olha o homem já Andando comigo Achando que era bom Sabe o que Jesus Falou para mim O Senhor disse Filha Nesta oportunidade É só eu e você E eu É Senhor E o Senhor disse Vai ter momentos Que vai ser Eu, você e seu esposo Eu, você e seus filhos Mas essa É só eu e você Aleluia E você pensa Que eu me chateei com Deus Que conversa Eu fiquei tão feliz Pastor Eu disse Deus é eu e o Senhor Aleluia Amém E agora O que eu falo para o homem Ele vai ficar triste Deixou de ser Que não é para ele ir E ele não vai entender Porque o Senhor me falou Que é só nós dois Ele vai achar Que é porque eu não quero mais Que ele vá Mas pastor Não fechei o pensamento O homem chegou e disse Tem que ir de ônibus também Eu disse Tem É um pedaço de ônibus Ele disse Então não vou não Eu disse Então entendendo Jesus O que eu quero falar É que vai ter momentos Em que o Senhor está dizendo Filho, filha Porque Essa dor que você está sentindo É sua Não é do outro Os questionamentos É seu Não é do outro E Deus quer falar com quem? Com você Deus quer tratar com você Nós temos os nossos segredos Com Deus E segredo é segredo É você e ele Ele e você Fecha essa porta aí Você tem seu cantinho De oração? Seu quartinho de guerra? Seu quartinho de guerra? Lá em casa O quartinho de guerra É tão interessante Pastor O quartinho de guerra lá em casa E aí os meninos Se apossaram Sabe do meu quartinho de guerra? Eles inventaram agora Que agora é onde eles vão dormir Eu disse Tá bom Jesus Estou entendendo É porque tem presença Então eles vão ficar lá E aí os dois dormem na caminha do lado Eu fui me ajoelhar Eu disse Jesus que negócio desconfortável Para ajoelhar aqui no meio deles Porque eu queria continuar lá E aí Eles adormecendo Eu fui e me deitei Sabe quando você se deita para orar? Já se deitou para orar? Você já viveu essa experiência? Se deitar É o que os irmãos costumam dizer A cara no pó Aí eu estou lá Deitada no chão Graciano dá uma virada O meu mais velho diz assim Mãe Por que é que a senhora está deitada no chão? Aí eu Só respondi bem rapidinho assim Estou orando Aí ele Ah então tá Ou seja Não questionou Porque já entende Que a gente ora do jeito que a gente Né? Desejar Ele nunca me viu deitada no chão orando Mas naquela hora Pastor ele entendeu Tipo assim Com Deus Os mistérios de Deus Ninguém questiona né? É Mas não teve jeito irmãos O Senhor me inquietou Diz vai para um quarto Fica só Não é que você não possa orar Com os outros Mas o Senhor está dizendo Tem aqueles momentos Que é eu e você filho Nada vai te distrair Não é para nada te distrair Você quer ouvir a voz de Deus Mas você fica em ambientes Que muitas vezes vão tirar a sua atenção Ao lado de pessoas que podem tirar a sua atenção Tem que estar lá no cantinho Sozinho Entregue Dedicado Totalmente ouvidos Para falar E para ouvir Deus Falar com você É nesse secreto Que a gente chora Que a gente se derrama Que a lágrima desce Que a angústia vai embora É nesse secreto Que os fardos São lançados Né? Ao Senhor É nesse secreto Que a gente Desabafa Que a gente Diz É Deus Não era para mim estar questionando Mas eu estou questionando E eu posso falar Porque eu sei que o Senhor é meu Pai E o Senhor me entende O Senhor sabe que não é porque Eu estou desafiando o Senhor Nem te afrontando O Senhor conhece Os meus questionamentos É nesse secreto É nessa hora Que está só você e Deus Que você fala Do que você está sentindo E você sabe Que Deus não vai olhar para você E vai te lançar fora E vai te julgar E vai te condenar E que Ele vai te ouvir Porque Ele quer É que você seja livre Que você seja liberto Que você seja curado Que você se levante Que você seja fortalecido É nesse secreto Que você abre o teu coração É nesse secreto Que você diz para Ele O que você não teria coragem De dizer para ninguém Mas você diz para Ele Porque você sabe Que Ele conhece tudo sobre você Que dEle não esconde nada E que você não precisa ter medo De falar com o seu Pai É privilégio Talvez você diga Não é tão difícil Por que é tão difícil A gente viver esses momentos Aleluia Uma vez eu perguntei a Deus Eu disse Senhor Por que a gente prega a tua palavra Por que a gente faz a tua obra Por que a gente ama o Senhor E mesmo assim A gente tem tanta dificuldade De orar Por que Deus Se era Era para ser a coisa Mais natural Mais fácil E o Senhor disse Porque quando você ora Filha Vem a resposta Vem a vitória A angústia vai embora A paz reina no seu coração Você lembra das minhas promessas Você lembra Que eu sou fiel Você é fortalecido Você já não está inquieto O desespero já não toma conta de você Você entrega para mim Então A dificuldade é porque Orar É chave de vitória Existe uma guerra Então não ore só Quando você sentir vontade De orar Não ore só Quando tiver tudo muito fácil Para você orar Quando as coisas se levantarem Aí é que você desce Para orar Ora Não é porque eu estou tão cansada Eu faço uma oração E Deus atende Viu Porque é da vontade dele Eu digo assim Eu fiz essa oração de madrugada Essa madrugada Diz Deus Eu te peço Me acorda Espírito Santo Se eu dormir de cansada Me acorda Não deixa eu dormir não Sem ter meu secreto Me acorda como Tu me acordava antes Me acorda Aí está lá Três e trinta Oxe Que houve Orar Entende? Talvez você esteja Irmã Vocês falam tanto em orar de madrugada Deixa eu te dizer Não é que você pode Só falar com Deus de madrugada Mas só ora de madrugada Quem tem muita sede Paixão Quem está muito disposto Quem abre mão de um sono Para poder O descanso físico Para descansar no espírito É quem reconhece demais Senhor eu preciso Irmã Deus está falando Para pessoas aqui Que estão vivendo guerras terríveis E Deus está dizendo Eu vou dar vitória na oração Então levanta e ora Jesus está difícil Começa orando deitada Começa orando sentada Começa orando Caminhando Mas ora Ora Você vai começar a sentir O mover de Deus E você vai sempre se voltar mais Para Ele Sempre vai ouvir mais A Ele Não existe intimidade Sem relacionamento Não existe intimidade Sem disposição Não existe intimidade Sem dedicação de tempo Não existe Como é que eu vou conhecer mais de Deus Se eu não paro para ouvir a Deus Se eu não paro para Ele se revelar para mim Na sua palavra Se eu não tenho desejo De conversar com Ele Então Deus me desperta Deus me levanta Me põe Senhor A disposição Porque eu quero E mais do que querer Eu preciso Eu desejo muito isso Senhor Um relacionamento Íntimo Constante E firme Com o Senhor Volta aí Para o seu secreto Deus está falando aqui Tem secreto aí Que está empoeirado Tem secreto Que está abandonado Tem secreto Que faz dias Que você só passa Olha E continua Eu me lembro de uma vez Eu ia orar na casa De uma irmã E ela disse Olha em todos os cômodos Da minha casa Eu disse Bora E quando passou Por um quartinho Eu disse Deus está dizendo Por que você abandonou O cantinho secreto Pastor Quando ela abriu A porta Estava todo Cheio de telha de aranha Era Deus dizendo Aqui ó A gente se encontrava Só nós dois Nós tínhamos momentos Lindos Eu não sei Se o seu secreto É na cozinha Se é na sala Se é no ambiente Fora da sua casa Se o seu secreto Às vezes pode ser Dentro do carro Quando você está de saída Mas é o tempo Que você tem de ficar lá Eu não sei Se o seu secreto É naquela hora Que todo mundo dorme E você escolhe Um momento ali Para ficar com Deus Mas Deus está dizendo Volta para o secreto Deus vai te dar Estratégia no secreto Deus vai te falar De coisas que estão Por vir te preparando Deus vai te animar Deus vai te levantar E mais do que isso Deus vai te revelar Ei querido, querido Deus vai trazer A luz O que está escondido Deus está dizendo Vai para o secreto Porque vou eu te revelar O que está acontecendo Deus está vendo Você não está vendo E Deus está dizendo Vai para o secreto Que eu vou mostrar Vai para o secreto Porque Deus vai te dizer Por que não está dando certo E você não está entendendo Não é porque você não está se esforçando É Deus dizendo Estou eu impedindo de você chegar E você não entendeu, filho Por que você não entendeu? Porque você não está ouvindo a Deus Deus dizendo Os sinais que eu estou dando Que não está dando certo Porque é para te dar livramento E você não está entendendo Ah Deus Eu preciso me esforçar mais Sim, você precisa esforçar Para ir para o secreto Para você entender Que é você correndo Correndo e Deus dizendo Não vai Porque eu estou te livrando Não está dando certo Tem porta fechada Aleluia Porque é Deus dando livramento E você não está entendendo Mas quando você descer Na presença de Deus Você orar Você ir para o secreto Ele vai te revelar O que estava preparado para você E por isso Ele não está deixando dar certo Ontem eu meditei Sobre algo a respeito De um jovem Que está tentando tanto algo E eu disse Jesus, por que não dá certo? A gente ora e não dá certo Ele pede e não dá certo E o Senhor disse Sabe por que, filha? Porque eu não estou deixando Estou endurecendo o coração Porque eu estou chamando ele Para a intimidade Eita glória Eu disse Então pronto, Jesus Não coloco mais a mão Não vou mais mexer Com o que o Senhor está dizendo Que não é para fazer Vai para o secreto Ei, querida Você, mulher Com teu esposo Com os teus filhos Vai para o secreto Que Jesus está dizendo Vou eu te dar estratégia Deus vai dar estratégia No falar Deus vai te dar estratégia E vai te mostrar Por que o negócio Está todo bagunçado Deus vai te dar estratégia E vai dizer Por que essa confusão Se levantou na tua casa Por uma coisa tão pequena Que você não viu Mas Deus viu E Deus vai dizer Você vai fazer isso Aqui Coisas pequenas Mas na estratégia do Senhor Tem vitória Aleluia Glória a Deus Oh, Jesus bom Deus vai dar estratégia Para crente Sabe por que, pastor? Tem crente abrindo a porta E Deus está dizendo Fecha a porta Fecha a porta Irmã, não estou entendendo Você vai entender Deus está dizendo Você vai fechar a porta Para a gente Que não é nem para pisar Na sua calçada Por que? Porque Deus conhece Eu e você não saber Mas Deus conhece As preparações As ciladas E onde o inimigo quer entrar Com a brecha que está aí aberta Mas é tão pequenininha Mas é tão pequenininha Pois é Nesse pequenininho O vento forte bate E aí você sabe, né? Jesus está dizendo Vai para o secreto Filho, filho Vou eu te dar estratégia Vou eu te dar livramento Vou eu te fortalecer Vou eu te conduzir Vou eu te dar paciência Para esperar No tempo certo Vou eu te falar Como é para fazer Vou eu te dizer Como é para você falar Você quer? Sim, senhor, eu quero Então se você quer Para ouvir a ele Tem que parar Para ouvir a ele E ele vai te dar vitória Eita, Deus Vai ter crente Testemunhando assim Pastores Eu vivi um mistério Tão grande Que só acredita Quem sabe Que Deus é Deus E fala na terra E faz coisas tremendas Eu creio Se eu não crer Você não estava aqui Eu creio tanto 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 Eu creio tanto 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 Eu creio tanto 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 Porque eu sei Que ainda Semana que vem Vai ter crente Testemunhando Do mistério Do quarto secreto Da vitória de Deus Na estratégia Não falar Porque você foi Por seu secreto Com o Senhor Receba aí E seja abençoado Por Deus Em Cristo Jesus Glória a Deus Antes de trazer Vamos ler aqui Os comentários De alguns irmãos Para a gente interagir Com os que estão na live Maria José Maria José Reis Disse o que? Eu acordei Sem expectativa de vida Pedir uma palavra A Deus Deus mandou vocês Amém Maria José Deus abençoe A Edjane Barros De Santos Senhor Jesus Me liberte Dessa depressão Da ansiedade Síndrome do pânico É Jesus Liberta tua filhinha Meu pai E todos que sofrem isso Querido irmão Danilo Oliveira Ele diz Eu já me senti assim Deus é tão maravilhoso E zeloso com a minha vida Que eu acho que sou mais especial Que o normal Para ele É desse jeito Danilo Porque pensa desse jeito Ele está dizendo Senhor Por que comigo Eu não faço por onde merecer tanto Tá vendo É assim mesmo Que a gente se sente Valeu Danilo A gente se sente o filho mais queridinho de Jesus Marcilene Gonçalves Noronha Barbosa Ele diz É verdade Deus fiel Eu creio Deus é fiel Eu recebo esta palavra abençoada no meu coração E tomo posse em nome de Jesus Cristo E a Sandra Nóbrega Que diz o que? Pastor O que é esse monte de ovelhinha aí pastor? Essas ovelhinhas são presentes Que as irmãs e os irmãos dão ao pastor E representa cada uma de vocês Querida Joselita Nunes Hoje eu peço a Deus Que faça na vida dos irmãos O que ele tem feito na minha É maravilhoso sentir a presença de Deus Ter paz Ter certeza que Deus é presente Na minha vida Amém Joselita Deus abençoe Marta Carvalho Que diz Obrigado Senhor Essa palavra é para mim Porque moro sozinha E preciso fazer isso Amém Deus abençoe Querida Marta E a nossa missionária Ilma de Cascais em Portugal Que diz É verdade Vem um vazio na alma Que não temos vontade de orar Eita Aí é que tem que orar Mas a palavra de Deus Diz o que Senhor O teu espírito me revela Pastora Márcia Morgana Cantando agora Teu espírito me revela Quem tu és 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 Tu és santo Maravilhoso Filho de Deus Teu espírito me revela Bem-aventurado sou, porque o Teu Espírito me revelou Bem-aventurado sou, porque o Teu Espírito me revelou Bem-aventurado sou, porque o Teu Espírito me revelou A palavra de Deus em Mateus 16 Jesus pergunta aos seus discípulos e pode quem dizês que eu sou E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo O Filho do Deus vivo, e Jesus respondendo disse Bem-aventurado és Simão, porque não se revelou a carne nem o sangue Mas meu Pai que está nos céus, é pelo Espírito de Deus É pelo Espírito Santo que nos é revelado, que Jesus é o Cristo E hoje Ele quer revelar ao teu coração a verdade Diga comigo, Jesus tu és o Cristo, tu és santo Tu és santo Digno, maravilhoso, Filho de Deus Digno, Deus fiel, Deus fiel, Tu és santo Digno, maravilhoso, Filho de Deus Digno, Deus fiel, Deus fiel Bem-aventurado és Simão, bem-aventurado és Simão, bem-aventurado és Simão, porque o Teu Espírito me revelou Teu Espírito me revela quem Tu és. 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 Tu és Santo, maravilhoso, Filho de Deus, digno, Deus fiel, Deus fiel. Tu és Santo, maravilhoso, Filho de Deus, digno. Deus fiel, Deus fiel. Bem-aventurado sou porque o Teu Espírito me revelou. Bem-aventurado sou porque o Teu Espírito me revelou. Bem-aventurado sou porque o Teu Espírito me revelou. Teu Espírito me revela quem Tu és. Teu Espírito me revela quem Tu és. O trabalho de Deus se faz com união, com oração e com determinação. Eu fico muito feliz porque a nossa igreja é uma igreja que atua muito, não para de trabalhar. A igreja não é igreja para preguiçoso, não é irmão? É igreja para quem tem vontade de trabalhar, é igreja para quem tem vontade de fazer a obra. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus, que faz essa obra maravilhosa conosco, não é? Glória a Deus. O que é que eu ia falar aqui? Eu tinha um negócio para contar e esqueci. Lembre-se, pessoal. Eu queria lembrar mesmo, sabia? Eu vou já, vamos já para governador, vamos visitar lá, vamos passar, fazer parte da obra lá à tarde. Eu tinha um negócio para falar aqui, esqueci. Era um negócio da igreja, esqueci. Sim, amanhã, mais um dia de almoço, feito na casa do pai, as irmãs e os irmãos vão estar lá cozinhando para os moradores de rua, fazendo a quantidade de comida maior, comida mais gostosa, né? E nós vamos estar lá, vamos fazer live de lá. Amanhã também tem a reprise das mensagens do culto no lar. Amanhã à tarde. Porque pela manhã eu vou deixar livre para a gente poder entrar, fazer uns flashes lá da casa do pai. Uma obra maravilhosa. E eu fico muito feliz, irmãos. Vou dizer por quê? Porque o que é que eu percebo? Eu percebo que vocês que fazem parte dessa obra, que são o Pão da Vida à Distância, vocês sentem prazer, sentem prazer em participar dessa obra. Vocês veem todas essas ações que estão acontecendo aí, é a mão de Deus através de vocês. É Deus tocando o coração de vocês para abençoar essa obra. Vocês vão ver na próxima semana, encostando lá, os caminhões. São caminhões de material, caminhões, que vão levar o galpão, porque o galpão é pré-modado, né? O galpão ele é montado por etapas, que é outro galpão, não tem dois galpões? Deixa eu mostrar a vocês. Eu gosto de mostrar, porque pense do pastor que gosta de prestar contas. Eu amo prestar contas, mostrar a vocês aonde está seus dízimos e ofertas, para você sentir prazer em dizer, não, pastor, realmente é uma bênção mesmo. Olha, aqui não, cadê Jesus? Aqui. Pronto, aqui é a casa do pai, né, olha. Você já conhece essa imagem aí. Aí tem esse, viu um galpão, dois galpões, está aí, olha. Aí, vizinho a esse outro galpão, que já está fechado, vai ser construído o outro do mesmo tamanho. Ele é 12 metros por 15. Pastor, para que que é esses galpões? Esses galpões é onde serão montadas as oficinas, a panificadora, a tornearia, a oficina de lanternais, a cozinha industrial, nós já estamos com ela montada, né? A padaria já está aí dentro, tudo prontinho, para a gente ensinar as profissões a ele. E esse espaço que você está vendo aí, onde tem essa caixa d'água, essa caixa d'água aí, ela é uma caixa d'água enorme. Ela é uma caixa de 20 mil litros de água. Essa caixa d'água vai ficar enterrada no chão, para receber água e jogar para cima, para mais outras caixas que estão em cima. No total, são 60 mil litros de água de reserva. E o galpão vai ficar aí, ó, entre a quadra de esportes e esse outro galpão. Por quê? Porque os cursos vão ser dados simultaneamente, curso para mulher, curso para homem, né? Curso de lanternais, curso de pintor, curso de culinária, curso de artesanato, né? Curso de torneiro mecânico, curso de mecânico, curso de engenharia, curso de teológico. Então, serão muitos cursos. E esse espaço em branco aí, que você está vendo, esse espaço, né? Que é onde está a caixa d'água ali, isso aí vai ser tudo calçado com intertravado. Nós compramos 1.800 metros quadrados para calçar tudo. Isso vai ficar só o espaço das hortas, né? Olha como é grande a casa do pai. Está vendo essa piscina? Essa piscina é uma piscina de quase 20 metros. Olha como é grande. Então, do lado aí, está vendo esse terreno, onde tem o gado pastando? Esse terreno é nosso. A igreja comprou para construir o abrigo dos idosos moradores de rua. E aqui no fundo, esse terreno vazio, nós compramos também para construir uma creche para crianças carentes, para tirar as crianças... Olha lá, bem pertinho do galpão, bem pequenininho lá, eu e outro irmão conversando. Está vendo, olha? Olha como é grande o espaço. Só para você ter uma ideia. Isso aí é 80 metros por 70, o tamanho. Esse prédio aí, eles são... Esse prédio está construído aí, os quartos, o apartamento, eles são 70 metros de comprimento. Tem 46 banheiros, tudo marmo. Está tudo pronto. Nós estamos finalizando umas coisinhas agora para poder já abrir, já inaugurar, já botar os primeiros moradores aí dentro. Graças a Deus, passou essa pista dupla aí. Aí nós fizemos a calçada, aí não tinha calçada ainda nessa filmagem. Vou levar o irmão Marquinhos lá para filmar de novo, né? Então, assim, prestar contas com vocês, é importante para vocês saberem onde estão os nismos e ofertas de vocês. Mostrei ontem aqui, o prédio foi comprado lá em Russas. Mostra a obra que você está vendo aí. Uma obra dessa, uma ação social dessa que é feita em governador tem uma despesa. Tem a despesa. Por quê? Porque a equipe vai, né? A equipe se mobiliza para ir. Então, tem a despesa da equipe se deslocar para lá para poder fazer isso, tá bom? Será que a minha negra já chegou? Nem sei. A minha negra foi para a rua. Se ela tiver chegado, eu vou colocar aqui mais um conselho aqui. Eu acho que ela não chegou ainda, não. Ela vai responder aqui, ela está um, né? Hein? Sim, você perguntou a ela. Então, vamos só rodar esse pedido de conselho aqui. Olha, que coisa mais fofa. A filha da Daiane. É. Olha. Essa aqui é a menina que o pastor orou no ventre da mãe dela. Olha. Mas é muito linda, né? Jesus do céu. Meu pai do céu, que coisa mais fofa. Olha. Ela queria ter uma filha mulher. Lentinha, né? Ô, Jesus. Ela queria ter uma filha mulher. E o médico disse que não ia dar. Era muito complicado para ela. E lá na fazenda do pai, quando ela veio aqui, eu coloquei a mão na barriga dela, mas a pastora Jó Sanete. Profetizamos a filha. Olha aí que coisa mais fofa. E Jesus, esse Jesus, né, gente? Ela ainda manda e manda bonito desse jeito. Irmã Lídia. Irmã Lídia, avô, né? Diz. Jesus, Jesus. Pastora, mostra aí que eu estou beijinha. Quem é que não fica? Olha. Olha. Você acha muito imunitinha essa menina, amor de Deus? Que coisa. Abençoa, meu pai. Abençoa, meu pai. Amém. Eita, Deus. Quem é que quer menina aí? Pastor, vai fazer uma oração agora, mas a pastora aqui. Vai ser mulher buchuda para tudo quanto é canto. Quem quer? Quem é que tem alguém? Só coloque eu. Quem tem alguém na família que quer ter filho e não pode ter filho? Eu já vi aqui uma irmã dizendo que queria. Coloque assim, eu. Só assim, eu. Oh, glória, né? Nós vamos... Você... Não é para você? Então você vai orar por quem quer ter. Eita, Deus. Você vai passar a benção. Eu vou orar agora. Vou botar o azeite na barriga aqui, pastor. Vou na fé. E sei que Deus vai conceder, porque Deus é tremendo, né? Vocês viram a irmã Ivone, né? Lá da Espanha. Pastor orou lá. Está com gêmeos. E a pastora Amanda também. Eita, olha o tanto aí. Glória a Deus. Coloca aí. Pastor, vai orar agora. Jesus já está assim, ó. A palavra de Deus diz, os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir a nossa oração. Tem uma amiga. Marta Cavalho. Pronto, Marta. Você vai orar por ela e nós também. A irmã está dizendo, eu tenho, pastor. Eu vou orar crendo para as irmãs da igreja. A irmã Clé colocou, eu quero uma menina também. Eita, Glória. E Deus vai dar do jeito que você quer. Aí a Adriana Carina, corre, pastor Anja. Nem pode, nem pega a bênção. Corre tu. Está pensando o quê? Está pensando que Alex não quer um meninão? E tem uma coisa. Com essa... Adriana, você mandou as pedras aí que Alex colocou para fora? Já ia perguntar como é que Alex está... Mandou a Adriana para mim? Ela mandou as pedras que Alex botou para fora? Deixa eu ver se ela mandou. É um milagre de Deus também. Eita, Deus. Pode entrar. Pode entrar. Ah, chegue para cá a bênção. Pronto. Na hora do milagre, pastor. Na hora do mistério. Deixa eu ajeitar aqui para vocês virem. Irmãos, vou só dar aqui o lugar para os vasos aqui. Pastor, acho que tem outra cadeira ali. Eu vou pegar ali. A gente não pode deixar passar em branco, não. A senhora senta aqui, irmã Júlio. Venha. Mas, Júceline, você está aqui para você cantar aquele hino que eu chorei ali de manhã no café? Então... Eu vou pegar aqui. Pronto, olha aqui. Olha as pedras que estavam nos rins. Olha o tamanho do dedo para você ver o tamanho da pedra. As pedras que estavam nos rins do pastor Alex. Receba, Alex. Pastor Alex. Está vendo aí? Olha, pelo tamanho da cabeça do dedo, dá para você imaginar o tamanho da pedra. Não dá? Ele botou isso aqui pelo canal da urina. Deus faz ou não faz? Olha o tamanho dessa pedra. Olha essas pedras pontudas. Deus tirou. Pedra nos rins. Vamos orar também pela cura da pedra nos rins. Bom, aqui é mãe e filha, né? Glória a Deus. Bota o fone de ouvido aí para você ver como é que fica bonito a sua voz aí. Eita, Deus do céu. Eita, glória. Essa aí é... Pai do Senhor, povo de Deus. Juscelene. Juscelene lá de Goiânia, Pernambuco. Ela é... Na verdade, você é baiana, né? Sou. A mamãe dela também é baiana. Mãe dela é de... Itaburaba. Itaburaba, Bahia. Itaburaba? Bahia. Itaburaba. Não tem uma cadeira maior, não? Não, está um pouquinho. Nossa, ela vai ficar muito baixinha. Ah, eu vou pegar. Eu sou pequenininha. A pastora vai pegar. A pastora vai pegar na cadeira lá. Mas essas mulheres, irmãos, elas têm tanto milagre. Tanta coisa para contar. A irmã Juscelene aqui, ela orou com azeite e profetizou o filho em três mulheres, não foi? Foi. Aí já nasceu duas crianças? Já. E tem outra que está para nascer agora. Está para nascer agora. Olha que bênção. Inclusive, ela está nos assistindo. Não é o nome dela? É... Irmã Tereza. Tereza. Irmã Tereza. Minha vizinha. Ela mora em Goiânia também? Mora lá. Minha vizinha. Sua vizinha? É. Que bênção do céu. Irmã Tereza. Deus abençoe sua vida, né? Glória a Deus. Está para chegar o neném dela. E ela disse, olha, eu quero ter minha neném só depois que você voltar para cá. E aqui, olha, a irmã... Zélia. A irmã Zélia. Eu estava contando aqui a história do seu filho, irmã Zélia. Contou? Para... Pronto, chegou a cadeira. Tira esse banquinho, olha a cadeira para a irmã Zélia ficar entre nós aqui. Eita, Deus. Como é maravilhoso o nosso Deus, hein? Como Deus é lindo, hein? Jesus é lindo. Vocês lembram da história que eu estava contando? Do filho que só foi encontrado depois de 30 anos? Está aí ela. É verdade. A irmã Zélia. É verdade, eu tenho um vídeo aqui. Tem um vídeo? Sinta aqui o vídeo, né? Aquele vídeo. Aquele vídeo foi o encontro de vocês? Foi o encontro da gente depois de 30 anos. Olha que coisa maravilhosa, meu Deus. Deus, Ele é fiel, né? Mas Ele é. Nosso Deus, Ele é muito grande. E Ele só faz coisas grandes. É como eu testemunhei, pastor, que o choro pode... Estou achando você parecido com a Adriana Santos. Eita, Glória! Que o choro pode... Deixa me anote, mas... É verdade pela manhã, né? É. Adriana, está aqui, Adriana? Cadê você? Eita, Deus. Deixa eu ver aqui. Ah, missionária Adriana Santos. É. Eu falei para ela que um dia eu ainda ia vir aqui. Oh, Glória. E aqui estou eu. Enquanto sua mãe procura, cante aquele hino ali. Você quer cantar com playback? Pode ser. Sabe o nome do hino? O nome do hino eu não sei não, pastor. Olha o encontro dela com o filho. Oh, Glória a Deus. Oh, Glória a Deus. Oh, Glória a Deus. Oh, Glória a Deus. Deus é maravilhoso. É muito emocionante. Aí o filho dela falando com ela depois de 30 anos. E aí? Estou reconhecendo quem aqui? Aí está a irmã Zé, a irmã Jocilene. Ele e a mulher que fez o encontro, né? Ele estava perguntando. Ele estava perguntando se... Meus irmãos. A irmã Zélia falando sobre o sofrimento dele. Não foi, irmã Zélia? Foi. Muito sofrimento. Porque ele... Apanhou muito. Passou muita fome. Apanhou muito. Passou muita fome. O pessoal judiava dele até os 12 anos. Até os 18 anos. Ele teve que fugir de lá para se velir. Porque era um cativeiro. Era um cativeiro total. Mas Deus entrou com a providência. E ele fugiu de lá. Só que ele não sabia encontrar mais os parentes onde estavam. Porque quando ele saiu da Bahia para São Paulo, ele só tinha dois anos. E aí depois a gente foi para essa cidade que raptaram ele. Ele estava com 12 anos. Ele não sabia. Ele só sabia o meu nome. Mas realmente não sabia o nome mais dos parentes. Entendeu? E o local. E aí foi muito difícil. Muito sofrimento. Mas Deus entrou com a providência. E ele procurou uma ONG para procurar a família. Porque a pessoa que tinha raptado ele falou que a mãe dele já era falecida. Mostrou uma foto de um acidente. Falou que só a mãe morreu nesse acidente. Ele não tinha mais esperança de encontrar a mãe. Tinha esperança de encontrar os irmãos e tal. A família que ele não conhecia. E Deus deu essa vitória para a glória e honra do Senhor Jesus. Esse encontro foi lindo. Maravilhoso. Eu só agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade. Porque esse Deus é lindo e maravilhoso. Aleluia, Jesus. Tu és grande. Pode durar... O choro dura uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Hoje eu estou feliz. Porque minha família está completa. Meus filhos. Todos. Porque a gente... Quando tem um filho que não está na presença da gente. Não sabe onde está. Pastor, dói. Dói. Como eu dei o testemunho aí. E é muita dor que você não sabe. Você nunca tem sossego. Você não dorme direito, né? É. E fica pensando. Não sabe onde que está. Não sabe se está com fome. Não sabe... Porque na mente da gente só vem que está passando necessidade. E como ele estava. Porque, né? Ele estava muito humilhado, né? Muito mesmo. O pessoal que criou ele. Judiou muito dele. Ele tinha medo de montar de animal. Ele tinha medo de vaca, boi. Ele esforçava de montar de animal opulso. Não foi fácil. Não foi fácil. Ele me contou tudo depois. Porque como é que eu sabia? Eu não sabia nada dele. Onde é que ele estava. Né? Quando a gente se encontrou. Foi que ele passou tudo. Contou tudo. O que aconteceu. Quem foi. Quem não foi. E é que eu vim ficar sabendo todos os detalhes. Glória a Deus. Essa aqui, irmã Zélia, é a mãe da irmã Juscelene. E são duas servas de Deus que têm vivido os milagres de Deus. Glória a Deus. Ela contando os testemunhos de Deus. Da compra do carro dela. Né? O carro dela e do esposo, né? O esposo não acreditava. Do carro que ela chegou na concessionária e disse. Olha. É esse aqui o carro que Deus vai nos dar. E o marido disse. Né? Isso aí é caro. Né? Foi. E ela disse. É esse mesmo. Deus disse que é esse aqui. Foi. E hoje eles estão de posse desse carro, né? De vitória. A irmã Zélia, que Deus usou uma contemplação no consórcio para mostrar para o marido dela que Deus é na vida dela, né? Assim, as coisas que Deus faz que, aos olhos das pessoas, pode parecer mínima. É verdade. Mas é tão importante, né? É verdade. Mas a irmã Juscelene cantou um hino hoje ali na hora do café da manhã. E eu achei lindo esse hino, né? Depois eu queria saber até quem canta. Se você souber aí quem canta, fala o nome aí para mim poder ver aqui. É um sobrevivente. Eu sou uma sobrevivente? É um sobrevivente. Ah, então é fácil de achar. Peraí. É fácil. Deixa eu ver aqui. Um sobrevivente. Deixa eu ver. Vou botar playback. Playback. Um. Sobrevivente. Eu sou um sobrevivente. Nós somos, né? Nós somos. Um sobrevivente. Será que é isso aqui? Será que é isso? Eu acho que é isso. De Eunice e Diniz. É o de baixo. Esse? É. Eu acho que é esse. Vamos ver se é. Se for, você canta, certo? Uhum. É? Não. É não, né? E esse? Não é esse, não. Deixa eu ver se tem outra pessoa. Solange Brandão. É, acho que é esse mesmo. Solange Brandão. É. É esse. Eita glória. Eita glória. Aleluia, Jesus. A irmã vai louvar isso. É para Ti, meu Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Aleluia. Eu sei que alguém me olha e pensa que tudo em minha vida foi fácil, que eu tive um berço de ouro, um sangue real, nasci num palácio. Não sabe que já fui traído e até humilhado pelos meus irmãos. Não viu quando eu chorei no poço sozinho, que decepção. Mas havia um plano de Deus, e quando Deus planeja, dá certo. Não importa se vão te humilhar, te vender como escravo, mas Deus está perto. Cuidando de cada detalhe do teu amanhã, do teu amanhã. Aprendi que pra tudo há um tempo, para tudo debaixo do céu. Deus permite a dor e a perca, mas não abandona um servo fiel. O que você viveu foi lição, mas você aprendeu. Para futuramente cantar que sobreviveu. Eu já fui vendido, mas sobrevivi. Já fui humilhado, mas sobrevivi. Passei no deserto, enflintei perigos, mas Deus estava comigo e eu não desisti. Já fui perseguido, mas sobrevivi. Já fui condenado, mas sobrevivi. Só Deus sabe o que passei, o que chorei, mas olha eu aqui. Cantando, louvando, adorando a Deus. Estou vivendo tudo aquilo que Ele prometeu. Um sobrevivente que vive por fé. E para a glória do Senhor, a igreja está de pé. Eita glória! É lindo. Eita, aleluia, Jesus, tu és lindo! Glória a Deus! Mas havia um plano de Deus, e quando Deus planeja dar certo. Não importa se vão te humilhar, te vender como escravo, mas Deus está perto. Cuidando de cada detalhe do teu amanhã, do teu amanhã. Aprendi que pra tudo há um tempo, para tudo debaixo do céu. Deus permite a dor e a perca, mas não abandona um servo fiel. O que você viveu foi lição, mas você aprendeu. Para futuramente cantar que sobreviveu. Eu já fui vendido, mas sobrevivi. Já fui humilhado, mas sobrevivi. Passei no deserto, enfrentei perigos, mas Deus estava comigo e eu não desisti. Já fui perseguido, mas sobrevivi. Já fui condenado, mas sobrevivi. Só Deus sabe o que passei, o que chorei. Mas olha eu aqui, lutando, louvando, adorando a Deus. Estou vivendo tudo aquilo que Ele prometeu. Um sobrevivente que vive por fé. E para a glória do Senhor é que eu estou de pé. Lutando, louvando, adorando a Deus. Estou vivendo tudo aquilo que Ele prometeu. Um sobrevivente que vive por fé. E a clara glória do Senhor é que nós está de pé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vânia Belasquem está chorando ali, lá no Rio Grande do Sul. Nossa missionária lá. É forte, não é não, Vânia? Aleluia, glória a Deus. É forte, Jesus. Eu não conhecia esse hino, não. Esse hino da Solange Brandão. Muito bom esse hino da Solange Brandão. Pense, Solange Brandão. Deus abençoe, né? Mas aí a gente não pode deixar passar, porque elas também vão... Nós vamos fazer depois um outro culto com elas. Elas só vão ter, só quarta-feira, né? Os maridos podem ir se acostumando aí, porque vai demorar um pouquinho mais, né? Eita glória. Mas vão sair daqui abençoadas. Estamos vivendo tudo o que Ele prometeu. Aleluia. Que coisa linda, né? Deus é maravilhoso, né? É verdade. E assim, uma coisa que a gente pergunta a todos os irmãos que vêm aqui, é que como você encontrou a pão da vida? Como você encontrou? Eu encontrei a pão da vida, na verdade, foi Jesus que me apresentou. Ele me apresentou. A gente... Eu morava na Bahia com a minha mãe, né? E aí, Deus colocou a gente, toda sexta-feira, nós subíamos um monte, eu e ela, só eu e ela. Nós estávamos com um propósito no nosso coração, que o Senhor colocou, né? E aí, toda sexta-feira, quando terminava a reunião da igreja, a gente subia um monte, eu e ela, pra orar. Era meio-dia em ponto. Nós subíamos pra orar... Meio-dia? Meio-dia em ponto. O sol ferde. Aí é propósito mesmo. Era. Foi. A gente passou dois meses com esse propósito, não foi minha mãe? E aí, foi quando Deus, no monte, Ele nos deu uma palavra, né? E ele falou que era pra gente alugar um ônibus, né? Nós duas ia alugar um ônibus e convidar o povo do bairro, nós duas saía evangelizando, enchia o ônibus e levava pra igreja. Verdade. Olha que coisa linda. Aí, isso nós fez, nós... E aí, ela chegou e não falou, ela falou, não vou falar com o pastor, não vou falar com ninguém, foi Deus que mandou, a gente vai fazer. Eu pago uma parte e você paga a outra. Eu falei, vamos. E aí, a gente meteu a cara. Quando era meia-dia, de tarde, dia de quinta-feira, que era na quinta-feira, que era o culto da família, aí a gente botava a brusa de evangelização, botava um bunel na cabeça, a garrafinha de água e nós saía no bairro inteiro. No bairro inteiro, chegava na casa das pessoas, a gente evangelizava, tinha gente que às vezes precisava, sim, de alguma coisa, a gente fazia cesta básica, levava, né? É o amor que Deus coloca, entendeu? Então, Ele tem o propósito para tudo. Não é à toa que Ele nos trouxe para este lugar, porque Ele sabe que o desejo do Senhor é com aqueles que faz a vontade dEle. Então, Ele faz, Ele une o útil ao agradável. Então, assim, a gente fez esse propósito, só que quando a gente começou a fazer, o inimigo se levantou. Aí, me jogou uma enfermidade, né? Muito grande, como o Senhor sabe, né? Eu fiquei muito mal e aí eu tive que parar, porque eu fui para cima da cama. Foram muitas orações, foram muitos propósitos, mas a gente não parou. A gente não parou. Mas, depois Ele foi cumprindo outros propósitos, outros propósitos. E aí, tudo foi mudando. Foi quando Ele me falou que ia me levar para a terra estranha. A gente foi para uma vigília em São Paulo e, dessa vigília, um dia eu falei para minha mãe, a gente evangelizando, eu falei bem assim, passou um ônibus. Aí, eu olhei para o ônibus e falei bem assim, minha mãe, meu sonho é viajar num ônibus desse, de dois andais na frente. E Ele cumpriu. Ele cumpriu. E o nome do ônibus era Espírito Santo. Quando a gente entrou no ônibus, só tinha missionário e servo de Deus, que ia todo mundo para a vigília. E a gente ainda fez a obra dentro do ônibus. E, olha, quando a gente pegou esse ônibus, a primeira viagem que a gente fez para essa vigília, ia uma mulher dentro do ônibus, a gente estava com a água ungida, com óleo ungido dentro do ônibus, um manto, a água ungida. Quando chegou lá, tinha uma mulher que ela estava, o médico desenganou ela, desenganou ela dentro do hospital, disse que ela não tinha mais vida e ela já estava pensando que ela ia morrer. Então, dentro daquele ônibus, tudo que Deus cumpriu, Ele se realizou naquele dia. E aí, foi quando começou o ministério que Deus ia me entregar, que foi de vir para a Assembleia de Deus, que é onde eu estou hoje, né? E aí, a gente, ela começou a, quando ela viu que disse que nós, quando ela viu que nós duas era obreira, ela pediu, nós duas louvando, né? Eu comecei a louvar, aí quando ela chegou, ela não falava, ela não andava dentro do ônibus, pastor, na parte de cima. Ela estava numa cadeira assim, do outro lado, né? Aí, ela pediu, me chamou, para a gente fazer uma oração nela. Dentro do ônibus, aquela mulher foi... Ela estava passando, ela estava os ogos dela, ela estava paralisando. Ô Deus, ela estava paralisando. Isso era, isso era umas duas... Onze horas da noite. Onze horas da noite. Aí, nós levantamos, quando a gente levantou o ônibus, todo levantou e a gente começou a clamar dentro desse ônibus, esse ônibus parece que tinha pegado fogo, o fogo do céu desceu dentro daquele ônibus. Eu vivi, eu vivi uma coisa linda. Nós vivemos uma coisa linda nesse ônibus. E aí, quando a gente chegou, foi tanto, quando a gente chegou na sede, depois que passou tudo isso, ela foi curada. Aí, ela disse que ia lá dar o testemunho e a mulher já saiu andando, abraçou a gente, pegou o telefone da gente e começou a ficar amiga da gente, né? Só que depois meu número se perdeu, eu perdi o contato dela, né? Mas a vontade do Senhor foi cumprida. Ela foi curada, ela foi na igreja, ela deu o testemunho, né? E aí, a gente chegou na vigília. Quando a gente chegou na vigília, que a gente se vestiu de obreira, nem quiseram deixar a gente participar, Deus usou o pastor lá, ele falou assim, epa, elas duas não, elas duas vão ficar aqui na frente do altar. Ele nem sabia de onde era que a gente veio. Ele olhou pra gente e falou, epa, essas duas obreiras iam aqui na frente do altar, que eram as duas aqui. Nem pegou o nome, todo mundo ficava com o crachá, nós duas entramos sem crachá. Porque quando Deus manda, até o diabo, ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer. Verdade. Verdade. É, desse jeito. É, desse jeito. Porque o servo dele, ele não é envergonhado não. E quando a gente bota no coração, é porque foi ele que colocou. Vai em frente. Ei, você mulher de Deus, você homem de Deus, que estiver passando por algo, entrega ao Senhor, clama a ele. Sabe por quê? Porque ele vai realizar o desejo do teu coração. Ele é Deus de coisas grandes. O nosso Deus, ele não é pequenininho não, igreja. Olha para o tamanho desse céu. Imagine o tamanho do nosso Deus, porque a palavra do Senhor fala que a terra é cabelo de seus pés. Então, o que ele fez na minha vida, na vida da minha mãe, ele pode fazer na sua, ele pode fazer na vida de qualquer um. Você mulher que tem um marido que não é crente, profetize, pegue o olho ungido, unja a roupa dele, unja sapato dele, faça como aquela mulher fez, entendeu? Que rompeu a multidão e tocou na orla e ela foi curada. E o desejo do seu coração vai ser realizado. Sabe por quê? Porque ele não trouxe a gente aqui em vão, não. Ele cumpriu, ele cumpriu, ele falou e ele cumpriu. E nós estamos aqui sonhando como criança, porque ele faz isso. Faz a gente sonhar como criança. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele é grande. Ele é grande, ele é grande, ele é grande. E coisas grandes, ele vai fazer ainda nesta obra. Eu ainda vou voltar aqui. Eu vou voltar. No nome de Jesus. Porque ele já falou que eu ia voltar e eu vou voltar para eu testemunhar o que ele vai fazer. Para a glória de Jesus. Eita glória. Abra a Bíblia e entrega uma palavra. Essa aqui é do fogo. Eita glória. Deus, ele é grande. Ele é grande, ele é fiel. As irmãs estavam dizendo ali, nossa mãe dela parece irmã dela. É, parece, né? Estou ali achando norminha, viu? Eu, 67, vou fazer. 67 ela vai fazer, 67. Nem parece, né? Eu falei, a Jane Silva está dando glória lá em Londres. Aleluia, Jesus. Eita glória. Aleluia. Recebe, Jane. Amém. Deus é Deus, irmãs, recebam. Deus está falando, viu? Receba em nome de Jesus. A vinda dessas mulheres aqui não é à toa, não. É verdade, é verdade. Eu falei, há pouco tempo eu mandei uma mensagem para o Carlos Centro. Falei que não ia demorar de eu vir aqui. E não demorou nem um mês que eu mandei a mensagem. Sabe o que ela fez? Ela saiu de Itaberaba, Bahia. Fui para Goiânia, lá perto de Recife. Foi. Pegou a filha dela e veio para cá. Foi. Foi o propósito que Deus... Ela cancelou uma festa de aniversário. Falei, não vou não. Não vou não. Não vou não, porque eu vou para esse propósito. Eu vou cumprir um propósito, um propósito que ela fez com a Pão da Vida. Eu vou lá cumprir meu propósito e ninguém me tira desse propósito. Ninguém me tirava, porque quando eu cheguei às festas, eu já estava toda preparada. O meu gênio me falou, a senhora vai bater o pão. Eu falei, não. Pode desistir que eu não vou. Minha proposta é com Deus. Eu não vim comemorar nada. Eu vou cumprir o que Deus colocou no meu coração. E aí, se alguém ficou zangado, não sei, mas só eles e Deus. E eu estou aqui. Eu não fui nem eu, nem ela. E o marido da irmã Juscelene, dessa aqui, mandou um áudio. Eu achei bonito. Ele dizendo, como eu queria estar aí com vocês. Ele mandou um áudio para o Senhor. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir, porque eu profetizei. Eu já profetizei. Eu falei que ele, nós dois ainda ia virmos aqui. E o Senhor vai consagrar o nosso casamento. Porque o meu casamento, quem me deu, foi Deus. Aleluia, Jesus. Quem me deu, foi Deus. E inimigo nenhum toca naquilo que Deus dá. É verdade. Inimigo nenhum. Nenhum. Eita, Jesus. Deus é maravilhoso. Ele é grande. Ele é fiel. Ele é lindo. Ele é lindo. Só basta a gente crer, ter fé e fazer. As coisas que ele mandar você fazer, você faça. Não temas. Não temas. Porque ele, quando ele manda, ele garante. Ele garante. Ele garante. Ele é aquele que faz coisas grandes e impossível. Aos olhos do homem pode até parecer impossível. Mas, para ele, não existe nada impossível. Porque ele traz a existência. Aquilo que não existe. Eita glória. Aquilo que não existe. Ele surpreende. Surpreende. E eu quero deixar aqui uma palavra, neste dia. Primeiro, eu quero agradecer ao Senhor. Pastor, né? Ao meu Deus. Por ele ter nos trazido aqui, né? Quero agradecer ao meu pastor. Que hoje eu tenho esse privilégio que Deus me deu. Deu estar aqui, frente a frente com ele. Você que está em casa. Você que está aí do outro lado da telinha. Se você tiver no seu coração o desejo, pode ter certeza. Sossega. Porque ele vai te trazer até aqui. Assim como ele nos trouxe. Eu não tenho, eu não trabalho. Primeiro lugar, eu não trabalho. A única coisa que eu faço é só a obra. Só quem trabalha é meu esposo. Mas ele me deu condições. Em nome de Jesus. Ele falou que era para eu arrumar as malas. Que ele, que eu ia viajar. Agora eu não sabia para onde. Quando eu penso que não, minha mãe me liga. Olha aqui. Olha a surpresa. E na igreja, quando foi o irmão disse, arruma as malas. Que Deus vai te levar lá. Ei, você aí levanta. Pode arrumar as malas, viu? Que você está viajando. Aí eu recebo. Eu tomo posse. Eu tomo posse dessa vitória. Mas quando eu olhei para um lado e para o outro. Cadê o dinheiro? Aí eu olhei para cima e falei. Mas ele é o dono do ouro e da prata. Eita glória. Eu sou assim. Eu sou mulher de fé. Se hoje eu não tiver, amanhã eu sei que eu vou ter. Entendeu? Então para você, Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Nada. Nada, 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 nada para ele é impossível. Ele faz aquilo que você menos espera acontecer. Só basta você sossegar. Só basta você aquietar. Porque às vezes ele está com a vitória na nossa frente. Só que a gente quer, 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 quer. E às vezes ele quer. Ele guarda. Ele fala. Não, não é a hora agora. Porque para Deus nada é impossível. Então o hoje para ele pode ser o amanhã. A gente quer agora. Mas ele pode nos dar amanhã. Porque ele sabe que o amanhã, ele conhece o nosso presente, o nosso futuro, o nosso hoje, o nosso amanhã. Ele conhece tudo. Então espera com paciência nele que ele vai fazer. Ele vai cumprir. Ele vai realizar. Ele faz coisas grandes. Glória a Deus. E eu tenho algo para lhe dizer, meu pastor. Tenho algo para lhe dizer. Da parte do meu senhor, do nosso senhor. Aleluia. O desejo do seu coração. Ele falou que vai realizar. A cidade, a cidade, vai ser a cidade. Aleluia. Vai ser a cidade, pão da vida, que todos vão contemplar. O mundo inteiro, o mundo inteiro vai visitar a cidade aqui em Mossoró, pão da vida. Aleluia. Porque quem falou é fiel para cumprir. Aleluia. Eu recebo Jesus. O nome de Jesus. E hoje de manhã eu estava pensando nisso. Do glória. É um sonho do meu coração. Então é a resposta. É a resposta. Porque ele falou aqui comigo agora. Pode falar que foi eu que estou aqui mandando. Vai ser a cidade. A cidade, a cidade, pão da vida. Que muitos vão chegar e vão contar testemunho. E vai ser testemunho de impactar o mundo. Eita Deus. O mundo. O mundo. Pode ter certeza que eu também vou contemplar. Eu vou contemplar. Eu vou estar aqui de pé. Irmão, lembra do sonho que o pastor tem? Que botar uma placa lá na entrada da casa do pai. Eita glória. Cidade de pão da vida. Um pedacinho do céu na terra. O glória. Eita glória. Eu recebo. Vai realizar. Vai se realizar. Deus é tão bom que o proprietário do maior terreno essa semana ligou e falou. Vamos sentar para conversar. Eu quero lhe vender lá. Aleluia. Lá para fazer centenas de casas lá. Já está assinado. Eita Jesus. O papel já foi, foi assinado e já foi carimbado. Já foi assinado e carimbado. Guardo no meu coração. Assinado e carimbado com o sangue do cordeiro. Aleluia. Eita Deus. Deus é fiel. E sabe o que Deus colocou no meu coração agora aqui? Deus disse. O grupo nem existe, viu? Darabia. E ele disse, coloca elas no grupo pelotão de oração. O Senhor falou, coloca elas no grupo pelotão de oração. Que tudo que vocês pedirem, eu vou dar. Oh, glória. Eu recebo em nome de Jesus. Tu és grande. Tu és grande. Tu és grande, gente. Que presença é essa? Aleluia, Jesus. Que presença. Glória a Deus. Vai ser desse jeito, viu? É forte, Brasil. Essa mulher aqui é porque nós vamos fazer outro culto no lar com ela. Ela tem, tanto ela como a mãe dela, tem milagres tremendos para contar. Tremendos, tremendos, tremendos mesmo. Ela contou uma história aqui, a irmã. A irmã Zélia contou a história. Conta aí, irmã Zélia, a história do homem do dente inflamado que não foi trabalhar. Ah, é assim. O meu esposo chamou o vizinho para trabalhar com ele. Aí o vizinho falou que não podia ir porque estava com o dente inflamado, o dente inchado, o rosto estava todo deformado. Você disse que o olho dele estava fechado? Estava fechado, estava fechado. Daí o meu esposo chegou e falou, ah, ele não vai. Eu não tinha visto ele, né? Mas aí o meu esposo falou, ele não vai que ele está com o dente inflamado, está com o dente inchado. Eu falei, ah, só Deus, né? E daí ele veio comprar umas coisas, que eu tenho uma merceariazinha. Ele veio comprar umas coisas na mercearia, aquele rosto todo deformado, o olho fechado. Eu falei, irmão, o que é isso? Ele falou assim, ah, eu estou com o dente inflamado que eu não aguento fazer nada. Eu falei, eu tenho um remédio para te dar. Fui lá, peguei o azeite. Eu falei, deixa eu passar no senhor, dá licença. Aí passei o azeite, né? E deu outro ele para levar e ele tomar. Daí quando foi, no outro dia ele chegou lá em casa, são, são, sem chá assim nenhum. Ele falou, olha como ficou. Aleluia. Minha irmã, eu fui curada com o azeite que a senhora mandou. Que azeite é aquele? Eu digo, movido pelo Espírito Santo do Senhor. E o meu azeite eu trouxe para consagrar. Eita glória. Eita Jesus. E eu vou levar. E ela vem dizendo, olha, amanhã eu quero estar lá na casa do pai, cozinhando para o morador do meu. Ah, vou sim. Vou botar a mão na massa e ainda vou sair para ajudar a distribuir, porque é o meu sonho. É o meu sonho. Glória a Deus. Eita Deus. Amanhã vai ser benção, viu? Glória a Jesus. Já está começando a benção de hoje. Conta aí, conta aí o testemunho do carro. Ah, o carro foi assim. Eu, quando eu vim para o Pernambuco, né? Meu esposo, ele... E o pessoal dizia que ele não passava de uma bicicleta. Não passava de uma bicicleta, né? E aí, eu escutava aquelas coisas e eu levei o meu neto junto comigo, né? Para ficar comigo, né? O Guilherme. Mas aí, ele... O colégio era muito longe, muito longe mesmo. Quando a gente levava ele, quando eu chegava em casa com sol quente, era chegando e caindo, porque eu não aguentava de dor nos pés, nas pernas, porque o colégio era muito longe. E aí, eu falei... Ia com as mulheres conversando com as irmãs. Eu falava, gente, vocês têm que juntar todas vocês que têm os filhos pequenos e fazer um abaixo-assinado para eles colocarem um ônibus para você ver como é as coisas, pastor. Eu falei isso e Deus realizou. Hoje em dia, eu tenho ônibus para levar as crianças, levar e trazer. Glória a Deus. Tem. Glória a Deus. Eu não sei. Eu não sei. É coisa de Deus, né? Coisa de Deus. Quando a gente pensa, ele realiza. E aí, eu falei bem assim, essa semana vai ser a última semana que eu venho de pé para aqui, para o colégio buscar Guilherme de pé. E teve uma que olhou para mim assim e futucou a outra e deu risada. Aí, eu falei bem assim, eu ainda vou te dar carona, mulher. Ô, Glória. Aí, ela falou bem assim, essa irmã, não sei não. A mulher chegou agora, chegou agora, já quer ser. E eu, e eu quer, tá? Aí, eu, tu sabe de tudo, pai. Tu sabe de tudo. Entrei no meu propósito, porque aquele que tem comunhão, é só você fechar a sua boca, é só você entrar, botar a cara no pó, ir para a face, entendeu? Porque ele é quem vai fazer para todo mundo contemplar. A palavra que o pastor disse hoje foi Marcos. Lá em Marcos, não foi? Foi. Então, fecha a porta do teu quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. É, Mateus 6, 6. Fecha a porta do teu quarto, porque o que tu falar com teu pai em secreto, ele vai te honrar publicamente, para todos contemplar. E os duvidosos, os duvidosos, o que mais duvida é que vai contemplar. Porque, como ele fez com a minha mãe, que o meu padrasto, ele duvidava, era que nem Tomé, duvidou. E, ele foi tão sábio, tão sábio que fez, foi a mulher ligar para ele, para contar a bênção, foi para ele. Então, foi assim que aconteceu na minha vida. Eu peguei os documentos, quando o pastor orava, nas campanhas de madrugada, meu esposo dizia, essa mulher não vai dormir, não. Eu falava bem assim, vai dormir, pode me deixar, deixa eu aqui. Entrava para dentro do meu quarto, tu vai para onde agora, Jus? Vou para a guerra, estou indo para a guerra. Era assim que eu falava com ele, se ele estiver em casa escutando, ele vai ver. Aí, eu falava para ele, estou indo para a guerra, não me chame. Aí ele, tá bom, tá bom, tá bom. Aí eu entrava para dentro do quarto, e começava a orar, e pegava os meus documentos, meu cartão, apresentava, botava, melava de azeite, e botava para cima, e botava no meu joelho, quando eu ia orar. Oxe, e o milagre aconteceu, quando eu levei meus documentos para lá, no dia que eu fui, falei com ele, fiz uma noite de consagração, pedi uma confirmação, ele me deu, como eu falei para o senhor hoje, ele mandou, porque Deus, todas as vezes que eu peço uma confirmação, ele me confirma com chuva. Eita Deus. Aí quando foi de manhã, um calor, menino, aí ele falou, vou eu te dar agora, o meu sinal, que eu tenho contigo, tu já sabe qual é, quando eu penso que não, tem, aquela chuva, aí choveu, mais uma chuva de repente, a chuva do de repente, atos 2, é no de repente que ele faz. Aleluia. E aí, eu falei, Jonathan, é hoje, é hoje que a gente vai buscar a nossa benção, o nosso carro, ele, Jú, sim, você está sonhando demais, viu? Eu falei, não, não estou sonhando não, meu filho, bora, arruma aí, que já está tudo arrumado, eu já tinha organizado os documentos, tudo, já estava ungido, por Jó Vá, ele já tinha ungido, e quando ele falou, Vá, que é hoje, eu falei, vou, foi lá na casa da irmã, pedi para ela, pegar Guilherme no colégio, que eu ia resolver um assunto, eu falei, só entre em oração por mim, interceda por mim, porque a benção que eu vou buscar, vai servir até para você, e assim, me mandei, não falei para ninguém, fui, quando chegou lá, eu olhei, quando a gente desceu do, do, da van, eu olhei para o carro, eu vi um carro preto, bonitinho, lindo, a coisinha mais linda, aí eu olhei assim, quando eu olhei, aí Deus tocou no meu coração, é esse aí, esse aí que você vai levar, aí eu falei, é nada, aí, peguei, toquei no carro assim, eu só fiz assim, ó, é você que eu vou levar, e ele falou, esse justo, esse carro é muito caro, justo, eu não tenho dinheiro para isso, não, eu falei, você não tem, fica quieto, mas Deus tem, eita glória, aí, subi lá para cima, com meus documentos, né, para o escritório do, do dono da concessionária, dei meus documentos a ele, ele falou, a senhora já tem a Xerox, do seu cartão, do número do seu cartão, tenho, me dê dois telefones de referência, eu falei, não dou dois não, dou quatro, dou cinco, dou seis, se o senhor quiser, aí ele, não, três está bom, dei a ele, ligou, confirmou, eu falei, pode ligar para a Bahia, pode ligar para o senhor, para onde o senhor quiser, para São Paulo, todo mundo tem uma referência, e boa, e se quiser ligar para o céu, a referência lá que é boa, a de lá que é melhor ainda, a de lá que é boa, e aí, pastor, ele pegou, e botou no computador, a senhora sente aqui um minutinho, quer um copinho de água, eu falei, não, muito obrigado, fiquei sentadinha lá, e ele lá no computador, aí, o cara, ele falou bem assim, dona Juscelê, a senhora foi aprovada, viu, pode levar o seu carro, eu falei, eita glória, meu Deus, ele é fiel, aí ele olhou para mim, assim assustado, aí me deu os papéis, quando eu desci de lá de cima, e meu esposo andando, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, quando eu desci, eu falei, eu não te falei, homem, olha aqui, vamos buscar o carro, vamos assinar os papéis, porque o carro é nosso, a gente sai daqui hoje, dentro do carro, aí ele, Juscelê, eu não acredito, Juscelê, eu não acredito, que não vai levar esse carro, eu falei, vai, acredite, meu filho, porque Deus, ele é Deus, Deus, ele faz, isso e muito mais, aleluia, ele faz, ele faz coisas grandes, só vive, só vive os milagres do Senhor, quem crê e recebe, quem crê e recebe, então vai recebendo aí, viu, vai recebendo de Deus aí, é verdade, muito mais ele tem para fazer, nas nossas vidas, muito mais, muito e muito mais, porque o nosso Deus, ele quando ele começa, ele termina, ele é o Deus, que começa a obra, e ele conclui, o homem deixa pela metade, mas ele conclui, que é para todo mundo ver, é verdade, é verdade, Deus é filho, desse jeito, é desse jeito que ele faz, nós vamos orar agora, eu disse que orar pelas mulheres, para engravidar, mostrei até, olha aqui, minha buchudinha, está aqui lhe assistindo, eu botei aqui ao vivo, para ela ver, irmã Tereza, aqui está esperando, aqui está esperando, para ela me ver, ela falou, faça uma chamada de vídeo, com o nosso pastor, Oi, irmã Tereza, que maravilha, a senhora está ao vivo, aqui na Rádio TV Pão da Vida, está bestinha, deixa eu botar aqui, para você ver ela aqui, você botar aqui, que você vê ela aqui, irmã Tereza, deixa eu aumentar ela, conta essa benção, aí da criança, está esperando chegar a criança, estou esperando, só a hora de chegar, a hora do cidadão, para ir para o hospital, eita Glória, é menina ou menina? Menina, Já colocou o nome? Já, é, Aria Sofia, e Deus que me deu, o nome para ela, missionária Sofia, Glória a Deus, eita Glória, eu estou muito feliz, por ver o senhor aí, a minha amiga está aí, que ela mais queria, o desenho do coração dela, está aí, é uma benção, viu Tereza, você depois vem aqui, viu, em nome de Jesus, venha, venha trazer a Sofia, para nós orar por ela, no altar do senhor, aqui a consagrar ela, apresentar, é, nome de Jesus, que maravilha, aí, aí você tinha vontade, de ter criança, a missionária aqui, foi lá e pá, tome o azeite aí, receba em nome de Jesus, foi mesmo, viu, foi mesmo, assim, eu não tinha nenhum bebezinho, aí, eu orava, orava ao senhor, né, primeiro veio um profeta, o nome dele é Arthur, foi, ele me deu Arthur, e agora, usou essa profeta aí, né, e ela profetizou, que eu ia ter uma menina, e aconteceu, aleluia, Jesus, que glória, é para a honra e glória dele, que maravilha, glória a Deus, né, que Deus abençoe a Sofia, que Sofia seja, benção na sua vida, na vida da sua família, né, que bom, como Deus é lindo, maravilhoso, né, Deus é lindo mesmo, ele é fiel, é, eu tinha dito, eu tinha dito a Júcia, depois vamos fazer uma chamada de vídeo, mas não sabia que ia ser assim ao vivo, não, eita glória, ele é Deus de surpresa, é verdade, aleluia, eu já acredito que ela saiu, pensei que era tudo mentira, oh Jesus, está sonhando ainda, é, mas é verdade, ela está aqui, vai ficar, ela disse que vai ficar aqui até terça-feira, eu estou achando que vão passar uns 30 dias por aqui, o marido vai ficar tudo, ela já está balançando a cabeça aqui, não, você tem que ir para poder ver a menina, é, é, diga assim, não pastor, ela tem que ver Sofia, é, é, eu estou feliz, eu entrei pelo celular, chamada de vídeo, amém, que tal, glória, pois Deus abençoe, viu, Deus abençoe você, abençoe sua filha, vamos fazer uma oração por você, quero orar por você, dizendo, Pai Santo, Deus amado, Pai amado, Senhor, eu sei que essa criança, Sofia, foi escolhida no ventre da mãe dela, eu peço Deus, que o Senhor dê a ela um bom parto, que esta criança venha, Deus, gozando de perfeita saúde, para ser a alegria dos seus pais, da sua família, Deus, e a tua escolhida por toda a vida, blinda, Senhor, esta família, Senhor, porque tu sabes que a tua filha, Teresa, está como Ana, consagrando o Senhor, Sofia ao Senhor, ao teu reino, para te servir, por todos os dias da vida dela, abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, glória a Deus, mas a Juscelene é assim, no manto o tempo todo, 24 horas, não tira o manto, hora nenhuma, porque a Juscelene é ligada, nos 380, é direto, eu moro perto dela, moro um pouco distante da grande, aí quando é de manhã, eu já escuto ela dando glória, glória, ela mora longe de você, escuta lá de onde ela mora, você dando glória, eu dou cada glória, menino, que chega a bala, aos pés de árvore, que benção, glória pelo meu esposo, para Deus salvar ele, como é o nome dele, Adios, Adios José Araújo da Silva, eu profetizo no nome de Jesus, viu, eu já profetizo, que o anzol de Jeová, já está nos queixos dele, não vai ter como fugir não, eu creio, a palavra de Deus, diz que o amor de Deus, ele é irresistível, então essa oração que eu faço agora por você, faço por todas as mulheres que estão aqui, dizendo, Pai Santo, Deus amado, que a tua palavra se cumpra na vida da irmã Tereza, e de cada mulher, cada irmã que está aqui conosco, porque a tua palavra diz, aceita o Senhor Jesus, salva-te e tua casa, então Pai, vai atrás do Adilson, do esposo da tua filha, de todos os esposos, das tuas filhas, que estão ouvindo esta oração, e que ouvirão em qualquer tempo, Senhor, para que recebam esta oração, Senhor, como sinal do céu, de que os maridos, te servirão, Senhor, e não serão servos comuns, não, serão soldados de Cristo, te servindo com amor no coração, tocados pelo teu Santo Espírito, e transformados, Senhor, pelo fogo do teu Santo Espírito, é isso Deus, que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém, amém, aí você fala para ele assim, Deus, o Senhor te fala um negócio, um homem lá de Mossoró, chamado Chico Chagas, é um profeta, orou e profetizou, que tu vai ser mais crente do que eu, eita glória, eu creio, viu, aí se ele disser assim, não, você diga, não, aí põe, prepare para dizer sim, oh glória, aleluia, tá bom Tereza, Deus te abençoe Tereza, Tereza, a Sofia vai nascer linda, linda mesmo, é, pois está, amém, eu estou feliz, glória a Deus, eu estou feliz, eu estou feliz, para a minha amiga estar aí, ela sempre falou para mim, que ainda ia aí, se batizar, e eu não acreditava, mas o milagre aconteceu, é, é verdade, eu estou feliz, muito feliz, ontem ela mandou as fotos para mim, quando eu vi a sua foto, assim, eu não acredito que ela foi, foi, eu não acredito que ela foi, aí, meu Deus, Jesus, eu vou ficar no pastor, oh Jesus, está aqui na minha casa, está aqui mais eu aqui, café da manhã, hoje, já foi um mistério total, foi manto, estou no pé dessa profeta, aqui, o manto desce toda hora, olha Deus, olha, que coisa linda, é o Artuzinho, Artuzinho, é, esse é o Artur, aí agora chega a Sofia, é, Deus abençoe Artur, estou vendo Artur, Deus abençoe, viu, pastor, pai do senhor, e aí, pai do senhor, pai do senhor, Arthur é crente, Arthur é crente, é glória, louvado seja Deus, eu vou trazer ela, você vai vir com o seu esposo, mais crente do que nunca, viu, glória, vai vir com ele, verdade, em nome de Jesus, pois está Tereza, Deus te abençoe poderosamente, viu, foi um prazer, falar com você, tchau Artur, Deus abençoe Artur, está chegando Sofia, Arthur, está chegando Sofia, sua irmãzinha, aguenta aí Sofia, aguenta aí, pronto Tereza, Deus abençoe, irmãos, como, é o que? Está mostrando o que está na barriga, olha ele batendo na barriga dela, está botando o ouvido na barriga, está escutando o coraçãozinho da Sofia, olha que benção, é o coração da Sofia, da sua irmãzinha, é, é o ciúmes que ele tem, Deus é grande irmãos, nós vamos orar agora pelas mulheres que querem ter filhos, vamos orar, vamos orar pelas mulheres que querem seus maridos nas igrejas, aleluias, louvado seja o nome de Jesus, nós sabemos que tem muitas irmãs aqui que servem a Deus, mulheres que querem o marido de volta, eita glória, eita aleluias, Deus vai fazer uma geral agora, vai fazer mesmo, a vassoura de Jeová vai passar agora, eu já criei o grupo, já o grupo pilotão de oração, já coloquei a missionária e a mãe dela dentro, aleluias, já coloquei a pastora Jó Sanete, a pastora Ângela, esse grupo ele pode ter 256 pessoas, agora vou pedir uma coisa, não, não peça para entrar no grupo se você for aquela pessoa que não ora, é verdade, só entre no grupo se você for pedir que ora, porque vai ter dia que a gente vai orar e vai dizer assim, está na UTI, está morrendo, vamos clamar, e a gente clama, e quem está na UTI como a irmã Tânia vai sair andando com os pés dela, que é para todo mundo ver que Deus é Deus, Deus vai fechar a sepultura, Deus vai curar, Deus vai trazer de volta, porque Deus escuta a oração da sua igreja, é verdade, amém, então vamos orar, agora vamos passar o azeite em nossas mãos aqui para nós orarmos, glória a Deus, vamos consagrar o azeite a Deus, primeiro vamos consagrar, eita, Arturzinho está aí, festejando, Glória a Deus, a nossa oração vai ser por você mulher, por você, pelo seu esposo, pela sua família, vai ser uma oração para restauração de casamento, uma oração para repreender a macumba, a feitiçaria, a magia negra, uma oração para repreender as setas, as lanças, lançada dos infernos contra a sua família, contra a sua casa, vai ser uma oração também pelas mulheres que estão pedindo marido a Deus, eita, Glória, a missionária ficou tudo doida aqui, missionária, eu falei que tinha sonhado uma missionária casando na igreja, pronto, tem um bocado solteira aí, tudo dizendo, foi eu, foi eu, foi eu, eita, meu Pai, eita, Glória, vai ser uma oração forte, uma oração cheia do poder de Deus para Deus fazer o mover agora, a nossa oração vai ser dizendo, Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Senhor, apresentamos ao Senhor este azeite santo, ele é símbolo do Teu sangue, do Teu santo espírito, ó Deus, quantos milagres, quantas maravilhas, o Senhor tem operado no meio do Teu povo, e nós estamos aqui apresentando este azeite, que está em minhas mãos, e nas mãos de cada irmão, e cada irmã no Brasil e no mundo, do Teu Espírito Santo, oferecendo este azeite, Senhor, como prova da nossa fé, do nosso amor, estende a Tua mão soberana e santa, sobre todo este azeite agora, e derrama a Deus o Teu poder, para fazer maravilhas, milagres, o Teu poder para realizar sonhos, e todas as vezes que este azeite for usado, seja para a glória do Teu santo e poderoso nome, meu Deus, Deus abençoa Senhor, nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas, que ajudem esta obra a avançar, crescer, abençoa os que tem votos e propósitos, e todos que amam esta obra, abençoa agora esta oração, que eu vou fazer com Tuas filhas, meu Deus, nós vamos fazer aqui, a imposição de mãos, porque o Seu disse, em porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, vamos clamar pelo Teu nome, porque o Seu disse, todo aquele que clamar pelo meu nome, será salvo, tudo que pedires em meu nome, eu Te darei, para que o Pai seja glorificado no Filho, a Tua Palavra nos garanta esta vitória, meu Deus, é por isso que agora, nós vamos ungir nossas mãos, neste azeite santo, que já está ungido pela Tua mão poderosa, pelo Teu coração cheio de misericórdia, e nesta oração, meu Pai, nós vamos, vamos impor as mãos assim, irmãos, recebe agora esta oração, Pai Santo, Deus amado, aqui está nossas mãos, e nesta imposição de mãos, nós temos pedidos a fazer nesta oração, nós começamos Deus pedindo Deus, que seja quebrado o arco, corta a lança e queima os carros do fogo, destrói Senhor, destrói Senhor, todo o levante contra Teus filhos e filhas, nós queremos pedir Deus, que seja desmanchado, jogado por terra, todo o trabalho de bruxaria, de macumbaria, de magia negra, toda a oração contrária, toda a seta, toda a lança, lançada dos infernos, cai por terra, no poder do nome de Jesus Cristo, queremos clamar a Deus, pelas mulheres que desejam ser mãe, Deus o Seu abriu a madre de Sara, de Raquel, de Isabel, de Ana, de Maria, e tantas outras milhares e milhares de mulheres, abre agora a madre de cada uma das Tuas filhas, que estão pedindo Deus, e atenda as orações daquelas irmãs, irmãos que estão pedindo para a minha madre, de outras pessoas, Senhor, realiza a Tua obra no ventre das Tuas filhas, Senhor, não importa qual seja o impedimento, para que a criança não venha, mas Tu és o Deus, que coloca no ventre das Tuas filhas, o filho e a filha tão desejado, nós queremos também aqui, Deus pedir Pai, que o Senhor traga de volta, os maridos que abandonaram as Tuas filhas, que o Senhor desmanche todo o engodo, toda a mentira, todo o laço, que o Senhor desmanche, Senhor, a Arapuca, liberta Teus filhos, porque a Tua palavra diz, que se o Senhor libertar, verdadeiramente será livre, então liberta Deus, liberta do engano, do adultério, da mentira, do pecado, liberta Deus das dívidas, liberta Deus da escassez, da maldição, quebra Pai querido, Deus amado, todo o laço armado, para destruir Teu povo, desmancha toda a armadilha, que os Teus anjos, como está prometido em Tua palavra, se acampem ao redor dos Teus filhos e filhas, para que o Teu nome santo seja glorificado, hoje e eternamente, é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém. Eita glória, você vai cantar aquele hino de novo, eu fiquei apaixonado nesse hino, que hino lindo, esse hino fala tudo sobre mim, esse hino é a minha vida, eu sei que é a vida dos irmãos também, irmãos, eles não gostaram do hino não, porque esse hino é tremendo, quando você cantou ali, eu arrupei tudo, eu falei, eu não conhecia não, nunca tinha ouvido, mas eu ia cantar outro, mas Deus tocou no meu coração, para cantar aquele, qual era o que você ia cantar? Qual era? A gente bota também. Não, pode ser esse mesmo, pode ser. Pode ser? Pode ser. Então ela vai cantar de Solange Brandão, um sobrevivente. Por que nós somos sobreviventes? Porque Deus nos resgatou, e nos sustenta até hoje, para ficarmos na presença dele. É verdade. Vamos adorar. Oh, aleluia! Creia que você também é um sobrevivente, porque ele faz. Ele faz. Eu sei que alguém me olha e pensa que tudo em minha vida foi fácil, que eu, que eu tive um berço de ouro, um sangue real, ou nasci num palácio. Não sabe que já fui traído e até humilhado pelos meus irmãos. Deus não viu quando eu chorei no poço sozinho. Que decepção. Mas havia um plano de Deus, e quando Deus planeja dá certo. Não importa se vão te humilhar, te vender como escravo, mas Deus está perto, cuidando de cada detalhe, do teu amanhã, do teu amanhã. Do teu amanhã. Aprendi que pra tudo há um tempo, para tudo debaixo do céu. Deus permite a dor e a perca, mas não abandona um servo fiel. O que você viveu foi lição, mas você aprendeu, para futuramente cantar que sobreviveu. Eu já fui vendido, mas sobrevivi. Já fui humilhado, mas sobrevivi. Passei no deserto, enfrentei perigos, mas Deus estava comigo, e eu não desisti. Já fui perseguido, mas sobrevivi. Já fui condenado, mas sobrevivi. Só Deus sabe o que passei, o que chorei, mas olha eu aqui, Lutando, louvando, adorando a Deus. Estou vivendo tudo aquilo que Ele prometeu. Um sobrevivente que vive por fé, e para a glória do Senhor é que eu estou de pé. Eita, Jesus poderoso! Tu és grande, Deus! Eita, Deus! Mas havia um plano de Deus, e quando Deus planeja dá certo, não importa se vão te humilhar, te vender como escravo, mas Deus está perto, cuidando de cada detalhe, do teu amanhã, do teu amanhã. Aprendi que pra tudo há um tempo, para tudo debaixo do céu, Deus permite a dor e a perca, mas não abandona um cego fiel. O que você viveu foi lição, mas você aprendeu, para futuramente cantar que sobreviveu. Eu já fui vendido, mas sobrevivi, já fui humilhado, mas sobrevivi. Passei no deserto, enfrentei perigos, mas Deus estava comigo, e eu não desisti. Já fui perseguido, mas sobrevivi, já fui condenado, mas sobrevivi. Só Deus sabe o que passei, o que chorei, mas olha eu aqui, lutando, louvando, adorando a Deus, estou vivendo tudo aquilo que Ele prometeu. Um sobrevivente que vive por fé, e para a glória do Senhor é que eu estou de pé, lutando, louvando, adorando a Deus, estou vivendo tudo aquilo que Ele prometeu. Um sobrevivente que vive por fé, e para a glória do Senhor que nós está de pé. E para a glória do Senhor é quando a vida está de pé. é Jesus! Aleluia! Glórias! Meu Deus! Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na segunda-feira, a irmã vai participar novamente, e aí eu vou passar o telefone dela para vocês. Não vou passar agora, não vou explicar por quê, porque vocês não vão deixar ela em paz. A irmã veio aqui naquele dia, vocês lembram da irmã Filomena? Lembro, lembro. Passei o telefone dela aqui, menino, pronto, acabou. Sua mulher passou o tempo todo atendendo o telefone. E assim, ela tem uma agenda aqui para cumprir com a gente, a gente vai agora para governador, depois casa do pai. Não estou dizendo que você não deva ligar, pode ligar, ela é uma serva de Deus, vocês podem ligar, conversar com ela, pedir oração, tudo mais, não tem problema. Mas se eu der o telefone dela aqui agora, pronto, aí ninguém deixa ela em paz, porque ela vai passar esse final de semana conosco aqui, mas na segunda-feira eu dou o telefone dela aqui, que aí ela vai embora, ir para casa, ir lá no sítio onde ela mora, ela pode atender o telefone de noite, sem barato. E o pessoal não para de ligar não. É. Pastora Fabiana veio aqui a psicóloga. Eu vi. Ela disse, pastor do céu, que audiência é essa? Eu não paro mais de atender o telefone. Eu digo, é. Graças a Deus. Deus é fiel. Porque os nossos, as nossas ovelhinhas aqui são fiéis. É. É um povo que está com a gente aqui direto. Você vê que nós estamos com mais de três horas de culto aqui, está todo mundo aí. É verdade, pastor. Pode ser a hora que for, de madrugada. E aí, o que é que eu quero que você faça? Você vai dizer depois para mim, né, me coloca no grupo pilotão de oração. Quem for de oração. Quem não for, não peça não. Ou então, quem está resolvido a ser. É verdade. O que é você ser de oração? É você orar todo dia. É. É todo dia. Todos os dias. E quando você estiver nas suas orações, não esquecer de orar por aqueles que estão recebendo a oração deste grupo. Isso tem um valor muito grande para Deus. É verdade. Mas orar todo dia. E a pessoa que tem o ministério da intercessão, que é o ministério da oração, ela fala muito pouco dela para Deus, pedindo para ela. Ela aperta sempre para os outros. É verdade. E recebe a recompensa de Deus por estar sempre lembrando das outras pessoas. É verdade, pastor. É verdade? Mas eu queria encerrar, sabe como? Eu queria encerrar com você fazendo oração. Só a sua voz. Não vamos ficar calados, nós dois. Vamos deixar ela orar sozinha. Orar pelas mulheres que estão se sentindo tristes, coração abatido. A sua oração vai ser uma intercessão a Deus para renovar o coração dessas mulheres. Tá bom? Então, vou colocar aqui o fundo musical de oração para você orar por essas mulheres. pode orar. Oramos. Maravilhoso, Pai, e eterno Deus, neste momento, Pai, já aqui te agradecendo por esta oportunidade que tu tem me concedido, Pai. Pai, eu quero te apresentar, Pai, a cada uma dessas mulheres que esteja aí do outro lado, no nosso Brasil, no nosso mundo, no nosso país. seja qual for que estiver precisando, Pai, vai neste momento e estende as tuas mãos porque tu és o Deus grande, o Deus fiel, o Deus poderoso, o Deus que faz hoje. Faz amanhã, faz a depois, não importa o dia, não importa a hora, não importa aonde esteja, tu és aquele que alcança. Pai, vai realizando o desejo do coração daquela mãe que quer ser mãe, que nunca teve, Pai. Tu és aquele que faz acontecer, o que o homem não pode fazer, tu és aquele que pode fazer. Paizinho querido, veja aquela que tem os filhos, Pai, que são dependentes químicos, Pai. Pai, vai tirando, Pai, da depressão, vai tirando da dependência química. Pai, neste momento, Pai, eu te apresento, Pai, cada alcoólatra, eu te apresento cada fumante, cada jogante, aqueles mulheres, aqueles homens que estão na prostituição, aqueles homens que estão atraindo as suas esposas, aquelas mulheres que estão com desejo de separar dos seus maridos, eu agora, eu profetizo, no nome de Jesus, que seja repreendido toda a fúria do mal, toda a oração ao contrário, toda a magia negra, toda a hora de macumbaria, toda a obra de feitiçaria, toda a oração que é feita ao contrário, as ocultas, tu és o Deus que revela, tu és o Deus que faz, então vai fazendo no coração de cada mãe, de cada pai, de cada filho, daqueles que necessitam, dos necessitados, cuida dos teus filhinhos, dos moradores de rua, também profetizo, pai, na vida do teu filho, amado, Chico Chagas, da sua família, veja toda a sua família, veja a grande obra que tu colocou na mão do teu filho, pai, faça crescer, faça multiplicar, que a oração, pai, do teu servo, venha chegar nos corações, venha crescer, mais e mais, e que este grupo, pai, que venha ser, meu pai, para a tua honra, para a tua glória, para que o teu nome venha ser glorificado no mundo inteiro, no país inteiro, aonde esta oração chegar, meu pai, que o milagre venha acontecer, que grandes bênçãos, vai ser contada através dessa pequena oração, porque nada aqui eu sou, mas tu és aquele que tudo é, e é no teu nome, pai, que nós já profetizamos, e já agradecemos, amém, e que assim seja, amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, pois bem querido, vamos encerrar, porque a gente passa a noite aqui, a noite, o dia, a madrugada, a gente faz logo uma vigília, falar de, ai eu amo vigília, eu amo vigília, agora se você tivesse me avisado que vinha, rapaz, eu tinha marcado uma vigília, para você participar, lá na faixa do pai, a vigília, que lá o fogo desce, eita glória, eu já participo, mas na próxima vez que você vier, avisa, para a gente marcar uma vigília, agora eu tenho o seu contato, agora eu tenho o seu número, o número da pastora, amém, após queridos, amados, moderadoras, amadas, queridas, mulheres de Deus, Deixinha Costa, minha linda, Chaveirinho, você mantém contato com o seu lugar, Adriana Santos, todas as moderadoras, da Vão da Vida, Paula Almeida, Amo todos vocês, um beijo no coração de todas vocês, e pode ter certeza, que assim como ele realizou o meu desejo, ele vai realizar o seu também, porque ele é Deus que realiza, Eita Deus poderoso, queridos, que a graça de Deus nosso Pai, o amor do Senhor Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito, seus frutos, dons e consolações, seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre, a igreja diz amém, Amém, Glória a Deus, Obrigado, Deus abençoe, deixa eu só mandar aqui um abraço carinhoso, para você que, ajudou o Ministério Pão da Vida, querida Maria Azuleide de Moraes, Deus abençoe você, minha amada, querida Mônica Danieli Cavalcante, Deus te abençoe, Glória a Deus, pela estar cumprindo este propósito, com a casa do Pai, Deus multiplique, querida irmã Grace Santos, Deus abençoe vocês, pastor, sou Pão da Vida, Glória a Deus, ela está dizendo, quer contar um testemunho, o gato dela tinha estomatite, ficou fazendo tratamento por meses, até eu passar o olho ungido nele, Deus curou ele, pastor, estou grato a Deus, peço oração pela minha casa, depois, eu não posso encerrar esse culto, sem a irmã contar a história da cabra, tem que contar, o Felipe Ferreira, Deus abençoe, Felipe Ferreira, Deus abençoe, Felipe Ferreira, querida Reginaide Regi, Deus abençoe e recompensa você, Clebinha Sobrancelha, top das galáxias, amada e querida irmã, Marilene dos Santos, lá dos Estados Unidos, um beijo, na mamãe Aparecida, na irmã Ednei, do irmão Givanildo, Alessandra Diade, Deus abençoe você, Maria Roberto, Deus te abençoe poderosamente, viu, o esposo, Deus abençoe seu esposo, diga a ele que eu agradeço, por estar ajudando a obra, querida irmã Annalisa, vou ligar para você Annalisa, nós vamos conversar, tá bom minha amada, João Carlos Froze, Danilo Oliveira, Deus abençoe vocês, olha, fica aí só um pouquinho, não sai agora não, só para você escutar isso aqui, só para você escutar, depois a gente encerra, é mais para cá, para pé, tem? É da cabra, é da cabra foi você? Sim, o negócio da cabra foi com você, é com ela da cabra, depois conta aí, a história da cabra, foi assim né, eu tinha uma cabra, ela aqui, olha a cabrinha, deixa eu mostrar ela para vocês, essa aqui é a famosa cabra curada, ela, olha, ela, o nome dela era, é, Bete né, eu vou ter o nome de Bete, cuidado pastor Anja Bete, ela, vivia sempre presa né, mas só que aí, meu esposo soltou ela, eu ficava com dó, de deixar a bichinha presa né, e aí como a gente mora em um sítio, ela, comendo capim, é, meu esposo estava assim, arrumar a roçadeira, e aí ele pegou, soltou ela, e ela começou, a comer os capim, entrou dentro do capim lá, que é grande, então a cobra picou ela, a cobra mordeu ela né, e aí quando foi no outro dia, é, a gente foi prender ela, ela estava, eu fui dar comida a ela, ela estava só de cabeça abaixo, babando, e, revirando o olho né, aí eu falei bem assim, minha mãe, e aí quando eu olhei, pra, pra, perna dela assim, o braço traseiro dela da frente, estava bem enxadão né, e aí eu olhei, eu vi o furo, os dois furinhos assim, eu falei, Jonathan, foi a cobra que mordeu, Jonathan falou bem assim, ô Jússi, não adianta não, que ela vai morrer, porque a cobra mordeu, ninguém sabe que dia foi, é, é, o veneno já deve ter tomado no corpo dela, e aí quando eu cheguei de junto dela, a lágrima caiu, do meu rosto, aí eu olhei pra cima, quando eu olhei, o Espírito Santo falou comigo assim, tu já esqueceu do remédio que tu tem em casa? Aí eu, lembrei do azeite, aí eu corri, saí correndo, o que, aí meu esposo falou, o que é Jússi, que tu saiu correndo assim, eu falei, peraí, ainda que eu tenho remédio aqui agora, que ela vai ser curada, aí eu fui lá, peguei o azeite, peguei a seringa, dentro da gaveta, das colheres, que eu tenho sempre uma seringazinha lá, que eu dou remédio pros meus bichos, e aí eu peguei, botei o azeite, abri a boca dela, botei o azeite, ela sem querer beber, e ela só babando, minha mãe nessa época tinha vindo me visitar, não foi? A gente tinha vindo de viagem, e aí, peguei, botei o azeite na boca dela, e aí ela tomou aquele azeite, eu peguei, passei o azeite no lugar, porque a cobra mordeu, e aí eu fiz uma oração, profetizei, botei o azeite na água, quando foi de manhã, a cabra tava pulando, mais do que outra coisa, não tinha inchaço, não tinha pulação, eu falei, você tá vendo aí, Jônatas, o que é que o azeite faz? Jônatas é o marido dela. É, e outra, pastor, tem outro testemunho do bicho do azeite, é muitos testemunhos desse azeite, ele foi cortar um pé de espinho, lá o espinho entrou no pé dele, aqui em cima, e aí ele ficou sem aguentar a calça e sapato, até pra ir pra igreja, porque ele é quem abre o culto, e aí ele falou, e agora Jônatas, como é que eu vou pra igreja, com o pé inchadão, e o espinho entrou pra dentro, porque o espinho disse a biaseira, aí eu cheguei, fui pra dentro do quarto, comecei a orar, e aí o Espírito Santo falou comigo, pega o azeite e derrama no pé dele, aí eu fui lá, peguei o azeite, já tinha consagrado o meio dia com o senhor, peguei o azeite, derrama, vem cá Jônatas, vem cá Jônatas, senta aqui, ele, ai Júcio, eu não tô aguentando não, eu falei, peraí ainda, peraí, que eu vou passar o remédio agora, e amanhã você vai pra igreja, aí ele pegou, peguei o azeite, passei o azeite, comecei a fazer uma oração, e ele ficou sentado na sala, eu fui lá pegar um copo de suco pra ele, e ele sentado, com pouca hora, ele falou, aí o negócio fez tuf pra fora, aí eu fui e tirei a foto, o espinho saiu inteirinho do pé dele, quando foi no outro dia, ele calçou o sapato, foi pra igreja, olha, chegou lá, a gente contou o testemunho, coisa linda Jesus, foi, e ele vai vir aqui pra contar o testemunho, que glória, louvado seja o nome de Deus, esse azeite é bença, é bença do céu, Deus honra, é verdade, Deus honra, Deus é maravilhoso, amém querido, está vendo aí, então use o azeite, que coloque em prática a sua fé, está vendo milagres, testemunhos reais, do poder de Deus, segunda-feira vocês vão ver ela aqui, domingo na igreja, vai dar uma saudação lá, cumprimentar a igreja, pão da vida, glória, eita, ela vai participar do pocinho de Jacó, vai pregar na segunda-feira no pocinho, eita glória, é, aqui quando a irmã chega aqui, a gente, agora faz, a gente raputá, raputá, Deus abençoe, fiquem na paz, obrigado, fiquem na paz, obrigada, eita bença, não vai ser, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, o Senhor te faz vencer, se estás diante do gigante, e não sabes mais o que fazer, pegue uma pedrinha e uma funda, joque em nome do Senhor, o gigante vai cair, o gigante vai ter que cair, o inimigo vai ter que fugir, ele não vai resistir, ele não vai resistir, Sua força vem do braço do Senhor, pra essa guerra já te convocou, então você é mais que vencedor, se estás diante do gigante, e não sabes mais o que fazer, pegue uma pedrinha e uma funda, joque em nome do Senhor, e o gigante vai cair, o gigante vai ter que cair, o inimigo vai ter que fugir, ele não vai resistir, ele não vai resistir, ele não vai resistir, ele não vai resistir, sua força vem do braço do Senhor, pra essa guerra já te convocou, então você é mais que vencedor, o gigante vai ter que cair, o inimigo vai ter que fugir, ele não vai resistir, Sua força vem do braço do Senhor, pra essa guerra já te convocou, então você é mais que vencedor, então você é mais que vencedor, então você é mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, Quem me vê assim cantando, não sabe quantos espinhos no caminho me furou, quem me vê assim cantando, não conhece minha história, não sabe das noites em claro pra cantar agora, Noites chorando, Noites gemendo, Deus escrevendo a minha história, Mas hoje estou aqui, Em nome do Senhor, E cada lágrima que eu derramei, Ele enxugou, E hoje estou aqui, Ele me levantou, E hoje estou aqui, Deus me abençoou, E hoje estou aqui, Cantando o hino da vitória, Sou mais que vencedor, Quem te ver assim cantando, Não conhece o tamanho da tua dor, Quem te ver assim cantando, Não sabe quantos espinhos no caminho te furou, Quem te ver assim cantando, Não conhece tua história, Não sabe das noites em claro pra cantar agora, Noites chorando, Noites gemendo, E Deus escrevendo a tua história, Mas cada lágrima que você derramar, Ele vai enxugar teu pranto, Faz cessar e a vitória vai chegar, E muito em breve tu irás cantar o hino da vitória, E hoje estou aqui, Em nome do Senhor, E cada lágrima que eu derramei, Ele enxugou, E hoje estou aqui, Ele me levantou, E hoje estou aqui, Deus me abençoou, Deus me abençoou, E hoje estou aqui, Deus me abençoou, E hoje estou aqui, E em nome do Senhor, E cada lágrima que eu derramei, Ele enxugou, E hoje estou aqui, Ele me levantou, E hoje estou aqui, Deus me abençoou, E hoje estou aqui, Cantando o hino da vitória, Sou mais que vencedor, Quem me verá, Fim cantando, Amor! 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 No povo a destruição, idolatria e com Deus falou Até quando tem eu clamarei e tu não me escutarás Até quando gritarei meu pai, violência e não salvarás Enquanto isso a lei se afrouxa, fica tudo desandado O pervertido cerca o justo, ai meu Deus que embaraço E a resposta lá do céu desceu, vou castigar o povo Mas o profeta se ajoelha e intercede, na oração ele começa a cantar Ouve Senhor tua palavra e teme, aviva tua obra Ainda que a figueira não floresça, ainda que o mundo se acabe Aviva meu Senhor a tua obra no meio da gente E assim foi a oração do profeta Bacá Ouve Senhor a tua palavra e teme, aviva o Senhor a tua obra no meio desses anos E no meio desses anos a notifica Deus E na tua isla eu ligo-te da tua misericórdia Porque mesmo que não haja fruto na videira E o fruto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei no Senhor E foi no meio de uma fornalha Que com três jovens ele mesmo caminhou E foi no meio de uma sarsa Pegando fogo que a sua voz bradou E foi no meio que ele andava Entre os sete caixas de ouro Tinha três homens crucificados Mas a salvação estava lá no meio E é no meio da igreja No meio da tua casa E é no meio do trabalho Que ele está andando No meio das irmãs No meio dos irmãos No meio das crianças Dos jovens e ancianos Que ele está andando Os crentes estão tocando Agindo indiferente Curando muita gente Sarando as feridas Que estavam escondidas Que parecem tão pequenas E quase não dá pra ver Mas Deus está passando O óleo e agindo Tirando a sujeira Que estava escondida Então te alegra e dai glória Pois eu mesmo que estou presente E é no meio da igreja No meio da tua casa No meio do trabalho Que ele está andando No meio das irmãs No meio dos irmãos No meio das crianças Dos jovens e ancianos Que ele está passando Os crentes estão tocando Agindo diferente Curando muita gente Sarando as feridas Que estavam escondidas Que parecem tão pequenas E quase não dá pra ver Mas Deus está passando O óleo e agindo Tirando a sujeira Que estava escondida Então te alegra e dai glória Pois eu mesmo que estou presente Então te alegra e dai glória Pois eu mesmo que estou presente Então te alegra e dai glória Pois eu mesmo que estou presente É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer A Rádio Pão da Vida O som da vida Vem 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 sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom E sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Você aí Estava procurando uma rádio Para louvar a Deus Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eita glória Eita glória Cadê o pastor O pastor está aqui O pastor está aqui Povo lindo Povo amado Povo abençoado De Jesus Cristo A paz do Senhor Povo de Deus Queridos Queridos e amados Hoje é sábado Dia 11 de março Estamos ao vivo Para falar o seu coração Para levar a mensagem Do nosso Deus Para a sua vida Glória a Deus Vamos glorificar Vamos adorar Vamos bem dizer o nome Daquele que vive Reina para sempre Ele é Jesus Cristo No ar Mais um culto no seu lar A direção geral é do Espírito Santo Apresentação do pastor Chico Chagas E da pastora Do Jesus É lindo 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 Lindão Bom dia gente A paz do Senhor Bom dia A paz do Senhor Vamos dar glória Povo de Deus Neste sábado Deus abençoe a sua vida A sua casa Você que está no trabalho Você que está no faxinão Coragem No Senhor Muita disposição Deus abençoe Mas é pastor Tem dia que as mulheres Amanhã dizem assim Estou animada A fazer a faxina E quando olho Sou Jesus Chega aqui Me dá força Me dá coragem Me dá disposição É fácil E aí a gente começa a louvar Não é irmão Adorar a Deus Quando pensa que não Está quase tudo pronto Já conclui Porque Jesus é bom Deus te abençoe Em tudo que você tiver que fazer Você está na sua casa Seja o Espírito Santo Sempre aí harmonizando O ambiente Deus abençoe A sua vida Com todos os seus Estamos felizes Com o Senhor Alegres nesta oportunidade Graças a Deus Por estarmos em comunhão Com você Adorando O Rei Da Glória Estamos ao vivo E você é canal de bênção Então envia esse link Que abençoa mais vidas Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like E compartilhe E mande para as pessoas Que você ama Nós estamos aqui Em nossa casa Com uma mãe E uma filha Nós estamos muito felizes Duas mulheres de Deus A irmã Zélia E a sua filha E a sua filha Juscelene A irmã Zélia Mora em Itaberaba No estado da Bahia E a Juscelene Também é baiana Mas mora em Boiana Em Pernambuco E as duas vieram aqui Meu Deus Quanto testemunho Quanta maravilha E a irmã Juscelene Foi quem apresentou A pão da vida Para a mãe dela Então apresente A pão da vida Hoje Um Jesus maravilhoso Dessa igreja Leve ele A outras pessoas Apresentando Através do seu Compartilhamento Elas vão participar Olha Tem testemunhos As irmãs Tem intimidade com Deus Tem muita intimidade Eu cheguei aqui Eu escutei Lá de fora Deu para escutar Os Glória A irmã Ale Contando o testemunho De Jesus Acho que Eu gosto Aquele povo assim Estou escutando Barulho de crã Então eu quero parar Eu quero ficar aí Glória a Deus Deixa eu mostrar aqui Antes da oração Nós já tomamos café Já oramos Foi uma benção Deixa eu mostrar aqui As irmãs Essas duas irmãs aqui Irmã Zélia Irmã Zélia Que está do meu lado E a irmã Juscelene Ela que está levantando O celular aí Está do lado da pastora Joa Saned Mistério de Deus E nós queremos Orar agora E pedir direção Papazinho querido Deus amado Estamos aqui Senhor Em tua presença Pedindo Pai A tua direção As revelações Do teu santo espírito A direção Deste Continuar Ah Pai Como é maravilhoso Encontrar Tuas filhas Teus filhos E vê Senhor O que o Senhor faz Na vida De cada um de nós Obrigado Paizinho querido Deus amado Muito obrigado 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 pela tua mão Patentosa Obrigado Senhor Pelos teus cuidados Obrigado pela vida De cada uma das nossas Ovelhinhas Cordeirinhos Que são teus E nós apenas Tomamos conta Deus Obrigado Deus Pela vida De cada uma Das nossas Moderadoras Moderadores Pela vida Dos dizimistas Ofertantes Patrocinadores Colaboradores Desta obra Que mantém Deus esta obra Avançando Pai Ganhando almas Para o teu reino Nos quatro cantos Da terra Fazendo as obras Sociais Da tua igreja Obrigado Paizinho O nosso pedido Deus É que hajam Derramado Teu santo espírito Neste culto No lar Que os teus Filhos e filhas Possam sentir Aqui a tua Grande Maravilhosa Presença Abençoa Deus Este culto Que aonde Este culto For Que encontrar Um coração Triste Aflito Sentindo-se Abandonado Seja Renovado Pelo poder Da tua Palavra E pela Presença Do teu Espírito Santo Abençoa Todos Meu Deus Que tem Votos E propósitos Com esta Obra Abençoa Os que vão Que Deus Que Deus Poder Hoje é Sábado De mistério Vem ser Que Deus Vem ser De mistério Vem com a vida meditar, tendo um sorriso sempre, sempre a tua chegada, é tempo de cantar, cantar. Amém, Senhor, para você, Gideide. Oi, Daniela Almeida. Alô, João Carlos Prozzi. Meu abraço cheio do Espírito Santo, amado João Carlos Prozzi. Alô, Luciana. Mirelli. Boa dia. Pai, Senhor, Jussara. Sabina Serra. Deus, bom e fiel, né, Lua? Jaconílias. Deus abençoe, Jaconílias. Alô, Darcy Ribeiro. Marinhas Gomes. Oi, Sabrina. É tempo do Espírito Santo. Vão ter mim, Deus abençoe. Cadê, Lídia? Estamos no encontro da alegria, marcada por Jesus Cristo. Oi, Ana Maria. Ana Maria Sampaio. Tá aí ela. É de banha Santos. Vigília, povo de Pernambuco. Alô, Temi. Alô, Lídia. Oi, Lídia. Um abraço no coração desta família abençoada. Temi, Lídia. Daiane, José, Rios, o Cezinha, a princesinha. Alô, Igreja Pão da Vida de São Paulo, capital. Pastor Henrique Jorge. Alô, Rayon. Rayon e Morena Costa. Está conosco. Hoje é aniversário do Rayon? É do Rayon que... Que data? Aniversário do Rayon. Lá de Cruz das Almas. Parabéns, Rayon. Deus abençoe a sua vida. Rayon, o amor da Morena. Epa, Glória. Abençoe teu filho, Deus. Faz prosperar mais e mais os seus caminhos. Alô, Sonali. Fala, Regina. Aniversário da Sonali. Oi, Sonali. Do nosso maestro Everton, mamãe da Estezinha. É. Parabéns, Sonali. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe esse casal maravilhoso da Pão da Vida Sede. Que ele pode ser. Até o amorzinho. Eita, Glória. Alô, povo baiano. Não importa. Eita, povo abençoado esse povo baiano, pastora. Eita, Jesus. Oi, Cláudia. Alô, Miriam Andrade. Miriam Andrade, na Estado de São Paulo. Sônia Gomes. Angela Timba. Deus abençoe, Angela. Vamos falar das moderadoras da moderação hoje. Jacqueline Kubinicki, direto dos Estados Unidos da América. Da China, Marília Lima. Da Alemanha, Fátima Kurtz. Da Suíça, Gracielina Lopes. E Ana Paula Belani. Na Suécia, moderando Maria Altaçor. Da França, Lígia Nóbrega e Irina Delgado. Em Portugal, Paula Almeida, Carla Santos, Honória Félix, Zima de Cascais e Virgínia Estúquia. Em Londres, Francisca Simons, a Chiquinha de Jesus, Zan Silva e as filhas da Mamãe Maria. Que eu mando aqui um beijo na cabeça e na buceça da Mamãe Maria, lá na Ilha da Madeira, em Portugal. É a Fátima Ramos e a Londa Morgado. As boas portuguesas. Alô, Rui. Alô, Dudu. Um abraço a Joana Cardoso, nossa moderadora do País de Gálise. Em Montreal, no Canadá, Simone Santos. Em Goiânia, Wander Lúcia. Em Brasília, Adriana Santos. No Paraná, Érica Borges e Gigliola Lourenço. No Rio Grande, Vânia Belasquei, o amor do Vilma e Marie Hoffman, o amor do Jair. E eles, o casal Paixão do Brasil. André Moura e Maria Paixão. Rio de Janeiro, Cida de Macaé. O amor do Wagner, José D. Santos de Macaé. Em São Paulo, Sonny Inácio. Edlei de Medeiros. E o amor do Osmar. Elis Regina. André Atute, o amor do Chuchu. Desde a Costa, Ana Paula Saberinho. O amor do cara aqui é o mais charmoso do Brasil. Valdery. Do Ceará, Marlin Carvalho. Viviane Chão lá. E em Moçanó, pastor. Em Moçanó tem Adriana Carina, Thaís Michelini, Cleirinho da Maia, Deise Ruzzi, Patrícia Silva, Arthur Jefferson. Marla Maíra, Mace Karenini, Marco Antônio, Ellison, Quelinha e outros mais. Não importa. Eita, Deus. Envolva-se. Olha, eu não vou contar não, porque não vou dizer o nome. Que bem. Não vou dizer o nome, porque é segredo. Pai, falou em segredo, a minha fica tudo olhando pra gente. Mas eu tive um sonho com uma missionária nossa, uma moderadora aqui. Ela não é casada, ela é solteira. Eu tive um sonho, eu casando ela, a pessoa. Eita. Eu casando ela e no sonho, eu estava casando ela na igreja sede aqui. E eu olhava no rosto dela e no meu coração dizia assim, ela mesmo. Porque ela estava com a expressão de tanta felicidade, que ela parecia bem mais jovem, né? Felicidade renova, não é verdade? É um renovo, né? Eu vou deixar o pessoal curioso aí. Eu vi o missionário, Deus. Mas tem gente, mas tem gente, olha, Deus. Senhor me revela, sou eu. Deus, Deus, faz real este sonho, pai. Eita, Deus. E era um casamento lindo, muito bom. A igreja, a gente tinha um coral cantando. Osando a Deus nas alturas. Glória. Eita, glória. E aí o coral cantava e dizia, osando a Deus nas alturas, bendito que venha em nome do Senhor. E eu entendia que, naquele sonho, eu entendia que quem vinha em nome do Senhor era o noivo. Eu disse, Deus, eu creio. Eu creio que Tu és Deus que faz. Eita, glória. É sério. Mas vamos para a mensagem, né? Chegou meu pastor Raul. Vem cá, pastor Raul. Vem cá, porque você tem que levar um beijo meu. E é meu filhinho querido. Deus abençoe, meu filho. Vamos trazer uma mensagem hoje. Você sabe qual é a mensagem de Deus hoje? Deus está dizendo assim para você. Olha, para você que está aí. Deus está dizendo assim. Eu quero um particular contigo. É. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje de manhã foi Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Você sabe o que essa palavra quer dizer? Essa palavra está Deus chamando você para ter uma conversa com ele, para ele resolver a questão. Porque às vezes as buscas têm sido tão grandes, pastor. A pessoa tem batido em tantas portas. Tem esperado tanto. Tem compartilhado tanto os seus sonhos com tudo que é gente. É assim, não é? Compartilha com tudo que é gente os sonhos. Mas o Senhor hoje está dizendo assim. Vem para cá. Você lembra o que foi que Deus disse a Moisés? Eita glória. Recebe aí. Foram se queixar a Deus. Araão, irmão de Moisés. Olha, irmão. Miriam. Foram se queixar a Deus. Da Detã, Corã, Abirão, Coré, Abirão. Queriam ter a intimidade com Deus que Moisés tinha. Não era verdade, não? E aí o que foi que Deus disse? Deus respondeu assim. Com vocês, eu falo pelos profetas. Com vocês eu falo na palavra. Mas com Moisés, eu falo cara a cara. Eita Jesus. E hoje, Deus está dizendo para você. Eu quero conversar com você cara a cara. Eu quero te chamar para um particular. Sabe por que Deus quer chamar para um particular? Não é só para entregar a benção, não. Não é. Ele vai entregar. Mas Ele quer te chamar para um particular. Para te dizer as razões. De tudo que está acontecendo. Porque tudo que está acontecendo está no controle dEle. Está tudo no controle dEle. Ele é que manda. Ele é que faz. Ele é que sabe fazer. Ele é que desmancha. A palavra de Deus diz lá no capítulo 2 de 1 Samuel. Que Ele faz descer a cova e faz subir da cova. A palavra diz que Ele empobrece e Ele enriquece. Eita glória. Alá, sou eu lá de canta. Deus está dizendo hoje assim. Eu quero um particular com você. Sabe por quê? Porque tu me amas. Tu conheces a minha palavra. Mas tu não tiveste ainda um particular comigo assim cara a cara. E Deus está dizendo assim. Tu vai entrar no teu quarto. Vai orar. E eu vou bradar no teu coração. Muitas vezes. Eu, você, todos nós passamos por isso. A gente fica vivendo os problemas. Eles estão à nossa volta. E a gente fica olhando só para os problemas. E hoje Deus está dizendo assim. Olha para mim também porque eu estou a de redor. Como estão os muros protegendo a cidade santa. Como estão os montes ao redor de Jerusalém. Ele está aqui próximo também. Hoje Deus está dizendo assim. Olha para mim aqui. A palavra diz que Deus quer um secreto com você. Quer um particular com você para falar o seu coração. Para dizer para você quem é ele. E para dizer que esse processo é um propósito dele. Deus, por que tanta humilhação? Por que tanta luta? Por que tanto desprezo? Por que eu não consigo entender, Senhor? Porque eu acho que não mereço. E ele está dizendo. Quem sabe sou eu. Quem faz sou eu. E eu faço do jeito que eu quero. As vezes Deus faz alguém lhe desprezar. Escute isso. As vezes Deus faz. Ele não só permite, mas faz. Porque ele é Deus que endurece corações. Ele faz com que alguém te despreze para você se aproximar mais dele. Você sabe por que que nessa vida a gente tem problemas e dificuldades? Ah, porque se ninguém tivesse problema e dificuldade, ninguém sonharia com a Nova Jerusalém. Ninguém sonharia com a morada celestial ao lado de Jesus. Não está tudo bom aqui. Eu quero ficar aqui mesmo. Sabe o que é que eu ia dizer para Deus? Por que que o Senhor não dá vida eterna a gente aqui mesmo? Está tão bom. Mas ele permite a enfermidade. Ele permite a afronta. Ele permite a incompreensão. Ele permite o desprezo. A solidão. Ele permite tanta coisa que é para a gente saber que tudo de bom nós vamos ter quando nós estivermos na Cidade Santa. É. Lá pertinho dele. Aí lá não vai ter nada disso. Quando a noiva estiver ao lado do noivo, a noiva será totalmente protegida e guardada de todos os males. A palavra de Deus hoje para o teu coração é, escuta o que eu te falo agora. Tem coisas na tua vida que ninguém pode saber. Deus está dizendo, é eu e você. Eu e você. A presença dele vai ser sentida na sua vida por todos que estiverem à sua volta. Mas vê, sentir verdadeiramente a presença, tete a tete, cara a cara. É só você e ele. Porque há momentos em nossas vidas que Deus não permite ninguém entrar. Ah, eu sei que já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Momentos em que Deus diz, não é só eu e você aqui. É só nós dois. É só nós dois porque nos momentos de solidão, nas madrugadas, Quando o teu pensamento vagueia, quando a tua memória te leva a um passado E você sente saudade dos momentos felizes, você sente saudade de tudo Eu quero te levar ao Calvário, eu quero te levar lá Para você ver onde foi que eu morri para que você tivesse paz Para que você tivesse vida, para que você sonhasse com um verdadeiro amor Um amor que não te despreza Um amor que enxuga suas lágrimas Um amor que verdadeiramente te ama, que é o amor de Jesus Cristo O nosso pensamento tem nos levado a lembranças do passado Boas e amargas também Tem nos feito até chorar Recordando momentos felizes, vividos ao lado de alguém que no passado Nos fez tão felizes E Deus diz, e a lembrança do Calvário? Você não quer ir até o Gógota? Você não quer caminhar do meu lado nas ruas de Jerusalém E me ver transportando aquela cruz Sendo açoitado pelos soldados romanos E ver eu olhar para você e dizer tudo por amor a você Jesus caminhou três dias para chegar até a mulher samaritana Três dias foi a caminhada dele Saindo de Jerusalém, ele foi até lá para encontrar aquela mulher Quantos passos ele deu Quanta sede ele sentiu Quanta fome ele passou naquele caminho Mas a cada passo Ele dizia, eu preciso libertar aquela mulher Hoje Deus está dizendo assim, eu preciso ter um particular contigo para te libertar Para te libertar desse passado, dessa masmorra Desses traumas, desse medo Dessa angústia Desse sentimento de solidão De às vezes se sentir tão só Deus está dizendo assim, eu quero um particular contigo Quando você for orar, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto Porque teu pai que também está em secreto Você sabe o que é isso? Deus está em secreto porque ele está ali só para te ouvir Naquele momento ele é todo ouvido para ouvir a tua oração Para ouvir o teu clamor, o teu desabafo Hoje Deus está dizendo, eu quero ter intimidade com você Intimidade grande Você quer com ele? Eu também quero Eu também quero Eu confesso a vocês que muitas vezes Na madrugada As preocupações me roubavam o sono E eu prostrado Orava a Deus E eu podia ouvir a voz dele dizendo Agora descansa filho Vai dormir porque daqui a pouco começa A batalha de novo Mas não esqueça Eu estou contigo Hoje Deus está dizendo Descansa nos meus braços E eu farei O que deseja o seu coração Amém? Pastor Anja Glória a Deus Falar de secreto é algo que sempre mexe comigo Porque Mexe assim Sabe? É o que faz você entender Como Deus Te dar uma atenção Tão especial Tão especial E não é só aquele desejo Que você deseja a presença dele É que ele deseja estar com você É Então há dias que eu olho para o céu E fico conversando com Deus E olho assim de Jesus Quem sou eu? Se olhar para mim Contemplo as estrelas Contemplo as grandezas de Deus E fico E me sinto pastor Irmãos Tão especial Eu não sei porquê Mas eu vou falar isso Porque na verdade A gente diz A gente não sabe porquê Mas a gente sabe É porque Deus tem Um propósito Que a gente vai dizer Para alcançar alguém De uma forma bem específica Ontem à noite Eu conversava com o Senhor E dizia assim Deus é tão interessante Que quando nós Entregamos a nossa vida Para o Senhor A gente se sente Tão especial Tão especial Tão especial Para Deus Ao ponto de você achar Que Deus só olha para você E eu começava a lembrar De quando o Senhor Falou as primeiras promessas Para mim Fez as primeiras promessas E eu ri comigo mesma Porque eu disse Jesus é muito bom Porque O que Deus falava? Deus dizia Tenho eu grandes coisas com você? Vou eu fazer grandes coisas Na sua vida? Claro Aquilo enchia o meu peito Enchia o meu coração E eu sabia Que tinha algo muito grande De Deus Para ser realizado na minha vida Mas quando eu ouvia Deus falar para alguém Pastor Assim tenho eu Grandes coisas contigo Aí eu olhava assim Como assim? Não estou entendendo Não era comigo Que só tinha umas grandes coisas? Só que aí É algo que a gente entende Assim que nós aceitamos a Cristo É que Nós não vamos ser egoístas Não faz parte De quem caminha com Deus Você vai entender Que Deus tem grandes coisas com você Tem grandes coisas com o seu irmão Com grandes projetos E propósitos na vida do outro Mas isso não tira de você Esse sentimento de que Você se sente tão especial Que é como Que você Olhasse para o céu E visse Deus Olhando só para você O tempo todo Por quê? Porque é assim que Ele fica Olhando para todos nós Mas em cada um Focado em todo o tempo Eu disse Deus Que coisa maravilhosa é essa? Você entende que Quando você Entrega a sua vida Para o Senhor Você compreende O valor que você tem O grande O poderoso O fiel Quem nos criou Quem nos formou Está olhando para nós O tempo todo Por isso você se sente Tão especial Ao ponto de achar Que Deus Só trabalha na sua vida Porque Ele faz você Se sentir como? Preenchido O tempo todo Sendo contemplado Envolvido nesses muros De amor De proteção de Deus Cuidado por Ele Irmãos Isso é tão maravilhoso Deus nos chama Má para uma intimidade Ontem no programa Jesus Alendo Eu falei sobre o versículo Do Salmo É... 25 Versículo 14 Quando diz que Os segredos do Senhor Aqui Ele revela São para aqueles Que o temem Aí Ele revela A sua aliança Imagina Não é meu pai Meus irmãos Chegar para mim E dizer Anjo Eu quero te contar Um segredo É Deus dizendo Filho Eu quero contar Um segredo Para você Glória Fala Senhor Me conta Deus Não é só você Falar para Ele Mas Ele falar Para você Entende que Esse relacionamento Ele tem Reciprocidade Aleluia Isso é muito forte Então Eu ficava Deus o Senhor Faz a gente Se sentir tão especial Não é que você Não quer só para você Você não é egoísta Você quer que os outros Queiram Desejem Sintam-se como você Se sinta Por isso que crente É conhecido como doido Que assim que aceita Jesus Só quer falar de Jesus Por quê? Porque você está tão maravilhado Com o que você está sentindo Com o que você está vivendo Você quer que o outro viva E ao mesmo tempo Você sente aquele olhar Tão especial Sobre a sua vida E a respeito disso Eu quero te dizer Algo Vai ter momentos Em que Deus vai te chamar Para esse particular E como é particular Pastor Se o pastor disse Eu gostaria de falar Com o Ângelo em particular Vai entrar meu esposo Vai entrar meus filhos Vai entrar alguma irmã Particular E particular E você E Deus Deus e você É Deus dizendo É com você Que eu quero falar Esse momento é nosso Semana passada Eu conversava com o Senhor E pedia a Ele algo A respeito de Uma promessa Que vai se cumprir Glória a Deus E sabe o que o Senhor Me falava Eu dizia Jesus Eu queria que meu esposo Fosse comigo Vou convidar ele Achando que era bom Sabe Aleluia a Deus Aleluia a Deus O que o Senhor disse O Senhor disse Que não é para ele ir E ele não vai entender Porque o Senhor me falou Que é só nós dois Ele vai achar Que é porque eu não quero mais Que ele vá Mas pastor Não fechei o pensamento O homem chegou e disse Tem que ir de ônibus Também Eu disse Tem É um pedaço de ônibus Ele disse Então não vou não Eu disse Então entendendo Jesus O que eu quero Falar É que vai ter momentos Em que o Senhor Está dizendo Filho Filha Porque Essa dor que você está Sentindo é sua Não é do outro Os questionamentos É seu Não é do outro E Deus quer falar Com quem? Com você Deus quer tratar Com você Nós temos os nossos segredos Com Deus E segredo é segredo É você Ele Ele e você Fecha essa porta Você tem seu cantinho De oração? Seu quartinho de guerra? Seu quartinho de guerra Lá em casa O quartinho de guerra É tão interessante Pastor O quartinho de guerra Lá em casa E aí os meninos Se apossaram Sabe do meu quartinho de guerra? Eles inventaram agora Que agora é onde eles vão dormir Eu disse Tá bom Jesus Estou entendendo É porque tem presença Então eles vão ficar lá E aí os dois Dormem na caminha do lado Eu fui me ajoelhar Eu disse Jesus que negócio desconfortável Para ajoelhar aqui no meio deles Porque eu queria continuar lá E aí Eles adormecendo Eu fui e me deitei Sabe quando você se deita Para orar? Já se deitou para orar? Você já viveu essa experiência? Se deitar É o que os irmãos Costumam dizer A cara no pó Aí eu estou lá Deitada no chão Graciano dá uma virada O meu mais velho E diz assim Mãe Por que é que a senhora Está deitada no chão? Aí eu Só respondi bem rapidinho Assim Estou orando Aí ele Ah então tá Ou seja Não questionou Porque já entende Que a gente ora Do jeito que a gente Né? Desejar Ele nunca me viu Deitada no chão Orando Mas naquela hora Pastor ele entendeu Tipo assim Com Deus Os mistérios de Deus Ninguém questiona Né? É Mas não teve jeito Irmãos O senhor me inquietou Diz Vai pra um quarto Fica só Não é que você Não possa orar Com os outros Mas o senhor Tá dizendo Tem aqueles momentos Que é eu e você Nada vai te distrair Não é pra nada Te distrair Você quer ouvir A voz de Deus Mas você fica em ambientes Que muitas vezes Vão tirar a sua Atenção Ao lado de pessoas Que podem tirar a sua Atenção Tem que estar lá No cantinho Sozinho Entregue Dedicado Totalmente ouvidos Para Falar E para ouvir Deus falar com você É nesse secreto Que a gente chora Que a gente se derrama Que a lágrima desce Que a angústia vai embora É nesse secreto Que os fardos São lançados Né? Ao senhor É nesse secreto Que a gente Desabafa Que a gente Diz É Deus Não era pra mim Tá questionando Mas eu tô questionando E eu posso falar Porque eu sei Que o senhor é meu pai E o senhor me entende O senhor sabe Que não é porque Eu estou desafiando o senhor Nem te afrontando O senhor conhece Os meus questionamentos É nesse secreto É nessa hora Que tá só você e Deus Que você fala Do que você tá sentindo E você sabe Que Deus não vai olhar Pra você E vai te lançar fora E vai te julgar E vai te condenar E que ele vai te ouvir Porque ele quer É que você seja livre Que você seja liberto Que você seja curado Que você se levante Que você seja fortalecido É nesse secreto Que você abre O teu coração É nesse secreto Que você diz pra ele O que você não teria Coragem de dizer Pra ninguém Mas você diz pra ele Porque você sabe Que ele conhece Tudo sobre você Que dele não esconde nada E que você não precisa Ter medo De falar Com o seu Pai É privilégio Talvez você diga Não é tão difícil Por que que é tão difícil A gente viver Esses momentos Aleluia Uma vez eu perguntei a Deus Eu disse Senhor Por que que a gente Prega a tua palavra Por que que a gente Faz a tua obra Por que que a gente É um Senhor E mesmo assim A gente tem tanta Dificuldade de orar Por que Deus Se era Era pra ser a coisa Mais natural Mais fácil E o Senhor disse Porque quando você Ora filha Vem a resposta Vem a vitória A angústia vai embora A paz reina No seu coração Você lembra Das minhas promessas Você lembra Que eu sou fiel Você é fortalecido Você já não está inquieto O desespero Já não toma conta De você Você entrega pra mim Então A dificuldade É porque Orar É chave de vitória Existe uma guerra Então não ore Só quando você Sentir vontade de orar Não ore só Quando tiver tudo Muito fácil Pra você orar Quando as coisas Se levantarem Aí é que você Desce pra orar Ora Não é porque eu estou Tão cansada Eu faço uma oração Eu faço uma oração E Deus atende Porque é da vontade dele Eu digo assim Eu fiz essa oração De madrugada Essa madrugada Diz Deus Eu te peço Me acorda Me acorda Espírito Santo Se eu dormir De cansada Me acorda Não deixa eu dormir não Sem ter meu secreto Me acorda como Tu me acordava antes Me acorda Aí tá lá Três e trinta Oxe Que houve Orar Entende? Talvez você esteja Irmã Vocês falam tanto em orar De madrugada Deixa eu te dizer Não é que você pode Só falar com Deus De madrugada Mas só ora de madrugada Quem tem muita sede Paixão Quem tá muito disposto Quem abre mão De um sono Pra poder O descanso físico Pra descansar No espírito É quem Reconhece demais Senhor Eu preciso Irmã Deus tá falando Pra pessoas aqui Que estão vivendo Guerras terríveis E Deus tá dizendo Eu vou dar vitória Na oração Então levanta e ora Jesus tá difícil Começa orando deitada Começa orando sentada Começa orando Caminhando Mas ora Ora Você vai começar a sentir O mover de Deus E você vai sempre se voltar mais Para Ele Sempre vai ouvir mais A Ele Não existe intimidade Sem relacionamento Não existe intimidade Sem disposição Não existe intimidade Sem dedicação de tempo Não existe Como é que eu vou conhecer Mais de Deus Se eu não paro Para ouvir a Deus Se eu não paro Para Ele se revelar Para mim na sua palavra Se eu não tenho desejo De conversar com Ele Então Deus me desperta Deus me levanta Me põe Senhor A disposição Porque eu quero E mais do que querer Eu preciso Eu desejo muito isso Senhor Um relacionamento Íntimo Constante E firme Com o Senhor Volta aí Para o seu secreto Deus está falando aqui Viu Tem secreto aí Que está empoeirado Tem secreto Que está abandonado Tem secreto Que faz dias Que você só passa Olha E continua Eu me lembro de uma vez Eu ia orar na casa De uma irmã E ela disse Ora em todos os cômodos Da minha casa Bora E quando passou Por um quartinho Eu disse Deus está dizendo Por que você abandonou O cantinho secreto Pastor Quando ela abriu A porta estava toda Cheia de telha de aranha Era Deus dizendo Aqui ó A gente se encontrava Só nós dois Nós tínhamos momentos Lindos Eu não sei se o seu secreto É na cozinha Se é na sala Se é no ambiente Fora da sua casa Se o seu secreto Às vezes pode ser Dentro do carro Quando você está de saída Mas é o tempo Que você tem de ficar lá Eu não sei se o seu secreto É naquela hora Que todo mundo dorme E você escolhe Um momento ali Para ficar com Deus Mas Deus está dizendo Volta para o secreto Deus vai te dar Estratégia no secreto Deus vai te falar De coisas que estão Por vir te preparando Deus vai te animar Deus vai te levantar E mais do que isso Deus vai te revelar Ei querido Querido Deus vai trazer A luz O que está escondido Deus está dizendo Vai para o secreto Porque vou eu te revelar O que está acontecendo Deus está vendo Você não está vendo E Deus está dizendo Vai para o secreto Que eu vou mostrar Vai para o secreto Porque Deus vai te dizer Por que não está dando certo E você não está entendendo Não é porque você não está se esforçando Não é Deus dizendo Estou eu impedindo de você chegar E você não entendeu Filho Por que você não entendeu Porque você não está ouvindo a Deus Deus dizendo Os sinais que eu estou dando Para não Que não está dando certo Porque é para te dar livramento E você não está entendendo Ah Deus Eu preciso me esforçar Mas sim Você precisa se esforçar Para ir para o secreto Para você entender Que é você correndo Correndo E Deus dizendo Não vai Porque eu estou te livrando Não está dando certo Tem porta fechada Aleluia Porque é Deus dando livramento E você não está entendendo Mas quando você descer Na presença de Deus Você orar Você ir para o secreto Ele vai te revelar O que estava preparado para você E por isso Ele não está deixando dar certo Ontem eu meditei Sobre algo a respeito De um jovem Que está tentando tanto algo E eu disse Jesus por que não dá certo A gente ora e não dá certo Ele pede e não dá certo E o Senhor disse Sabe por que filha Porque eu não estou deixando Estou endurecendo o coração Porque eu estou chamando ele Para intimidade Eita glória Eu disse Então pronto Jesus Não coloco mais a mão Não vou mais mexer Com o que o Senhor está dizendo Que não é para fazer Vai para o secreto Ei querida Você mulher Com teu esposo Com os teus filhos Ele vai para o secreto Que Jesus está dizendo Vou te dar estratégia Deus vai dar estratégia No falar Deus vai te dar estratégia E vai te mostrar Por que o negócio Está todo bagunçado Deus vai te dar estratégia E vai dizer Por que essa confusão Se levantou na tua casa Por uma coisa tão pequena Que você não viu Mas Deus viu E Deus vai dizer Você vai fazer isso Aqui Coisas pequenas Mas na estratégia do Senhor Tem vitória Aleluia Glória a Deus Oh Jesus bom Deus vai dar estratégia Para crente Sabe por que pastor Tem crente abrindo a porta E Deus está dizendo Fecha a porta Fecha a porta Irmã Não estou entendendo Você vai entender Deus está dizendo Você vai fechar a porta Para a gente Que não é nem para pisar Na sua calçada Por que? Porque Deus conhece Eu e você não saber Mas Deus conhece As preparações As ciladas E onde o inimigo Quer entrar Com a brecha Que está aí aberta Mas é tão pequenininha Mas é tão pequenininha Pois é Nesse pequenininho O vento forte bate E aí você sabe Jesus está dizendo Vai para o secreto Filho, filho Vou eu te dar estratégia Vou eu te dar livramento Vou eu te fortalecer Vou eu te conduzir Vou eu te dar paciência Para esperar No tempo certo Vou eu te falar Como é para fazer Vou eu te dizer Como é para você falar Você quer? Sim senhor Eu quero Então se você quer Para ouvir a ele Tem que parar Para ouvir a ele E ele vai te dar vitória Eita Deus Vai ter crente Testemunhando assim Pastores Eu vivi um mistério Tão grande Que só acredita Quem sabe Que Deus é Deus E fala na terra E faz coisas tremendas Eu creio Se eu não crer Você não estava aqui Eu creio tanto 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 Eu creio tanto 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 Eu creio tanto 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 Que eu sei Que ainda Semana que vem Vai ter crente Testemunhando Do mistério Do quarto secreto Da vitória De Deus Na estratégia Para não falar Porque você foi Por seu secreto Aleluia Receba aí Seja abençoado Por Deus Em Cristo Jesus Glória a Deus Antes de trazer Vamos ler aqui Os comentários De alguns irmãos Para a gente interagir Com os que estão na live Maria José Maria José Reis Diz o que? Eu acordei Sem expectativa De vida Pedi uma palavra A Deus Deus mandou vocês Amém Maria José Deus abençoe A Ediane Barros De Santos Senhor Jesus Me liberte Dessa depressão Da ansiedade Síndrome do pânico É Jesus Liberta tua filhinha Meu pai E todos que sofrem Isso Querido irmão Danilo Oliveira Que diz Eu já me senti assim Deus é tão maravilhoso E zeloso Com a minha vida Que eu acho Que sou mais especial Que o normal Para ele É desse jeito Danilo Porque pensa desse jeito Ele está dizendo Senhor Porque comigo Eu não faço Por onde merecer tanto Está vendo É assim mesmo Que a gente se sente Valeu Danilo A gente se sente O filho mais queridinho De Jesus Marcilene Gonçalves Noronha Barbosa Ele diz É verdade Deus fiel Eu creio Deus é fiel Eu recebo esta palavra Abençoada no meu coração E tomo posse Em nome de Jesus Cristo E a Sandra Nóbrega Que diz o que? Pastor O que é esse monte De ovelhinha aí Pastor Essas ovelhinhas São presentes Que as irmãs E os irmãos Dão ao pastor E representa Cada uma de vocês Querida Joselita Nunes Hoje eu peço a Deus Que faça na vida Dos irmãos O que ele tem feito Na minha É maravilhoso Sentir a presença De Deus Ter paz Ter certeza Que Deus é presente Na minha vida Amém Joselita Deus abençoe Marta Carvalho Que diz Obrigado Senhor Essa palavra é para mim Porque moro sozinha E preciso fazer isso Amém Deus abençoe Querida Marta E a nossa Missionária Ilma de Cascais Em Portugal Que diz É verdade Vem um vazio na alma Que não temos vontade De orar Eita Aí é que tem que orar Né Ilma Mas a palavra de Deus Diz o que Senhor O teu espírito Me revela Pastora Márcia Morgana Cantando agora Teu espírito Me revela Me revela Quem tu és Teu espírito Me revela Quem tu és Teu espírito Me revela Quem tu és Teu espírito Teu espírito Me revela Teu espírito Quem tu és Tu és santo Tu és santo Maravilhoso Maravilhoso Filho de Deus Digno Digno Deus fiel Deus fiel Bem-aventurado sou Porque o teu espírito Me revelou Bem-aventurado sou Porque o teu espírito Me revelou Bem-aventurado sou Porque o teu espírito Me revelou A palavra de Deus Em Mateus 16 Jesus pergunta Aos seus discípulos E vós Quem dizeis Que eu sou E Simão Pedro Respondendo Diz Tu és o Cristo O filho Do Deus vivo E Jesus respondendo Diz Que bem-aventurado És Simão Porque não te revelou A carne Nem o sangue Mas meu pai Que está nos céus É pelo espírito De Deus É pelo espírito Santo Que nos é revelado Que Jesus É o Cristo E hoje Ele quer revelar Ao teu coração A verdade Diga comigo Jesus Tu és o Cristo Tu és santo Tu és santo Maravilhoso Filho de Deus Digno Deus fiel Deus fiel Tu és santo Maravilhoso Maravilhoso Teu espírito Teu espírito Teu espírito Me revela Quem tu és Teu espírito Me revela Quem tu és Quem tu és Tu és santo Maravilhoso Filho de Deus Digno Deus fiel Deus fiel Tu és santo Maravilhoso Filho de Deus Digno Deus fiel Deus fiel Bem-aventurado sou Porque o Teu Espírito me revelou Bem-aventurado sou Porque o Teu Espírito me revelou Bem-aventurado sou Porque o Teu Espírito me revelou Teu Espírito me revela Quem Tu és Teu Espírito me revela Quem Tu és Teu Espírito me revela Quem Tu és A primeira A primeira Em seu coração É muito mais Aleluia Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Sábado abençoado Abençoado esse Hoje Dia 11 Menino o ano começou ontem Já estamos no terceiro Meio do ano Meu Deus Amados queridos do Senhor Jesus Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Quero avisar os irmãos de Os irmãos de Canguçu e os irmãos de Blumenau Santa Catarina Que o pastor Chico Chagas vai estar agora no mês de abril visitando vocês Até o dia 20 de abril nós vamos estar viajando para Blumenau e para Canguçu Vamos estar com o pastor Glábis, pastora Leda em Canguçu, Rio Grande do Sul Com a pastora Lilian e o pastor Jaysson em Blumenau Santa Catarina Vamos passar dois dias em cada cidade dessa Em nome de Jesus e eu vou fazer o culto do lar de lá Eita glória vai ser dentro da igreja o culto do lar Vai ser benção, viu? Vai ser benção de Deus Né pastor Glábis? Prepara aí o chimarrão Aquela cuia bem grande Aquela erva bem gaúcha mesmo Aquela que os gaúchos mais gostam Quem foi que já tomou chimarrão aí? Quem já tomou, diga eu Cadê os gaúchos que estão aqui na live conosco? Povo gaúcho, pessoal de Santa Catarina Os catarinenses que estão aqui conosco Glória a Deus Vou estar em São Paulo Capital também Deixa eu ver o dia São Paulo Capital Vai ser dia 11 Deixa eu só dar uma olhadinha para mim não falar errado Abril, São Paulo Capital São Paulo Capital São Paulo Capital eu vou estar dia 9 É dia 9, dia 10 E volta a nossa hora dia 11 Porque nós vamos para o encontro dia 6 Pastor vai e passa um dia lá A Aninha quer que eu passe um dia descansando lá Nem sei nem para que é isso que eu não gosto de descansar A Aninha quer que eu passe dia 7 Começa o encontro de casais em Foz do Iguaçu Vai ser dia 7, dia 8 e dia 9 Mas no dia 9 Eu já estou no culto lá em São Paulo Capital Com o pastor Henrique Jorge, uma pastora parecida Noite de milagres, noite de grandes vitórias Você já está convidado a estar comigo no culto Não no culto da manhã Eu não vou estar no culto da manhã Porque eu estarei voando ainda Mas vou estar no culto da noite em São Paulo Capital E nós vamos ficar na segunda-feira E terça-feira eu embarco para... Depois eu vou dar uma olhada na passagem para ver que hora que eu embarco na terça-feira Eu acho que é na madrugada da terça, creio Aí eu devo viajar dia 22 para Blumenau Passar 22, 23 em Blumenau E 29 e 30 em Canguçu, no Rio Grande do Sul Se Deus quiser, em nome de Jesus Encontro com a Pão da Vida de Blumenau Em Santa Catarina, também em Canguçu, no Rio Grande do Sul Vou desembarcar no aeroporto de Santo Ângelo, né? Se Deus quiser Em nome de Jesus A irmã Vânia Belasquem Está falando aqui sobre... Pastor, que dia vai ser? Eu estou dizendo aqui, Vânia, que nós vamos estar... É... Dia 22 e 23 em Blumenau E dia 29 e dia 30 em Canguçu Viu? Não Espera aí, deixa eu conferir direitinho Que é a linha que está cuidando disso Eu não sei se é primeiro Canguçu ou se é primeiro Blumenau São dois finais de semana Sábado e domingo com vocês aí Eu quero me reunir com a igreja, com os pastores Momento de oração Momento de pedirmos a Deus milagres, curas, maravilhas, né? Amém? Mas amados, deixa eu contar para vocês uma história Depois vocês vão ver ela mesmo contando Nós estamos recebendo na minha casa A irmã Zélia E Amada irmã Jusceline Elas Vieram A irmã Zélia mora em Taberaba Na Bahia E elas... Deixa eu mostrar aqui a foto Elas vieram Nos visitar Só vou embora na terça-feira Talvez até mais Passar mais alguns dias Mais a gente aqui, né? Deixa eu só botar aqui Salvar essa foto aqui A irmã Zélia estava me contando, irmãos Uma história Pensa da história Ela estava me contando uma história dela O filho dela Quando tinha 12 anos Depois ela vai contar esse testemunho aqui O filho dela tinha 12 anos Uma mulher que morava de frente à casa dela Pegou o filho dela Isso é bom para a gente prestar atenção, sabe? Para a gente cuidar Porque Você sabe que não é fácil Isso aqui é para alertar a igreja, né? Essa mulher pegou o filho dela A mulher também tinha um filho Pegou o filho da irmã Zélia E carregou o menino Sequestrou o menino Levou para dentro da roça Onde tinha um trabalho de macumba lá Feitiçaria E ela ficou Praticamente louca Sentindo falta do filho E depois que encontrou o filho Sabe quanto tempo depois? 30 anos depois O filho dela está com 42 anos hoje 30 anos depois Ela encontra o filho Essa aqui é a irmã Zélia Está com a pastora Ângela aí Irmã Zélia E a filha dela Aquelas duas estão comigo E a pastora Jossanete Irmã Zélia Essa que está do meu lado aí Ela me contando esse testemunho Hoje eu fiquei Meu Deus do céu Como é que pode? Essa mulher passou 30 anos Ela sofreu demais Procurando o filho dela Mas Deus dizia Que o filho dela estava vivo E o filho dela Contando para ela Que apanhou muito Que passou muita fome Passou 8 dias de fome Sede, trancada Dentro de um quarto Sendo consagrada a demônios E depois de 30 anos Deus usou uma filha de Deus Para fazer o encontro dela Com o filho Se você vê ela descrevendo o sofrimento Eu vou pedir ela para contar depois Sabe por quê, irmãos? Para se vir de alerta Para se vir de alerta Porque nós estamos vivendo num mundo Onde nós temos que ter muito cuidado Temos que ter muito cuidado Porque Às vezes A pessoa que está morando Perto da nossa casa É uma pessoa cheia de demônios Essa imagem aí Foi ontem Lá na igreja Pão da Vida Do bairro Belo Horizonte Pastora Silvana Com a irmã Vera Lúcia Pastora Jossanete A irmã Jusceline Mas eu estou aqui Para dizer para você Para você tomar cuidado Com quem você deixa Seus filhos Essa mãe sofreu demais Demais, 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 demais Meu Deus Foi muito sofrimento Foram muitas lágrimas Foi muita angústia Foi, sabe Foi uma coisa de louco E você tem que ter cuidado Porque Às vezes Você Quando você for Se você precisa sair Para resolver alguma coisa E vai deixar Seu filho com alguém Sua filha Cuidado Pelo amor de Deus Cuidado Porque os nossos filhos Especialmente quando são pequenos Eles são indefesos Eles não têm defesa Eles não sabem se defender Então A gente corre o risco De colocar nossos filhos Nas mãos De alguém Malvado Não é verdade Então vamos ter muito cuidado Ela contando o sofrimento Que o filho dela passou Ele apanhou muito Ele foi obrigado A montar em animal brabo A sorte É que ele não morreu Porque Deus Preservou a vida dele Trinta anos Ela ficou trinta anos Chorando E Deus falando para ela Que o filho dela Estava vivo E Deus usou Uma filha dele Para dizer que estava Trazendo o filho dela De volta E essa mulher Que morava de frente A casa dela Era uma pessoa De confiança dela E ela chorava Para essa mulher Sobre o filho A mulher viu Todo o sofrimento dela Acompanhou boa parte Do sofrimento dela Mas nunca sentiu Misericórdia dela Nem Vendo o sofrimento dela E o filho trancado Lá dentro da roça Sabe o que fizeram? Pegaram um acidente De carro Onde havia morrido Uma mulher E mostraram Para o filho dela Olha Sua mãe morreu Nesse acidente Porque ele vivia Pedindo para voltar Para a mãe Sua mãe morreu Você vai ficar com a gente Agora Sua mãe morreu Isso lá na Bahia Lá na Bahia Você sabe onde é Que Quando ela encontrou ele Onde é que ele morava? Aqui no Rio Grande do Norte Aqui perto de mim Você vê muitas crianças Desaparecerem Eu me lembro Da pequena Elisete Quem se lembra disso Aqui no Rio Grande do Norte? Pequena Elisete Aqui no Rio Grande do Norte Aqui na cidade de Assu Onde nós temos duas igrejas Elisete Era uma criança Cheia de vida Eu me lembro disso Eu morava em Assu na época Elisete Moura Ela foi sacrificada Num ritual de magia negra Foi um negócio terrível Naquela época Eu me lembro Como fosse hoje Tá aqui Eu botei na imprensa aqui Apareceu tudo Que é notícia Sobre ela A internet mostra tudo Tem até aqui Condenados pela morte Da criança Elisete O Tribunal do Júri Da comarca de Ipanguassu Que é uma cidade Próxima a Assu Condenou ontem A 37 anos E 4 meses De reclusão Os acusados Pela morte da criança Elisete Lemos Em ritual de magia negra Foram submetidos A Júri Francisco Veridiano Fernandes da Costa Carlúzia Maria de Oliveira Rolas 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 Acho que é Rolas Cristian Fernandes Os três réus Negaram a participação No crime No crime Mas o Conselho De sentença Acatou a denúncia Do Ministério Público Condenando-os De acordo com Artigo 121 Inciso 2 Parágrafo 1 3 e 4 A morte de Elisete Moralemos Em ritual de magia negra Em 10 de novembro De 1996 Causou revolta E grandes mobilizações Populares E repercussão Nacional O crime O crime ocorreu Por volta das 19 horas Na localidade Denominada Sítio Arapuá E Panguaçu No Rio Grande do Norte Os denunciados Associados Em quadrilha Sequestraram E mataram Elisete Moralemos Com 10 anos De idade Mediante Afogamento E posterior Mutilação Do seu corpo Com uso De objetos Cortantes Pastor Por que o senhor Está falando isso? Eu estou falando Para você ter cuidado Minha irmã Meu irmão Tenha cuidado Tenha cuidado Porque nunca Na história O inimigo Esteve Tão sedento Por sangue Inocente Do que agora Você sabe Por que Que o sangue Inocente É usado Nesses rituais? Você sabe A particularidade Disso? E o pastor Presta atenção O diabo Pede sangue Inocente De criança Sem pecado Porque ele Não pode ter O sangue De Jesus Ele não pode Ter o sangue De Jesus Que é um sangue Inocente Então o sangue De Jesus Não pode ser Derramado Em nenhum ritual Para ele Então ele Pede E as pessoas Que mexem com isso Sacrificam Crianças E derramam o sangue Das crianças Para ele Essa é a verdade Eu como pastor Como servo de Deus Estudioso da palavra Eu tenho que falar Para o povo Que me segue Não segue a mim Vocês não segue a mim Vocês segue a Jesus Cristo E me acompanham Porque eu falo dele Não é assim? Eu falo dele Eu falo do amor dele Eu falo De tudo que ele representa Para nós Que ele é nosso salvador Nosso Senhor Nosso Redentor Então Não pense que Porque você é crente Isso não pode lhe acontecer Não, não pense isso Isso é atentar a Deus O Senhor Jesus Diz-se Ser de manso Como a pomba E sagaz Como a serpente O Marco Antônio Está colocando aí O contato dele Para quem quiser Comprar o CD dele Esse CD De Marco Antônio Ficou muito bonito Aqui, ó Tem os playbacks Os hinos Os dez hinos O CD Perseguições Né Ó Ficou muito bom Então está aí O telefone De Marco Antônio Quem quiser comprar o CD Você tanto pode comprar Para receber O CD físico Que é assim É o CD Físico Né O CD físico Como você pode comprar Para receber ele digital Ele Em MP3 No seu celular Do jeito que você quiser Porque tem gente Não quer mais CD assim Prefere ter no celular Para ouvir Então Marco Antônio Manda para vocês Coloca o telefone De novo aí Marco Antônio Marco Antônio Vou dizer uma coisa Eu não sabia Que você era tão bonito Assim não Você está muito lindo Modejo Você é bonitinho Minha irmã Marco Antônio Bonitinha Conselho Muito bem Já falei sobre isso Não quero falar mais Sobre isso Alessandra Siqueira Está dizendo Vou comprar Compre para ajudar ele Vamos para ajudar Marco Antônio Você está falando É sobre o Marco Antônio Não quer falar mais Sobre isso Eu estou falando Não quero falar mais Sobre isso Sobre o CD Sobre essa questão De ritual De magia negra Essa coisa Eu chego Fiquei com a dor no peito Agora isso me incomoda Sabia Pensa um negócio Que me incomoda No tempo que Elisete morreu Elisete Eu morava Em Açú Não Deixa eu ver Não Eu tinha voltado Para cá Foi em 96 Eu tinha acabado De chegar de Goiás Estava morando aqui Em Mossoró Foi isso mesmo Foi em 96 Foi quando eu voltei Para Mossoró Estamos ao vivo Estamos ao vivo Não vamos falar sobre isso Mas entre isso Pastor Eu queria trazer Esse pedido de conselho Que é urgente Pastor Amanda Oliveira Deus abençoe Pastor Amanda Oliveira Está grávida Glória a Deus Trazer o CD Dia 18 Não é não Pastor Marco Antônio Vai com a gente Eu marquei com ele Dia 18 Pastor É dia 17 Ou dia 18 Confirma aí Dia 17 É sexta-feira E dia 18 É sábado É 17 É bom que Marco Antônio Está aqui Já fica logo sabendo Porque não agenda nada Confirma aí Pastor Pastor Amanda Fala aí Dia 17 Ou dia 18 Confirma aí Para a gente saber Porque Para mim O pastor Fagner Tinha dito Que era dia Dia 18 Os irmãos De Rússia Estão felizes Com a compra Do prédio Da igreja Vamos ter A sede Já tem uma congregação Vai ser uma benção Acho que Amanda Está chorando Com o negócio De grávida Ela não podia engravidar Eu fiz uma oração Aqui Inclusive A irmã Juscelene Essa que está aqui Ela usando o azeite Três mulheres Teve menino Tem uma que está esperando Agora Como é que é o nome dela Será que ela está aqui Na live Ela chorou Quando viu as fotos Eu disse até depois Viu minha irmã Porque eu não lembro O nome aqui Eu disse para a irmã Juscelene Que a gente vai fazer Uma chamada de vídeo Para mim orar Por você A pastora Amanda Está confirmando É dia 18 Dia 18 Pronto Sábado Dia 18 Nós vamos estar em Russas No aniversário De um ano Da igreja de Russas Não é isso pastora? Pronto Eu estou confundindo Dia 18 mesmo Amém Sim pastora Vamos lá Então esse pedido De conselho é urgente Irmã diz assim Ela diz a paz Do Senhor Jesus Preciso muito de ajuda De uma orientação urgente Para a minha vida Estou como aquela Que Deus vomita Nem quente Nem frio Sabe Morna na fé São tantas lutas Em minha vida Embora eu creia Que só Deus Pode me ajudar Me sinto incapaz E sem força Para lutar mais Eu preciso De uma orientação espiritual De uma pessoa Que conhece A palavra de Deus Eu creio Que vocês têm experiência Eu tenho enfrentado Muitas lutas Na minha família Faz um bom tempo Já que meu marido Meu marido Não é convertido Já me traiu Várias vezes No passado Estamos à beira Da separação Na verdade Vivemos juntos Separados Ele ameaça Ir embora Outras vezes Eu ameaço Ir embora E não vou Porque tenho Três filhos Tenho duas meninas E um bebê Que nasceu prematuro E assim No fundo Eu amo meu marido E minha família Meu bebê Ele ficou na UTI Mais de 20 dias Quase morreu Mas Deus fez um milagre Devolveu o fôlego De vida para ele Ele é fruto De uma oração Que fiz inspirada Em Ana Porque tínhamos O sonho De ter um menino Principalmente Meu marido Só que Ele não anda Tem dificuldades Motoras Ele tem Mais de um aninho Faz Um ano Que viaja Toda semana Para a capital Que é bem longe Para fazermos tratamento E onde ele nasceu Então ele faz Fisioterapia Terapia ocupacional Tem fonoaudiólogo E outros especialistas Que acompanham ele Por incrível que pareça Ele não tem Um diagnóstico Todos os exames Que faz Saem perfeitos Até um rastreamento De DNA Que foi Aos Estados Unidos Ele fez Para ver se aparecia Alguma doença Ou alguma síndrome E nada aparece E eu não entendo Agora fizeram outro Um último Para descartar Qualquer genoma raro Que ele possa ter E eu creio Que ele não tem nada Mas eu não entendo Por que tanta dificuldade Tudo isso Veio junto Com uma crise financeira Muito grave Meu marido fala Que tem vontade De se matar Várias vezes Já falou isso Ele repete O mesmo comportamento Do falecido pai dele E a única coisa Diferente É que ele parou De beber Faz um ano Disse que fez Um voto com Deus Pelo nosso filho E desde então Não bebe mais Não bebe mais Nada de álcool Ele me cobra muito Cobra Que eu seja Parceira nos negócios Que eu seja A mãe perfeita A esposa perfeita E eu nunca alcançarei A perfeição que ele exige Não dou conta De tudo isso E isso me adoece Eu me sinto Completamente sozinha Nessa caminhada espiritual Eu sei que Deus É que me basta Mas eu fico sem força Para orar Para jejumar Para repreender o mal Eu me converti Em um outro ministério Mas da pandemia Para cá Eu me afastei Um pouco da igreja Às vezes ainda vou É E fica longe Da minha cidade E com meu filho doente Meio que desisti de ir A pastora de lá Nunca me mandou Uma mensagem Para saber como Meu filho está Ou porque eu não fui mais Qualquer coisa do tipo Acho que ela não tem Essa obrigação É Eu que tenho que ter O compromisso De ir buscar Mas me sentir sozinha Aí tenho Uma acompanhada A pão da vida O culto no lar Umas pregações Sinto verdade No que é pregado Sem interesse Mas queria muito Estar numa igreja Porque minhas filhas Precisam estar Na presença de Deus Eu tenho medo Que elas se percam Embora a gente ore em casa Eu oro com elas sempre Uma já tem 8 anos A outra 13 E eu vivo 3 fases aqui É bebê Criança E adolescente É um tubilhão de problemas De tantas coisas Estou muito perdida E com medo De fracassar como mãe Já que fracassei como esposa Queria ser uma boa filha Para Deus Mas me sinto tão incapaz Voltei a ser uma mulher tola Embora eu saiba Que devo ser sábia Que a tola destrói Com as próprias mãos Hoje mesmo Briguei com minha filha Adolescente Aos gritos Que meu marido Chegou lá Para ir ver O que estava acontecendo Eu perdi o controle Tenho tentado Estar mais Na presença de Deus No meu secreto Mas meu coração Está um pouco endurecido Com tanto sofrimento Não sei se vocês Podem me ajudar Mas se puder Me aponte um caminho Me diga o que fazer Para restaurar Minha comunhão com Deus Em primeiro lugar Para restaurar Meu casamento Minha família Minha vida Eu sei que só Deus Pode mudar minha vida Mas me sinto indigna Não sei porque Eu vivo para minha família Mas sinto que Não é o suficiente Eu estou afastada Do meu trabalho Por conta do bebê Preciso ir várias vezes Ao hospital Então estou de licença Mas terei que voltar Daqui alguns meses Entrei com um pedido Para ele receber as terapias Num lugar mais próximo Do município que moro Eu me abandonei Como mulher Sabe Faz alguns dias Que voltei a fazer caminhadas Pela manhã Pois ninguém ficava Com o bebê para mim Algumas pessoas Já até falaram para mim Como pode acontecer Isso contigo Isso se referindo ao bebê Pois Ao restante das áreas Da minha vida Eu mantenho as aparências E eles perguntam Como pode acontecer Isso contigo Porque eu sendo Tão de Deus E eu mesma me pergunto O que será Que estou fazendo errado Não que eu seja santa Claro que não Eu sou pecadora Mas sempre vivi De casa para o trabalho Da casa para a igreja Sinto que Deus Quer algo de mim Com tudo isso Deus permitiu Que eu corresse risco De vida na gravidez Risco de vida Para o bebê Fracasso financeiro Depressão Casamento destruído Fundo do poço mesmo Aí meu marido Olha para mim E pergunta Onde está seu Deus Mas ao mesmo tempo Ele crê Pois Deus salvou O nosso filho Eu me tornei Amargurada Me isolei do mundo Minha filha mais velha Vê vultos Às vezes E eu essa semana Enquanto orava de joelhos Às quatro da manhã Senti atrás de mim Um vulto escuro negativo Senti medo Mas continuei falando com Deus E aí me pergunto Como se eu estou orando Ontem meu marido Estava com o nosso filho No colo E olhou para mim E disse Acho que ele é especial Por que Deus permitiu isso E eu não tive resposta Só disse Eu não sei se ele é especial Nenhum médico disse isso Nenhum exame mostrou Eu estou sem ir na igreja Sinto vontade de ir Mas as igrejas Ficam longe da minha casa E eu com três crianças Me sinto numa missão impossível Tenho a carteira de motorista Vai fazer cinco anos E esses anos Eu nunca peguei o carro De tanto medo e pavor Que me dá Quando eu tirei a carteira Eu pedi para Deus Que eu queria passar Porque eu queria ir para a igreja Ser assídua Participar de tudo E passei Mas me travei até hoje Dependo de ônibus E das pessoas me levarem Meu pai O marido Quando estão de boa vontade Sabe Eles me levam Semana passada Saí de ônibus com o bebê Ele é pesado E mais a bolsa dele Quando voltava Fui descer do ônibus E resbalei Caí com meu filho no colo Foi uma humilhação Ele havia vomitado no ônibus E as pessoas desviavam Do vômito dele no chão E quando desci Ainda aconteceu isso Fingi que Estava tudo bem E saí andando Até a minha casa Com o pé doendo Ficou inchado Por uma semana Ainda dói Acho até que tosse o pé Mas não fui no médico Enfim Tenho passado tanta coisa E as vezes penso Que Deus não me responde Porque eu não estou indo Na igreja O que vocês me dizem Sobre isso É pecado eu participar Só online E as minhas filhas Eu não sei o que fazer Preciso muito de ajuda De alguém que me diga Faça isso Vejo que as pessoas Têm pena de mim Pastores Eu era aquela Que resolvia tudo Para todos E desde que fui traída A primeira vez Eu me tornei outra pessoa Insegura Me sinto incapaz Me travei para várias coisas Me sinto fracassada E com vergonha Das pessoas de mim Sabe Já mandei áudio Não tinha recebido ainda Respostas Entendo que vocês Têm inúmeras pessoas Para atender Eu não sei se vocês Vão ler essas mensagens Ou não Mas enfim Resolvi me abrir E quero perguntar Como saber se Foi feita uma obra De macumba Para minha família Porque meu marido Fala isso Que foi feito um trabalho Porque ele não prospera A gente não dá certo Como casal As vezes eu penso Que como ele Já se envolveu Com várias mulheres Nos últimos anos Inclusive uma Chantageava ele Por um tempo Que ia contar tudo Para mim Postava em redes sociais Se ele não ficasse Com ela Até eu descobrir Não sei sabe Não é possível Tantas provações De tantas áreas Das nossas vidas A gente não prospera É sempre dívida Atraindo mais dívida Algo sem explicação Quem olha de fora Pensa que nossa família É linda Eles tem o próprio negócio Mas mal sabem O que a gente passa Que vivemos uma dificuldade Que só Deus Que não falimos ainda Porque Deus tem me sustentado Apesar de tudo Minha casa Quem vê de fora É uma mansão Mas é toda cheia de goteira Mal acabada As coisas em casa Estragam Quebram O forro cai Quando dá vento Meu marido me chama De ingrato E eu peço Perdão a Deus Se estou sendo Mas sempre quis Uma casa arrumadinha Com tudo certinho E eu falo pro meu marido Que podia ser Uma casinha simples Mas que tivesse Aconchego E a nossa privacidade Porque aqui onde estamos Não tem Nós vendemos uma casa Que tínhamos para morar Em cima do negócio dele Que é um bar Onde tem um campo de futebol E vôlei Sempre cheio de gente Gritando Fazendo folia Não que seja errado As pessoas se divertirem Fazer o esporte Pelo contrário Nem como fazer isso Em silêncio Mas eu queria ter paz Mas quando vendi a casa Eu pedi a Deus Que se fosse da vontade dele Que aparecesse um comprador Que pagasse o que queríamos E assim foi Mas tudo deu errado O que era para ser um sonho Está sendo um pesadelo Até baile Meu marido já fez lá embaixo Ele aluga para festas De aniversário Eventos E de tanto eu brigar Ele parou com as festas Porque um dia chegou Ao ponto de eu abrir A minha porta à noite E caíram dois bêbados Na porta da minha casa Eu com duas meninas Em casa Sabe? Daquele dia em diante Eu falei para ele Eu odeio morar aqui E ele nunca mais Fez os bailes à noite Daquele tipo Só aluga para os eventos Quando raramente tem agora Enfim Isso é só um resumo Da minha história Será que eu estou errada? Será que fizeram algum trabalho Para a minha família? Será que é uma maldição hereditária? Minha mãe era Uma mulher depressiva Sofrida Que nunca teve sucesso na vida E os pais do meu marido Uma família totalmente desestruturada O pai bebia Tinha bar Igual ele tem agora Só que ele mais moderno O pai traia Até Até dentro de casa Hoje minha mãe não vive mais E meu pai casou de novo E dá Da atual mulher Tudo E dá para a atual mulher Tudo que não Não deu e fez Para minha mãe Tenho uma única irmã E ao desabafar com ela Algumas coisas Ela apoia Eu sair de casa E eu separar Parece que é o que Ela mais deseja Sinto muita inveja Da parte dela Apesar de Ela ser bem sucedida Em tudo E ter uma vida muito boa Inclusive financeiramente Eu não sei como as pessoas Podem ainda ter inveja Da gente Ainda mais Minha própria irmã Mas vejo por exemplo Que se fala em comprar algo Ela corre e compra Também Ou antes É só um exemplo Entre outras coisas Quando eu estava grávida Eu senti muita inveja Da parte dela Por eu ter um menino Sabe Quando ele estava na UTI Ela falava coisas horríveis Do tipo É melhor que Deus leve Agora do que tiver Um filho doente Com problema E eu sou sozinha Não tenho ninguém Mas a única Que eu podia contar Era minha mãe Coitada Que Deus levou E ela aceitou Jesus No final da vida Teve um câncer no cérebro Desculpa tanta coisa Que eu escrevi Mas quem sabe Quando vocês lerem Podem me responder E me apontar O que devo fazer Aleluia Glória a Deus Muito bem Eu quero Eu quero falar Para vocês aqui Eu gosto muito De citar a minha vida Porque a minha vida Ela serve de exemplo Né É Vocês tem ouvido Muitos testemunhos Né Muitos É Irmãos Vão da vida A distância Ouvintes O que eu vi aí É uma maldição Terrível Irmãos As pessoas As pessoas Elas vivem Debaixo de maldição E não percebem Não percebem Não percebem Você sabia que existe Laboratórios Olha o exemplo Que eu vou dar Existem laboratórios Que tem A cura da doença A cura da doença A cura da doença Mas eles Não fabricam O remédio Para curar Fabricam o remédio Para manter a doença Sob controle Tem doenças Como a diabetes Como o câncer E outras doenças Mais Que não é interessante Para os laboratórios Fabricar um remédio Que você toma uma injeção E resolver o problema Eles preferem Ter você doente Morrendo aos poucos Tomando aquele medicamento Com todos os efeitos Colaterais Mas você mantendo O alto lucro De bilhões de dólares Para os laboratórios Vocês viram agora Na pandemia O que foi que aconteceu Vocês viram A quantidade de vacinas Que apareceu Vocês viram Os bilhões Que foram pagos Pelos governos Do mundo inteiro Comprando remédio Para essa pandemia Eu estou citando Isso aqui Só para você Ter uma ideia Que o diabo Ele não quer Que você Use Do poder De Deus Para Se livrar Da maldição Porque quando Ele tem a maldição Em andamento Na sua vida Você vai ficar Sempre amaldiçoado Sua família Né Muitas vezes Uma família Diz assim Ah os homens Da nossa família É tudo mulherengo É tudo raparigueiro Tudo gosta de puta Tudo gosta Não sei de que É os homens Da minha família É tudo cachaceiro É tudo papudim É tudo não sei o que Mas não vê que É uma maldição Uma maldição Hereditária Sobre a família Enquanto isso O diabo vai Trabalhando Na sua família Para que A cada nova Pessoa que nasce Fique debaixo Dessa maldição Ele não interessa Que a maldição Seja quebrada Não Porque ele pega O bisavô Pega o avô Pega o pai Pega o filho Pega o neto Pega o bisneto E por aí vai Tatar a neto Vai pegando todo mundo Ele sabe Que se nós Invocarmos O poder de Deus Se nós Clamarmos Pela misericórdia De Deus A palavra diz Que Deus Venha ao nosso socorro O que é que a palavra Diz? A palavra diz Que o povo de Deus Estava cativo No Egito E Deus Ouviu O clamor do povo E Deus Veio com o que? A palavra diz Que Deus Com mão forte Os tirou da escravidão E a palavra é clara Com mão forte Quer dizer Deus tirou Com poder Deus diz o que? Que ele nos socorre Com o que? Com a sua destra Vitoriosa A sua mão direita Vitoriosa Aquela que nunca Perdeu uma luta Então o que o diabo Quer? Que você continue Sofrendo É isso que ele quer É que você continue No aperreio Estão me entendendo? Você continue No aperreio Você continue No sofrimento Porque no sofrimento Você se torna Prisioneiro dele Prisioneira dele O inimigo Ele quer Que você continue Achando Que isso é normal Tem um marido Que trai a mulher Dentro da sua própria casa Quantas vezes Eu não já ouvi isso O marido diz Ele botou a mulher Em cima da minha cama Dentro do meu quarto Ele me traiu Com minha irmã Com a minha prima Ele me traiu Quer dizer De repente Com a minha amiga Com a minha melhor amiga Com a empregada Da nossa casa Com a secretária Da nossa casa As pessoas Vêem isso E amalizam isso Como se fosse Uma coisa normal Irmãos Não é normal Não é normal Eu estou aqui Atendendo aqui Uma chamada lá De governador De Ser Rosado Onde está acontecendo Uma grande Uma grande ação social Estou liberando O link aqui Para a gente Colocar no ar Para vocês verem Uma ação social Com a distribuição De 80 cestas básicas Né Aí o Adriano Está lá Está pedindo aqui Pastor Vou dizer Que não chegou O link aqui Vocês estão Entendendo A minha família A minha família Tios Alcoólatras Tem um irmão meu Que morreu bebendo Bebeu até morrer Um homem Inteligente Um profissional Um homem que Era muito bom Na área dele Morreu bebendo Eu tenho um tio Que morreu bebendo Então assim Existe Existe Meus amados Existe Essa guerra Espiritual Que as vezes A gente não quer Não quer Ou então Finge que não sabe Por isso que a palavra De Deus diz Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará E a palavra De Deus diz Se o filho De Deus Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Essa maldição Na minha família A maldição Do adultério Já tinha passado Do meu Do meu Tataravô Para os meus filhos A pastor Chico O senhor fala Que tem doze filhos Com quatro mulheres É porque o senhor Era mulherengo É porque o senhor Era safado É porque o senhor Era sem vergonha Não É porque eu era Vítima de uma maldição Que para a glória De Deus Deus quebrou Para a glória Do nome santo De Jesus Cristo Louvou do santo E poderoso O nome dele Ele quebrou Glória a Deus Por isso Ele quebrou E vai quebrar Na sua vida Mas ele vai quebrar Na sua vida Na hora que você Disse é Deus Eu preciso Deus Agora que o senhor Olhe para mim Tenha misericórdia de mim Quebra essa maldição Na minha família Está entendendo Você vê as vezes Uma mulher cachaceira Deixa eu perguntar ele aqui Meu Deus Assim está mandando clicar aqui Uma coisa difícil Eu vi que irmãos comentando assim A gente está numa luta Está falando aí pastora Deixa eu desenrolar Esse link aqui Pensa que está numa luta Aí vê A luta dessa irmã Aí você para e pensa A minha luta É muito pequena Diante da luta Dessa irmã Mãe Valdinete Deus abençoe Querida Amélia Barbosa Marta Carvalho Está dizendo sim Pastor Meu pai tinha um tio Que morreu bêbado Caiu com o rosto Tem uma poça d'água Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí O que a gente está dizendo De Alcione O povo lá de Paceira De Alcione está dizendo Para sair dessas maldições É muita oração Pedir para Deus quebrar Essas maldições familiares Selismar Está dizendo E eu estou desse jeito também Pastor Sem forças para orar Me ajudem Eu quero dizer a vocês Que Desculpa aí Irmãos Porque eu estou tentando Liberar um link aqui Para fazer uma chamada Lá de governador Quero dizer a vocês Que é muito mais Mais complexo Do que o que a gente Pode imaginar Porque a intenção do diabo É que a gente fique Com os olhos vendados Você quer um exemplo? Isso acontece na nossa vida No nosso dia a dia Você já viu uma pessoa Por exemplo Um comerciante Um comerciante Ele compra Vestidos Vestidos Ele compra vestidos Mas ele compra Por 20 reais E vende por 80 Ele ganha 60 Ele quer que você saiba Onde tem de 20 Não Ele esconde a fonte O diabo esconde a fonte Onde está residindo Aquilo ali É uma maldição Que vem de pai Para filho Para os netos Bisnetos Tatarameto E por aí vai E ele quer manter Exatamente isso aí Para que você fique Nessa miséria Debaixo do jugo dele As irmãs estão dizendo Eu estou passando Por uma tribulação Agora essa irmã E a guerreira Talvez a irmã Esteja se sentindo Tão mal Dizendo Eu estou sem forças E não sabe Que já vem lutando tanto Não tem percebido A força que Deus Meu Deus do céu Eu vivi isso Eu vivi isso Eu queria aqui Pastor Sobre um parêntese A respeito do que ela falou Do filhinho Que ela fez uma oração Como a Diana Pedindo a Deus Esse filho Já que ela E especialmente O marido sonhava Com um menino A chegada de um menino E ficam se questionando Por que que Deus Permitiu isso Por que que é assim Será que realmente Eu me lembrei Que Numa mudança De casa Quando o Senhor Disse assim Filha Eu já tenho um lugar Novo preparado E lá eu tenho um propósito E aí quando eu cheguei Naquela casa Na noite Na primeira noite Que nós estávamos Naquela nova casa Eu entendi A gente Começou a conversar Com um casal Que estava Pertinho da nossa porta Eles foram Dar as boas-vindas E eles estavam Com a filhinha no braço Com menos de dois anos E Conversando ali E crente Não perde a oportunidade De falar de Jesus E naquela conversa A mãe com os olhos cheios D'água Disse assim É Às vezes eu fico Me perguntando O que que eu fiz O que que nós E onde nós erramos E o que que nós pecamos Para que a nossa filha Nascesse desse jeito A filhinha deles Tinha Vários probleminhas Né E aí Na hora A palavra que Deus Me deu para eles Foi Nem Ela pecou Nem vocês Assim como Jesus Falou a respeito Daquele cego de nascença Né No milagre O tanque de silêncio Ele disse Nem ela Nem vocês Mas foi para que A glória de Deus Seja manifestada Né Na vida dela E no caminhar Daquele Daquele tempo Que nós moramos ali Verdadeiramente A glória de Deus Foi manifestada Na vida daquela criança Ao ponto de Entre outras cirurgias Que ela ia fazer É O senhor dizer Né E Eu falar para aquela família Olha Vocês estão indo Eles iam para Fortaleza Vocês estão indo Mas o senhor está dizendo Vocês vão ouvir do médico Que vocês não esperam E eu fiquei muito Claro No temor do senhor Dizendo Deus do céu O que foi que eu disse Para aquela família Senhor Se não foi do senhor Deus 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 A tua palavra Senhor Eu não tenho envergonhado Senhor Do teu evangelho Aquela família Não era ainda Cristão E aí Enfim Quando eles chegaram Mandaram me chamar Eu fui me tremendo Né Paixão E aí Ela disse É Angela Realmente A gente ouviu do médico Que a gente não esperava A gente foi com tudo certo Para fazer a cirurgia E ele disse Eu não sei Mas essa criança Não precisa fazer cirurgia E eles voltaram Sem a necessidade Daquela criança Passar Por uma cirurgia Que era Delicada Então Eu vejo aqui Irmãos falando A respeito disso Tenho um filho especial E muitos questionamentos Por que então Que Deus permite isso Né E toma Isso como Como um castigo Né Vamos dizer assim Mas não é Exato E aí a irmã Fica com o coração Não 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 pegue o seu filho especial E tome como um castigo Não Não faça isso Eu vou lhe dizer por que Porque A palavra de Deus Diz que Deus Não dá um fardo Que a gente não possa Transportar E Deus não está falando De maldição Deus está falando de De lutas mesmo Tem uma história Muito bonita aqui Eu acho que eu posso Mostrar a foto dele É Nile o que Daquele missionário Sem braço Sem perna Sei qual é Vou ver se eu acho Aqui É lindo o pastor Enquanto o pastor Procura Eu abro aqui Para falar Ainda Quando eu estava Fazendo um programa De TV no secular Eu entrevistei um pai Era dia dos pais E ele chegou lá Com o filho dele Pastor Cadeirante E aí Essa criança Essa criança Foi deixada Bebê na porta Da casa deles Ele tinha um casal De filhos Morava ele A mulher E o casal De filhos Ele pegou o bebê Ele com a esposa E aí Quando foi Eles perceberam Né A deficiência Do bebezinho E então Eles resolveram Conversar Com um casal De filhos Para explicar A situação Do bebê E dizer assim É Ele Tem essa deficiência E O que que vocês acham A gente fica Com ele E ele disse Eu recebi uma lição Enorme Do meu filho Na época Esse filho Tinha cinco anos E ele disse Pai Quer dizer Que se eu tivesse Nascido assim O senhor Não teria ficado Comigo E ele disse Que naquela hora Caiu num pranto E choro Com a esposa E não tiveram Nenhuma dúvida Que tinham que Tomar aquela criança Que na verdade Aquela criança Estava chegando Era como um presente E aí você pensa Nossa Como que deve ter sido O caminhar deles Não foi fácil Com seis meses A esposa faleceu E ele ficou Com os dois filhos Pequenos E mais o bebê Nessa condição Para ele criar E ele disse Que no caminhar dele Ele entendeu Que não havia força Que o movesse mais Do que este filho Ele disse Todos os dias Eu ia trabalhar E cada vez que eu chegava Cansada em casa Eu olhava para ele Do jeitinho dele Sorrindo para mim Me abraçando E sorrindo Era o meu renovo De forças E aí sempre Que eu tenho Muitos convites Porque ele tinha Essa empresa e tudo Prestador de serviços De empresas grandes E com fraternizações Eu disse Como é que o senhor fazia Ele disse Eu fazia? Não Eu faço até hoje Eu só entro Aonde cabe o meu filho Se não couber Eu não vou Por quê? Porque não há alegria em mim Que não seja Estar com ele Deixa eu mostrar para você E foi uma lição Muito linda, né irmãos? E foi assim Impactante essa história E o pastor vai mostrar Agora desse missionário também Esse missionário Ele é filho De um pastor Batista De membro Entre pés E braços Ele só tem essa perninha Pequenininha Só isso aí Aí eu olho o título aqui Sem braços Sem pernas Sem problemas Está falando dele Nick Yushiki Yushiki Alguma coisa assim Yushiki Alguma coisa assim Esse missionário aí Quando ele nasceu O pai dele Entrou em parafuso A história do livro O livro que conta A história dele É uma história linda O pai dizendo Mas O que é que Deus Fez isso comigo? É isso aí Soninato Nick Yushiki Sei lá O que é que acontece O pai dele Questionou a Deus E quase virou ateu E quando ele cresceu Que ele começou a falar Ele falou para a mãe dele Por que eu nasci assim mamãe? Por que Deus me fez nascer Sem braços Sem pernas? E a mãe dele disse Deus tem propósito em tudo Meu filho E ele desse jeito Ele já ganhou Milhões Não é milhares Não É milhões de almas Para Deus Milhões de almas Então eu quero dizer a você Que não questione Deus Por nada Apenas peça a Deus Que se você for Vítima de uma maldição Hereditária Você peça a Deus Para quebrar essa maldição Na verdade a gente Não pode questionar Deus Em nada Agora também não pode Ser vítima de uma maldição E achar que está tudo Normal E achar que é assim mesmo E conseguir E prosseguir Né Fazendo essa 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 oração Né Pedindo a Deus Que Que quebre Né Que o Senhor destrua Destrua tudo isso Que vem para mim E para a sua vida Quantos irmãos e irmãs Não existem Não existem prisioneiros Do inimigo Do diabo Sofrendo Precisando somente De pedir A Deus Que liberte Senhor Liberta Quebra Quebra Tire Tire Tire-nos desse Sofrimento Né Clamar a Deus Para Deus Quebrar essa maldição E Deus vai quebrar Meu irmão Deus vai quebrar Porque ele tem poder Para quebrar Vocês estão entendendo O que eu estou falando Irmãos Foi isso que eu fiz Eu vivia dentro Da maldição Meus filhos Dentro da maldição Filhos adulterando Filho meu com filhos Já com outras mulheres Estava indo do mesmo jeito Que eu ia Filhas separadas Não tinha casamento Que desse certo Era uma situação Constrangedora Eu infartei Fui para o hospital Praticamente morto Tive que ser Ressuscitado No choque E eu decido Quando eu clamei A palavra de Deus Diz Todo aquele que clamar Pelo meu nome Será salvo Quando eu clamei O Senhor Deu libertação A minha família E vai dar a sua também Meu irmão Eu sei que a sua luta Você que pediu o conselho É a luta De muitas outras irmãs Que estão aqui conosco Que sofrem Sabe Então peça a Deus Para quebrar Essa maldição Agora Deus precisa de um Para ficar na posição E esse Ou essa Que vai ficar na brecha É você Vamos ver agora A ação lá em Governador De Ser Rosado A ação que a Igreja Pão da Vida De Governador Está realizando lá Vamos ver É com esse prazer Que eu venho Saudar a todos Com a paz do Senhor Desejar a todos Os irmãos Do culto do lar O nosso pastor Chico Chagra Com a graciosa Paz do Senhor Estamos aqui Na Pão da Vida Em Governador Está para ver Que eu estou bem suadinho O movimento está grande São muitas pessoas Ação social Muito grande Com corte de cabelo Sobrancelha Unhas Também tem Psicóloga Nós estamos aqui Meus amados irmãos Comemorando o Dia Internacional A Mulher E aproveitamos Para abraçar Toda a família Estamos fazendo também Entrega de roupas De calçados Tudo material Muito bom Enquanto isso Nós estamos na igreja Trabalhando com as crianças A vovó Glória Que é um personagem bíblico Que foi criada Aqui na nossa região Ela está ministrando As crianças Agora há pouco Várias crianças Aceitaram a Jesus E nós cremos Que elas vão ser sal Vão ser luz Para dentro das suas casas Também está sendo aplicado O flúor nas crianças Vê um pula-pula Nós vamos servir ao bolso É uma ação social Que está começando De nove horas da manhã E vai até Às dezoito horas Vamos encerrar Com um grande culto Entrega de cestas básicas Sopão Para toda a comunidade Enquanto eu estou falando Com vocês Está tendo uma grande equipe Na evangelização Rodando as ruas Da cidade Convidando As pessoas carentes Para vir Fazer parte Desta grande obra Porque a igreja Pão da vida É uma igreja Que entende o evangelho Não só o índice Do Senhor E empregar o evangelho Mas também Trazer o que as pessoas Estão necessitando Um abraço O amor O perdão E por que não O alimento também Nós estamos com a psicóloga Pastora Fabiana Aconselhando Ouvindo Dando aquele aconselhamento De uma profissional Eu também Como pastor Estou com ação pastoral Orando Sem pessoas chegando Aqui oprimidas Então meus amados irmãos Deus está fazendo Uma grande obra Você que contribui Com essa obra Você tem participação Você está plantando Em terra fértil Há uma igreja Que contribui Que impacta a sociedade Aonde ela chega Essa é a igreja Pão da vida Obrigado meus amados irmãos Obrigado meu pastor Chico Chaga Está conosco aqui São três equipes A igreja Pão da vida Em governador A igreja São quatro aliás Alguns dos irmãos Da igreja Sede Pão da vida O projeto Moriado A missionária Aparecida Hoje E também O treinação Da missionária De uma queda Então estamos todos aqui Numa só ação Para vocês terem uma ideia Só a equipe Que está trabalhando São em torno De cinquenta pessoas E o irmão Adriano Estará aí mostrando Para vocês Tudo que está sendo feito Obrigado A graça E a paz Do Senhor A união Do amor Em ação Do projeto Moriá Nesta obra Maravilhosa Na igreja Pão da vida De governador De Ser Rosado Hoje O dia todo De ação social E eu quero aqui Também mostrar Um vídeo Da igreja De Antônio Martins Pastora Elia Almeida Que faz também Um trabalho Maravilhoso Com as crianças Daquela cidade Projeto Vida Abundante Crianças Surdas A pastora Eli Assim como O pastor Cristiano E os demais pastores Da Pão da Vida Fazem esse trabalho E esse Projeto Ele está Se estendendo As demais igrejas Né O amor Em ação O projeto Moriá Estão se estendendo Para atender As demais igrejas E nós Louvamos a Deus Porque nós podemos ver Você está vendo aí Crianças surdas Da cidade de Antônio Martins Que são assistidas A pastora Aposentou Todas essas crianças Levando de moto Uma por uma Hoje ela tem o carro Lá para andar Mas ela na época Não tinha Era só de moto Botava de um em um Levava para a Pautos Ferro E aposentava Aí ela é reunida Com as irmãs lá Eu louvo a Deus Pela vida da pastora Elia Almeida Vida do pastor Cristiano Pastora Cássio Pastor Salles também O esposo da pastora Ali Que é um braço direito Dela E a escolinha dos surdos Olha É o núcleo O núcleo dos surdos Onde eles aprendem Aprende a Libra Inclusive vai estar lá O nosso amado Pastor Fagner Pastor de Russas Que é professor de Libra É nós vamos estar No dia 24 Se Deus quiser Deste mês Dia 24 né É uma sexta-feira A gente vai para lá Fazer uma grande ação lá E o pastor Fagner né Mas a pastora Amanda De Russas Se prontificarem Não a gente vai também E tem vários irmãos Que vão nos acompanhar Eu quero ir também É uma sexta-feira É uma sexta-feira Eu quero ir para dar um cheio Da mamãe tosinha Estou com saudade dela O pastor ali está muito animado As irmãs lá Estão bem Ansiosas Por este momento Com Na estação Com os irmãos E eu até convidei Pastor A esposa do Adriano Que a gente chama Adriano Mixer Que é quem faz Esse trabalho De cobertura A irmã Manuela Que a Manuela Você é a nossa igreja Lá em Antônio Martins Eu convidei a Manu Para se ela puder Estar conosco Que ela vai fazer Um material Uma reportagem especial Sobre essa comunidade De surdos Lá em Antônio Martins Vocês estão vendo aí Esse projetor De imagem né Que a pastora Ganhou aqui da sede Nós ganhamos dois projetores Igreja Pão da Vida Igreja do Amor E Antônio Martins Pastor Eli Almeida Pastor Sales Deus abençoe vocês Poderosamente né O trabalho de Deus Se faz com união Com oração E com determinação né E eu fico muito feliz Porque a nossa igreja É uma igreja Que atua muito Não para de trabalhar A igreja Não é igreja Para preguiçosos né É igreja Para quem tem vontade De trabalhar É igreja Para quem tem vontade De fazer a obra Glorificado e exaltado Seja o nome do Senhor Nosso Deus Que faz essa obra Maravilhosa conosco né Glória a Deus O que é que eu ia falar Que eu tinha um negócio Para contar E esqueci Lembre-se Eu queria lembrar mesmo Sabia Eu vou já Vamos já para governador Vamos visitar lá Vamos passar Fazer parte da obra Lá tarde Eu tinha um negócio Para falar Que esqueci Era um negócio Da igreja Esqueci Sim Amanhã Mais um dia De almoço Feito na casa Do pai As irmãs E os irmãos Vão estar lá Cozinhando para os moradores De rua Fazendo a quantidade De comida maior Comida mais gostosa Né E nós vamos estar lá Vamos fazer live de lá Amanhã também tem A Amanhã tem A reprise Das mensagens Do culto no lar Amanhã tarde Porque pela manhã Eu vou deixar livre Para a gente poder entrar Fazer uns flashes Lá da casa do pai Uma obra maravilhosa E eu fico muito feliz Irmãos Vou dizer por quê Porque o que é que eu percebo Eu percebo Que vocês Que fazem parte Dessa obra Que são pão da vida À distância Né Vocês sentem prazer Né Sentem prazer E participar Dessa obra É Vocês ver Todas essas ações Que estão acontecendo aí É a mão de Deus Através de vocês É Deus tocando O coração de vocês Para abençoar essa obra Vocês vão ver Na próxima semana Encostando lá Os caminhões São caminhões De material Caminhões Que vão levar O galpão Porque o galpão É pré-modado Né O galpão Ele é montado Por etapas Que é outro galpão Não tem dois galpões Deixa eu mostrar a vocês Eu gosto de mostrar Porque Pense do pastor Que gosta de prestar contas Eu amo prestar contas Mostrar a vocês Onde está Seus dízimos e ofertas Para você sentir prazer Em dizer Não pastor Realmente É uma benção mesmo Olha Aqui não Cadê Jesus Aqui Pronto Aqui é a casa Do pai Você já conhece Essa imagem Aí tem esse Viu um galpão Dois galpões Está aí Aí Vizinho a esse Outro galpão Que já está fechado Vai ser construído O outro Do mesmo tamanho Ele é 12 metros Por 15 Pastor Para que Que é esses galpões Esses galpões É onde serão montadas As oficinas A panificadora A tornearia A oficina De lanternais A cozinha industrial Nós já estamos Com ela montada A padaria Já está aí dentro Tudo prontinho Para a gente ensinar As profissões A ele E esse espaço Que você está vendo Aí onde tem Essa caixa d'água Essa caixa d'água Aí Ela é uma caixa D'água enorme Ela é uma caixa De 20 mil litros De água Essa caixa d'água Vai ficar enterrada No chão Para receber a água E jogar para cima Para mais outras caixas Que estão em cima No total São 60 mil litros De água De reserva E o galpão Vai ficar aí Entre a quadra De esportes E esse outro galpão Por que? Porque os cursos Vão ser dados Simultaneamente Curso para mulher Curso para homem Curso de lanternais Curso de pintor Curso de Culinária Curso de Artesanato Curso de torneiro mecânico Curso de mecânico Curso de Engenharia Curso teológico Então serão muitos cursos E esse espaço em branco Que você está vendo Esse espaço Que é onde está A caixa d'água ali Isso aí vai ser Tudo calçado Com intertravado Nós compramos 1.800 metros Quadrados Para calçar tudo Isso vai ficar Só o espaço Das hortas Né Olha como é grande A casa do pai Está vendo essa piscina Essa piscina É uma piscina De quase 20 metros Olha como é grande Então do lado Está vendo esse terreno Onde tem o gado Pastando Esse terreno É nosso É nosso A igreja comprou Para construir O abrigo dos idosos Moradores de rua E aqui no fundo Esse terreno vazio Nós compramos também Para construir uma creche Para crianças carentes Para tirar as crianças Olha como é Olha lá Bem pertinho do galpão Eu bem pequenininho lá Eu e outro irmão Conversando Está vendo Olha como é grande O espaço Só para você ter uma ideia Isso aí é 80 metros Por 70 O tamanho Esse prédio aí Eles são Esse prédio Está construído aí Os quartos Apartamentos Eles são 70 metros De comprimento Tem 46 banheiros Tudo marmo Está tudo pronto Nós estamos finalizando Umas coisinhas agora Para poder Já abrir Já inaugurar Já botar os primeiros Moradores aí dentro Graças a Deus Passou essa pista dupla aí Aí nós fizemos a calçada Aí não tinha calçada ainda Nessa filmagem Vou levar irmão Marquinhos lá Para filmar de novo Né Né Então assim Presta contas com vocês É importante Para vocês saberem Onde estão os nismos E ofertas de vocês Mostrei ontem aqui O prédio Foi comprado lá em Russas Mostra a obra Você está vendo aí Uma obra dessa Uma ação social dessa Que é feita em governador Tem uma despesa Tem a despesa Por quê? Porque a equipe vai Né A equipe se mobiliza Para ir Então tem a despesa Da equipe Se deslocar para lá Para poder fazer isso Tá bom? Será que a minha nega Já chegou? Nem sei A minha nega Foi para a rua Se ela tiver chegado Eu vou colocar aqui Mais um conselho aqui Eu acho que ela não chegou Ainda não Ela vai responder Que ela está ruim Você perguntou Então vamos só Rodar esse pedido De conselho aqui Olha que coisa Mais fofa A filha da Daiane É Olha Essa aqui é a menina Que o pastor Orou no ventre Da mãe dela Olha Mas é muito linda Né Jesus Meu pai do céu Que coisa mais fofa Olha Ela queria ter Uma filha mulher Lintinha né Ô Jesus Ela queria ter Uma filha mulher E o médico Disse que Não ia dar Era muito complicado Para ela E lá na fazenda Do pai Quando ela veio aqui Coloquei a mão Na barriga dela Mas a pastora Jossanete Profetizamos a filha Olha aí Que coisa mais fofa E Jesus Esse Jesus Né gente Linda Manda E manda bonito Desse jeito Irmã Lídia Avô né Diz Jesus Pastor amor Porque eu estou Bestinha Quem é que não fica Olha Olha Muito imunitinha Essa menina Amor de Deus Que coisa Abençoa meu pai Abençoa meu pai Eita Deus Quem é que quer menina aí Pastor vai fazer uma oração Agora mais a pastora Que vai ser mulher Buxuda para tudo Quanto é canto Quem quer Quem é que tem alguém Só coloque Eu Quem tem alguém Na família Que quer ter filho E não pode ter filho Eu já vi aqui Uma irmã dizendo Que queria Coloque assim Eu Só assim Eu Nós vamos Você Não é para você Então você vai orar Por quem quer ter Eita Deus Você vai passar a benção Eu vou orar agora Vou botar o azeite Na barriga aqui Pastor Vou na fé E sei que Deus Vai conceder Porque Deus é tremendo Né Vocês viram a irmã Ivone Né Lá da Espanha Pastor Orou lá Está com gêmeos E a pastora Amanda Também Eita Olha o tanto aí Glória a Deus Coloca aí Pastor vai orar agora Jesus já está assim Olha A palavra de Deus Diz Os ouvidos do Senhor Estão inclinados Para ouvir a nossa oração Tem uma amiga Marta Cavalho Pronto Marta Você vai orar por ela E nós também A irmã está dizendo Eu tenho Pastor Vou orar Crendo para as irmãs Da igreja A irmã Clé Colocou Eu quero uma menina Também Eita glória E Deus vai dar Do jeito que você quer Aí a Adriana Carina Corre Pastor Ângela Nem pode Nem pegar benção Corre tu Está pensando o que? Está pensando que Alex Não quer um menino E tem uma coisa Com essa Adriana Você mandou as pedras Aí que Alex Colocou para fora Já ia perguntar Como é que Alex Mandou a Adriana Para mim Ela mandou as pedras Que Alex botou Para fora Deixa eu ver Se ela mandou É um milagre de Deus Também Eita Deus Pode entrar Pode entrar Chega para cá A benção Pronto Na hora do milagre Na hora do mistério Deixa eu ajeitar aqui Para vocês virem Irmãos Vou só Dar aqui o lugar Para os vasos Aqui Pastor Acho que tem outra cadeira Ali A gente não pode deixar Passar em branco A senhora senta aqui Irmã Irmã Jocelyn Você está aqui Para você cantar Aquele hino Que eu chorei Ali de manhã No café Pronto Olha aqui Olha as pedras Que estavam nos rins Olha o tamanho do dedo Para você ver O tamanho da pedra As pedras Que estavam nos rins Do pastor Pastor Alex Receba Alex Pastor Alex Está vendo aí Olha Pelo tamanho da cabeça Do dedo Dá para você imaginar O tamanho da pedra Não dá Ele botou isso aqui Pelo canal Da urina Deus faz ou não faz Olha o tamanho Dessa pedra Olha essas pedras Pontuda Deus tirou Pedra nos rins Vamos orar também Pela cura da pedra Nos rins Bom Aqui é mãe e filha Glória a Deus Bota o fone de ouvido Para você ver Como é que fica bonito Sua voz Eita Deus do céu Eita glória Pai do Senhor Povo de Deus Juscelene Juscelene lá de Goiânia Pernambuco Ela é Na verdade Você é baiana Sou A mamãe dela também É baiana Mãe dela é de Itabora Itaberaba Itaberaba Bahia Itaberaba Não tem uma cadeira maior não Ela está com aqui Olha se ela vai ficar Muito baixinha Eu sou pequenininha A pastora vai pegar A pastora vai pegar Na cadeira lá Mas essas mulheres Irmãos Elas tem tanto milagre Tanta coisa para contar A irmã Juscelene aqui Ela orou com azeite E profetizou o filho Em três mulheres Não foi? Foi Aí já nasceu duas crianças Já E tem outra que está para nascer agora Está para nascer agora Olha que bênção Inclusive ela está nos assistindo Não é nome dela? É Irmã Tereza Irmã Tereza Minha vizinha Ela mora em Goiânia também? Mora lá Minha vizinha Sua vizinha É Que bênção do céu Irmã Tereza Deus abençoe sua vida Glória a Deus Está para chegar o neném dela E ela disse Olha Eu quero ter minha neném Só depois que você voltar para cá É E aqui olha A irmã Zélia A irmã Zélia Eu estava contando aqui A história do seu filho Irmã Zélia Contando para Pronto Chegou a cadeira Tira esse banquinho Outra cadeira Para a irmã Zélia Ficar entre nós aqui Eita Deus Como é maravilhoso O nosso Deus Como Deus é lindo Jesus é lindo Vocês lembram da história Que eu estava contando Do filho Que só foi encontrado Depois de 30 anos Está aí ela É verdade A irmã Zélia É verdade Eu tenho um vídeo aqui Tem um vídeo Sem dar aquele vídeo Aquele vídeo Aquele vídeo Foi o encontro de vocês Foi o encontro da gente Depois de 30 anos Olha que coisa maravilhosa Deus ele é fiel Nosso Deus ele é muito grande E ele só faz coisas grandes É como eu testemunhei pastor Que o choro pode Estou achando você parecido Com a Adriana Santos Eita glória Que o choro pode Beijo me anote Mas a Adriana É pela manhã Adriana está aqui Adriana Cadê você Eita Deus Deixa eu ver aqui Ah missionária Adriana Santos É Eu falei para ela Que um dia Eu ainda ia vir aqui Ô Glória E aqui estou eu Enquanto sua mãe procura Cante aquele hino ali Você quer cantar com playback? Pode ser Sabe o nome do hino? O nome do hino Eu não sei não pastor Olha o encontro dela com o filho É muito emocionante Aí o filho dela Falando com ela Depois de 30 anos E aí Estou reconhecendo quem é aqui Aí está a irmã Zé A irmã Jocilene Ele e a mulher Que fez o encontro Ele estava perguntando Ele estava perguntando Meus irmãos A irmã Zélia falando Sobre o sofrimento dele Não foi irmã Zélia? Foi Muito sofrimento Porque Ele Apanhou muito Passou muita fome Passou muita fome O pessoal Judiava dele Até os 12 anos Até os 18 anos Ele teve que fugir De lá Para se ver livre Que era um cativeiro Era um cativeiro Total Mas Deus Entrou com a providência E ele fugiu de lá Só que ele não sabia Encontrar mais os parentes Onde estava Porque quando ele saiu Da Bahia Para São Paulo Ele só tinha Dois anos Né? E aí depois A gente foi para essa cidade Que raptaram ele Ele estava com 12 anos Ele não sabia Ele só sabia o meu nome Mas realmente Não sabia o nome mais Dos parentes Entendeu? E o local E aí foi muito difícil Muito sofrimento Mas Deus entrou com a providência E ele procurou Uma ONG Para procurar a família Porque a pessoa Que tinha Raptado ele Falou que a mãe dele Já era falecida Mostrou uma foto De um acidente Falou que só a mãe Morreu nesse acidente Ele não tinha mais esperança De encontrar a mãe Sabe? Tinha esperança De encontrar os irmãos E tal Família que ele não conhecia E Deus deu essa vitória Para a glória e honra Do Senhor Jesus Esse encontro Foi lindo Maravilhoso Eu só agradeço Ao Senhor Por essa rica oportunidade Porque esse Deus É lindo Maravilhoso Aleluia Quando ele promete Tu és grande Pode durar O choro dura uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Aleluia Hoje eu estou feliz Porque minha família Está completa Meus filhos Todos Porque a gente Quando tem um filho Que não está Na presença da gente Não sabe onde está Pastor dói Dói Como eu dei o testemunho É muita dor Que você não sabe Você nunca tem sossego Você não dorme direito E fica pensando Não sabe onde está Não sabe se está com fome Não sabe Porque na mente da gente Só vem que está passando Nessa cidade E como ele estava Porque Ele estava muito humilhado Muito mesmo O pessoal que criou ele Judiou muito dele Ele tinha medo De montar Em animal Ele tinha medo De vaca Boa Ele esforçava De montar Em animal O apulso Não foi fácil Não foi fácil Ele me contou Tudo depois Porque como é que eu sabia Eu não sabia nada dele Onde é que ele estava Quando a gente se encontrou Foi que ele Passou tudo Contou tudo O que aconteceu Quem foi Quem não foi E que eu vou ficar sabendo Todos os detalhes Glória a Deus Essa Que irmã Zélia É a mãe da irmã Juscelene E são duas servas de Deus Que tem vivido Os milagres de Deus Ela contando Os testemunhos de Deus Da compra do carro dela O carro dela E do esposo O esposo não acreditava Do carro que ela chegou Na concessionária E disse Olha É esse aqui o carro Que Deus vai nos dar E o marido disse Esse aí é caro E ela disse É esse mesmo Deus disse que é esse aqui E hoje eles estão De posse desse carro De vitória A irmã Zélia Que Deus usou Uma contemplação No consórcio Para mostrar Para o marido dela Que Deus é na vida dela Assim as coisas Que Deus faz Que aos olhos Das pessoas Pode parecer mínima É verdade Mas é tão importante É verdade Mas a irmã Juscelene Cantou um hino hoje Ali na hora do café da manhã E eu achei lindo esse hino Depois eu queria saber Até quem canta Se você souber aí Quem canta Fala o nome aí Para mim poder Ver aqui É um sobrevivente Você é uma sobrevivente? É um sobrevivente Ah então é fácil de achar Espera aí É fácil Deixa eu ver aqui Um sobrevivente Deixa eu ver Vou botar Playback Playback Um Sobrevivente Eu sou um sobrevivente Nós somos né Nós somos Um sobrevivente Será que é isso aqui? Será que é isso? Eu acho que é isso De Eunice e Diniz É É o de baixo Esse? É Eu acho que é esse Vamos ver se é Se for você canta Certo? Uhum É? Não É não né? E esse? Não é esse não Deixa eu ver Se tem outro Solange Brandão É Acho que é esse mesmo Solange Brandão É Eita glória Eita glória Aleluia Jesus É para ti meu pai Toda honra e toda glória Seja dada a ti Aleluia Eu sei Que alguém me olha E pensa que tudo Em minha vida Foi fácil Que eu Tive um berço de ouro Um sangue real Nasci num palácio Não sabe Que já fui traído E até humilhado Pelos meus irmãos Não viu Quando eu chorei No poço sozinho Que decepção Mas havia um plano de Deus Futuramente cantar E cantar que sobreviveu Eu já fui Eu já fui vendido Eu já fui vendido Mas sobrevivi Já fui humilhado Mas sobrevivi Passei no deserto Enflintei perigos Mas Deus estava comigo E eu não desisti Já fui perseguido Mas sobrevivi Já fui condenado Mas sobrevivi Só Deus sabe Só Deus sabe O que passeio Que chorei Mas olha eu aqui Cantando Louvando Adorando A Deus Estou vivendo Tudo aquilo Que Ele prometeu Um sobrevivente Que vive por fé E para a glória Do Senhor A igreja está de pé Eita glória É lindo Eita aleluia Jesus Tu és lindo Glória a Deus Mas havia um plano de Deus E quando Deus planeja Dá certo Não importa se vão te humilhar Te vender como escravo Mas Deus está perto Cuidando de cada detalhe Do teu amanhã Do teu amanhã Aprendi que pra tudo há um tempo Para tudo debaixo do céu Deus permite a dor e a perca Mas não abandona um servo fiel O que você viveu foi lição Mas você aprendeu Para futuramente cantar Que sobreviveu Eu já fui vendido Mas sobrevivi Já fui humilhado Mas sobrevivi Passei no deserto Enfrentei perigos Mas Deus estava comigo E eu não desisti Já fui perseguido Mas sobrevivi Já fui condenado Mas sobrevivi Só Deus sabe o que passei Só Deus sabe o que passei O que chorei Mas olha eu aqui Lutando Louvando Adorando A Deus Estou vivendo Tudo aquilo Que Ele prometeu Um sobrevivente Que vive por fé E para a glória do Senhor É que eu estou de pé Lutando Louvando Adorando A Deus Estou vivendo Tudo aquilo Que Ele prometeu Um sobrevivente Muito bom E sim Da Solange Brandão Pense Solange Brandão Deus abençoe Mas aí a gente Não pode deixar passar Porque elas também vão Nós vamos fazer depois Um outro culto Com elas Elas só vão ter Sua quarta-feira Os maridos Podem ir se acostumando Porque vai demorar Um pouquinho mais Eita glória Mas vão sair daqui Abençoadas Estamos vivendo Tudo o que Ele prometeu Aleluia Que coisa linda Deus é maravilhoso E assim Uma coisa que a gente Pergunta a todos Os irmãos Que vêm aqui Como você encontrou A pão da vida Como você encontrou Eu encontrei a pão da vida Na verdade foi Jesus que me apresentou Ele me apresentou A gente Eu morava na Bahia Com a minha mãe E aí Deus colocou A gente Toda sexta-feira Nós subíamos Um monte Eu e ela Só eu e ela Nós estávamos Com um propósito No nosso coração Que o Senhor colocou E aí Toda sexta-feira Quando terminava A reunião da igreja A gente subia um monte Eu e ela Para orar Meio dia Em ponto Nós subíamos Para orar Meio dia Meio dia Em ponto O sol Ferve Aí é propósito A gente passou Dois meses Com esse propósito Não foi minha mãe E aí foi Uma parte Você paga E você paga A outra Eu falei Vamos E aí a gente Meteu a cara Quando era Meio dia De tarde Dia de quinta-feira Que era na quinta-feira Que era o culto da família Aí a gente Botava a brusa De evangelização Botava um boneco Na cabeça Garrafinha de água E nós saía E nós saía no bairro inteiro No bairro inteiro Chegava na casa das pessoas A gente evangelizava Tinha gente que Às vezes precisava sim De alguma coisa A gente fazia Cesta básica Levava É o amor que Deus coloca Entendeu? Então ele Ele tem o propósito Para tudo Não é à toa Que ele nos trouxe Para este lugar Porque ele sabe Que o desejo Do Senhor É com aqueles Que faz A vontade dele Então ele faz Ele une O útil Ao agradável Então assim A gente fez Esse propósito Só que quando a gente Começou a fazer O inimigo Ele se levantou Aí me jogou Uma enfermidade Né? Muito grande Como o Senhor Sabe Né? Eu fiquei Muito mal E aí eu tive que parar Porque eu fui Para cima da cama Foi Foram muitas orações Foram muitos propósitos Mas A gente não parou A gente não parou Mas É E depois ele foi Cumprindo outros propósitos Outros propósitos E aí tudo foi mudando Foi quando ele me falou Que ia me levar Para a terra estranha Né? A gente foi Para uma vigília Em São Paulo E dessa vigília Eu Um dia eu falei Para a minha mãe A gente evangelizando Eu falei bem assim Passou um ônibus Aí eu olhei Para o ônibus E falei bem assim Minha mãe Meu sonho É viajar Num ônibus desse De dois andais De dois andais na frente E ele cumpriu Ele cumpriu E o nome do ônibus Era Espírito Santo Quando a gente entrou No ônibus Só tinha Só tinha missionário E servo de Deus Que ia todo mundo Para a vigília E a gente ainda Fez a obra Dentro do ônibus E olha Quando a gente Pegou esse ônibus A primeira viagem Que a gente fez Para essa vigília E uma mulher Dentro do ônibus A gente estava Com a água ungida Com óleo ungido Dentro do ônibus Quando O manto A água ungida Quando chegou lá Tinha uma mulher Que ela estava O médico Desenganou ela Desenganou ela Dentro do Do hospital Disse que ela Não tinha mais vida E ela já estava Pensando que ela Ia morrer Então dentro Daquele ônibus O tudo Que Deus Ele cumpriu Ele se realizou Naquele dia E aí foi Quando começou O ministério Que Deus Ia me entregar Que foi de vir Para a Assembleia De Deus Que é onde Eu estou hoje Né E aí A gente Ela começou A Quando ela viu Que disse Que nós Ela viu Que nós duas Eram obreiras Nós ia louvando É Ela pediu Nós duas louvando Né Eu comecei a louvar Aí quando ela chegou Ela não falava Ela não andava Dentro do ônibus Pastor Na parte de cima Ela estava Ela numa cadeira Assim do outro lado Né Aí ela pediu Me chamou Para a gente Fazer uma oração Nela Dentro do ônibus Aquela mulher Foi Ela estava Passando O fogo O fogo do céu Desceu Dentro daquele ônibus Eu vivi Eu vivi Uma coisa linda Nós vivemos Uma coisa linda Nesse ônibus E aí Quando a gente chegou Foi tanto Quando a gente chegou Na sede Depois que passou Tudo isso Ela foi curada Aí ela disse Que ia lá dar o testemunho E a mulher já saiu Andando Abraçou a gente Pegou o telefone Da gente E começou a ficar Amiga da gente Né Só que depois Meu número se perdeu Eu perdi o contato dela Né Mas A vontade do senhor Foi cumprida Ela foi curada Ela foi na igreja Ela deu o testemunho Né E aí A gente chegou Na vigília Quando a gente chegou Na vigília Que a gente se vestiu De obreira Nem quiseram Deixar a gente participar Deus usou O pastor lá Ele falou Epa Elas duas não Elas duas vão ficar Aqui na frente do altar Ele nem sabia De onde era Que a gente veio Ele olhou pra gente E falou Epa Essas duas obreiras Iam aqui Na frente do altar Que eram as duas aqui Nem pegou o nome Todo mundo ficava com o crachá Nós duas entramos Sem crachá Sem crachá Porque quando Deus manda Até o diabo Ele tem que obedecer Ele tem que obedecer Verdade Verdade É Desse jeito Desse jeito Porque o servo dele Ele não é envergonhado não E quando a gente Bota no coração É porque foi ele que colocou Vai em frente Ei você mulher de Deus Você homem de Deus Que estiver passando Por algo Entrega ao Senhor Clama a ele Sabe por quê? Porque ele vai realizar O desejo do teu coração Recebe Ele é Deus de coisas grandes O nosso Deus Ele não é pequenininho não Igreja Olha pro tamanho Desse céu Imagine o tamanho Do nosso Deus Porque a palavra do Senhor Fala que a terra é cabelo De seus pés Então que ele pode fazer O que ele fez na minha vida Na vida da minha mãe Ele pode fazer na sua Ele pode fazer na vida De qualquer um Você mulher que tem um marido Que não é crente Profetize Pegue o olho ungido Unja a roupa dele Unja sapato dele Faça como Aquela mulher Fez Entendeu? Que rompeu a multidão E tocou na orla E ela foi curada E o desejo Do seu coração Vai ser realizado Sabe por quê? Porque ele não trouxe A gente aqui em vão não Ele cumpriu Ele cumpriu Ele falou E ele cumpriu E nós estamos aqui Sonhando como criança Porque ele faz isso Faz a gente sonhar Como criança Porque o nosso Deus Ele é fiel Ele é grande Ele é grande Ele é grande Ele é grande E coisas grandes Ele vai fazer ainda Nesta obra Eu ainda vou voltar aqui Eu vou voltar Porque ele já falou Que eu ia voltar E eu vou voltar Para eu testemunhar O que ele vai fazer Eita glória Abra a Bíblia E entrega uma palavra Essa aqui é do fogo Eita glória Deus ele é grande Ele é grande Ele é fiel As irmãs estavam dizendo ali Nossa mãe dela Parece irmã dela Parece né Estou achando norminha Eu 67 Vou fazer 67 Ela vai fazer 67 Nem parece né Eu falei A Jane Silva está dando glória Lá em Londres Aleluia Jesus Eita glória Aleluia Recebe Jane Amém Deus é Deus Irmãs recebam Deus está falando Em nome de Jesus A vinda dessas mulheres aqui Não é a tua não É verdade É verdade É verdade Falei pouco tempo Eu mandei uma mensagem Para o carro centro Falei que não ia demorar Eu vim aqui E não demorou nem um mês Que eu mandei a mensagem Sabe o que ela fez? Ela saiu de Itaberaba Bahia Foi para Goiânia Lá perto de Recife Foi Pegou a filha dela E veio para cá Foi Foi o propósito que Deus Ela cancelou uma festa De aniversário Falou não vou não Não vou não Porque eu vou Para esse propósito Eu vou cumprir um propósito Um propósito que ela fez Com a pão da vida Vou lá cumprir meu propósito E ninguém me tira desse propósito Ninguém me tirava Porque quando eu cheguei As festas já estavam todas preparadas Meu gênio falou A senhora vai bater o pão Eu falei não Pode desistir Que eu não vou Minha proposta é com Deus Eu não vim comemorar nada Eu vou cumprir O que Deus colocou no meu coração E aí se alguém ficou zangado Não sei Mas só eles e Deus E eu estou aqui Eu não fui Nem eu e nem ela E o marido da irmã Juscelene Dessa aqui Mandou um áudio Eu achei bonito Ele dizendo Como eu queria estar aí com vocês Ele mandou o áudio do Senhor Ele vai vir Ele vai vir Ele vai vir Porque eu profetizei Eu já profetizei Eu falei que Ele Nós dois ainda Ia virmos aqui E o Senhor Vai consagrar O nosso casamento Porque o meu casamento Quem me deu foi Deus Aleluia Quem me deu foi Deus E inimigo nenhum Toca naquilo que Deus dá É verdade Inimigo nenhum Nenhum Eita Jesus Ele é grande Ele é fiel Ele é lindo Ele é lindo Só basta a gente crer Ter fé E fazer As coisas que Ele mandar Você fazer Você faça Não temas Não temas Porque Ele quando Ele Manda Ele garante Ele garante Ele garante Ele é Ele é aquele Que faz coisas Grandes Impossível Aos olhos do homem Pode até parecer Impossível Mas pra Ele Não existe Nada impossível Porque Ele traz A existência Aquilo que não existe Eita glória Aquilo que não existe Ele surpreende E eu quero deixar aqui Uma palavra Neste dia Primeiro eu quero agradecer Ao Senhor Ao meu Deus Por Ele ter nos trazido aqui Quero agradecer Ao meu pastor Que hoje eu tenho Esse privilégio Que Deus me deu De eu estar aqui Frente a frente com Ele Você que está em casa Você que está aí Do outro lado Da telinha Se você tiver No seu coração O desejo Pode ter certeza Sossega Porque Ele vai te trazer Até aqui Assim como Ele nos trouxe Eu não tenho Eu não trabalho Primeiro lugar Eu não trabalho A única coisa que eu faço É só a obra Só quem trabalha É meu esposo Mas Ele me deu condições Em nome de Jesus Ele falou Que era pra eu Arrumar as malas Que Ele Que eu ia Viajar Agora eu não sabia Pra onde Quando eu penso Que não Minha mãe me liga Olha aqui Olha a surpresa E na igreja Quando foi o irmão Disse Arruma as malas Que Deus vai te levar Ei Você aí levanta Pode arrumar as malas Viu Que você está viajando Aí eu recebo Eu tomo posse Eu tomo posse Dessa vitória Mas quando eu olhei Pra um lado e pro outro Cadê o dinheiro Aí eu olhei pra cima Eu falei Mas Ele é o dono Do ouro e da prata Eita glória Eu sou assim Eu sou mulher de fé Se hoje eu não tiver Amanhã eu sei que eu vou ter Entendeu Então para você Lucas 1 em 37 Porque para Deus Nada é impossível Nada 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 Para Ele é impossível Ele faz aquilo Que você menos espera Acontecer Só basta você Sossegar Só basta você Aquietar Porque as vezes Ele está com a vitória Na nossa frente Só que a gente Quer 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 E as vezes Ele quer Ele guarda Ele fala Não Não é a hora agora Porque para Deus Nada é impossível Então O hoje Para Ele pode ser o amanhã A gente quer agora Mas Ele pode nos dar amanhã Porque Ele sabe que o amanhã Ele conhece o nosso presente O nosso futuro O nosso hoje O nosso amanhã Ele conhece tudo Então espera com paciência nele Que Ele vai fazer Ele vai cumprir Ele vai realizar Ele faz coisas grandes Glória a Deus E eu tenho algo para lhe dizer Meu pastor Tenho algo para lhe dizer Da parte do meu senhor Do nosso senhor Aleluia O desejo do seu coração Ele falou que vai realizar A cidade A cidade Vai ser A cidade Aleluia Vai ser A cidade Pão da vida Que todos vão contemplar O mundo inteiro O mundo inteiro Vai visitar a cidade Aqui em Mossoró Pão da vida Aleluia Porque quem falou É fiel para cumprir Aleluia Eu recebo Jesus E hoje de manhã Eu estava pensando nisso Glória É um sonho do meu coração Aleluia O mundo Pode ter certeza Que eu também vou contemplar Eu vou contemplar Eu vou estar aqui de pé Irmão Lembra do sonho Que o pastor tem Que botar uma placa Lá na entrada Da casa do pai Eita glória Cidade Pão da vida Um pedacinho do céu Na terra Glória Eita glória Eu recebo Vai realizar Vai se realizar Deus é tão bom Que o proprietário Do maior terra Nessa semana Ligou e falou Vamos sentar Para conversar Eu quero lhe vender lá Aleluia Para fazer Centenas de casas lá Já está assinado Eita Jesus O papel já foi Foi assinado E já foi carimbado Já foi assinado E carimbado Guarda no meu coração Assinado e carimbado Com o sangue do cordeiro Aleluia Eita Deus Deus é fiel E sabe o que Deus Colocou no meu coração Agora aqui? Deus disse O grupo nem existe Da Arábia E ele disse Coloca elas no grupo Pelotão de oração Eu sou fiel Coloca elas no grupo Pelotão de oração Que tudo que vocês pedirem Eu vou dar Oh glória Eu recebo em nome de Jesus Tu és grande Tu és grande Tu és grande Gente Que presença é essa? Aleluia Jesus Que presença Glória a Deus Vai ser desse jeito É forte Brasil É forte Brasil Essa mulher aqui É porque Nós vamos fazer Outro culto no lar com ela Ela tem Tanto ela como a mãe dela Tem milagres tremendos Para contar Testimunhos tremendos Tremendos Ela contou uma história Aqui a irmã A irmã Zélia Contou a história Conta aí irmã Zélia A história do homem Do dente inflamado Que não foi trabalhar Ah é sim O meu esposo Chamou o vizinho Para trabalhar com ele Aí o vizinho Falou que não podia ir Porque estava com o dente inflamado O dente inchado O rosto estava todo deformado Você disse que o olho dele Estava fechado Estava fechado Daí o meu esposo Chegou e falou Ah ele não vai Eu não tinha visto ele Mas aí o meu esposo Falou ele não vai Que ele está com o dente inflamado Está com o dente inchado Eu falei Ah só Deus E daí ele veio Comprar umas coisas Que eu tenho uma mercearia Ele veio comprar umas coisas Na mercearia Aquele rosto todo Reformado O olho fechado Eu falei Irmão o que é isso Ele falou assim Ah eu estou contente inflamado Que eu não vou fazer nada Eu falei Eu tenho um remédio para te dar Fui lá Peguei o azeite Eu falei Deixa eu passar No senhor Dá licença Aí passei o azeite E deu outro ele Para levar E ele tomar Daí quando foi No outro dia Ele chegou lá em casa São, são Sem chá nenhum Ele falou Olha como ficou Aleluia Minha irmã Eu fui curada Com o azeite Que a senhora mandou Que azeite é aquele Movido pelo Espírito Santo Do senhor E o meu azeite Eu trouxe para consagrar Eita glória Eita Jesus E eu vou levar E ela vem dizendo Olha amanhã Eu quero estar lá Na casa do pai Cozinhando Para o morador Ah vou sim Vou botar a mão na massa Então vou sair Para ajudar a distribuir Porque é o meu sonho É o meu sonho Glória a Deus Eita Deus Amanhã vai ser benção Glória a Jesus Já está começando A benção de hoje Conta aí Conta aí o testemunho do carro Ah O carro foi assim Eu Quando eu vim Para o Pernambuco Meu esposo Ele E o pessoal dizia Que ele não passava De uma bicicleta Não passava De uma bicicleta E aí Eu escutava aquelas coisas E eu levei O meu neto Junto comigo Para ficar comigo O Guilherme Mas aí Ele E o colégio Era muito longe Muito longe mesmo Quando a gente Levava ele Quando eu chegava Em casa Com sol quente Chegava Era chegando E caindo Porque eu não aguentava De dor nos pés Nas pernas Porque o colégio Era muito longe E aí eu falei Ia com as mulheres Conversando com as irmãs Eu falava Gente vocês tem que Juntar todas vocês Que tem os filhos pequenos E fazer um abaixo assinado Para eles colocarem Um ônibus Para você ver Como é as coisas Pastor Eu falei isso E Deus realizou Hoje em dia Eu tenho ônibus Para levar as crianças Levar e trazer Glória a Deus Eu não sei É coisa de Deus Coisa de Deus Quando a gente pensa Ele realiza E aí Eu falei bem assim Essa semana Vai ser a última semana Que eu venho de pé Para aqui Para o colégio Buscar Guilherme de pé E teve uma Que olhou para mim assim E futucou a outra E deu risada Aí eu falei bem assim Eu ainda vou te dar carona Mulher O Glória Aí ela falou Essa irmã Não sei não A mulher chegou agora Chegou agora Já quer ser Olha E eu E eu Queta Aí eu Tu sabe de tudo Pai Tu sabe de tudo Entrei no meu propósito Porque aquele que tem comunhão É só você fechar a sua boca É só você entrar Botar a cara no pó Ir para a face Entendeu? Porque ele é quem vai fazer Para todo mundo contemplar A palavra que o pastor disse hoje Foi Marcos Lá em Marcos Não foi? Foi Então fecha a porta do teu quarto Mateus capítulo 6 Versículo 6 É Mateus 6 6 Fecha a porta do teu quarto Porque o que tu falar com teu pai em secreto Ele vai te honrar publicamente Para todos contemplar E os duvidosos Os duvidosos O que mais duvida É que vai contemplar Porque como ele fez com a minha mãe Que o meu padrasto Era contemplar Ele duvidava Era que nem Tomé Duvidou E ele foi tão sábio Tão sábio que fez Foi a mulher ligar Para ele Para contar a benção Foi para ele Então foi assim que aconteceu Na minha vida Eu peguei os documentos Quando o pastor orava Nas campanhas de madrugada Meu esposo dizia Essa mulher não vai dormir não Eu falava bem assim Vai dormir Pode me deixar Deixa eu aqui Entrava para dentro do meu quarto Tu vai para onde agora Jus? Vou para a guerra Estou indo para a guerra Era assim que eu falava com ele Se ele estiver em casa escutando Ele vai ver Aí Eu falava para ele Estou indo para a guerra Não me chame Aí ele Tá bom Tá bom Tá bom Aí eu entrava para dentro do quarto E começava a orar E pegava os meus documentos Meu cartão Apresentava Botava Melava de azeite E botava para cima E botava no meu joelho Quando eu ia orar Oxe E o milagre aconteceu Quando eu levei meus documentos para lá No dia que eu fui Falei com ele Fiz uma noite de consagração Pedi uma confirmação Ele me deu Como eu falei para o senhor hoje Ele mandou Porque Deus Ele Todas as vezes que eu peço uma confirmação Ele me confirma com chuva Eita Deus Aí quando foi de manhã Um calor menino Aí ele falou Vou eu te dar agora O meu sinal Que eu tenho contigo Tu já sabe qual é Quando eu penso que não Tem Aquela chuva Aí choveu Mais uma chuva de repente A chuva do de repente Atos 2 É no de repente Que ele faz Aleluia E aí Eu falei Junotas É hoje É hoje que a gente vai buscar Nossa benção Nosso carro Ele Jusse Nossa Estou sonhando demais Eu falei Não estou sonhando não Meu filho Bora Arruma aí Que já está tudo arrumado Eu já tinha organizado Os documentos Tudo já estava ungido Para o Jová Ele já tinha ungido E quando ele falou Vá Que é hoje Eu falei Vou Foi lá na casa da irmã Pedir para ela Pegar Guilherme No colégio Que eu ia resolver Um assunto Falei Só entre em oração Por mim Interceda por mim Porque a benção Que eu vou buscar Vai servir até para você E assim Me mandei Não falei para ninguém Fui Quando chegou lá Eu olhei Quando a gente desceu Do Da van Eu olhei para o carro Eu vi um carro preto Bonitinho Lindo A coisinha mais linda Aí eu olhei Assim Quando eu olhei Aí Deus tocou No meu coração É esse aí Esse aí Que você vai levar Aí eu falei É nada Aí Peguei Toquei no carro Assim Eu só fiz assim É você Que eu vou levar E ele falou Esse Júcio Esse carro é muito caro Júcio Eu não tenho dinheiro Para isso não Eu falei Você não tem Fica quieto Mas Deus tem Eita glória Aí Subi Lá para cima Com meus documentos Para o escritório Do dono da concessionária Dei meus documentos a ele Ele falou A senhora já tem A Xerox Do seu cartão Do número do seu cartão Tenho Me deu dois Telefones de referência Eu falei Não dou dois não Dou quatro Dou cinco Dou seis Se o senhor quiser Aí ele Não Três está bom Dei a ele Ligou Confirmou Eu falei Pode ligar para a Bahia Pode ligar para o senhor Para onde o senhor quiser Para São Paulo Todo mundo tem uma referência E boa E se quiser ligar para o céu A referência lá Que é boa Gente A de lá Que é melhor ainda A de lá Que é boa E aí Pastor Ele pegou E botou no computador A senhora sente aqui Um minutinho Quer um copinho de água Eu falei Não Muito obrigado Fiquei sentadinha lá E ele lá No computador Aí Ele falou bem assim Dona Juscelê A senhora foi aprovada Viu Pode levar o seu carro Eu falei Eita Glória Meu Deus Ele é fiel Aí ele olhou para mim Assim assustado Aí me deu os papéis Quando eu desci De lá de cima E meu esposo Andando de um lado para o outro De um lado para o outro De um lado para o outro Quando eu desci Eu falei Eu não te falei Ei homem Olha aqui Vamos buscar o carro Vamos assinar os papéis Porque o carro é nosso A gente sai daqui hoje Dentro do carro Aí ele Juscelê Eu não acredito Juscelê Eu não acredito Que vai levar esse carro Eu falei Vai Acredite meu filho Porque Deus Ele é Deus Deus é fiel Deus ele faz Isso e muito mais Aleluia Ele faz Ele faz coisas grandes É Só vive Só vive os milagres do Senhor Quem crê e recebe Quem crê e recebe Então vai recebendo aí Viu Vai recebendo de Deus É verdade E muito mais ele tem para fazer Nas nossas vidas Muito mais Muito e muito mais Porque o nosso Deus Ele quando ele começa Ele termina Ele é o Deus Que começa a obra E ele conclui O homem deixa pela metade Mas ele conclui Que é para todo mundo ver É verdade É verdade Deus é fiel Desse jeito É desse jeito que ele faz Nós vamos orar agora Eu disse que orar pelas mulheres Para engravidar Mostrei até Olha aqui Minha buchudinha está aqui lhe assistindo Eu botei aqui ao vivo Para ela ver A irmã Tereza A que está esperando A que está esperando Me dê para ela me ver Ela falou Faça uma chamada de vídeo Com o nosso pastor Oi Irmã Tereza Oi Que maravilha A senhora está ao vivo Aqui na Rádio TV Pão da Vida Está bestinha aí Deixa eu botar aqui Para você ver ela aqui Você botar aqui Para você ver ela Irmã Tereza Deixa eu aumentar ela Conta essa benção Da criança Está esperando Chegar a criança Estou esperando Só a hora De chegar A hora De assistir Estou para ir para o hospital Eita glória É menino ou menina? Menina Menina Já colocou o nome? Já É Aria Sofia E Deus que me deu O nome para ela Eita glória Missionária Sofia Glória a Deus Eita glória Eu estou muito feliz Por ver o senhor aí A minha amiga está aí Que ela mais queria O desejo do coração dela Está aí É uma benção Viu Tereza Você depois vem aqui Viu? Em nome de Jesus Venha Venha trazer a Sofia Para nós orar por ela No altar do senhor E o senhor Vai batizar ela Apresentar É Em nome de Jesus Que maravilha Aí você tinha vontade De ter criança A missionária aqui Foi lá e pá Tome o azeite aí Receba em nome de Jesus Foi mesmo Foi mesmo Assim né Eu não tinha Nenhum bebezinho Aí eu orava Eu orava o senhor Primeiro veio um profeta O nome dele é Arthur Foi Ele me deu Arthur E agora Usou essa profeta aí E ela profetizou Que eu ia ter uma menina Glória a Deus Aleluia Jesus Que glória É para a honra e glória dele Que maravilha Glória a Deus Que Deus abençoe a Sofia Que Sofia seja Benção na sua vida Na vida da sua família Que bom Como Deus é lindo Maravilhoso Deus é lindo mesmo Ele é fiel É Eu tinha dito Eu tinha dito A Júlia Depois vamos fazer Uma chamada de vídeo Mas não sabia Que ia ser assim Ao vivo não Eita glória Ele é Deus de surpresa É verdade Aleluia Ai meu Deus Que felicidade Eu já acredito Que ela saiu Ficou que era tudo mentira Oh Jesus Está sonhando ainda É Mas é verdade Ela está aqui Vai ficar Ela disse que vai ficar aqui Até terça-feira Eu estou achando Que vão passar uns 30 dias Por aqui Mas ele vai ficar Tudo Ela já está balançando A cabeça aqui não Que você tem que ir Para poder ver a menina É Diga assim Não pastor Ela tem que ver Sofia É É É Estou feliz De nem ver Pelo celular Chamada de vídeo Amém Pois Deus abençoe Viu Deus abençoe você Abençoe sua filha Vamos fazer uma oração Por você Quero orar por você Dizendo Pai Santo Deus amado Pai amado Senhor eu sei Que essa criança Sofia Foi escolhida No ventre da mãe dela E eu peço Deus Que o Senhor Dê a ela Um bom parto Que esta criança Venha a Deus Gozando de perfeita saúde Para ser a alegria Dos seus pais Da sua família Deus Sim E a tua escolhida Por toda a vida Blinda Senhor Esta família Senhor Porque tu sabes Que a tua filha Tereza Está como Ana Consagrando o Senhor Sofia ao Senhor Ao teu reino Para te servir Por todos os dias Da vida dela Abençoe Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus Mas a Juscelene É assim no manto O tempo todo 24 horas Não tira o manto Hora nenhuma Que a Juscelene É ligada Nos 380 É direto Eu moro perto dela Eu moro um pouco distante Da grande Ai quando é de manhã Eu já escuto ela Dando glória Glória Ela mora longe de você Escuta lá De onde ela mora Você dando glória Eu dou cada glória Menino Que chega A bala Os pés de árvore Que benção Como é o nome dele Adios Adios José Araújo da Silva Eu profetizo No nome de Jesus Viu Eu já profetizo Que o anzol de Jeová Já está nos queixos dele Não vai ter como fugir Não Eu creio A palavra de Deus Diz que o amor de Deus Ele é irresistível Então essa oração Que eu faço agora Por você Faço por todas as mulheres Que estão aqui Dizendo Pai Santo Deus amado Que a tua palavra Se cumpra na vida Da irmã Tereza E de cada mulher Cada irmã Que está aqui conosco Porque a tua palavra Diz aceita o Senhor Jesus Salva-te e tua casa Então Pai Vai atrás do Adilso Do esposo da tua filha De todos os esposos Das tuas filhas Que estão ouvindo Esta oração E que ouvirão Em qualquer tempo Senhor Para que recebam Esta oração Senhor Como sinal do céu De que os maridos Te servirão Senhor E não serão Servos comuns Não Serão soldados De Cristo Te servindo Com amor No coração Tocados pelo teu Santo Espírito E transformados Senhor Pelo fogo Do teu Santo Espírito É isso Deus Que nós pedimos E agradecemos No nome de Jesus Amém Amém Aí você fala Para ele assim Deus O Senhor te fala Um negócio Um homem lá De Mossoró Chamado Chico Chagas É um profeta Orou e profetizou Que tu vai ser Mais crente Do que eu Eita glória Eu creio Amém Viu Aí se ele Disser assim Não Você diga Não Aí pois prepare Para dizer sim Oh glória Aleluia Tá bom Tereza Deus te abençoe Tereza Tereza A Sofia Vai nascer Linda Linda mesmo Pois tá Amém Glória a Deus Tá falando Tô feliz Pra minha amiga Tá aí Ela sempre Falou pra mim Que ainda ia aí Se batizar E eu não Acreditava Mas o milagre Aconteceu É Verdade Tô feliz Muito feliz Ontem ela mandou As fotos pra mim Quando eu vi A sua foto Eu não acredito Que ela foi Aí eu assim Meu Deus O Senhor O Senhor O Senhor Gostou Ô Jesus Tá aqui na minha casa Tá aqui mais eu Café da manhã Hoje já foi um mistério Total aqui Foi manto Tô no pé Dessa profeta Aqui o manto Desce toda hora Olha Deus Olha que coisa linda É o Artuzinho Artuzinho É Esse é o Arthur Aí agora chega a Sofia É Deus abençoe Arthur Tô vendo Arthur Deus abençoe Viu Pastor Pai do Senhor E aí Pai do Senhor Arthur Pai do Senhor Arthur Arthur é crente Arthur é crente É crente É glória Louvado seja Deus Eu vou trazer ela Você vai vir com o seu esposo Mais crente do que nunca Glória Vai vir com ele Em nome de Jesus Pois tá Tereza Deus te abençoe Poderosamente Viu Amém Foi um prazer Falar com você Tchau Arthur Deus abençoe Arthur Tá chegando Sofia Arthur Tá chegando Sofia Sua irmãzinha Aguenta aí Sofia Aguenta aí Pronto Tereza Deus abençoe Irmãos Como É o que Tá mostrando Que tá na barriga Sofia Olha ele batendo Na barriga dela E tá botando o ouvido Na barriga Eita Jesus É Tá escutando o coraçãozinho Da Sofia Olha que benção É É o coração da Sofia Da sua irmãzinha É É o ciúmes Que ele tem É Deus é grande Irmãos Nós vamos orar agora Pelas mulheres Que querem ter filhos Vamos orar Vamos orar pelas mulheres Que querem seus maridos Nas igrejas Aleluias Louvado seja o nome de Jesus Amém Jesus Nós sabemos que tem Muitas irmãs aqui Que servem a Deus Mulheres que querem O marido de volta Eita glória Eita Aleluias Deus vai fazer uma geral Agora Vai fazer mesmo A vassoura de Jeová Vai passar agora Eu já criei o grupo Já o grupo Pilotão de oração Já coloquei a missionária E a mãe dela dentro Aleluia Já coloquei a pastora Jó Sanete A pastora Ângela Esse grupo Ele pode ter 256 Pessoas Agora vou pedir uma coisa Não Não peça Para entrar no grupo Se você for aquela pessoa Que não ora É verdade Só entre no grupo Se você for Gente que ora Oração Porque vai ter dia Que a gente vai orar E vai dizer assim Está na UTI Está morrendo Vamos clamar E a gente clama E quem está na UTI Como a irmã Tania Vai sair andando Com os pés dela Que é para todo mundo Em nome de Jesus Deus vai fechar a sepultura Deus vai curar Em nome de Jesus Deus vai trazer de volta Porque Deus escuta A oração da sua igreja É verdade Amém Então vamos orar Agora vamos passar o azeite Em nossas mãos Aqui para nós orarmos Amém Glória a Deus Vamos consagrar o azeite A Deus Primeiro vamos consagrar É Eita Artuzinho Está aí Festejando Glória a Deus A nossa oração Vai ser por você mulher Por você Pelo seu esposo Pela sua família Vai ser uma oração Para restauração De casamento Uma oração Para repreender A macumba A feitiçaria A magia negra Uma oração Para repreender As setas As lanças Lançada dos infernos Contra a sua família Contra a sua casa Vai ser uma oração Também pelas mulheres Que estão pedindo Marido a Deus Eita glória A missionária Ficou tudo doido Aqui missionária Eu falei que tinha sonhado Uma missionária Casando na igreja Ponto tem um bocado Solteira Eita meu pai Eita glória Vai ser uma oração Forte Uma oração Cheia do poder De Deus Para Deus fazer O mover agora Amém A nossa oração Vai ser dizendo Pai Tu és santo Tu és poderoso Senhor Apresentamos ao Senhor Este azeite santo Ele é símbolo Do teu sangue Do teu santo espírito Ó Deus Quantos milagres Quantas maravilhas O Senhor tem operado No meio do teu povo E nós estamos aqui Apresentando este azeite Que está em minhas mãos E nas mãos de cada irmão E cada irmã No Brasil Do teu espírito Oferecendo este azeite Senhor Desta obra Desta obra Avançar Avançar Abençoa os que tem votos E propósitos E todos que amam esta obra Abençoa agora esta oração Que eu vou fazer com tuas filhas Meu Deus Nós vamos fazer aqui A imposição de mãos Porque o Senhor disse Sem porão as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Vamos clamar Pelo teu nome Porque o Senhor disse Todo aquele que clamar Pelo meu nome Será salvo Tudo que pedires Em meu nome Eu te darei Para que o Pai Seja glorificado No Filho A tua palavra Nos garanta esta vitória Meu Deus É por isso que agora Nós vamos ungir Nossas mãos Neste azeite santo Que já está ungido Pela tua mão poderosa Pelo teu coração Cheio de misericórdia E nesta oração Meu Pai Nós vamos Vamos impor as mãos Assim irmãos Recebe agora esta oração Pai Santo Deus amado Aqui está Nossas mãos E nesta imposição De mãos Nós temos pedidos A fazer nesta oração Nós começamos Deus pedindo Deus Que seja Quebrado o arco Corta a lança E queima os carros Do fogo Destrói Senhor Todo o levante Contra teus filhos E filhas Nós queremos pedir Deus Que seja desmanchado Jogado por terra Todo o trabalho De bruxaria De macumbaria De magia negra Toda a oração Contrária Toda a seta Toda a lança Lançada dos infernos Cai por terra No poder No poder No nome De Jesus Cristo Queremos Clamar Deus Pelas mulheres Que desejam Ser mãe Deus O seu Abriu a Madre de Sara De Raquel De Isabel De Ana De Maria E de tantas Outras Milhares E milhares De mulheres Abre agora A madre De cada uma Das tuas filhas Que estão pedindo Deus E atenda As orações Daquelas irmãs Irmãos Que estão pedindo Para a minha Madre De outras pessoas Senhor Realiza a tua obra No ventre Das tuas filhas Senhor Não importa Qual seja O impedimento Para que a criança Não venha Mas tu és O Deus Que coloca No ventre Das tuas filhas O filho E a filha Tão desejado Nós queremos Também aqui Deus Pedir Pai Que o Senhor Traga de volta Os maridos Que abandonaram As tuas filhas Que o Senhor Desmanche Todo engodo Toda mentira Todo laço E o Senhor Desmanche Senhor Arapuca Liberta Teus filhos Porque a tua palavra Diz que se o Senhor Libertar Verdadeiramente Será livre Então liberta Deus Liberta Do engano Do adultério Da mentira Do pecado Liberta Deus Das dívidas Liberta Deus Da escassez Da maldição Quebra Pai querido Deus amado Todo laço Armado Para destruir Teu povo Desmancha Toda armadilha Que os teus anjos Como está prometido Em tua palavra Se acampem ao redor Dos teus filhos E filhas Para que o teu nome Santo seja glorificado Hoje e eternamente É o nosso pedido Em nome de Jesus Amém Amém Eita glória Aleluia Você vai cantar Aquele hino De novo Eu fiquei apaixonado Nesse hino Que hino lindo Esse hino fala tudo Sobre mim É lindo Esse hino é a minha vida Eu sei que é a vida Dos irmãos também Irmãos aí não gostaram Do hino não Porque esse hino É tremendo Quando você cantou Ali no Arropei tudo Eu falei Ficha não conhecia não Nunca tinha ouvido Mas eu ia cantar outro Mas Deus Tocou no meu coração Para cantar aquele Qual era o que você ia cantar Qual era A gente bota também Não pode ser esse mesmo Pode ser Pode ser Pode Então ela vai cantar De Solange Brandão Um sobrevivente Por que nós somos sobreviventes? Porque Deus nos resgatou E nos sustenta até hoje Para ficarmos na presença dele É verdade Vamos adorar Oh aleluia Creia que você também é um sobrevivente Porque ele faz Ele faz Ele faz Eu sei Que alguém me olha E pensa que tudo em minha vida Foi fácil Que eu Tive um berço de ouro Um sangue real Ou nasci Num palácio Não sabe Que já fui traído E até humilhado Pelos meus irmãos Não viu Quando eu chorei No poço sozinho Que decepção Mas havia um plano de Deus E quando Deus planeja dar certo Não importa se vão te humilhar Te vender como escravo Mas Deus está perto Cuidando de cada detalhe Do teu amanhã Do teu amanhã Do teu amanhã Aprendi que pra tudo há um tempo Para tudo debaixo do céu Deus permite a dor e a perca Mas não abandona um servo fiel O que você viveu foi lição Mas você aprendeu Para futuramente cantar Que sobreviveu Eu já fui vendido Mas sobrevivi Já fui humilhado Mas sobrevivi Passei no deserto Enfrentei perigos Mas Deus estava comigo E eu não desisti Já fui perseguido Mas sobrevivi Já fui condenado Mas sobrevivi Só Deus estava o que passei O que chorei Mas olha eu aqui Lutando, louvando Adorando a Deus Estou vivendo tudo aquilo Que Ele prometeu Um sobrevivente Que vive por fé E para a glória do Senhor É que eu estou de pé Eita Jesus poderoso Tu és grande Deus Eita Deus Mas havia um plano de Deus E quando Deus planeja dar certo Não importa se vão te humilhar Te vender como escravo Mas Deus está perto Cuidando de cada detalhe Do teu amanhã Do teu amanhã Aprendi que pra tudo há um tempo Para tudo debaixo do céu Deus permite a dor e a perca Mas não abandona um cego fiel O que você viveu foi lição Mas você aprendeu Para futuramente cantar que sobreviveu Eu já fui vendido Mas sobrevivi Já fui humilhado Mas sobrevivi Passei no deserto Enfrentei perigos Mas Deus estava comigo E eu não desisti Já fui perseguido Já fui perseguido Mas sobrevivi Já fui condenado Mas sobrevivi Só Deus sabe o que passei O que chorei Mas olha eu aqui Lutando, louvando Adorando a Deus Estou vivendo tudo aquilo Que Ele prometeu Um sobrevivente Que vive por fé E para a glória do Senhor É que eu estou de pé Lutando, louvando Adorando a Deus Estou vivendo tudo aquilo Que Ele prometeu Um sobrevivente Que vive por fé E para a glória do Senhor Que nós está de pé E para a glória do Senhor É quando a vida está de pé É Jesus Aleluia Glórias Meu Deus Aí deixa eu falar uma coisa Para vocês Na segunda-feira A irmã vai participar novamente E aí eu vou passar O telefone dela para vocês Não vou passar agora Não vou explicar porquê Porque vocês não vão Deixá-la em paz A irmã veio aqui naquele dia Vocês lembram da irmã Filomena? Lembro, lembro Passei o telefone dela aqui Menino, pronto, acabou Sua mulher passou o tempo todo Atendendo o telefone É E assim Ela tem uma agenda aqui Para cumprir com a gente A gente vai agora Para governador Depois casa do pai Não estou dizendo Que você não deva ligar Pode ligar Ela é uma serva de Deus Vocês podem ligar Conversar com ela Pedir oração Tudo mais Não tem problema Mas se eu der o telefone dela Aqui agora Pronto, aí Ninguém deixa ela em paz Porque ela vai Ela vai passar esse final de semana Conosco aqui Mas na segunda-feira Eu dou o telefone dela aqui Que aí ela vai embora Para casa E lá no sítio onde ela mora Ela pode atender o telefone de noite Sem parar Amém E o pessoal não para de ligar não É Pastora Fabiana Veio aqui a psicóloga Eu vi Ela disse Pastor do céu Que audiência é essa Não paro mais de atender o telefone Eu digo É Graças a Deus Deus é fiel Porque O nosso O nosso O nossos Ovelhinhas aqui São fiéis É É um povo que está com a gente Aqui direto Você vê que nós estamos Com mais de três horas de curta Aqui está todo mundo aí É verdade Pastor Pode ser a hora que for De madrugada E aí o que é que eu quero Que você faça Você vai dizer depois Para mim Né Me coloca no grupo Pilotão de oração Quem for de oração Quem não for Não peça não Ou então Quem está resolvido a ser O que é você ser de oração É você orar todo dia É É todo dia Todos os dias E quando você estiver Nas suas orações Não esquecer de orar Por aqueles que estão recebendo A oração deste grupo Isso tem um valor Muito grande para Deus É verdade É Mas orar todo dia E a pessoa que tem O ministério da intercessão Que é o ministério da oração Ela fala muito pouco dela Para Deus Pedindo para ela Aperta sempre para os outros É verdade E recebe A recompensa de Deus Por estar sempre lembrando Das outras pessoas É verdade É verdade Mas eu queria encerrar Sabe como? Queria encerrar com você Fazendo oração Só a sua voz Não vamos ficar calados Nós dois Vamos deixar ela orar sozinha Orar pelas mulheres Que estão se sentindo tristes Coração abatido A sua oração Vai ser uma intercessão a Deus Para renovar O coração dessas mulheres Tá bom? Então vou colocar aqui O fundo musical de oração Para você orar por essas mulheres Pode orar Oramos Maravilhoso Pai E eterno Deus Neste momento Pai Já aqui te agradecendo Por esta oportunidade Que tu tem me concedido Pai Pai eu quero te apresentar Pai a cada uma dessas mulheres Que esteja aí do outro lado No nosso Brasil No nosso mundo No nosso país Seja qual for que estiver Precisando Pai Vai neste momento Estende as tuas mãos Porque tu és o Deus grande O Deus fiel O Deus poderoso O Deus que faz hoje Faz amanhã Faz a depois Não importa o dia Não importa a hora Não importa aonde esteja Tu és aquele que alcança Pai vai realizando O desejo do coração Daquela mãe Que quer ser mãe Que nunca teve Pai Tu és aquele que faz acontecer O que o homem Não pode fazer Tu és aquele que pode fazer Paizinho querido Veja aquela que tem Os filhos Pai Que são Que são dependentes Químicos Pai Pai vai tirando Pai da depressão Vai tirando Da dependência química Pai neste momento Pai Eu te apresento Pai Cada alcoólatra Eu te apresento Cada fumante Cada jogante Aqueles mulheres Aqueles homens Que estão na prostituição Aqueles homens Que estão atraindo As suas esposas Aquelas mulheres Que estão com desejo De separar Dos seus maridos Eu agora Eu profetizo No nome de Jesus Que seja repreendido Toda a fúria do mal Toda a oração Ao contrário Toda a magia negra Toda a hora De macumbaria Toda a obra De feitiçaria Toda a oração Que é feita Ao contrário As ocultas Tu és o Deus Que revela Tu és o Deus Que faz Então vai fazendo No coração De cada mãe De cada pai De cada filho Daqueles que necessitam Dos necessitados Cuida dos teus filhinhos Dos moradores de rua Também profetiza Pai Na vida do teu filho Amado Chico Chagas Da sua família Veja toda a sua família Veja a grande obra Que tu colocou Na mão do teu filho Pai Faça crescer Faça multiplicar Que a oração Pai Do teu servo Venha chegar Nos corações Venha crescer Mais e mais E que este grupo Pai Que venha ser Meu pai Para tua honra Para tua glória Para que o teu nome Venha ser glorificado No mundo inteiro No país inteiro Aonde esta oração Chegar Meu pai Que o milagre Venha acontecer Que grandes bênçãos Vai ser contada Através dessa Pequena oração Porque nada Que eu sou Mas tu és Aquele que tudo é E é no teu nome Pai Que nós já Profetizamos E já agradecemos Amém E que assim seja Amém Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Pois bem querido Vamos encerrar A gente passa a noite aqui A noite, o dia, a madrugada A gente faz logo uma vigília Falar de Ai eu amo vigília Eu amo vigília Agora se você tivesse Me avisado que vinha Rapaz Eu tinha marcado uma vigília Para você participar Lá na fauna do pai Vigília Porque lá o fogo desce Eita glória Eu já participo Mas na próxima vez Que você vier Avise Agora eu tenho o seu contato Agora eu tenho o seu número Número da pastora Amém Após queridos, amados Moderadoras, amadas Queridas, mulheres De Deus Beijinha Costa Minha linda Chaveirinho Ah, você mantém contato Com o senhor Adriana Santos Todas as moderadoras Da Fonda Vida Paula Almeida Amo todos vocês Um beijo no coração De todas vocês E pode ter certeza Que assim como ele realizou O meu desejo Ele vai realizar o seu também Porque ele é Deus Que realiza Eita Deus poderoso Queridos Que a graça de Deus Nosso pai O amor do senhor Jesus Cristo As maravilhas Do santo espírito Seus frutos Dões e consolações Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre A igreja diz amém Amém Obrigado Deus abençoe Deixa eu só mandar aqui Um abraço carinhoso Para você que Ajudou o Ministério Pão da Vida Querida Maria Zuleide de Moraes Deus abençoe você Minha amada Querida Mônica Daniele Cavalcante Deus te abençoe Glória a Deus Pela estar cumprindo Este propósito Com a casa do pai Deus multiplica Querida irmã Grace Santos Deus abençoe vocês Pastor Sou pão da vida Glória a Deus Ela está dizendo Que quer contar um testemunho O gato dela Tinha Estomatite Ficou fazendo tratamento Por meses Até eu passar O olho ungido nele Deus curou ele Pastor Estou grato a Deus Peço oração pela minha casa Ah depois Eu não posso encerrar Esse culto Sem a irmã contar A história da cabra Tem que contar O Felipe Ferreira Deus abençoe Felipe Ferreira Deus abençoe Felipe Ferreira Querida Regineide Regi Deus abençoe Recompensa Você Clebinha Sobrancelha Top das Galáxias Amada e querida irmã Marilene dos Santos Lá Dos Estados Unidos Um beijo Na mamãe Aparecida Na irmã de Neide O irmão Givanildo Alessandra Diade Deus abençoe você Maria Roberto Deus te abençoe Poderosamente Viu O esposo Deus abençoe seu esposo Diga ele que eu agradeço Por estar ajudando a obra Querida irmã Annalisa Vou ligar pra você Annalisa Nós vamos conversar Tá bom minha amada João Carlos Frosi Danilo Oliveira Deus abençoe vocês Olha Fica aí só um pouquinho Não sai agora não Só pra você escutar isso aqui Só pra você escutar Depois a gente encerra É mais pra cá Pra pé Vem Vem A da cabra Foi você Sim o negócio da cabra Foi com você É com ela Depois conta aí A história da cabra Então Foi assim né Eu tinha uma cabra Olha ela aqui Olha a cabrinha Deixa eu mostrar ela pra vocês Essa aqui é a famosa Cabra curada É Olha Ela O nome dela é Bete né Bete Eu vou ter o nome de Bete Cuidado pastor Anja Bete Ela vivia sempre presa né Ela vivia sempre presa né Mas só que aí meu esposo soltou ela Eu ficava com dó de deixar a bichinha presa né E aí como a gente mora em um sítio Ela comendo capim É meu esposo tava sem arrumar a roçadeira E aí ele pegou Soltou ela e ela começou a comer os capim Entrou dentro de um capim lá que é grande Então a cobra picou ela A cobra mordeu ela né E aí quando foi no outro dia É A gente foi prender ela Ela tava Eu fui dar comida a ela Ela tava só de cabeça abaixo Babando E revirando o olho né Aí eu falei bem assim Minha mãe E aí quando eu olhei pra Perna dela assim O braço traseiro dela da frente Tava bem enxadão né E aí eu olhei e eu vi o furo Os dois furinhos assim Eu falei Jônata Foi a cobra que mordei Jônata falou bem assim Ô Jússi Não adianta não que ela vai morrer Porque a cobra mordeu Ninguém sabe que dia foi É O veneno já deve ter tomado no corpo dela E aí quando eu cheguei de junto dela A lágrima caiu do meu rosto Aí eu olhei pra cima Quando eu olhei O Espírito Santo falou comigo assim Tu já esqueceu do remédio que tu tem em casa? Aí eu Lembrei do azeite Aí eu corri Saí correndo Aí meu esposo falou O que é Jússi Que tu saiu correndo assim Eu falei Pera ainda que eu tenho remédio aqui agora Que ela vai ser curada Aí eu fui lá Peguei o azeite Peguei a seringa Dentro da gaveta das colheres Que eu tenho sempre uma seringazinha lá Que eu dou remédio pros meus bichos E aí eu peguei Botei o azeite Abri a boca dela Botei o azeite Ela sem querer beber E ela só babando Minha mãe nessa época Tinha vindo me visitar Não foi? A gente tinha vindo de viagem E aí Peguei Botei o azeite na boca dela E aí ela tomou aquele azeite Eu peguei Passei o azeite no lugar Que a cobra mordeu E aí eu fiz uma oração Profetizei Botei o azeite na água Quando foi de manhã A cabra tava pulando Mais do que outra coisa Não tinha inchaço Não tinha pulação Eu falei Você tá vendo aí, Jonatas? O que é que o azeite faz? Jonatas é o marido dela É E outra, pastor Tem outro testemunho do bicho do azeite É muitos testemunhos desse azeite Ele foi cortar um pé de espinho lá O espinho entrou no pé dele Aqui em cima Aqui, ó E aí ele ficou sem aguentar Com a sua sapata Até pra ir pra igreja, né? Porque ele é quem abre o culto, né? E aí ele falou E agora, Júcio? Como é que eu vou pra igreja? Com o pé inchadão E o espinho entrou pra dentro, né? Porque o espinho de sabiazeira Aí eu cheguei Fui pra dentro do quarto Comecei a orar E aí o Espírito Santo falou comigo Pega o azeite e derrama no pé dele Aí eu fui lá Peguei o azeite Já tinha consagrado o meio dia com o senhor Peguei o azeite e derramou Vem cá, Jonatas Vem cá, Jonatas Senta aqui Ele Ai, Júcio Eu não tô aguentando, não Eu falei Pera aí, pera aí Eu vou passar o remédio agora E amanhã você vai pra igreja Aí ele pegou Peguei o azeite Passei o azeite Comecei a fazer uma oração E ele ficou sentado na sala Eu fui lá pegar Um copo de suco pra ele E ele sentado Com pouca hora Ele falou Aí o negócio fez Tuf pra fora E eu fui e tirei a foto O espinho saiu Interinho do pé dele Quando foi no outro dia Ele calçou o sapato Foi pra igreja Olha Chegou lá Que coisa linda Jesus Foi E ele vai vir aqui Pra contar o testemunho Que glória Louvado seja o nome de Deus Esse azeite É bença É bença do céu Deus honra É verdade Deus honra Deus é maravilhoso Amém querido Está vendo aí Então use o azeite Que coloque Em prática a sua fé Está vendo milagres Testemunhos reais Do poder de Deus Segunda-feira Vocês vão ver ela aqui Dois vai ver ela Domingo na igreja Vai dar uma saudação lá Cumprimentar a igreja Pão da vida Glória Eita Ela vai participar Do pocinho de Jacó Vai pregar na segunda-feira No pocinho Eita glória É Aqui quando a irmã Chega aqui A gente Agora faz A gente raputá Raputá Deus abençoe Fiquem na paz Obrigada Obrigada Eita Abença Não vai cedo Não acredito Não é Espírito Santo Acompanha